Hereges, de Chesterton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. GK. Chesterton e os Hereges. 1. Quem foi GK? Chesterton imagine um homem vivendo na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, na Inglaterra anglicana, em tempos de um racionalismo extremo, em que desabrochava o que P. Leonel Freyanka veio a chamar, mais tarde, de ateísmo militante. Imagine também que este homem seja católico, defensor ardoroso do Papa, grande admirador da Idade Média, grande crítico tanto do capitalismo quanto do comunismo. Imagine um homem volumoso e de talento extraordinário que todos, mesmo seus maiores adversários, admiravam profundamente. Imagine esse homem atraindo o interesse do mundo anglofônico décadas, com sua extraordinária produção literária. 80 livros, centenas de poemas, umas 200 novelas, 4 mil ensaios e diversas peças teatrais. Começamos a ter uma pálida ideia de quem foi Gilbert K. Chesterton. Ele não foi um teólogo, apesar de nos ter deixado as biografias de São Francisco de Assis e de Santo Tomás de Aquino, com comentários teológicos que demonstravam um profundo conhecimento das grandes questões da doutrina sagrada. Desta última biografia, Etienne Gilson dizia, concedero, sem comparação alguma, que é o melhor livro jamais escrito sobre Santo Tomás. Só um gênio podia fazer algo assim. Todo mundo admitirá, sem nenhuma dúvida, que se trata de um livro inteligente. Mas os poucos leitores que tiverem passado 20 ou 30 anos estudando Santo Tomás de Aquino e publicado 2 ou 3 volumes sobre o tema terão de reconhecer que a chispa de gênio de Chesterton lhes deixou a erudição ao resto do chão. Tudo o que eles tentavam expressar desajeitadamente em fórmulas acadêmicas foi expressado Chesterton. Chesterton também não foi um exegeta, mas nos deixou surpreendentes comentários bíblicos como introdução ao livro de Jó, cuja originalidade pode ser avaliada trechos como este. A ideia central de grande parte do Antigo Testamento pode ser chamada de ideia da solidão de Deus. Deus não é somente o principal personagem do Antigo Testamento. Deus é propriamente o único personagem do Antigo Testamento. Comparadas a sua clareza de propósitos, todas as outras vontades são pesadas e automáticas, como aquelas dos animais. Comparados a sua realidade, todos os filhos da carne são sombras. Tampouco foi Chesterton um economista, mas ninguém que leia Teutlini of Sanity deixa de aprender muitas coisas sobre economia e, sobretudo, sobre capitalismo e comunismo. No primeiro parágrafo desse livro, há um trecho que já nos prepara para o que vem a seguir. Comentando sobre propriedade privada, diz Chesterton, Um batedor de carteiras é, obviamente, uma campeão da empresa privada. Mas seria talvez um exagero dizer que um batedor de carteiras fosse um campeão da propriedade privada. A questão sobre o capitalismo atual é que se prega realmente a extensão dos negócios em vez da extensão das propriedades. E tem se disfarçado o batedor de carteiras com algumas das virtudes do pirata. A questão sobre o comunismo é que ele somente coíbe o batedor de carteiras pela proibição das carteiras. Ele está longe de ter sido um historiador, mas uma de suas obras-primas esboça toda a história do homem na Terra, o homem eterno. Filósofo ele também não foi, mas escreveu tanto sobre filosofia que é possível compreender muitas das grandes questões filosóficas pela leitura de sua obra. Um exemplo disso é o texto O Ressurgimento da Filosofia, que... Outro exemplo é a tia pro astutomism, que deve ser lido como uma pequena, mas valiosa, introdução aos estudos tomistas. Quem era então G.K. Chesterton? Bem, respondamos logo, um grande escritor. Já seria suficiente para qualquer um. Mas ele foi muito mais. Foi uma criança, com todo o frescor e contentamento da infância, em meio a adultos carrancudos e corrompidos. Foi um homem medieval vivendo no pós-iluminismo. Foi um católico em meio a um novo tipo de paganismo, o paganismo cientificista. Dele dizia Gustavo Corção, quero dizer que a inteligência que se interesse, hoje, entrar em contato com as realidades mais significativas da cultura universal, que deseja vivamente estar inserida nesse hoje do mundo, não pode deixar de lado, como peça meramente acessória, e que sai inútil, a imensa obra de G.K. Chesterton. Dahlia Oquest, presidente da American Chesterton Society, acrescenta, Mas, mesmo que Chesterton já não seja ensinado nas escolas, você não pode considerar-se educado enquanto não ler Chesterton completamente. Além disso, ler toda a obra de Chesterton é-se só uma educação quase completa. Chesterton é realmente um professor, e dos melhores pontos ele não irá somente surpreendê-lo. Não irá operar apenas o prodígio de fazê-lo pensar. Ele irá mais além. Fará você rir. Talvez seja essa nota essencial em Chesterton. Sua obra é tão monumental que é, de fato, um programa de estudos para a compreensão do mundo. Mas são estudos divertidos, com um professor espirituoso. São estudos, sobretudo, a serem prendidos pelo homem comum, pois eles restabelecerão neste homem o senso comum. Chesterton já foi chamado de apóstolo do senso comum. Senso comum é, segundo Marcel de Corte, reconhecer-se dependente em face da realidade e do seu princípio transcendente. Confessar, ao menos implicitamente, o laço nupcial que une o ser do homem ao ser universal e à sua causa. E que isso é tão importante. De corte completa, eis a condição essencial imposta ao exercício da inteligência. E que reestabelecer. Porque, como ensina esse filósofo, foi no século XVIII que se romperam de todas as relações entre a inteligência e o real, e entre o homem e o universo. Assim, sem o senso comum a inteligência se perde. E isso é tão importante ler o apóstolo do senso comum. Os leitores brasileiros têm ao seu dispor algumas obras traduzidas do escritor. Podem-se encontrar Ortodoxia, As Várias Histórias do P. Brown, O Homem que Foi Quinta-feira, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis. Em Cebos, os leitores interessados encontram O Homem Eterno, A Volta de Dom Quixote, Doze Tipos, O Homem de Duas Barbas, etc. A lista não é grande, mas é possível começar a conhecer esse grande escritor. Em inglês, quase toda a obra de Chesterton já está em domínio público em muitos países e pode ser simplesmente conseguida diretamente pela internet. A Ignatius Priest tem publicado pouco a pouco sua obra. Ela já chega a mais de 40 volumes. Hereges parece nunca ter sido traduzido para o português até então. 2. Os Hereges Acusados Chesterton Hereges é um dos principais livros escritos Chesterton. Na introdução de Ortodoxia, sua obra-prima, o autor afirma que aquele livro é um complemento de Hereges. Assim, a precedência de Hereges estava clara para Chesterton. Hereges teve um destino muito diferente do de Ortodoxia e isso talvez possa ser explicado pelo título. Há que se admitir que nenhum dos dois títulos soa bem aos ouvidos do homem moderno, filho do iluminismo, da Revolução Francesa, do ceticismo e cientificismo dos séculos 19 e 20. Contudo, a palavra Herege traz à mente dos modernos as imagens de uma das mentiras mais bem-sucedidas da história da humanidade. Aquela que pinta a Idade Média como a Idade das Trevas, em que se iluminavam apenas com a luz das fogueiras onde a igreja assava os hereges. Assim, o título escolhido Chesterton pode ter afastado leitores de tão importante obra. Tivesse Chesterton escolhido outro título, este livro teria sido tão aclamado e lido quanto Ortodoxia. Para o gosto moderno o título ideal seria algo como o diálogo com meus contemporâneos. Este seria um título palatável para o gosto politicamente correto atual. De qualquer forma, hereges são todos os ditos intelectuais analisados Chesterton. São eles hereges no sentido católico do termo, sentido do qual me ocuparei mais abaixo. Antes, todavia, deve ser observado que Chesterton escreve o livro anos antes de se converter ao catolicismo. O que é surpreendente, e transforma o livro num testemunho do caminho trilhado pelo autor até que Padre Okominoru batiza e lhe ministra a primeira comunhão. A fogueira que o pré-católico Chesterton prepara para seus contemporâneos é monumental. É inegável que ela seja uma fogueira medieval, pois o próprio autor admite que é da Idade Média, diria eu, da Alta Idade Média, que ele se dirige aos hereges de seu tempo. É inegável também que ela envolve queimos que nela são colocados, pois ninguém sai dela com aparente vivacidade com que entrou. E, finalmente, é inegável que ela purifique. Ela purifica sobretudo quem assiste aos hereges crepitando no genial caldeirão Chestertoniano. O grande escritor Hilario Bellocque, contemporâneo e amigo de Chesterton, escreve em As Grandes Heresias. Heresia significa, então, distorcer um sistema a meio de uma omissão, escolhendo-se uma parte da estrutura, o que implica que o esquema é desfigurado pela retirada de uma de suas partes, negando-se uma parte dele, quer deixando o vazio sem preenchimento, quer preenchendo-o com alguma outra afirmação. Esta definição geral pode ser aplicada à doutrina católica e segue que, como diz Bellocque, seu significado particular é o de desfigurar exclusão algo daquele sistema completo, a religião cristã. Desta forma, os hereges que são combatidos Chestertons subscrevem um corpo doutrinal que ama distorção ou uma omissão de um ou mais aspectos da doutrina multimilenar católica. O espírito que move Chesterton é magnificamente resumido na seguinte frease. Não estou preocupado com o Sr. Bernard Shaw como o homem vivo mais brilhante e um dos mais honestos. Estou preocupado com ele como um herege, isto é, um homem cuja filosofia é muito sólida, muito coerente e muito errada. Este é sempre o estilo chestertoniano, elogiar o adversário no que ele tem de elogiável e combater sua doutrina filosófica no que ela tem de herética. Entendamos a ousadia do jovem Chesterton, com apenas 31 anos de idade, lançando-se num combate intelectual e doutrinário com seus contemporâneos mais ilustres, entre os quais Bernard Shaw, 20 anos mais velho traço, H.G. Wells, 10 anos mais velho traço, Rudyard Kepling, 10 anos mais velho traço, James Wistler, 40 anos mais velho e morto 2 anos antes do lançamento do livro. Há muitos outros hereges de menor expressão que são devidamente analisados no livro. 3. O que levou Chesterton a escrever hereges talvez não fosse de todo inoportuno nos deixar conduzir pelo próprio Chesterton no caminho que o levou até o presente livro. De tanto frequentar clubes literários da Londres fim de siècle, clubes estes onde se promoviam debates sobre as modas intelectuais da E. Ele começou a chegar a algumas conclusões. Eis a primeira delas, sobre a qual ele nos contém sua autobiografia. A inteligência dos vagamente artísticos e anárquicos clubes constituía realmente um mundo estranho. E a coisa mais estranha sobre esse mundo, imagino, era que, enquanto ele pensava muito sobre o pensamento, ele realmente não pensava. Tudo parecia vir de segunda ou terceira mão, de Nietzsche ou Tolstói, de Ibsen ou Schau, e havia uma agradável atmosfera de discussão de todas as coisas, sem qualquer particular senso de responsabilidade de se chegar a qualquer conclusão sobre elas. Chesterton começava a notar que o ambiente intelectual reinante tinha abandonado o senso comum e o tinha substituído uma atmosfera agradável. Tudo começava a ser aparência. A realidade das coisas passava ao segundo plano. Ora, exatamente dos membros da inteligência surgiam duas tendências que se abrigavam sobre o nome de emancipação da fé, dos credos e dos dogmas. Para tal emancipação era necessário criar uma religião para os homens razoáveis. Estes se dividiam, segundo Chesterton, entre o teísmo idealista. Porque Deus está no céu, tudo deve estar certo na terra. E o ateísmo realista, como não existe Deus, tudo está errado na terra. O que Chesterton observa com espanto é que os dois grupos eram aliados. Mas ele pergunta, aliados contra quê? A genialidade de Chesterton foi descobrir a verdadeira natureza dos dois grupos. Para minha mente simplória, parecia que não poderia haver conexão, exceto contradição, entre o homem que tinha fé na paternidade de Deus, e o homem que dizia que não havia Deus ou o homem que dizia que Deus não era o pai. Para minha mente inocente, essas duas ideias pareciam um pouco inconsistentes. Eu ainda não tinha descoberto a síntese superior que as conectava. Pois a síntese superior que as conectava consistia em usar gravatas Liberty, barbas e chapéus em formas curiosas e em se reunir em clubes culturais onde se bebia café e suco de cacau. Esses doutrinadores céticos não se reconheciam meio das doutrinas. Eles se reconheciam pela barba e pelo vestuário, como os animais inferiores se reconhecem pelo pelo ou pelo cheiro. Eis a forma devastadora com que Chesterton descreve, em sua autobiografia, a inteligência da sua é. De novo, a atmosfera agradável substitui o senso comum, que nos difere dos animais inferiores. A partir dessas observações é possível perceber como a autoridade dos intelectuais foi sendo desintegrada para Chesterton. Sobretudo dos intelectuais doutrinadores, que estavam imbuídos de uma missão doutrinal. Não importando a área de atuação de cada um. São desses intelectuais que ele se ocupa no presente livro. Veio então, em 1903-04, a tremenda batalha travada entre Chesterton e Robert Blatford. Blatford escreveram um livro intitulado Deus e meu Próximo, que era um credo racionalista. Ao estilo do século que acabara havia pouco tempo. Como editor do jornal Clarion, Blatford generosamente abriu as páginas do jornal para os que dele discordavam. Entre os quais, e principalmente, se incluía G.K. Chesterton. Os textos do grupo liderado Chesterton acabaram sendo publicados num volume intitulado As dúvidas da democracia. Mas os textos de Chesterton foram depois reunidos e publicados, pela Ignatius Press, sob o título Controvérsias com Blatford. São quatro ensaios em que o autor afia magistralmente sua espada, que será usada com toda a precisão em herejas. Em 1905, podem-se escutar os ecos do debate com Blatford tanto em herejas quanto em ortodoxia. As ideias que Chesterton desenvolve no calor da Batalha no Clarion são, nestes dois livros, lapidadas, desenvolvidas, consolidadas. Para se ter uma ideia do quanto foram importantes esses embates intelectuais para a maturação das principais ideias de Chesterton, basta ler em ortodoxia a seguinte afirmação, que a muitos pode parecer uma freiaz de efeito. Li a literatura cética e científica do meu tempo, nada li de qualquer cunho filosófico. As obras sensacionalistas que também li pertenciam de fato a uma tradição heróica e sadia do cristianismo, mas eu não sabia disso naquele tempo. Nunca li uma linha de apologética cristã. Leio o menos possível disso atualmente. Foram Xley, Herbert Spencer e Brad Laugue que me trouxeram de volta à teologia ortodoxa. Ora, os leitores de hereges vão compreender perfeitamente o que Chesterton diz aí. Foi no combate com os intelectuais doutrinadores de seu tempo que ele foi descobrindo que a teologia ortodoxa, que estes procuram desacreditar ou substituir, era, de fato, a única sã doutrina. Na realidade, era a única arma contra tais doutrinadores, como sempre tinha sido contra todos os tipos de heresia. Em certo sentido, Chesterton foi convertido pelos hereges. Este é só mais um dos muitos e admiráveis paradoxos chestertonianos. 4. A atualidade de hereges pode se perguntar se hereges é um livro atual, se o leitor moderno ganha alguma coisa ao lê-lo, depois de mais de um século de sua publicação. A resposta é que hereges é mais atual hoje do que quando foi escrito. De lá para cá os hereges só cresceram em número. A inteligência hoje comanda o mundo, não só o mundo das ideias, mas o político, o financeiro, o social, o intelectual e o religioso. Estamos cercados de hereges todos os lados, hereges às vezes muito menos capazes, mas muito mais eficazes do que os anteriores. Mais eficazes porque hoje estamos mais isolados das raízes da sã doutrina do que estavam Chesterton e seus contemporâneos. Mais eficazes porque a mídia se tornou onipresente e onipotente, e os hereges controlam a mídia mundial. Mais eficazes porque hoje o sistema educacional, praticamente sem exceção, é controlado eles. Isso, em certo sentido, a leitura de hereges é hoje obrigatória. Há obras atuais que se assemelham hereges, em sua combatividade e no alvo do combate, apesar de diferirem no método, no estilo e no ponto de partida. Cito apenas quatro, dentre muitas. No Brasil dois livros se destacam. A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos, descrevo o ataque da inteligência de que fala Chesterton, que o autor chama de bárbaros, ao núcleo central da doutrina cristã que fundamentou a civilização ocidental. O imbecil coletivo, de Olavo de Carvalho, é um clamor de sanidade em meio à loucura ambiente. No Zewa, Tivizium of Tienuinted, de Thomas Sowell, é uma descrição objetiva da casta da inteligência que controla a política, a justiça e a economia americanas. A obra explica as estratégias de controle usadas pelos ungidos para nos controlar, nós que somos os bárbaros. Na Inglaterra, Os Intelectuais, de Paul Johnson, narra as ideias e a vida de alguns dos grandes intelectuais desde o Iluminismo, e mostra o quanto a vida está distante das ideias, o quanto a vida nega os ideais defendidos nos seus escritos. Mas a leitura dessas obras modernas, embora aconselhável, não substitui a leitura de Hereges, pois o ponto de vista do combate é diferente. Hereges é um combate da Idade Média, a Idade das Trevas como querem seus detratores modernos, contra a Idade das Luzes. O resultado é que não há luzes na Idade das Luzes. Dito de outra forma, frente às luzes da Idade Média, a Idade das Luzes mostra toda a sua escuridão. Hereges é um combate da grande civilização cristã contra seus inimigos modernos. Estes inimigos não querem apenas defender um lugar ao sol, não querem apenas formular uma visão de mundo alternativa à visão cristã. Belok, nas grandes heresias, profeticamente descreveu estes inimigos que agora, neste momento em que vivemos, percebemos se movimentar entre nós. E o inimigo que agora avança contra nós está cada vez mais consciente do fato de que não pode haver neutralidade na luta. As forças agora se opõem à fé para destruí-la. A batalha se dá, daqui em diante, segundo uma linha de clivagem bem definida, envolvendo a sobrevivência ou a destruição da Igreja Católica. E toda, não apenas uma parte de, sua filosofia. Hereges é o combate de um homem contra esse inimigo. É um documento de inestimável valor que isso merece de nós a máxima atenção. Belo Horizonte, abril de 2010 Antônio Emílio Anguetti de Araújo Apresentação Hereges e GK Chesterton é se você está deprimido alguma circunstância, chateado com alguém ou pessimista em relação à vida e suas perspectivas. Pode lançar mão de diferentes expedientes para recuperar a alegria de viver ou então afogar as mágoas e esquecer os problemas. Tomar um ansiolítico ou uns tragos com os amigos. Descontar nos outros as próprias freitações ou Ter um bom livro à mão, que mude o modo de ver o mundo, as pessoas e a existência. Um desses autores que tem a capacidade de resgate do Alan Vital, uma vez que seus livros, sem serem de autoajuda, pois sequer esse conceito existia nem que escreveu traço. Tans Borgon de Otimismo É o jornalista inglês Gilbert K. Chesterton, que se notabilizou no início do século XX como polemista e verdadeiro cultor da arte dialética, que esgrimia com rara destreza. Sendo conhecido pelo frequente uso do paradoxo para desmontar falsos argumentos e apresentar verdades incômodas ou aparentemente incompreensíveis. Sua figura grande e redonda, seu sorriso cândido e sincero, sua distraída postura a esconder uma fulgurante vivacidade de raciocínio lembrava um inigualável doutor angélico medieval, ambos gigantes do realismo filosófico, que mostra a vida como ela é, em todas as suas grandezas e misérias, mas apontado para um saldo altamente positivo. Para isso, faz-se necessário mostrar o erro daqueles que a encaram com desprezo, desespero ou pessimismo. Há um paralelismo entre as duas grandes obras de Santo Tomás de Aquino e duas das obras-primas de Chesterton. Na Suma Teologiae, o doutor angélico, partindo da revelação e utilizando a filosofia como ferramenta, vai aprofundando e explicando a fé cristã, naturalmente para um público de cristãos familiarizados com as escrituras e a própria filosofia aristotélica. No entanto, em sua Suma contra Gentiles, Santo Tomás parte de uma perspectiva distinta, qual seja, a do leitor pagão, muçulmano ou judeu, que não comunga da mesma fé. Daí que vá argumentando a partir dos eventuais preconceitos existentes, para, desfazendo-os, poder mostrar que a fé cristã não repugna a razão nem corresponde a muitas falsas ideias que se tem dela. Em Suma, começa a destruir preconceitos infundados para depois construir os conceitos corretos. Da mesma forma, há uma ligação estreita entre hereges e ortodoxia de Chesterton. Ao escrever o primeiro livro, atacando com firmeza e destreza as doutrinas filosóficas em vogue na Inglaterra de seu tempo, foi contestado um tal senhor G.S. Strait. Assim o refere a iniciar o ortodoxia. A única desculpa possível para este livro é o fato de ser-lhe a resposta a um desafio. Um atirador, pior que seja, torna-se digno de respeito quando aceita um duelo. Quando, há algum tempo, publiquei, sob o título de hereges, uma série de ensaios escritos apressadamente e com sinceridade, alguns críticos, cuja inteligência admiro, declararam que eu incitava todos a tornarem públicas suas teorias sobre os problemas cósmicos, mas evitava, cautelosamente, apoiar meus preceitos com exemplo. Começarei a me inquietar com minha filosofia, disse, nessa ocasião, o senhor Strait, quando o senhor Chesterton nos tiver apresentado a sua. Era, talvez, uma imprudente sugestão feita a quem está sempre preparado para escrever um livro a mais leve provocação. Apesar de tudo, embora o senhor Strait tenha inspirado e criado este livro, não é necessário que ele o leia. No entanto, se o fizer, terá oportunidade de verificar que me esforcei a apresentar nestas páginas, de forma vaga e pessoal, intermédio de uma série de imagens mentais mais do que uma sequência de deduções traço, aquela filosofia na qual acabei a acreditar. Não a chamarei de minha filosofia, porque não fui eu quem a fez. Deus e a humanidade a fizeram. Ela me fez a mim. A primeira edição brasileira de ortodoxia foi nós organizada e publicada em 2001, no qual, ao traçarmos uma biografia de Chesterton, falávamos do livro que hoje nos cabe prefaciar em sua também primeira edição brasileira. Chesterton publica em 1905 um livro que cairá como uma bomba nos meios intelectuais ingleses. Trata-se de Heretics, obra em que ataca, com fino humor e numa lógica desconcertante. Todos os ídolos literários da E, considerar que, através deles, se está dando o envenenamento intelectual de toda uma geração. Assim, condena como hereges a George Moore, pelo seu subjetivismo ético, a Bernard Shaw, seu socialismo desumanizador, a Rudyard Kipling, seu imperialismo discriminatório, a H.G. Wells, seu historicismo naturalista, e a Oscar Wilde, seu esteticismo ético. Nem os amigos escapam de sua vírgula que esgrime, sem ira, a defesa de algo que já começava a delinear em sua mente, uma concepção global do mundo, plasmada numa filosofia ou religião, que norteace os aspectos dispares destacados pelos vários literatos que combate, serem reducionistas da realidade, que é muito mais rica do que as teorias eles propostas. Começa já a falar da teologia geral cristã, que muitos odeiam e poucos estudam, e que principia lhe servir de norte para suas meditações. Hereges termina por consagrar Chesterton, fazendo com que todos, concordem ou não com suas ideias, sintam-se na obrigação de lê-lo e criticá-lo em suas resenhas jornalísticas. O segredo da popularidade desse jovem jornalista é a força da sua autenticidade, que defende aquilo em que realmente acredita e não mera retórica ou interesse pessoal. Chesterton sabia separar os erros daqueles que erram, as ideias de seus mentores, atacando aquelas e respeitando estes. A prova de que nunca levava as críticas para o campo pessoal é o fato de que muitos dos escritores atacados em hereges eram seus amigos e com eles se deliciava em debates, como no caso de Bernard Shaw, com quem tinha um programa de rádio na BBC de Londres, fazendo o público do auditório chorar de rir diante dos sutis achincalhos que Chesterton dava nas teorias pessimistas do amigo e da reação bem britânica de Shaw, meio rabugento, meio atordoado. Ambos chegaram a estrelar juntos, no começo dos anos 20 do século passado, um filme de cobôs dirigido James Barry, autor de Peter Pan. A relação estreita entre hereges e ortodoxia é, portanto, patente. E a trilogia de obras-primas de Chesterton se completa com o Homem Eterno. O itinerário intelectual e espiritual de Chesterton é bem visualizado nessas três grandes obras. E poderemos segui-lo. Nascido em Londres a 29 de maio de 1874, filho de Edward Chesterton e Mary Louise Kate, Gilberte teve uma infância marcada pela alegria constante do meio familiar. Uma casa sempre cheia de primos e amigos, povoada de fadas, gnomos e duendes do teatro de marionetes com que seu pai, aposentado precocemente uma doença cardíaca, divertia as crianças, a ponto de a mãe de Chesterton chegar a dizer que tinha, na verdade, três filhos. Essa alegria infantil é contrastada com o ambiente severo e formal do colégio, onde se destacou como polemista no Junior Debating Club, e acabou dar lugar ao agnosticismo, talvez nascente na escola de arte na qual ingressou em 1892, mas certamente maturado durante os anos de trabalho de revisor em editoras londrinas, nos quais chegou a ler mais de 10 mil originais de romances e ensaios, angariando uma cultura enciclopédica, graças à sua prodigiosa memória, mas, concomitantemente, uma descrença no racionalismo vigente. Em 1896, conhece, através de um amigo, a sua futura esposa, Freances Blog, pela qual se apaixona já no primeiro encontro, esquecendo todos os demais que estão à sua volta. As disparidades entre os dois não poderiam ser maiores, ele com 22 e ela com 27 anos, ele com 1,96 e gordo, ela com 1,56 metros e magra, ele idealista e distraído e ela prática e de fortes convicções religiosas. Apesar de os temperamentos serem tão distintos, a afinidade literária foi o elemento de união. Chesterton ganhou sua notoriedade inicial durante a Guerra dos Buéres na África do Sul, entre ingleses e holandeses, pelos seus corajosos artigos no semanário liberal Tispeaker, condenando o conflito, o que sacudiu a opinião pública, imbuída de fervor patriótico em favor da guerra. Acabou ser convidado como jornalista do Daily News, obtendo a fonte de renda fixa para poder se casar com Freances Blog em 1901. Com o casamento, os debates passaram a ser tanto públicos quanto domésticos. Em casa, as dificuldades iniciais do jovem casal se faziam notar, enquanto Freances era ordenada, com medida e pontual. Gilbert era o típico gênio distraído, pródigo, desleixado com aparência pessoal e sem ter ideia do tempo. Em 1906 tiveram um duro golpe. Mesmo depois de uma operação cirúrgica, verificou-se que Freances não poderia ter filhos. Para quem amava as crianças como Chesterton, foi uma verdadeira aprovação, que, no entanto, levaria com garbo e bom humor. A publicação de Herégeus em 1905, seu primeiro grande livro, traz a Chesterton fama e convites para conferências nos mais distantes pontos da Inglaterra, com a aquisição de novos e importantes amigos, Além de Lair e Belouc, provenientes de distintos círculos literários, como Josep Conrad, Henri James, Baden Powell, Winston Churchill e Thomas Hardy. Agnóstico em sua juventude, Chesterton começa a se revoltar com o racionalismo de sua é, que, cheio de si, não lhe dá as respostas que busca para muitos dos problemas que assolam o mundo e a sua própria alma. Daí ter brandido a espada do senso comum para derrubar os ídolos intelectuais de sua é, ao menos os caseiros, da velha Inglaterra. Esse é o livro que temos em mãos e o começo da trilogia, pelo trabalho de desmitificação da filosofia racionalista, idealista e niilista do final do século XIX e começo do XX. Em 1908, além de O Homem que a foi quinta-feira, Chesterton publica Ortodoxia, em que descreve seu próprio processo de conversão para o cristianismo, partindo de uma perspectiva realista da filosofia. Alerta, já na introdução, que não será original, apesar de todo o livro ser uma apresentação originalíssima das verdades que procura expor, porque não foi ele que criou essa filosofia, mas a descobriu, justamente ao tentar ser original. Diversas vezes, imaginei escrever um romance sobre a aventura de um navegador inglês que, em virtude de ter cometido um ligeiro erro de cálculo em sua rota, veio a descobrir a Inglaterra, pensando tratar-se de uma nova ilha nos mares do sul. Provavelmente, a impressão que se teria de um homem que desembarcasse para afincar a bandeira inglesa nesse barbaresco templo, que depois seria o pavilhão de Brinton, é a de que ele se sentisse um tanto tolo. É preciso, em, mencionar que tive uma razão particular para me referir ao navegador que descobriu a Inglaterra. Eu sou aquele homem, fui eu quem descobriu a Inglaterra. Sou eu um homem que, com a maior ousadia, descobriu aquilo que já fora descoberto muito antes. Se há alguma farsa no que se vai seguir, tal farsa se deve a mim, pois este livro vai explicar como me convenci de que tinha sido o primeiro homem a pôr o pé em Brinton, para finalmente descobrir que fui o último a lá chegar. Aqui se narram as minhas elefantescas aventuras em busca do óbvio. Com todo o ardor juvenil, exauri a voz a proclamar as minhas verdades, mas fui castigado pela maneira mais singular e mais justa. Guardei como minhas tais verdades, depois descobri, não que elas não eram verdades, mas, simplesmente, que não eram minhas. Quando pensava estar sozinho, vi-me na ridícula situação de ter todo o cristianismo à minha volta. É possível, e Deus me perdoe, que eu tenha tentado ser original, mas a verdade é que consegui apenas engendrar, mim mesmo, uma cópia inferior das já existentes tradições da religião civilizada. O navegador pensou ter sido o primeiro a encontrar a Inglaterra, e eu pensei ter sido o primeiro a encontrar a Europa. Tentei encontrar uma heresia para mim e, quando já lhe tinha dado os últimos retoques, descobri que se tratava da ortodoxia. Nessa sua segunda obra-prima, Chesterton traça os parâmetros de suas mais arraigadas crenças e dá testemunho de seu próprio processo interior de conversão. Brotam, assim, algumas de suas ideias-chave. 1. O racionalismo exacerbado, separado do senso comum, conduz ao suicídio do pensamento. 2. O reconhecimento do caráter democrático da tradição. 3. A teoria da felicidade condicional. 4. O acerto paradoxal da doutrina cristã. Esse processo interior de conversão, que culminará com seu ingresso na Igreja Católica em 30 de julho de 1922, será lento e meditado, marcado obras nas quais já vai explicitando romanescamente sua admiração pelo catolicismo, A Esfera e a Cruz, novela de fantástica imaginação, e a série de romances policiais que tem o Pijó no Cominor, sacerdote irlandês, amigo de Chesterton, como inspirador, que são a inocência do padre Brown, a sabedoria do padre Brown, a incredulidade do padre Brown, o segredo do padre Brown e o escândalo do padre Brown. Chesterton dará a notícia de sua conversão ao catolicismo ao amigo Beloc numa carta em que dirá, A Igreja Católica é o lar natural do espírito humano. A estranha perspectiva da vida, que ao princípio parece um quebra-cabeça sem sentido, tomada sob esse ponto de vista, adquiriu ordem e sentido. Nesse mesmo ano escreverá São Francisco de Assis. Finalmente, Chesterton, como freuto maduro de seu processo de conversão, completa a sua trilogia filosófico-teológica em 1925 com o Homem Eterno, no qual fala do desenvolvimento da humanidade à luz da figura do homem, que é Jesus Cristo, o Deus encanado. É um verdadeiro tratado, ao estilo chestertoniano desordenado, de antropologia filosófica. O ser humano só se entende perfeitamente, conforme nos deixou registrado o Papa João Paulo II, no começo de seu pontificado, conhecendo a figura de Cristo, que mostra o homem é o próprio homem. Nessa esteira, escreve de um supetão, em 1933, uma biografia de Santo Tomás de Aquino que será tida a Etienne Gilson como definitiva. Falando de suas biografias de santos, Chesterton dirá que cada uma delas é para um século concreto, para o racionalista e cético século XIX, a humildade de S. Francisco, e para o sentimentalista e desarvorado século XX, a luz intelectual de Santo Tomás. Sua última obra será sua autobiografia, talvez a biografia para o século XX e traço, ditada a Dorothy, cujo último parágrafo recolhe sua exclamação de resumo de vida. Para mim, meu final é meu princípio. Suas últimas palavras, após receber a extrema unção, são dirigidas a sua mulher Freyances e a sua secretária Dorothy nos momentos em que a corda do comando Kohl se encontrava, termina a vida com a mesma alegria com que a começou, percorrendo rapidamente a vida de GK. Podemos dizer que a trilogia Chestertoniana iniciada Herégeas constitui um verdadeiro itinerário filosófico literário espiritual que nos conduz ao encontro de nós mesmos com o melhor do nosso ser, que é aquele permeado do otimismo existencial de conhecermos a nossa origem e o nosso destino. O mesmo otimismo que Chesterton coloca, em sua biografia de Santo Tomás de Aquino, em contraste com a angústia do existencialismo moderno, de raízes mais profundas e antigas, enquanto o intelectual renascentista se perguntava ser ou não ser, eis a questão, o pesado doutor medieval respondia com voz de trovão, ser, eis a resposta, Herégeas será, portanto, o retrato dos defeitos dessa filosofia de raízes renascentistas que, autodenominando-se humanista, desumaniza o homem. Saber que a filosofia moderna a tem conduzido ao pessimismo é razão suficiente para enfrentar o livre e os que se lhe seguem, que conduzem a um otimismo essencial. Ainda mais nesta primorosa edição brasileira da Eclesiai, com tradução impecável de Antônio Emílio Anguetti de Araújo e Márcia Xavier de Brito. A todos, boa leitura e reflexão. São José dos Pinhais, janeiro de 2011 Ives Gandra da Silva Martins Filho Azubre a tradução e as notas Xisterton nunca pensou que transcenderia sua EI, muito menos, a Inglaterra. Escrevia para os contemporâneos, para os mais próximos, para o homem comum que morava ao lado, figura muito querida, como veremos num dos capítulos da presente obra. Portanto, traduzir o é sempre um esforço, não só porque Xisterton possuía um impressionante domínio da língua inglesa, o que lhe permitia brincar com as palavras e criar os famosos paradoxos traço, como também pelo caráter jornalístico de suas obras, que nos forçam a mergulhar no universo da Inglaterra e guardiana e de suas personagens, na desconcertante variedade de filosofias que preencheram o vazio deixado pela era vitoriana. Além disso, não podemos deixar de lado a deliciosa nota de bom humor e inteligência que reveste todas as suas observações. Criar um segundo original tão rico em nuances é sempre um desafio. A presente obra foi traduzida tendo base o texto original em inglês publicado no primeiro volume da edição das obras completas da Ignatius Press, acrescida da dedicatória de Xisterton, presente na primeira edição de 6 junho de 1905, muitas vezes suprimida em edições posteriores. Para dar ao leitor a chance de emergir nesse universo xistertoniano, sugeri uma edição crítica. Incorporei, ampliei e retifiquei algumas notas da edição da Ignatius Press, no entanto notei que para o leitor nacional ainda havia muitas lacunas. Decide, então, acrescentar mais notas de tipos diversos. As notas biográficas tratam das personagens citadas Xisterton que, pelo hiato geográfico e temporal, já não soam tão familiares. As notas literárias trazem o trecho, a obra citada e a data de publicação, de modo a permitir ao leitor aprofundar a leitura, se preferir. Acrescentei também notas que poderíamos chamar de culturais, ou seja, explicação de costumes e hábitos ingleses ou do período em que a obra foi escrita, bem como optei a acrescentar as datas de fundação e extinção das publicações citadas Xisterton, e identifiquei todas as passagens e referências bíblicas, escolhendo reproduzir, quando explicitamente citadas, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Fim. Tive de fazer algumas notas de tradução, pois nem sempre é possível reproduzir toda a relevante carga semântica do texto, bem como notas que corrigem precisões de citação do próprio Xisterton. Raramente tomei a liberdade de explicitar o conteúdo de alguma passagem interpretando, na nota, a intenção do autor. Nos momentos em que tal interpretação foi necessária, contei com a erudição do querido padre Ian Boed C.S.B., presidente do Xisterton Institute for Fight Culture e um dos maiores especialistas em Xisterton no mundo, que com muita solicitude ajudou-me a ver o trecho com olhos Xistertonianos. Embora tenha feito, aqui, uma classificação das notas, as mesmas aparecem distintas ao longo da obra. Sou suspeita para falar do livro. É sempre um privilégio traduzir Xisterton. Ele nos faz mergulhar numa leitura profunda, numa verdadeira meditação, tão profunda que vezes parecia que um rotundo anjo sussurrava ao meu ouvido de onde tirar a esta ou aquela citação. E, muitas vezes, parecia que gargalhávamos juntos. Ríamos de tão queridos oponentes de conhecida guerra, de uma guerra já vencida de batalhas perdidas, a guerra da criatura homem com seu criador. Rio de Janeiro, Novembro de 2010, Márcia Xavier de Brito Capítulo e Observações Iniciais sobre a Importância da Ortodoxia Eneada indica, de modo mais inusitado, o enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito, em nossos dias, da palavra ortodoxo. No passado, o herege se orgulhava de não ser herege. Os reinos do mundo, a polícia e os juízes é que eram hereges. Ele era ortodoxo. Não se orgulhava de se ter rebelado. Eles é que se tinham rebelado contra ele. Os exércitos com sua cruel segurança, os reis com suas freilhas fisionomias, os decorosos processos do Estado, os razoáveis processos da lei, tudo isso se desviara. O homem tinha orgulho de ser ortodoxo. Tinha orgulho de estar certo. Caso ficasse isolado num deserto imenso, era mais que um homem. Era uma igreja. Era o centro do universo. Em torno dele giravam as estrelas. Todas as torturas esterpadas de infernos esquecidos não poderiam fazê-lo admitir que fosse um herege. Mas umas poucas expressões modernas o fizeram orgulhar-se disso. Diz, com um sorriso deliberado, acho que sou muito herético, e olha ao redor em busca de aplausos. A palavra heresia não só deixa de significar estar errado como praticamente significa ser lúcido e corajoso. A palavra ortodoxia não só deixa de significar estar certo como praticamente significa estar errado. Tudo isso só pode expressar uma coisa, e uma coisa somente. As pessoas se preocupam menos em estar filosoficamente certas. Obviamente, um homem deve confessar estar louco antes de reconhecer ser herege. O boêmio, de gravata vermelha, deve se aborrecer com a própria ortodoxia. O dinamitador, ao armar uma bomba, deve sentir que, seja o que for, ao menos, é ortodoxo. É uma tolice, em geral, um filósofo abrir fogo contra outro filósofo no mercado Smithfield, porque não concordam a respeito das teorias sobre o universo. Isso foi feito com muita frequência nos últimos e decadentes períodos da Idade Média, e a prática fracassou completamente em seu objeto. Mas há algo infinitamente mais absurdo e inútil do que queimar um homem em causa de sua filosofia. É o hábito de dizer que sua filosofia não importa. E isso é feito universalmente no século XX, na decadência do grande período revolucionário. Teorias gerais são desprezadas em todos os lugares. A doutrina dos direitos do homem é posta de lado juntamente com a doutrina da queda do homem. O próprio ateísmo, aos olhos do mundo atual, é muito teológico. A revolução é, em grande parte, um sistema. A liberdade é, em grande parte, uma repressão. Não teremos generalizações. O Sr. Bernard Shaw II resumiu a situação num perfeito epigrama. A regra de ouro é que não há regra de ouro. Tendamos cada vez mais a discutir detalhes em arte, política e literatura. A opinião de um homem sobre os bondes tem importância. Sua opinião sobre botice e litras tem importância. Sua opinião sobre todas as coisas não tem importância. Ele pode mudar de opinião e explorar milhões de objetos. Mas não deve encontrar aquele objeto estranho, o universo. Pois se o fizer, terá uma religião, e estará perdido. Tudo tem importância, exceto tudo. Quase não precisamos de exemplos de total leviandade sobre o tema da filosofia cósmica. Quase não precisamos de exemplos para mostrar que, seja o que for que pensemos sobre os assuntos práticos, não pensamos que importa se um homem é pessimista ou otimista, cartesiano ou hegeliano, materialista ou espiritualista. Permitam-me, contudo, que eu tome um exemplo aleatório. Em qualquer inocente mesa de chá, podemos facilmente ouvir um homem dizer que a vida não vale a ser vivida. Damos crédito a isso como damos crédito à afirmação de que o dia está belo hoje. Ninguém pensa que isso possa ter qualquer efeito sério sobre o homem ou sobre o mundo. No entanto, se tal discurso fosse levado realmente a sério, o mundo estaria de cabeça para baixo. Assassinos receberiam medalhas livrarem os homens da vida. Bombeiros seriam denunciados evitarem a morte dos homens. Venenos seriam usados como remédios. Médicos seriam chamados quando as pessoas estivessem saudáveis. A real sociedade humanitária 4 seria erradicada como uma horda de assassinos. Mesmo assim, nunca especulamos se o pessimista sociável fortalecerá ou desorganizará a sociedade, pois estamos convencidos de que teorias não importam. Certamente não era essa a ideia daqueles que criaram as condições para a nossa liberdade. Quando os antigos liberais removeram as mordaças de todas as heresias, sua ideia era de que descobertas filosóficas e religiosas poderiam, então, ser feitas. A visão deles era de que a verdade universal era tão importante que cada um de nós deveria dar um testemunho independente. A ideia moderna é de que a verdade universal é tão sem importância que não importa o que cada um diz. Os liberais se livraram da investigação como quem liberta um nobre cão de caça. Os modernos se livraram da investigação como quem devolve ao mar um peixe inadequado ao consumo. Nunca houve tão pouca argumentação sobre a natureza dos homens como agora, quando, pela primeira vez, qualquer um pode discutir isso. A velha restrição significava que somente o ortodoxo podia discutir religião. A moderna liberdade significa que ninguém pode discuti-la. O bom gosto, a última e a mais desprezível das superstições, teve sucesso em silenciar-nos onde todos freia caçaram. Sessenta anos atrás, era de mau gosto ser um ateu declarado. Então, surgiram os bradlauguitas, cinco os últimos homens religiosos, os últimos homens a se preocuparem com Deus, mas não puderam alterar a situação. Ainda é de mau gosto ser um ateu declarado. Mas a agonia deles conseguiu apenas isto. Agora é igualmente de mau gosto ser um cristão declarado. A emancipação apenas trancou o santo na mesma torre de silêncio do heresiaca. Assim, falamos sobre Lorde Angleseis e o clima, e chamamos isto de completa liberdade em relação a todos os credos. Mas há algumas pessoas, entre as quais me incluo, que pensam que a coisa mais prática e importante sobre o homem ainda é a sua visão a respeito do universo. Cremos que para a proprietária que analisa um possível inquilino é importante saber sua renda. Mas é ainda mais importante conhecer sua filosofia. Cremos que para um general prestes a lutar contra um inimigo é importante saber a quantidade de inimigos. Mas é ainda mais importante conhecer a filosofia do inimigo. Cremos que a questão não é se a teoria do cosmo afeta as coisas, mas se, no longo prazo, algo mais as afeta. No século XV, os homens interrogavam e atormentavam uma pessoa a pregar alguma atitude moral. No século XIX, festejamos e lisonjamos Oscar Wilde VII porque prega a mesma atitude e, então, o decepcionamos, trancafiando na prisão ter realizado o que proclamava. A questão é saber qual dos dois métodos é o mais cruel. Não há dúvida de qual é o mais ridículo. A E da Inquisição pelo menos não teve a infelicidade de produzir uma sociedade que idolatrumismo ou homem pregar exatamente as mesmas coisas que o tornariam um prisioneiro praticá-las. Ora, em nossa é, a filosofia ou a religião, ou seja, a teoria das coisas fundamentais foi expulsa mais ou menos ao mesmo tempo dos dois campos que costumava ocupar. As ideias gerais costumavam dominar a literatura. Foram de lá expelidas pelo clamor da arte pela arte. Ideias gerais costumavam dominar a política. Foram de lá expelidas pelo clamor da eficiência, que pode ser grosseiramente traduzido política pela política. De forma persistente, nos últimos 20 anos, as ideias de ordem ou de liberdade minguaram em nossos livros. As ambições de inteligência e eloquência minguaram em nossos parlamentos. A literatura se tornou propositalmente menos política. A política se tornou propositalmente menos literária. As teorias gerais sobre as relações das coisas foram estirpadas de ambas. E estamos na posição de perguntar, o que ganhamos ou perdemos com essa expulsão? Será que a literatura melhorou? A política melhorou? Ter descartado o moralista e o filósofo? Quando tudo num povo enfreia que esse se torna ineficiente, esse povo começa a falar de eficiência. Assim, também, quando o corpo de um homem começa a freiaquejar, ele, pela primeira vez, começa a falar de saúde. Organismos vigorosos não falam de seus processos, mas de seus objetivos. Não há melhor prova da eficiência física de um homem do que a animação ao falar sobre uma viagem ao fim do mundo. E não há melhor prova de eficiência prática de uma nação do que a constante menção a uma viagem ao fim do mundo. Uma viagem ao dia do juízo e a Nova Jerusalém. E não há sinal mais claro de uma saúde debilitada do que a tendência a buscar elevados e extravagantes ideais. E no primeiro vigor da infância que tentamos alcançar a lua, nenhum homem enérgico das eras fortes entenderia o que queremos dizer com trabalhar para a eficiência. O Debran VIII teria dito que não estava empregando seus esforços para ser eficiente, mas pela igreja católica. Danton teria dito que não estava labutando para ser eficiente, mas pela liberdade, igualdade e fraternidade. Mesmo se o ideal de tais homens fosse o ideal de empurrar alguém escada abaixo, eles pensariam na finalidade como homens e não no processo como paralíticos. Não diriam, ao elevar eficientemente minha perna, vocês poderão notar que utilizando os músculos da coxa e da panturrilha, que estão em excelente forma, O sentimento deles seria bem diferente. Estariam tomados pela bela visão de um homem estatelado ao término dos degraus que, neste êxtase, o restante se seguiria num segundo. Na prática, o hábito de generalizar e idealizar não significa, de forma alguma, freiaqueza. O tempo das grandes teorias foi o tempo dos grandes resultados. Numa é de sentimentalismo e de palavras elegantes. Ao final do século XVIII, os homens eram realmente robustos e eficientes. Os sentimentalistas conquistaram Napoleão. Novos cínicos não conseguiram pegar de 8.10 a 100 anos. Nossos assuntos, fossem para o bem ou para o mal, eram tratados triunfantemente retóricos. Agora, nossos assuntos são irremediavelmente desorganizados homens fortes e silenciosos. E assim como o repúdio das grandes palavras e das grandes visões nos trouxe uma raça de anões na política, trouxe também uma raça de anões nas artes. Nossos políticos modernos tentam desfriutar dos méritos de César XI e do super-homem XII e alegam que são muito práticos para serem puros e muito patrióticos para serem morais. Mas o resultado disso é ter um medíocre e como ministro da fazenda. Nossos novos filósofos artísticos exigem mesmo a licença moral, uma liberdade para devastar seus e terras com sua energia. Mas o resultado disso é ter um medíocre e como poeta laureado. .14 Não digo que não haja homens mais fortes que estes, mas será que alguém dirá que há homens mais fortes do que os de outrora, dominados pela filosofia e impregnados pela religião? Se a servidão é melhor que a liberdade, isso é uma questão a ser discutida. Mas que a servidão dos antigos fez mais que a nossa liberdade será difícil negar. .14 A teoria da moralidade na arte se estabeleceu firmemente na classe artística. Estão livres para produzir qualquer coisa que desejarem. Estão livres para escrever um poema como O Paraíso Perdido, 15 em que Satan conquistará Deus. Estão livres para escrever uma divina comédia a 16 em que o paraíso pode estar abaixo do nível do inferno. E o que fizeram? Será que produziram, em sua universalidade, algo mais grandioso ou mais belo do que a criação do impetuoso gibelino católico 17 ou do rígido mestre escorlapuritano? .18 Sabemos que produziram apenas uns poucos rondós. .19 Milton e não os vencia somente pela sua devoção, vencia-os pela sua própria reverência. Em todos os livricos e inversos, não encontraremos um desafio a Deus mais sofisticado que o de Satan. .19 Tampouco sentiremos a grandeza do paganismo da forma como aquele ardoroso cristão descrever a faranata a 20 erguendo a cabeça em puro desdém pelo inferno. E a razão é muito clara. A blasfêmia é um efeito artístico, pois depende de uma convicção filosófica. A blasfêmia depende da crença e, com ela, definha. Caso alguém duvide disso, faça-o sentar e tentar, com seriedade, ter pensamentos blasfêmos a respeito de Thor. .21 Penso que a família desse sujeito, ao fim do dia, o encontrará exausto. Nem o mundo da política, nem o da literatura conseguiu ter sucesso com a rejeição das teorias gerais. Pode ter sido causa dos muitos ideais equivocados e lunáticos que de tempos em tempos atingiram a humanidade. Mas seguramente não houve ideal posto em prática mais equivocado e lunático do que o ideal da praticidade. Nada perdeu tantas oportunidades como o oportunismo de Lorde Roseberry. .22 Ele é, de fato, um símbolo permanente de sua é. Homem que é teoricamente um homem prático. E, praticamente, menos prático do que um teórico. Nada neste universo está tão longe da sabedoria quanto aquela espécie de veneração da sabedoria mundana. Um homem que está continuamente pensando se esta ou aquela raça é mais forte, ou se esta ou aquela causa é mais promissora, é um homem que nunca acreditará em algo tempo suficiente para fazê-lo prosperar. O político oportunista é como um homem que para de jogar bilhar porque perdeu no bilhar e que para de jogar golfe porque perdeu no golfe. Não há nada mais prejudicial aos propósitos práticos que essa enorme importância dada à vitória imediata. Não há nada que freia a caça e mais que o sucesso. E, tendo descoberto que o oportunismo realmente freia a caça, fui induzido a considerá-lo mais detalhadamente e, em consequência, a ver que ele tem de freia a caçar. Percebi que é muito mais prático começar pelo começo e analisar as teorias. Seis que os homens que se matavam pela ortodoxia do homoseon 23 eram muito mais sensíveis que as pessoas que estão discutindo a lei da educação. 24. Visto que os dogmáticos cristãos estavam tentando estabelecer um reino de santidade e tentando definir, primeiramente, o que era realmente santo. Mas nossos modernos educadores estão tentando produzir uma liberdade religiosa sem tentar definir o que é religião ou o que é liberdade. Se os antigos padres impunham um juízo à humanidade, pelo menos fizeram algum esforço prévio para torná-lo claro. Sobrou para a moderna turba de anglicanos e não conformistas 25 ao perseguição causa de doutrina sem sequer indicar qual seja. Essas razões, e muitas outras, exemplo, comecei a acreditar na volta aos fundamentos. Tal é a ideia deste livro. Quero tratar com os mais distintos contemporâneos, não pessoalmente ou de uma maneira meramente literária, mas em relação ao verdadeiro corpo doutrinário que ensinam. Não estou preocupado com o Sr. Rudyard Keplin XXVI como um artista vívido ou uma personalidade vigorosa. Ocupo-me dele como um herege, isto é, um homem cuja visão das coisas tem a audácia de diferir da minha. Não me interesso pelo Sr. Bernard Shaw como um dos homens vivos mais brilhantes e mais honestos. Estou interessado nele como um herege, isto é, um homem cuja filosofia é muito sólida, muito coerente e muito errada. Retrocedo aos métodos doutrinais do século XIII, na esperança de conseguir obter algum resultado. Suponhamos que surge em uma rua grande comoção a respeito de alguma coisa, digamos, um poste de iluminação a gás, que muitas pessoas influentes desejam derrubar. Um monge de hábito cinza, que é o espírito da Idade Média, começa a fazer algumas considerações sobre o assunto, dizendo a maneira árida da escolástica. Agora, consideremos primeiro, meus irmãos, o valor da luz. Se a luz for em si mesma boa, nesta altura, o monge é, compreensivelmente, derrubado. Todo mundo corre para o poste e o põe abaixo em dez minutos, cumprimentando-se mutuamente pela praticidade nada medieval. Mas, com o passar do tempo, as coisas não funcionam tão facilmente. Alguns derrubaram o poste porque queriam a luz elétrica. Outros, porque queriam o ferro do poste. Alguns mais, porque queriam a escuridão, pois seus objetivos eram maus. Alguns se interessavam pouco pelo poste. Outros, muito. Alguns agiram porque queriam destruir os equipamentos municipais. Outros porque queriam destruir alguma coisa. E há uma guerra noturna em que ninguém sabe a quem atinge. Então, aos poucos e inevitavelmente, hoje, amanhã, ou depois de amanhã, voltam a perceber que o monge, afinal, estava certo. E que tudo depende de qual é a filosofia da luz. Mas o que poderíamos ter discutido sob a lâmpada a gás, agora teremos que discutir no escuro. Um mercado central de carne em Londres. 2 George Bernard Shaw foi um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês. Vegetariano, socialista e membro da sociedade fabiana. Ainda assim conseguia manter uma polêmica amizade. Fundada na admiração mútua, com Chesterton e Larry Belloc. As divergências entre Chesterton e Shaw sempre foram objeto de críticas e observações mordazes entre os dois escritores. Fato que gerou, da parte de Chesterton, não só o capítulo 4 da presente obra. Comou diversas observações esparsas contra as ideias de Shaw e o ensaio, de 1909, intitulado George Bernard Shaw. Ocasião da morte de Chesterton. Em 1936, Shaw o descreveu como gênio colossal. 3 Alessandro de Mariano de Ivani e Filipe Pi, conhecido como Sandro Botticelli. Foi um célebre pintor da escola florentina do Renascimento. 4 Instituição de Caridade Britânica fundada em 1774, cuja patrona é a rainha, que promove intervenções salva-vidas e concede premiações atos de bravura, como medalhas, comendas e certificados. 5 Seguidores de Charles Bradlaug, o mais famoso até o militante do século XIX na Inglaterra. Associou-se com Annie E. Besante na defesa do controle de natalidade. Teve direito a assumir uma cadeira no parlamento sem jurar sobre a Bíblia. 6 Referência ao Marechal de Campo em Rio e Leon Paget, primeiro marquês de Anglese e comandante da cavalaria aliada na Batalha de Waterloo. 7 Oscar Fingal of Lerty e Wilson Wilde foi um dramaturgo e escritor irlandês, promotor do esteticismo ou dandismo. Tornou-se um dos dramaturgos mais famosos da Inglaterra na década de 1890, tendo a carreira interrompida pela acusação e prisão ao homossexualismo. 8 O nome do Papa São Gregório VII, um dos maiores pontífices que a igreja conheceu e que esteve no trono de Pedro de 1073 a 1085. 9 Napoleão Bonaparte foi o dirigente efetivo da freiança a partir de 1799, adotando o nome de Napoleão I. Foi imperador da freiança de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814, posição que voltou a ocupar poucos meses em 1815. Além disso, conquistou e governou grande parte da Europa Central e Ocidental. Figura importante no cenário político mundial de Sué, deveu sucesso ao talento como estrategista e ao espírito de liderança. 10 Cristian Rodolfo de Wett, político sul-africano e general Boer na Guerra dos Boeres. 11 Caio Júlio César foi um patrício, líder militar e político romano. Suas conquistas na Galha estenderam o domínio romano até o Oceano Atlântico. Proclamou-se ditador e empreendeu uma série de transformações administrativas e econômicas. Seu assassinato um grupo de senadores impediu a continuidade do trabalho e abriu caminho a uma instabilidade política que viria a culminar no fim da República e início do Império Romano. Os feitos militares de César são conhecidos através do próprio punho e relatos de autores como Suetónio e Plutarco. 12 Referência ao termo alemão Übermensch, descrito no livro Assim Falou Zaratustra, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em que explica os passos pelos quais alguém pode se tornar um super-homem ou homem superior. 13 Chancellor of Tick's Checker é o título do ministro britânico que trata de todos os assuntos econômicos e financeiros e desempenha um papel semelhante aos postos de ministro das Finanças ou secretário do Tesouro em outros países. Nesta ocasião, provavelmente Chesterton estava se referindo a Austin Chamberlain, político conservador que esteve na pasta de 1903 a 1905, sendo sucedido Herbert Henry Unquist, 14 termo que designa o poeta oficialmente indicado pelo governo para compor poesias para datas cívicas e outros eventos governamentais. No Reino Unido, desde o reinado de Charles II é um título honorífico conferido pelo monarca. A titulação existe em outros países como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, país de Gales e Escócia. Chesterton, nesta ocasião, estava se referindo a Alfred Austin. 15 O poema épico O Paraíso Perdido é uma das obras mais conhecidas de John Milton, um dos mais importantes representantes do classicismo inglês. A obra, escrita em versos brancos, trata do tema do pecado original e expulsão do homem do paraíso. Neste relato lírico incorpora referências pagãs e gregas, lida com temas como casamento e política, além de vários tópicos controversos de teologia, como destino, predestinação, trindade, pecado, anjos, anjos decaídos e Satanás. 16 Considerada uma das obras máximas do gênio humano, é um poema de viés épico e teológico, escrito pelo poeta e político florentino, Dante Alighieri. Dividida em três partes, foi elaborada entre os anos de 1304 a 1321. Tornou-se uma das matrizes da língua italiana atual e é a melhor representação da cosmovisão medieval que temos hoje. 17 Referência é Dante Alighieri, o primeiro e maior poeta da língua italiana. Na cidade de Florença, nos séculos XII e XIII, havia duas facções políticas, os guelfos, partidários do papado, e os gibelinos, partidários do império. A descrição de Xisterton parece paradoxal, já que Dante, um guelfo branco, foi multado e obrigado a se exilar de Florença, volta de 1302, quando os guelfos negros chegaram ao poder. No entanto, essa pode ser uma boa descrição de Dante no final da vida. 18 Referência ao poeta John Milton Ao contrário do que Xisterton afirma, não foi um professor primário no sentido usual. Foi tutor dos dois filhos de sua irmã e seu tratado. O Alfredo Cation demonstra que parece ter sido um preceptor bastante exigente. 19 Rondó é um tipo de verso usado na poesia inglesa que foi inventado ao Gernon Charles Swinburne. É uma variação do Rondé Alfreon Cese e faz uso de refreons, repetidos segundo determinado padrão estilizado. 20 Xisterton erra na grafia do nome. No canto 10 do inferno, Dante encontra Farinata de Gliuberti, líder dos gibelinos de Florença. 21 Divindade que representa a força da natureza no paganismo germânico. 22 Achibald Prirose, quinto duque de Roseberry. Político inglês que, além de muitos cargos administrativos, foi primeiro-ministro entre os anos de 1894 a 95, sucedendo William e Gladstone. Era entusiasta da ideia do Império Britânico e de uma forte defesa nacional. Embora fosse contra o socialismo, pregou uma reforma social em seu país nos moldes da esquerda. Como líder dos imperialistas liberais, se opunha diametralmente à posição de Xisterton. 23 O conceito de homozeon pode ser visto como a síntese do grande concílio de Nicea. A palavra grega homozeus significa da mesma substância de ou com a mesma essência. É o consubstante Allen. Introduzido no ano de 325 no credo de Nicea. Em oposição à noção herética de homozeus defendida pelo arianismo. 24 Xisterton se refere ao polêmico Education Act de 1902, que estabeleceu um sistema de controle estatal para o ensino fundamental e médio na Grã-Bretanha e que se tornou um dos principais temas políticos da E. Entre as principais reformas estava a abolição dos conselhos escolares e a substituição autoridades locais de educação. A controvérsia contribuiu para a vitória do Partido Liberal nas eleições gerais de 1906. 25 Nomenclatura usada. Após o Act of Uniformity de 1662. Para distinguir os que não pertencessem a qualquer denominação cristã. Pregassem a liberdade religiosa ou fossem dissidentes da igreja anglicana. No século XVII, eram considerados desse grupo os presbiterianos, os congressionalistas, os batistas e os coaquers. E posteriormente se acrescentaram os metodistas, os unitaristas e os membros do Exército da Salvação. 26 José P. Rudyard Kipling foi um poeta e escritor britânico dos mais populares de Soé. Tendo escrito grandes clássicos da literatura infantil, incluindo o famoso Tijungle Book, que conta, entre outras, a famosa história do menino selvagem Mogli. Seus contos chegaram mesmo a inspirar movimentos ligados ao escotismo meio de temas empregados em suas histórias. Abordar recorrentemente a temática militar e disciplinar, ficou conhecido como o profeta do imperialismo britânico. Capítulo I. O espírito negativista é emissido dito, e com verdade, a respeito da morbidez do ascetismo, a respeito da histeria que frequentemente acompanha as visões de eremitas ou de freieiras. Contudo, nunca nos esqueçamos que essa religião visionária é, em certo sentido, necessariamente mais saudável que nossa sábia moderna moralidade. É mais saudável poder contemplar ideia de sucesso ou triunfo na desesperançada luta pelo ideal ético, algo que Stevenson 27 chamou, com habitual e extraordinária felicidade, de a freia caçada luta pela virtude. 28. A moralidade moderna. Outro lado, só pode indicar, com absoluta convicção, os horrores da violação à lei. Sua única certeza é a certeza do mal. Só pode mostrar a imperfeição. Não há nenhuma perfeição a que possa se dirigir. Mas um monge meditando sobre Cristo ou Buda tem na mente a imagem da saúde perfeita, algo de aspecto límpido e ar puro. Pode contemplar esse ideal de completude e felicidade muito mais do que deveria. Pode contemplá-lo a ponto de negligenciar ou excluir coisas essenciais. Pode contemplá-lo até que se torne um sonhador ou um parvo. Mas, ainda assim, é a completude e a felicidade que ele está contemplando. Pode enlouquecer, mas enlouquece amor à sanidade. O estudante moderno de ética, mesmo que permaneça são, permaneça são o temor insano da insanidade. Um anacoreta que rola sobre pedras num furor de submissão é, fundamentalmente, uma pessoa mais saudável que muitos homens sóbrios. Os chapéus de setim que caminham um chapice de ponto 29 para muitos. Esses homens são bons somente um conhecimento degenerado do mal. Não estou, no momento, reivindicando, para o devoto, nada mais que esta vantagem primária. A de que embora possa, pessoalmente, estar se fazendo freaco e miserável, está, mesmo assim, fixando os pensamentos. Sobretudo, numa força e felicidade gigantes, numa força que não tem limites e numa felicidade que não tem fim. Sem dúvida, há outras objeções razoáveis que podem ser levantadas contra a influência de deuses e visões na moralidade. O hito tem seja na cela do monge, seja nas ruas. Mas a moralidade mística deve ter sempre esta vantagem. É sempre mais alegre. Um jovem pode evitar o vício pela lembrança contínua da doença. Pode evitá-lo também pela lembrança contínua da Virgem Maria. Pode haver dúvidas sobre qual método é mais razoável, ou mesmo qual é mais eficiente. Mas certamente não pode haver dúvidas sobre qual é mais saudável. Lembro-me de um panfleto. Escrito um secular está talentoso e sincero. Sr. G. W. Fote, 30 que continha uma freiaz e que simbolizava e dividia categoricamente esses dois métodos. O panfleto se chamava Cerveja e a Bíblia. Duas coisas muito nobres, tanto mais estarem associadas ao Sr. Fote que, no estilo rígido de um velho puritano, parecia estar sendo sarcástico, mas que confesso crer estar sendo relevante e encantador. Não tenho panfleto comigo, mas lembro que o Sr. Fote repudiava com desdém qualquer tentativa de tratar o problema da bebida. Meio de ofícios ou intercessões religiosas. E disse que a imagem emoldurada de um fígado de bêbado seria mais eficaz, em matéria de temperança, do que qualquer oração ou louvor. Esta pitoresca expressão parece encarnar perfeitamente a incurável morbidez da ética moderna. Nesse templo, as luzes são freacas, as pessoas se ajoelham e hinos solenes são entoados. Mas o altar perante o qual todos os homens se ajoelham não é mais o da carne perfeita, do corpo e da substância do homem perfeito. Ainda é de carne, mas de carne doente. É o fígado do bêbado do Novo Testamento 31 que há deteriorado nós, e que tomamos em memória dele. Bem, é este o grande ato da ética moderna, a ausência de imagens vívidas de pureza e de triunfo espiritual, e que repousa no fundo da verdadeira objeção sentida. Muitos homens são os com relação à literatura realista do século XIX. Caso qualquer homem comum diga que ficou horrorizado pelos assuntos discutidos em Ibsen 32 ou Malpassante, 33 ou pela linguagem simples com que foram descritos, tal homem está mentindo. A conversa comum dos homens comuns, em toda civilização moderna, em qualquer classe ou atividade, se dá de forma tal que um Zola 34 jamais sonharia em pregar. Nem o hábito de escrever sobre tais coisas é algo novo. Ao contrário, o melindre e o silêncio vitorianos é que são novos, embora já estejam desaparecendo. A tradição de dar nome aos bois 35 começa muito cedo na literatura inglesa e declina muito mais tarde. No entanto, a verdade é que o homem comum e honesto, seja qual for explicação e precisa que possa ter dado aos sentimentos, não estava desgostoso, nem mesmo chateado, com a sinceridade dos modernos. O que o desgostava, e muito justificadamente, não era a presença de um claro realismo, mas a ausência de um claro idealismo. Sentimentos religiosos genuínos e fortes nunca fizeram objeção ao realismo. Ao contrário, a religião era a coisa realista, algo brutal e o que dava nomes às outras coisas. Esta é a grande diferença entre alguns recentes eventos não conformistas e o grande puritanismo do século XVII. Toda a argumentação dos puritanos foi dizer que os não conformistas não davam a mínima paradecência. Os jornais não conformistas modernos se distinguem em suprimir, precisamente, os nomes e adjetivos com que os fundadores da não conformidade se distinguiam ao investirem contra reis e rainhas. Mas, caso uma das principais pretensões da religião seja falar freioncamente do mal, a maior de todas as pretensões é falar freioncamente do bem. O que é levado a mal, e creio, com justiça, na grande literatura moderna da qual Ibsen é um exemplo típico, é que embora o olhar que percebe as coisas erradas cresça com clareza inquietante e devastadora, o olhar que percebe as coisas certas fica cada vez mais nebuloso, a ponto de quase ficar cego pela dúvida. Se compararmos, digamos, a moralidade de a divina comédia com a moralidade de os espectros 36 de Ibsen, veremos o que realmente tem feito toda a ética moderna. Ninguém, imagino, acusará o autor do inferno de mostrar a hipocrisia vitoriana ou um vitoriano otimismo podesnapiano. 37 Mas Dante descreve três instrumentos morais. Céu, purgatório e inferno. A visão da perfeição, a visão do aprimoramento e a visão do fracasso. Ibsen tem apenas um, o inferno. Muitas vezes é dito, com absoluta verdade, que ninguém pode ler uma peça como os espectros e ficar indiferente à necessidade de um autocontrole ético. Isso é verdade. E o mesmo deve ser dito da maioria das descrições materiais e monstruosas do fogo eterno. É certo que realistas, como Zola, promovem, em certo sentido, a moralidade. Promovem-na no sentido em que o carrasco a promove, no sentido em que o demônio a promove. Mas somente atinge aquela pequena minoria que aceitará qualquer virtude de coragem. A maioria das pessoas saudáveis despreza esses perigos morais, tal como desprezam a possibilidade das bombas e dos micróbios. Os realistas modernos são, de fato, terroristas, como os dinamitadores. E Freyacá são igualmente nos esforços de criar sensações. Tanto realistas quanto dinamitadores são pessoas bem intencionadas, envolvidas na tarefa, em última instância obviamente impossível, de usar a ciência para promover a moralidade. Não desejo que o leitor me confunda, nenhum momento, com aquelas pessoas incertas que imaginam que Ibsen é aquilo que chamam de pessimista. Há muitas personagens saudáveis em Ibsen, muitas pessoas boas, muitas pessoas felizes, muitos exemplos de homens agindo sabiamente e coisas terminando bem. Não é isso que quero dizer. O que digo é que Ibsen tem do começo ao fim, e não consegue disfarçar, certa ambiguidade, uma atitude cambiante e duvidosa no que se refere ao que é realmente sabedoria e virtude nesta vida. Uma ambiguidade que extraordinariamente contrasta com a determinação com que ataca aquilo que percebe ser a raiz do mal. Seja uma convenção, um engano ou alguma ignorância. Sabemos que o herói de os espectros é louco e sabemos que ele é assim. Sabemos também que D.R. Stokman 38 é saudável, mas não sabemos que ele é assim. Ibsen não afirma saber como se produz a virtude e a felicidade. Na medida em que afirma saber como se produzem nossas tragédias sexuais modernas. A falsidade produz ruínas em os pilares da sociedade. 39 Mas a verdade também produz ruínas em um pato selvagem. 40 Não há virtudes cardeais no Ibsenismo. Não há homem ideal em Ibsen. Tudo isso não só é admitido, como também é alardeado. Em Aquintessência do Ibsenismo 41 do Sr. Bernard Shaw, o mais valioso e profundo elogio a Ibsen. O Sr. Shaw resumiu o ensinamento de Ibsen naquela freiaze. A regra de ouro é que não há regra de ouro. Aos olhos do Sr. Shaw, a ausência de um ideal durável e positivo, a ausência de um código permanente para a virtude, é o grande mérito de Ibsen. Não te escuto, nesse instante, se isso é totalmente assim ou não. A trevo-me é observar, com reforçada firmeza, que tal omissão, boa ou má, nos deixa face a face com o problema de uma consciência humana repleta de imagens muito bem definidas do mal e sim qualquer imagem definida do bem. Para nós, a luz deve ser, daqui em diante, algo de obscuro, uma coisa de que não podemos falar. Para nós, como para os demônios de Milton e no pandemônio, 42 é a escuridão que é visível. A raça humana, segundo a religião, caiu uma vez, e ao cair conheceu o bem e o mal. Agora decaímos uma segunda vez, e somente o conhecimento do mal permanece conosco. Um grande colapso silencioso, um enorme indizivo de sabor, recaiu, em nossos dias, sobre a civilização do hemisfério norte. Todas as eras anteriores derramaram suor e foram crucificadas na tentativa de compreender a vida verdadeiramente correta, o que realmente era o homem bom. Uma determinada parcela do mundo moderno chegou à conclusão, sem qualquer sombra de dúvida, de que não há resposta para tais questionamentos, e que o máximo que podemos fazer é colocar alguns quadros de aviso nos lugares em que o perigo é óbvio, para alertar os homens. Exemplo, contra embriaguez até a morte, ou para diverti-los, caso não levem em conta a simples existência do próximo. Ibsen é o primeiro a retornar dessa desnorteada caçada e nos traz notícias de um grande freio a caço. Todos os ideais expressões populares modernos são uma evasão para evitar o problema do que é o bem. Gostamos de falar de liberdade, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. Gostamos de falar do progresso, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. Gostamos de falar de educação, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. O homem moderno diz, deixemos de lado todos os padrões arbitrários e abracemos a liberdade. Caso isto seja logicamente compreendido, significa, não decidamos o que é bom, mas deixemos que seja considerado bom e não decidir. Diz também, fora com nossa antiga fórmula moral, sou pelo progresso. Isso, logicamente compreendido, significa, não fixemos o que é bom, mas estabeleçamos se vamos receber mais do mesmo. Diz ainda, não é nem na religião nem na moral, meu amigo, que repousa a esperança da raça, mas na educação. Isso, claramente expresso, significa, não podemos decidir o que é bom, mas deixemos que seja dado aos nossos filhos. O senhor H.G. Wells, 43, que é um homem de extraordinário discernimento, ressaltou num recente trabalho que isso aconteceu questões econômicas. Os velhos economistas, diz ele, fizeram generalizações, e estas estavam erradas, em grande maioria. Mas os novos economistas, diz ele, parecem ter perdido o poder de fazer qualquer generalização, e ocultam tal incapacidade ao apresentar a tese geral de que são, em casos específicos, especialistas, uma alegação suficientemente própria para um cabeleireiro ou um médico da moda, mas indecente para um filósofo ou um homem de ciência. 44, no entanto, apesar da animadora racionalidade com que o senhor Wells faz tal observação, podemos dizer que até ele caiu no mesmo grande erro moderno. Nas primeiras páginas do excelente livro Manquim de Intima King, 45 despreza os ideais da arte, religião, moralidade abstrata e tudo mais, e diz que vai considerar o homem no seu principal propósito, a função de paternidade. Discutirá a vida como um emaranhado de nascimentos. Não indagará o que fará surgir santos ou heróis satisfatórios, mas o que fará surgir pais e mães satisfatórios. Tudo é apresentado de modo tão sensível que levará alguns minutos até que o leitor se dê conta de que isso é outro exemplo de evasão inconsciente. Como saber qual é o bem em gerar um homem até que tenhamos compreendido qual é o bem em ser um homem? Estamos apenas passando ao leitor um problema que nós mesmos não ousamos resolver. É como se alguém fosse perguntado, para que serve um martelo? E a pessoa respondesse, para fazer martelos. E quando lhe fosse perguntado, e esses outros martelos, para que servem? Tal pessoa respondesse, para fazer outros martelos. Esse homem estaria perpetuamente evitando a questão do supremo uso da carpintaria. Da mesma forma, o Sr. Wells e todos os demais, pelo bom uso dessas expressões, evitam a questão do valor último da vida humana. O exemplo do discurso geral sobre progresso é, de fato, extremo. Como enunciado nos dias de hoje, o progresso é simplesmente um comparativo do qual não determinamos o superlativo. Opomos cada ideal de religião, patriotismo, beleza, prazer sensual ao ideal alternativo do progresso. Isto é, contrapomos cada proposta de conseguir algo do que conhecemos com a proposta alternativa de obter muito mais daquilo que ninguém conhece. O progresso, devidamente compreendido, tem, de fato, um significado muito digno e legítimo. Mas, se usado em contraposição a ideais morais definidos, se torna absurdo. Assim, mesmo não sendo verdade que o ideal de progresso deva ser confreontado com a finalidade ética ou religiosa, o inverso é o verdadeiro. Ninguém pode usar a palavra progresso a menos que tenha um credo definido e um rígido código moral. Ninguém pode ser progressista sem ser doutrinal. Quase poderia dizer que ninguém pode ser progressista sem ser infalível, de qualquer forma, sem acreditar em certa infalibilidade. Pois o progresso, pelo próprio nome, indica uma direção. E no momento em que temos a mais ínfima dúvida sobre qual direção tomar, ficamos, da mesma forma, em dúvida sobre o progresso. Talvez, desde o começo do mundo, nunca tenha havido um período com menos direito de usar a palavra progresso do que o nosso. No católico século XII, no filosófico século XVIII, a direção pode ter sido boa ou ruim. Os homens podem ter discordado mais ou menos a respeito do quanto progrediram, e em qual direção, mas, no geral, concordavam a respeito da direção tomada, e consequentemente tinham a genuína sensação de progresso. Todavia, discordamos exatamente sobre a direção. Se a futura excelência reside em ter mais ou menos leis, em ter mais ou menos liberdade, se a propriedade será finalmente concentrada ou finalmente dividida, se a paixão sexual a alcançará um patamar saudável no intelectualismo quase virgem ou numa completa liberdade animal, se devemos amar a todos com Tolstói 46 ou se não devemos poupar ninguém como Nietzsche.47. E a respeito dessas coisas que lutamos hoje em dia, não só é verdade que a que menos determinou o que é o progresso seja a mais progressista das épocas, como, aliás, é verdadeiro que o povo que menos estabeleceu o que é o progresso seja o povo mais progressista. A massa comum, aos homens que nunca se preocuparam com o progresso, talvez possa ser confiado o progresso. Os indivíduos particulares que falam sobre o progresso correriam para os quatro cantos do mundo quando o disparo do tiro assinalasse o começo da corrida. Não digo, portanto, que a palavra progresso não tenha significado, digo que não tem significado sem a definição prévia de uma doutrina moral, e que tal definição só pode ser aplicada a grupos de pessoas que mantenham uma doutrina comum. O progresso não é uma palavra ilegítima, mas parece ser logicamente evidente que é ilegítima para nós. É uma palavra sagrada, uma palavra que só poderia ser usada acertadamente pelos crentes fervorosos e nas eras de fé. 27. Robert Louis Stevenson, romancista e poeta escocês, autor de clássicos como A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro. 28. Citação de um trecho do ensaio por Visete Umbra de Robert Louis Stevenson, que apareceu na obra Closte Plains em 1892. Em inglês, o trecho seria 29. Rua no bairro financeiro de Londres. 30. George O'Leon Forte foi um livre pensador secularista que exerceu grande influência no movimento inglês dos Freyrtinkiers. 30. Em 1882, foi acusado de blasfêmia a publicar várias charges de temas bíblicos e preso em 1883. Após 12 meses de prisão, foi libertado e considerado, até o fim da vida, um herói para os círculos dos livres pensadores. 31. Provavelmente Xtertons se refere aos convidados embriagados citados na passagem das bodas de Canaí em Ju 2, 10. 32. Henrique Joan Ibsen foi um dramaturgo norueguês, considerado um dos criadores do teatro realista moderno. 33. Henri René Albert Guedemal Passant foi um escritor e poeta francês. Apreciava situações psicológicas e de crítica social. Para isso, utilizava técnica naturalista. Foi amigo de Gustave Flaubert. 34. Emily Edward Charles Antonisola, ou simplesmente Amelisola, foi um consagrado escritor francês. 35. Considerado o criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de uma importante figura libertária da freiança. 35. Em inglês. Tocar o as pá de as pá de, literalmente, chamar uma pá de pá, ou seja, chamar as coisas pelo próprio nome. Como Chesterton utilizou um provérbio para expressar sua ideia, decidimos substituir um provérbio em língua portuguesa de sentido equivalente. 36. Peça teatral de 1881. Critica o senso de dever e a hipocrisia da moral burguesa, a instituição do casamento, o cristianismo e lida com temáticas como alcoísmo, doenças venéreas e eutanásia. No Brasil, em 1895, a peça foi recebida com críticas defender o amor livre. 37. O senhor Podesnap é uma personagem de Charles Dickens, usada para fazer uma ácida crítica à alta classe média inglesa da era vitoriana na obra Our Mutual Freyland. A obra, bastante admirada Chesterton, foi publicada em folhetinhos entre maio de 1864 e novembro de 1865. Presunçoso, pomposo e cheio de si, Dickens dedica um capítulo inteiro da obra para descrevê-lo. 38. Personagem da peça O inimigo do povo de 1882. O médico, cidadão honrado, constata que a qualidade das águas da cidade balneária da Noruega onde eu residia era péssima. A divulgação desse fato acabaria com o turismo local, mas o médico insiste em fazer prevalecer a verdade. Isso o torna detestado todos e transforma em inimigo do povo. Contudo, permanece sustentando a verdade até o fim. 39. Peça de 1877. Que também ataca a falência da moral e dos costumes. Ao final, a personagem Lona e Céu conclui dizendo que o espírito da verdade e o espírito da liberdade, são eles os pilares da sociedade. 40. Peça de 1884. Reúne elementos de mistério durante um jantar na casa de um rico industrial. Nessa noite se descobre um sorde do cenário de falsidades e manipulações que culminará na morte da menina de Ville. Ambições, frequezas, leviandades, egoísmos e radicalismos vão sendo descobertos e a única solução para vencer tais males é a redenção da mentira pelo diálogo freianco. 41. A obra crítica de Georgie Bernard Shaw, de 1891, escrita em resposta às controvérsias surgidas a partir da apresentação das peças de Ibsen nos palcos de Londres no final da década de 1880. Vale acrescentar que, nesta obra, Shaw se apropria ideologicamente de Ibsen e o vê como um arauto da libertação individualista, atribuindo-lhe exageradamente uma importância maior que a de Shakespeare no teatro. 42. Capital do inferno que significa o lugar de todos os demônios. No poema épico de 1667, Paraíso Perdido, o profundo inferno é descrito da seguinte forma. A terrível mansão, torva, espantosa prisão de horror que imensa se arredonda ardendo como amplíssima fornalha. Barra mais luz nenhuma dessas flamas se ergue, vertem somente escuridão visível. 43. Herbert George Wells, conhecido como H.G. Wells, foi um escritor britânico e membro da Sociedade Fabiana, a quem Chesterton dedica o capítulo 5 do presente livro. 44. Citação do livro A Modernotopia, de 1905. No capítulo 3, seção 3, onde H.G. Wells trata dos economistas utópicos. 45. Publicado em 1903, a obra foi escrita como continuação de Anticipations. O livro apresenta uma teoria geral para o desenvolvimento social e e conduta política. A tese central é a defesa de um Estado científico e eficiente. E, dentre as previsões para o futuro, vale citar a crença de que as mudanças morais dos próximos 100 anos se dariam na mesma proporção das mudanças mecânicas ocorridas no centenário anterior. Além dessa defesa, ridiculariza o conceito positivista de eugenia criado Freon Cisgauton e defende a expansão de políticas educacionais, pois crê que a educação seja o melhor método para melhorar a qualidade da raça humana. 46. Liv Nikolaevist Tolstoi foi um dos grandes escritores russos. No fim da vida se tornou um pacifista e pregou uma vida simples em contato com a natureza. Para conferir a opinião de Chesterton sobre este autor, ver capítulo 10 deste livro. 47. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão que criticou a cultura ocidental e a moral judaico-cristã. Pregou uma nova genealogia de valores para desmascarar os preconceitos e ilusões do gênero humano. Entre as novas virtudes de Nietzsche estão, exemplo, o orgulho, o amor sexual, a animizade, a vontade inabalável, a disciplina da intelectualidade superior e a vontade de poder. Capítulo I e o Sr. Rudyard Kipling e a criação de um mundo menor. NTR. Assunto desinteressante. A única coisa que existe são pessoas desinteressadas. Nada é tão necessário quanto a defesa das pessoas enfadonhas. Quando Biron 48 dividiu a humanidade em entediantes e entediados, 49 deixou de notar que as mais altas qualidades estão totalmente presentes nos entediantes e as mais baixas, nos entediados, entre os quais se incluía. O entediante, pelo brilhante entusiasmo, pela solene felicidade, pode, de alguma forma, ter se tornado poético. O entediado, certamente, provou ser banal. Podemos, sem dúvida, considerar um estorvo contar todas as folhas de grama ou as folhas das árvores, não ousadia ou alegria, mas pela falta de ousadia ou alegria. O entediante seguiria em frente, ousado e alegre, e consideraria as folhas de grama tão esplêndidas quanto as espadas de um exército. 50. O entediante é mais forte e mais feliz do que somos. É um semideus. Não, é um deus. Pois os deuses não se cansam da repetição das coisas. Para eles, o entardecer é sempre novo, e a última rosa é tão vermelha quanto a primeira. O sentimento de que tudo é poético é algo consistente e absoluto, não mera questão de freseologia ou persuasão. Não é simplesmente verdade. É algo determinável. Os homens podem ser incitados a negá-lo. Podem ser provocados a mencionar qualquer coisa que não seja uma questão de poesia. Lembro-me que, há muito tempo, um sensato editor assistente se aproximou de mim com um livro nas mãos intitulado O Senhor Smith ou a Família Smith, ou algo parecido. Disse-me, bem, creio que não descobrirás neste livro nada do teu miserável misticismo, ou coisa semelhante. Fico contente em dizer que o decepcionei, mas a vitória foi tão óbvia e fácil. Na maioria dos casos, o nome não é poético, mas o fato é, no caso de Smith, o nome é tão poético que deve ser a doar e heróica a tarefa de viver à sua altura. O nome de Smith é o nome de uma profissão 51A, na respeitada até mesmo reis. Um nome que pode reivindicar metade da glória da arma Verunque 52 que todos os épicos aclamaram. O espírito do ferreiro está tão próximo do espírito da canção que se mesclaram em milhões de poemas. E cada ferreiro é um harmonioso ferreiro. Até as crianças do vilarejo sentem que, de uma forma um tanto obscura, o ferreiro é apoético. Como não são o dono da mercearia e o sapateiro, ao dançar em meio a fagulhas e ensurdecedoras marteladas na gruta da violência criativa. O repositório bruto da natureza, apaixonado à capacidade do homem, o mais resistente dos metais da terra, o mais estranho dos elementos da terra, o inconquistável ferro subjugado pelo único conquistador, a roda e o arado, a espada e o martelo a vapor, as armaduras militares e todas as lendas de lutas armadas. Todas essas coisas estão escritas, brevemente, é verdade, mas bem legíveis, no cartão de visitas do Sr. Smith. Mesmo assim, nossos romancistas chamam seus heróis de Ayumer Valenci, que nada significa, ou ainda Vernon Raymond, que também nada significa, quando está ao alcance deles dar o nome sagrado de Smith, nome feito de ferro e fogo. Seria natural que certa nobreza, certo maneio de cabeça, certo gesto nos lábios, distinguisse cada um dos que trazem o nome de Smith. Talvez assim seja, creio que sim. Quem quer que sejam os novos ricos, os Smiths não o são. Desde a mais obscura aurora da história, esse clã se lançou na batalha. Seus troféus estão em cada mão, seu nome está em todo lugar. É mais antigo que as nações e seu símbolo é o martelo de Thor. Mas, como também mencionei, esse não é bem o caso. É muito comum que coisas comuns sejam poéticas. Não é tão comum que nomes comuns sejam poéticos. Na maioria dos casos, o nome é obstáculo. Muitas pessoas falam como se a afirmação de que todas as coisas são poéticas fosse mera criatividade literária. Um jogo de palavras. O oposto é a mais pura verdade. A ideia de que algumas coisas não são poéticas é que é literária. Isso é que é mero produto das palavras. O nome cabina de sinaleiro 53 não é poético. Mas a coisa cabina de sinaleiro é poética. É um local onde homens, na agonia da vigilância, acendem luzes vermelho sangue e verde mar a fim de evitar a morte de outros homens. Essa é a descrição pura e simples do que a palavra. A prosa só parece no que é nomeado. O nome caixa de correio 54 não é poético. Mas a coisa caixa de correio é. É um lugar a que amigos e amantes confiam mensagens, conscientes de que quando assim o fazem, serão sagradas e não poderão ser tocadas. Não apenas outros, mas nem eles mesmos. A torre vermelha 55 é um dos derradeiros templos. Postar uma carta e casar estão entre as poucas coisas totalmente românticas. Pois para ser completamente romântica, a coisa deve ser irrevogável. Acreditamos que a caixa de correio é trivial, porque não há rima. Pensamos que a caixa de correio não é poética, porque nunca a vimos num poema. Mas a audácia está inteiramente do lado da poesia. Uma cabina de sinaleiro só é chamada de cabina de sinaleiro. É a casa da vida e da morte. Uma caixa de correio só é chamada de caixa de correio. É um santuário de palavras humanas. Achar o nome Smith banal não é ser prático ou razoável. É estar excessivamente afetado refinamentos literários. O nome brada poesia. Achar o contrário é estar impregnado, encharcado de reminiscências verbais. É lembrar da punche 56 ou das tirinhas cômicas sobre o Sr. Smith como bêbado ou como marido intimidado. Todas essas coisas nos foram dadas de forma poética e apenas um longo e elaborado processo de esforço literário é que se tornaram prosaicos. Bem, a primeira coisa, e a mais justa, a dizer sobre Rudyard e Kipling é que assumiu um brilhante papel ao recuperar as províncias perdidas da poesia. Não se atemorizou pela brutal atmosfera materialista que se apega somente às palavras. Penetrou na substância romântica e imaginativa das próprias coisas. Percebeu a significância e a filosofia do vapor e da gíria. O vapor pode ser considerado, se quisermos, um vil subproduto da ciência. A gíria pode ser considerada um vil subproduto da linguagem. Mas, ao menos, ele está entre os poucos que perceberam o divino parentesco de tais coisas. E soube que onde há fumaça há fogo. Isto é, que onde estão as coisas mais infectas, também estão as mais puras. Mas, sobretudo, tinha algo a dizer, uma visão precisa do que falava, e isso sempre quer dizer que tal homem é destemido e enfrenta tudo. No momento em que temos uma visão do universo, nós o possuímos. Já a mensagem de Rudyard e Kipling, aquela sobre a qual realmente se concentrou, é a única coisa a seu respeito, ou a respeito de qualquer outro homem, com o que vale a se preocupar. Sempre escreveu uma poesia, assim como o Ordsworth.57 Muitas vezes dizia tolices, assim como Platão. A miúde cedia a mera histeria política, assim como Gladstone.58 Mas não podemos duvidar que desejou, de forma firme e sincera, exprimir algo. A única pergunta seria, o que tentou dizer? Talvez, a melhor e mais justa forma de expressar o que digo seja começar com aquele elemento sobre o qual ele mesmo e seus oponentes mais persistiram em afirmar, digo, o interesse pelo militarismo. Mas, quando buscamos os verdadeiros méritos de um homem, é insensato ouvir seus inimigos, e muito mais tolo ouvir o próprio homem. Ora, o Sr. Kipling certamente está errado na adoração ao militarismo. Todavia, seus opositores estão, no geral, tão errados quanto ele. O mal do militarismo não está em mostrar para alguns homens como ser violentos, presunçosos e excessivamente belicosos. O mal do militarismo está em demonstrar a maioria dos homens que devem ser mansos, tímidos e excessivamente pacificáveis. O soldado profissional ganha cada vez mais poder à medida que a coragem geral da comunidade declina. Assim, a guarda pretoriana se tornou cada vez mais importante em Roma à medida que Roma se tornava mais luxuosa e débil. O militar ganha o poder civil à proporção que o civil perde às virtudes militares. Assim como aconteceu na Roma Antiga, acontece na Europa atual. Nunca houve tempo em que as nações fossem mais militaristas. Nunca houve tempo em que os homens fossem tão pouco corajosos. Todas as eras e todos os épicos cantaram as armas e o homem. Mas conseguimos, simultaneamente, a deterioração do homem e a fantástica perfeição das armas. O militarismo demonstrou a decadência de Roma e demonstra a decadência da Prússia. 59 Inconscientemente, o Sr. Kipling provou isso, e de modo admirável. Pois, uma vez que sua obra seja seriamente entendida, a questão militar não emerge, de forma alguma, com uma coisa mais importante ou atrativa. Não escreveu tão bem sobre soldados quanto o fizera sobre ferroviários ou construtores de pontes, ou mesmo jornalistas. Fato é que aquilo que atrai o Sr. Kipling ao militarismo não é a ideia de coragem, mas a ideia de disciplina. Havia muito mais coragem quilômetro quadrado na Idade Média, quando os reis não tinham um exército permanente. No entanto, todo homem tinha um arco e flecha ou uma espada. Todavia, o que fascina o Sr. Kipling num exército permanente não é a coragem, que pouco lhe interessa, mas a disciplina, que é, afinal, seu tema principal. O exército moderno não é um milagre de coragem, não tem oportunidades suficientes devido à covardia dos demais, mas é, realmente, um milagre da organização. Este é, verdadeiramente, o ideal Kipling goiano. O tema de Kipling não é a bravura que se relaciona propriamente à guerra, mas a interdependência e eficiência que se relaciona tanto à guerra quanto aos engenheiros, aos marinheiros, às mulas ou às composições ferroviárias. E assim, quando escreve sobre engenheiros, marinheiros, mulas e máquinas a vapor, faz o que há de melhor. A poesia autêntica, o verdadeiro romance que o Sr. Kipling ensina, é o romance da divisão de trabalho e da disciplina dos negócios. Canta as artes da paz com maior precisão do que as artes da guerra. E sua tese principal é vital e valiosa. Tudo é militar, no sentido de que cada coisa depende da obediência. Não há nenhum nicho perfeitamente epicurista. Não há lugar perfeitamente irresponsável. Em todos os lugares, os homens desbravaram, para nós, os caminhos, com suor e submissão. Podemos nos lançar numa rede de dormir num acesso de sublime desatenção. Mas temos sorte do fabricante da rede não tê-la fabricado com sublime desatenção. Podemos pular num cavalinho de balanço. Brincadeira. Mas temos sorte de o carpinteiro não ter deixado de colar as pernas do cavalo. Brincadeira. Longe de ter simplesmente proclamado que o soldado que limpa sua arma merece adoração ser militar. Kipling, no melhor de seus momentos, apregou que o padeiro assando pães e o costureiro cortando tecidos são tão militares quanto qualquer pessoa. Ser devoto de uma múltipla visão de responsabilidade, o senhor Kipling é naturalmente um cosmopolita. Acaba encontrar seus exemplos no Império Britânico. Mas qualquer outro império, ou, certo, qualquer outro país altamente civilizado, serviria. O que admira no exército britânico, encontraria de forma ainda mais aparente no exército alemão. Aquilo que deseja na polícia britânica, encontraria prosperar na polícia francesa. O ideal de disciplina não é a totalidade da vida, mas se difundiu no mundo todo. Tal culto tende a confirmar, no senhor Kipling, certa nota de sabedoria mundana. Algo da experiência de Randarilho, que é um dos verdadeiros encantos do melhor de sua obra. A grande lacuna em seu intelecto pode ser chamada, grosso modo, de falta de patriotismo, isto é, não há nele a faculdade de aderir, trágica ou derradeiramente, alguma causa ou comunidade, pois toda a finalidade deve ser trágica. Admira a Inglaterra, mas não a ama, pois admiramos as coisas razões, mas as amamos irracionalmente. Admira a Inglaterra ser forte, não ser inglesa. Não há nenhuma severidade no que digo, pois, para fazer-lhe justiça, confessa isso com usual e pitoresca simplicidade. Num poema muito interessante, diz que, se a Inglaterra fosse o que parece, isto é, freaca e ineficiente, se a Inglaterra fosse não o que é, isto é, poderosa e prática, com que rapidez a teríamos desprezado. Mas ela não é. 60 admite que sua devoção é resultado da crítica, e isso é o bastante para colocá-la numa categoria completamente diferente do patriotismo dos boeres, 61 os quais perseguiu na África do Sul. Ao falar de povos realmente patrióticos, como o irlandês, o Sr. Kipling tem alguma dificuldade em evitar a extrema irritação na escolha da linguagem. O estado de espírito que realmente descreve com beleza e nobreza é do cosmopolita que viu homens de cidades, para admirar e para ver, para contemplar tão vasto o mundo. 62 é o mestre perfeito da suave melancolia com que um homem recorda ter sido cidadão de muitas comunidades, da suave melancolia com que o homem relembra ter sido amante de muitas mulheres. É o galanteador das nações. Mas um homem pode ter aprendido muito sobre mulheres nos flertes, e ainda ser ignorante acerca do primeiro amor. Um homem pode ter conhecido muitas terras como Ulisses, mas ainda ser ignorante acerca do patriotismo. O Sr. Rudyard Kipling pergunta num célebre epigrama o que podem conhecer a respeito da Inglaterra aqueles que só conhecem a Inglaterra. 63 contudo, há uma questão ainda mais pungente e profunda. O que pode conhecer a respeito da Inglaterra quem só conhece o mundo? Pois o mundo não inclui a Inglaterra mais do que inclui a igreja. No momento em que nos preocupamos profundamente com alguma coisa, o mundo, isto é, todos os outros variados interesses, se torna um inimigo. Os cristãos demonstram isso ao falar de si mesmos como conservados puros da corrupção deste mundo. 64 mas os amantes também expressam a mesma ideia ao falarem perder o mundo amor. 65 astronomicamente, percebo que a Inglaterra faz parte do mundo. Da mesma forma, suponho que a igreja faça parte do mundo, e até mesmo os amantes que habitam esta órbita. Mas todos sentem certa verdade, a verdade de que no momento em que amam alguma coisa, o mundo se torna adversário. Assim, o Sr. Kipling certamente conhece o mundo. Ele é um homem do mundo, com toda a limitação dos que estão aprisionados neste planeta. Conhece a Inglaterra como um cavaleiro inglês inteligente e conhece Veneza. Já esteve na Inglaterra muitas vezes, já visitou longos períodos, mas não pertence a ela, ou não pertence a qualquer outro lugar. A prova disso é que pensa na Inglaterra como um lugar. No momento em que nos enraizamos no lugar, a circunstância desaparece. Vivemos como uma árvore, com toda a força do universo. O excursionista vive num mundo menor que o do camponês. Sempre respira um ar de localidade. Londres é um lugar a ser comparado com Chicago. Chicago é um lugar a ser comparado com Tombuctu.66 Mas Tombuctu não é um lugar, pois lá, ao menos, vivem homens que o consideram como universo, e respiram. Não um ar de localidade, mas os ventos do mundo. O homem no salão do navio a vapor viu todas as raças de homens, e pensa nas coisas que os dividem. Dieta, vestimenta, compostura, anéis no nariz, como na África, ou nas orelhas, como na Europa, a cor azul como entre os antigos, ou a vermelha dos britânicos modernos. 67 O homem na plantação de repolho não viu absolutamente nada. Mas pensa nas coisas que unem os homens. A fome e os bebês. A beleza das mulheres e a promessa ou ameaça do céu. O senhor Kipling, com todos os méritos, é um vagamundo. Não tem a paciência de se tornar membro de coisa alguma. Um homem tão eminente e genuíno não pode ser acusado de mero e cínico cosmopolitismo. Mesmo assim, o cosmopolitismo é a sua freiaqueza. Essa freiaqueza está esplendidamente expressa num de seus melhores poemas. De Sestina of Titrampe Royal. 68 Em que um homem declara poder suportar tudo em termos de fome e horror. Mas não a presença permanente num só lugar. Certamente, há perigo nisso. Quanto mais morta, seca e empoeirada é uma coisa. Mas ela viaja aí. Isso acontece com a poeira, com a lanurgem do cardo e com o alto comissariado na África do Sul. As coisas férteis são um pouco mais pesadas. Como os pesados freutos das árvores na lama fértil do nilo. No calor indolente da juventude, estamos todos predispostos a discutir as implicações daquele provérbio que diz que pedra e que muito rola não cria limo. 69 Estávamos inclinados a perguntar, quem quer criar limo? A não ser tolas senhoras idosas. Isso, começamos a perceber que o provérbio está certo. As pedras rolam, fazendo barulho de pedra em pedra. Mas a pedra que rola está morta. O lima silencioso porque está vivo. A verdade é que exploração e expansão tornam o mundo menor. O telégrafo e o barco a vapor tornam o mundo menor. O telescópio torna o mundo menor. Somente o microscópio torna maior. Em pouco tempo, o mundo estará dividido numa guerra entre os telescopistas e os microscopistas. Os primeiros estudam as coisas grandes e vivem num mundo pequeno. Os segundos estudam coisas pequenas e vivem num mundo enorme. Sem dúvida. E animadores unir ao redor do mundo num automóvel. Sentir a Arábia como um redemoinho de areia e a China como uma torrente de campos de arroz. Mas a Arábia não é um redemoinho de areia. Nem a China uma torrente de campos de arroz. São civilizações antigas com virtudes estranhas. Virtudes enterradas como tesouros. Caso desejemos entendê-las, não deverá ser como turistas ou pesquisadores. Deverá ser com a lealdade das crianças e a imensa paciência dos poetas. Conquistar esses lugares significa perdê-los. Um homem na sua horta, com um mundo encantado além do portão, é um homem com grandes ideias. Sua mente cria distância. O automóvel estupidamente a destrói. Os modernos pensam a Terra como um globo. Como algo que se pode facilmente circundar. Com mentalidade de professora primária. Isso pode ser visto no estranho erro que sempre se comete a respeito de Cecil Rhodes. 70 Os inimigos dizem que teve grandes ideias. Mas era um homem mau. Os amigos dizem que foi um homem essencialmente mau. Mas que, certamente, tinha grandes ideias. A verdade é que não era um homem essencialmente mau. Era um homem muito jovial e de muito boas intenções. Mas com pontos de vista excepcionalmente ilimitados. Não há nada de grandioso em riscar o mapa de vermelho. 71 Isso é um inocente jogo infantil. É tão fácil pensar em continentes assim como pensar em paralelepípedos. A dificuldade surge quando procuramos conhecer a substância de cada um. As profecias de Rhodes sobre a resistência dos Boeres 72 constituem um admirável comentário sobre como progredem as grandes ideias quando não se trata de pensar em continentes. Mas de entender uns poucos homens bípedes. E debaixo de toda a imensa ilusão do planeta cosmopolita. Com seus impérios e agências roteiros. 73 A vida real do homem segue se interessando esta árvore e aquele templo. Esta colheita ou aquela canção de taverna. Completamente incompreendida. Totalmente intocada. E observa. Do alto de seu esplêndido provincianismo. Possivelmente com um sorriso divertido. A civilização do automóvel de estilo triunfante. Superando o tempo. Consumindo o espaço. Vendo tudo e não vendo nada. Rurgindo para conquistar. Fim. Sistema solar. Somente para descobrir que o sol é londrino e as estrelas. Suburbanas. 48 George Gordon Biron. Sexto Barão Biron. Mais conhecido como Lord Biron. Foi um destacado poeta britânico. E uma das figuras mais influentes do romantismo. 49 Societies. Noon e Polizade. Form of two midtribes. Tibores and Bored. Dom João. Canto 13. Estrofe 95. 50 A imagem em inglês faz sentido. Pois a palavra usada para designar a folha da grama é blad. Que também significa lâmina ou espada. 51 Ferreiro. Forjador. 52 Arma Virum Kikano. Troia e Kiprimus Aburis. Canto 1. Verso 1. Deneida de Virgílio. Que quer dizer canto as armas e o homem que primeiro da terra de Troia. 53 Cabine de comando de sinal. Para controle de tráfego ferroviário. 54 no inglês britânico. Significa caixa de correio ou marco postal e o nome. Em inglês. Se deve ao formato cilíndrico. Como um pilar. 55 Referência ao formato e cor das caixas de correio inglesas. 56 Revista semanal britânica de humor e sátira. Publicada de 1841 a 1992. 57 William Ordsworth. Foi um dos maiores poetas românticos ingleses. 58 William Ordsworth. Gladstone foi um eminente político liberal britânico que ocupou vários cargos no governo. Dentre eles o de primeiro-ministro quatro vezes. 59 Referência política do imperador Guilherme II da Prússia. Um entusiasta do militarismo. Que na década de 1890 havia se desentendido com a Inglaterra. Colônias da África e, isso, travou aproximações com a Freiança. O atrito com os freianceses levou à crise do Marrocos e aproximação com a Rússia. Sobre a visão de Chesterton a respeito da Prússia. Ver o último de seus escritos. Tiangofti Armistice. Editado postumamente em 1940. 60 versos tirados da última estrofe do poema Ti Returne. Do livro Ti Fivinatiuns de 1903. Em inglês. Os boeres são descendentes de colonos calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e Freiança. Estabeleceram residência na África do Sul nos séculos XVII e XVIII E a colonização da região foi disputada com os britânicos Duas possessões se destacaram nessa luta A saber, o Estado Livre de Orange e a República de Transvaal Que travaram guerra com o Reino Unido no final do século XIX e início do século XX Desenvolveram uma língua própria, o africâner Derivado do neirlandês com influências limitadas de línguas indígenas Do malayo e do inglês Atualmente, o africâner é uma das onze línguas oficiais da África do Sul Sessenta e dois do poema Fortu Admir do livro Tissevencias de 1896 E reproduzido na segunda parte da coletânea Barraque Rombaulades Também de 1896 O poema foi dedicado à cidade de Bombaim No original, Fortu Admir é Fortu Sei, Fortu Beldi Suor Suide A estrofe completa é Fortu Admir é Fortu Sei, Fortu Beldi Suor Suide E Tinevedoni no Godumi Butchumcantidropitifuntrede Sessenta e três referência aos últimos versos da primeira estrofe do poema A Tenglish Flag de 1891 que apareceu pela primeira vez no dia 3 de abril de 1891 No ST Jamest Gazette e, posteriormente, no dia 1 graus de março de 1897, no Morning Post O epigrama citado Shisterton parece ter sido dito pela mãe de Kipling ao filho, que o reproduziu neste poema Em inglês Winds of the World Givens where The are you in perintu and freio And what show take no off England Only England can all Sessenta e quatro Referência à Epístola de São Tiago em Tg 1,27 Sessenta e cinco A ideia da incompatibilidade do amor romântico com a moral das convenções sociais Era uma temática atraente e constante na poesia vitoriana Em especial na poesia romântica de Robert Browning A expressão em inglês usada a Shisterton é o Orlod Will Lost que vem a aparecer na poesia de Browning Sessenta e seis Cidade africana Hoje localizada em Mali Sessenta e sete Referência à cor do uniforme do exército britânico Sessenta e oito Poema do livro Tsevences de 1896 Sessenta e nove Tradução literal do provérbio inglês a Rolling Stone e Gathers no Moos Atribuída à autoria Públio Ciro Aparece pela primeira vez como provérbio em inglês no ano de 1546 Creditado a Erasmo de Rotterdam Parece que a intenção original do provérbio era tomar o crescimento do livro como algo desejável E o nomadismo e a mobilidade como indesejáveis Em a interpretação contemporânea o emprega para condenar a estagnação e enaltecer a mobilidade Shisterton retoma o sentido originário da expressão Setenta Cecil John Rhodes Político e empresário inglês Foi um dos responsáveis pela colonização britânica no sul do continente africano E um dos principais responsáveis pela Segunda Guerra dos Boeres Criou a Companhia Mineradora de Beers Uma das primeiras companhias de diamante do mundo E traçou os limites da Rodésia Setenta e um referência à linha vermelha traçada no mapa africano Rhodes juntamente com o ministro colonial britânico na África do Sul Que uniria o Império do Cabo Alcairo via as férreas No entanto, tal projeto nunca foi concretizado Setenta e dois Rhodes havia dito que a força militar dos Boeres era a maior bolha ainda não estourada que existia Setenta e três uma das maiores e mais antigas agências de notícias do mundo Fundada em 1851 Continua existindo até os dias de hoje em 204 cidades do mundo em 19 idiomas Ponto capítulo e o senhor Bernard Shaw é nos bons e velhos tempos Antes do aparecimento da moderna morbidez Quando o velho e genial Ibsen ensinou o mundo com saudável alegria E as delicadas lendas do esquecido Emily Zola nos mantinham felizes e puros ao pé da lareira Ser mal entendido era considerado uma desvantagem Podemos por em dúvida ser sempre, ou mesmo, em regra, uma desvantagem O homem que é mal entendido tem sempre esta vantagem sobre os inimigos Não conhecem seu ponto freaco ou seu plano estratégico Saem para caçar pássaros com redes e para pescar com arco e flecha Há diversos exemplos modernos dessa situação O senhor Chamberlain, 74 neste caso, é um exemplo muito bom Constantemente ilude ou derrota os oponentes Porque seus verdadeiros poderes e deficiências são muito diferentes daqueles que Amigos e inimigos, lhe acreditam Os amigos o descrevem como um tenaz homem de ação Os oponentes o descrevem como um rude homem de negócios Quando, de fato, não é nenhuma coisa nem outra Mas um orador e um ator romântico admirável Tem um poder que é a alma do melodrama O poder de fingir estar, mesmo quando apoiado uma enorme maioria, contra a parede Visto que toda a multidão é demasiado nobre Seus heróis devem carregar algum tipo de infortúnio Aquela espécie de hipocrisia que é a diferença que a força presta à freiqueza Fala insensatamente, todavia, de forma muito elegante sobre a cidade natal que nunca o desamparou Usa uma flor fantástica e flamejante, como um decadente poeta menor Quanto à excessiva freionqueza, tenacidade e as suplicas ao senso comum Tudo isso é, simplesmente, o primeiro truque da retórica Encara a audiência com a venerável afetação de Marco Antônio 75 Não sou orador, como Brutus, mas, como todos sabeis, sou um homem freianco O simples ponto 76 Os objetivos de um orador são completamente diferentes dos de qualquer outro artista Como poeta ou escultor O objetivo do escultor é convencernos de que é um escultor O objetivo de um orador é convencernos de que não é um orador Uma vez que o Sr. Chamberlain seja erroneamente tomado como um homem prático Seu jogo está ganho Basta que faça um discurso sobre o império e o povo dirá que esses homens simples dizem coisas eminentes e ocasiões eminentes Basta que se deixe levar grandes ideias indefinidas Comuns a todos os artistas de segunda categoria E o povo dirá que homens de negócio têm Afinal, os maiores ideais Todos os seus planos acabaram em fumaça Tudo o que toca acaba em confusão Sobre esse tipo é um pato 77 celta Como os poemas gaélicos escoceses na citação de Matteo Arnold 78 partia para a batalha, mas sempre era derrotado 79 é uma montanha de propostas Uma montanha de fracassos Mas, ainda assim, uma montanha E uma montanha sempre romântica Há outro homem no mundo moderno que pode ser considerado como antítese do Sr. Chamberlain em todos os aspectos E que é também um monumento permanente à vantagem de ser mal entendido O Sr. Bernard Shaw é sempre representado àqueles que dele discordam e Temo também àqueles que com ele concordam Como um humorista atravesso Um acrobata brilhante Um artista de múltiplas personagens É dito que não se deve levá-lo a sério Que defenderá qualquer coisa e atacará qualquer coisa Que fará qualquer coisa para surpreender e divertir Tudo isso não apenas é falso Mas, evidentemente, é o oposto da verdade É tão insano quanto dizer que Dickens 80 não tinha a impetuosa masculinidade de Jane Aos 10.81 Toda a força e triunfo do Sr. Bernard Shaw repousa no fato de lhe ser um homem inteiramente consistente Assim, longe de seu poder consistir em saltar argolas ou ficar de ponta cabeça Seu poder consiste em defender sua própria fortaleza dia e noite Aplica, rápido e rigorosamente, o teste Shaw em tudo que acontece na terra ou no céu Seu padrão nunca varia O que revolucionários e conservadores friacos de espírito realmente odeiam nele é exatamente isso Os pratos de sua balança são mantidos em equilíbrio e sua lei é aplicada com justiça Podemos atacar seus princípios, como faço Mas não conheço nenhuma situação em que possamos atacar seu uso Caso odeie ilegalidades Odeia tanto a ilegalidade dos socialistas quanto a dos individualistas Caso seja antipático a febre de patriotismo Antipatiza tanto no caso dos boeres irlandeses quanto no caso dos ingleses Caso lhe desagrade as promessas e laços do casamento Desagrada-lhe ainda mais os ferozes laços e as loucas promessas do amor desregrado Caso escarneça da autoridade dos padres Escarneça ainda mais da pompa dos homens de ciência Caso desaprove a irresponsabilidade da fé Desaprova com sã coerência a idêntica irresponsabilidade da arte Agradou a todos os levianos dizendo que as mulheres são iguais aos homens Mas os enfureceu a sugerir que os homens são iguais às mulheres É quase automaticamente justo Tem algo da terrível qualidade da máquina O homem que realmente é licencioso e turbulento O homem que é realmente fantástico e instável Não é o Sr. Chau Mas o ministro de Estado medíocre É o Sr. Michael X.B.H. 82 quem salta argolas É o Sr. Henry Fowler 83 quem fica de ponta cabeça Homens públicos respeitáveis desse tipo realmente saltam de uma posição para outra Estão prontos para defender qualquer coisa ou para não defender nada Realmente não podem ser levados a sério Sê perfeitamente bem o que o Sr. Bernard Chau estará dizendo daqui a 30 anos Estará dizendo o que sempre disse Se daqui a 30 anos encontrar o Sr. Chau Uma respeitável criatura de barba prateada roçando o chão E lhe disser Nunca podemos Claro Atacar verbalmente a uma senhora O patriarca levantará sua mão envelhecida e me lançará ao chão Sabemos Insisto O que o Sr. Chau estará dizendo daqui a 30 anos Mas será que há alguém Misteriosamente versado em estrelas e oráculos Que ousará predizer o que o Sr. Asquito 84 estará dizendo daqui a 30 anos Na verdade É um grande erro supor que a ausência de convicções definidas Proporcione agilidade e liberdade mental Um homem que acredita que qualquer coisa seja imediata e espirituosa O faz porque traz consigo todas as defesas Pode aplicar seu teste num instante O homem empenhado num conflito com alguém como o Sr. Bernard Chau Pode supor que ele tenha 10 faces Da mesma forma Um homem que inicia um duelo com um brilhante espadachim Pode imaginar que a espada do inimigo tenha se multiplicado 10 Mas, realmente, não é porque o homem esteja lutando com 10 espadas É porque aponta Com uma única Para um objetivo específico Ademais, um homem com uma crença definida parece sempre grotesco Porque não muda com o mundo Está sobre uma estrela fixa E a Terra gira Lá embaixo Como um zootrópio 85 milhões de homens de paleto Os escuros se consideram são os irrazoáveis Simplesmente porque sempre aderem à última insanidade Porque correm de loucura em loucura no redemoinho do mundo As pessoas acusam o Sr. Chau E muitos outros bem mais estúpidos De provar que preto é branco Mas nunca perguntam se a atual linguagem das cores está sempre correta A sábia freseologia comum chama Às vezes, preto de branco Chama, certamente, amarelo de branco Verde de branco E marrom avermelhado de branco Chamamos o vinho Que é tão amarelo quanto as calças dos meninos de paletó azul 86 de vinho branco Chamamos uvas Que são manifestamente verdes pálidas De uvas brancas Damos aos europeus Cuja complexão é de um rosa pálido O horrível título de homem branco Descrição mais horripilante que qualquer espectro de pôe Ora, é verdade Sem dúvida Que se um homem pede um garçom Num restaurante Uma garrafa de vinho amarelo E algumas uvas verdes amarelecidas O garçom o considerará louco Não há dúvida de que se uma autoridade governamental Ao informar sobre a presença de europeus na Birmania Disserá somente dois mil homens rosáceos aqui Seria acusado de ser um piadista e perderia seu cargo Mas é igualmente óbvio que ambos seriam prejudicados Está dizendo a mais rigorosa verdade Aquele homem excessivamente verdadeiro do restaurante Este homem excessivamente verdadeiro na Birmania É o senhor Bernard Shaw Parece excêntrico e absurdo Porque não aceita a crença geral de que branco é amarelo Baseia todo o seu brilhantismo e solidez no fato banal Mas ainda esquecido De que a verdade é mais estranha que a ficção A verdade, claro Deve necessariamente ser mais estranha que a ficção Pois fizemos a ficção para que ela nos fosse conveniente Assim, nessa altura Uma avaliação sensata julgará o senhor Shaw Excelente e estimulante Alega ver as coisas como são E algumas coisas De fato, ele as vê como são No entanto, são coisas que toda a nossa civilização Absolutamente não vê Contudo, o realismo do senhor Shaw Carece de alguma coisa E aquilo de que necessita é algo grave A velha e reconhecida filosofia do senhor Shaw É apresentada de modo vigoroso Em aquintessência do ibcenismo Em suma, diz que os ideais conservadores são maus Não porque são conservadores Mas porque são ideais Todo ideal impede que os homens julguem de forma justa Um caso particular Toda generalização moral oprime o indivíduo A regra de ouro é que não há regra de ouro A objeção é simplesmente que isso finge libertar os homens Mas na verdade impede os homens de fazer a única coisa que desejam Qual a vantagem de dizer a uma comunidade que ela tem todas as liberdades Exceto a liberdade de fazer leis A liberdade de fazer leis é o que faz um povo livre E qual a vantagem de dizer a um homem que ele tem toda a liberdade Exceto a liberdade de fazer generalizações Fazer generalizações é o que o faz um homem Em suma, quando o senhor Shaw proíbe os homens de ter ideais morais rígidos Agir como quem os proíbe de ter filhos O ditado a regra de ouro é que não há regra de ouro Pode, de fato, ser respondido pela mera inversão Não haver regra de ouro é, em si, uma regra de ouro Que está muito pior do que uma regra de ouro É uma regra de ferro, um entrave no primeiro movimento do homem Mas a sensação associada ao senhor Shaw nos últimos anos É a criação repentina da religião do super-homem Ele, que é o que tudo indica a zombava das religiões do passado remoto Descobriu um novo Deus num futuro inimaginável Ele, que punha todas as culpas nos ideais Instituiu o mais impossível de todos os ideais O ideal de uma nova criatura Mas a verdade, contudo É que qualquer um que conheça bastante a mente do senhor Shaw E devidamente admire Há tempos já deveria ter imaginado tudo isso Pois a verdade é que o senhor Shaw nunca viu as coisas como realmente são Caso tivesse visto Teria caído de joelhos diante delas Sempre teve um ideal secreto Que envergonha todas as coisas deste mundo A todo instante Compara silenciosamente a humanidade com algo não humano Com o monstro de Marte Com o homem sábio dos estoicos Com o homem econômico dos Fabianos 87 com Julio César Consegue Frey e Ed 88 com o super-homem Ora, ter esse impredoso padrão interior pode ser uma coisa muito boa Ou muito má Pode ser excelente Ou desastroso Mas isso não é ver as coisas como são Ver as coisas como são não é pensar primeiro no briário 89 com 100 mãos e Então, considerar todo homem um deficiente e ter apenas duas Ver as coisas como são não é partir da visão de Agus 90 com 100 olhos e Então, zombar de todo homem com dois olhos Como se tivesse apenas um Ver as coisas como são não é imaginar um semideus com infinita clareza mental Que pode ou não aparecer nos últimos dias da Terra e Então, considerar idiotas a todos os homens E isso é o que sempre o senhor Shaw Em certa medida Tem feito Quando vemos os homens como realmente são Não os criticamos Mas os adoramos E muito acertadamente Pois um monstro com olhos misteriosos e polegares milagrosos Com estranhos sonhos na cabeça Com uma estranha ternura este lugar ou aquela criança É verdadeiramente uma maravilha e uma coisa enervante É somente o hábito arbitrário e snob da comparação com outra coisa Que torna possível estarmos em paz diante dele Um sentimento de superioridade nos mantém calmos e práticos Os meros fatos fariam os joelhos tremerem com temor religioso É o fato de cada instante de vida consciente ser um prodígio inimaginável É o fato de cada rosto nas ruas ter a incrível imprevisibilidade de um conto de fadas A coisa que impede um homem de perceber isso não é qualquer clareza mental ou experiência Mas simplesmente o hábito das comparações pedantes e fastidiosas entre uma coisa e outra O senhor Shaw Do lado prático talvez o mais humano dos homens vivos É, nesse sentido, desumano Foi ainda infectado Em certa medida Pela freiaqueza intelectual primária de seu novo mestre Nietzsche A estranha noção de que quanto maior e mais forte for um homem Mais desprezará as outras coisas Quanto maior e mais forte for o homem Mais se prostrará diante de um caramujo Que o senhor Shaw mantenha a cabeça altiva e uma expressão desdenhosa Ante o panorama colossal de impérios e civilizações Isto se só não convence ninguém de que ele vê as coisas como são Qualquer um seria mais plenamente convencido se o visse cravando os olhos Com estupor religioso No próprio pé O que são estes dois belos e diligentes seres? Posso imaginá-lo murmurando consigo mesmo Que vejo em todos os lugares Me servindo sem saber que Que fada madrinhos mandou vir da terra das fadas quando nasci Que Deus dos confins Qual bárbaro Deus das pernas Devo aplacar com fogo e vinho a fim de que não me abandonem A verdade é que toda estima genuína repousa num certo mistério de humildade e de quase trevas O homem que disse bem-aventurados os que nada esperam Pois não serão desapontados propôs o panegírico de forma demasiado inadequada e até mesmo falsa A verdade é Bem-aventurados os que nada esperam Pois serão gloriosamente surpreendidos Quem nada espera vê as rosas mais vermelhas do que os homens comuns Vê a grama mais verde e o sol mais brilhante Bem-aventurados os que nada esperam Pois possuirão as cidades e as montanhas Bem-aventurados os mansos Pois possuirão a terra Até que percebamos que as coisas podem não ser Não podemos perceber que as coisas são Até que vejamos o fundo negro Não podemos admirar a luz como uma coisa criada e única Tão logo tenhamos visto a escuridão Toda a luz será iluminadora Brilhante Ofuscante e divina Até que concebamos o não ser Subestimamos a vitória de Deus E não poderemos perceber nenhum dos troféus de sua antiga guerra Um dos milhões de extraordinários gracejos da verdade é não sabermos nada até que nada saibamos Este é Digo deliberadamente O único defeito na grandeza do Sr. Chão A única resposta a sua aspiração a ser um grande homem Não se satisfazer o facilmente É uma quase solitária exceção a máxima geral e básica de que pequenas coisas satisfazem grandes homens E é da ausência da mais estrondosa de todas as coisas A humildade Que vem incidentalmente a particular insistência em relação ao super-homem Depois de ridicularizar tantas pessoas Durante tantos anos Não serem progressistas O Sr. Chão Com um senso que lhe é peculiar Descobriu ser bastante duvidoso que qualquer um dos seres humanos bípedes existentes consiga ser progressista Chegou a duvidar se a humanidade poderia ser combinada com o progresso Pois muitas pessoas que se satisfazem facilmente teriam escolhido abandonar o progresso e permanecer com a humanidade O Sr. Chão Não se satisfazendo facilmente Decide jogar fora a humanidade com todas as limitações e Buscando o próprio interesse Aposta no progresso Se o homem Como o conhecemos É incapaz de uma filosofia do progresso O Sr. Chão pede não um novo tipo de filosofia Mas uma nova espécie de homem É como se a babá tivesse tentado alimentar Durante alguns anos O bebê com uma comida amarga e Ao descobrir que tal comida não era adequada Não a jogasse fora e pedisse algo novo Mas jogasse o bebê pela janela e pedisse um novo bebê O Sr. Chão não pode entender que a coisa mais valiosa e adorável aos nossos olhos É o homem O velho bebedor de cerveja Criador de credos Batalhador Falível Sensual e respeitável E as coisas encontradas nessa criatura permanecem imortais As coisas encontradas na fantasia desse super-homem morreram com as civilizações agonizantes que o criaram Quando Cristo Num momento simbólico Estabeleceu sua grande sociedade Não escolheu para a pedra fundamental nem o brilhante Paulo nem o místico João Mas um embusteiro Arrogante e covarde Numa palavra Um homem E sobre esta pedra construiu sua igreja E as portas do inferno não prevalecerão Todos os impérios e reinos se desvanecerão Pela freia que exinerente e contínua de terem sido erigidos sobre homens fortes Mas aquilo que é único A igreja cristã histórica Foi edificada sobre um homem freaco E essa razão é indestrutível Pois nenhuma corrente é mais forte que o mais freaco dos elos 74 Joseph Chamberlain Foi um dos políticos mais influentes da Inglaterra no final do século XIX e início do século XX Conhecido pelo talento da oratória Era tido como radical nos assuntos internos e imperialista em questões internacionais Foi secretário de estado para as colônias ingleses nos anos de 1895 a 1913 Ardente defensor do império Erroneamente, foi acusado de precipitar a guerra dos boeres Quando, na verdade, era apenas um dos grandes partidários Seus filhos, Sir Austin Chamberlain e o primeiro-ministro Neville Chamberlain Também foram influentes políticos ingleses 75 Marco Antônio foi um dos mais famosos políticos e militares romanos Participou das campanhas da Judéia e do Egito e da guerra contra os gauleses Com o fim da guerra civil foi feito consul Cargo que assumiu até a morte de Julio César Imortalizou-se também pelo discurso contra os assassinos no funeral de César Casou-se com Otávia, irmã de Otávia Augusto e, como administrador das províncias orientais Se tornou amante de Cleópatra Derrotado na Batalha do Axio, assim como a rainha egípcia, se suicidou 76 versos da tragédia Julio César de William Shakespeare Os versos citados Chesterton encontram-se no ato 3, cena 2 Em inglês, um honorator, as brutuses, buti a shock no miau, a plain bruntima Interessante notar que Chesterton não cita a peça César e Cleópatra de Shaw Mas prefere citar Shakespeare, autor que Shaw não admirava muito Como deixem-te ver no livro A Quintessência do Ibsenismo 77 palavra grega que designa, na referida acepção Tudo o que afeta os sentidos da audiência É um dos modos de persuasão usados em retórica Na literatura e na arte narrativa é o apelo emocional que faz a audiência Se identificar com o ponto de vista do autor Conceito muito utilizado Exemplo, Nietzsche 78 Matheus Arnold foi um poeta e crítico cultural inglês que A despeito de seus talentos literários Trabalhou como inspetor de escola Considerado como um dos grandes poetas vitorianos Ficou conhecido como um escritor que instruiu os leitores A respeito de temas sociais de seu tempo 79 referência à citação de Arnold De um suposto texto gaélico-escoces antigo Narrado Oceã Personagem fictícia baseada na mitologia irlandesa O trecho aparece na parte 4 Página 74 da obra O Tisto de Oficial Tic Literature De 1867 No original Tei went fortuituar Oceã seismos titruli Buti tei a ua e fel 80 Charles Dickens Foi um dos romancistas mais populares da era vitoriana Embora seus romances não sejam considerados Pelos parâmetros atuais Muito realistas Dickens contribuiu muito para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa Chesterton era um grande admirador de sua literatura E escreveu uma biografia deste autor em 1906 Chamada Charles Dickens A critical study 81 Jane Austen foi uma eminente escritora inglesa Que retratava um cotidiano inglês sem grandes sobressaltos Com heroínas jovens que terminavam encontrar um homem dos sonhos e casar Embora a temática pareça banal Isso não reduz em nada a estatura de sua ficção Dentre os seus livros mais conhecidos estão os romances Orgulho e Preconceito e Ima 82 Chestertons se refere ao primeiro com o de D.S.T. Alduin Líder político conservador Exerceu os cargos de secretário das colônias de 1878 a 1880 E ministro das finanças dois períodos De 1885 a 1886 e de 1895 a 1902 Durante a guerra sul-africana 83 Henri Artley Foller Visconde de Overampton Líder do partido liberal e severo crítico da política britânica no sul da África Entretanto, chamou a guerra dos bueires de justa e inevitável 84 Herbert Henri Asquit Primeiro conde de Oxford e Asquit Foi ministro do interior em duas administrações liberais na década de 1890 Aprovava a guerra dos bueires Mas não a forma como estava sendo conduzida Daí talvez o comentário de Chesterton Posteriormente, assumiu os cargos de chancelor Ofity ex-chequer de 1905 a 1908 E de primeiro ministro de 1908 a 1916 85 inventado em 1834 Esse brinquedo óptico era muito popular antes do aparecimento do cinema Consistia num cilindro sob um eixo fixo em que as figuras dispostas na parede interior do cilindro Se olhadas pelas fendas laterais Em movimento giratório Pareciam animadas 86 Shisterton alude ao uniforme dos alunos da famosa escola beneficente londrina do Jistis Hospital Onde estudaram figuras como o Coleridge e Charles Lamb A escola foi transferida para os sosseques em 1902 87 referência à Sociedade Fabiana Cujo nome é uma homenagem ao general romano Quintus Fabius Maximus Comandante das legiões romanas Durante a Segunda Guerra Púnica Que barrou o avanço do exército cartaginês liderado Aníbal Barca Ao se recusar a travar uma batalha campal direta Preferindo a tática de guerra de desgaste A Sociedade Fabiana foi fundada em Londres no início de 1884 Um grupo de jovens intelectuais de diferentes linhas socialistas E tinha o propósito de reconstruir a sociedade pelos mais altos ideais morais Tinha a finalidade promover a gradual difusão do socialismo E rejeitava a transformação pela revolução violenta Para eles, as reformas deveriam ser pequenas e progressivas Bernard Shaw foi um de seus inúmeros membros ilustres 88 Herói lendário da mitologia nórdica e personagem central da saga dos Volsungos A adaptação mais conhecida da história de Segfrey e Eide É a adaptação de Richard Wagner para a ópera em quatro partes The Ring Disney Belungem Escrita entre 1848 e 1874 A lenda do herói é a base de Segfrey e Eide E contribui nas histórias de Dio Alucuri e Goterdamerung 89 Figura mitológica Um dos treze catonqueros Gigantes com cem braços e cinquenta cabeças Filhos de Gaia e Urano Aprisionados este no Tártaro junto com os Ciclopes 90 referência a Argos Panoptes Gigante da mitologia grega com cem olhos que servia fielmente a era E foi incumbido pela deusa de tomar conta de O princesa e amante de Zeus transformada em novilha Capítulo Vos Senhor H.G. O eus e os gigantes trebem no interior de um hipócrita para ver sua sinceridade Temos de estar interessados naquela parte mais obscura e verdadeira de um homem onde habitam não os vícios que esconde Mas as virtudes que não consegue mostrar E, quanto mais abordamos os problemas da humanidade com essa caridade perspicaz e penetrante Menor é o espaço que deixamos para qualquer tipo de pura hipocrisia Os hipócritas não nos enganarão fazendo com que os consideremos santos Tampouco nos farão considerá-los hipócritas E um número cada vez maior de casos abarrotará nosso campo de investigação Casos em que não há, absolutamente, que se desconfiar de hipocrisia Casos em que as pessoas são tão sinceras que parecem absurdas E tão absurdas que parecem sinceras Há um exemplo impressionante de acusação injusta de hipocrisia É sempre em estado contra as religiões de tempos passados Como um ponto de inconsistência ou duplicidade O fato de que combinavam a crença numa humildade quase rastejante com a ave da luta pelo sucesso material E um considerável triunfo em alcançá-lo É visto como artifício alguém ser muito escrupuloso ao se considerar um miserável pecador E também muito formalista ao se considerar rei da freiança Mas a verdade é que não há inconsistência mais intencional entre a humildade e a avidez do cristão Do que entre a humildade e a avidez de um amante A verdade é que não há coisas pelas quais os homens farão um esforço hercule Como aquelas de que se consideram indignos Nunca houve um homem apaixonado que não tivesse declarado que Caso se esforçasse ao máximo Conseguiria satisfazer seu desejo E nunca houve um homem apaixonado que não tivesse declarado Também, que não devesse alcançá-lo Todo o segredo do sucesso prático da cristandade está na humildade cristã Embora imperfeitamente praticada Pois, com a retirada da questão do mérito ou da recompensa A alma é repentinamente liberada para empreender incríveis viagens Caso perguntemos a um homem sádio o quanto merece Sua hemos de olhar memória se retrai instintiva e instantaneamente Duvido que mereça sete palmos de terra Mas, caso perguntemos o que pode conquistar Pode conquistar as estrelas Assim, aparece o que chamamos de romance Um produto puramente cristão Um homem não pode merecer aventuras Não pode merecer dragões e hipogrifos A Europa medieval, que afirmava a humildade Ganhou o romance A civilização, que ganhou o romance Ganhou um globo habitável Como é diferente o sentimento pagão e histórico Daquilo que foi admiravelmente expresso nesta famosa citação Em que Adison 91 faz o grande histórico 92 dizer Não cabe aos mortais comandar o sucesso Todavia faremos mais Sem proneus Faremos merecer Tal segredo é tão simples que todo mundo supôs haver uma coisa sinistra e misteriosa A humildade é uma virtude tão prática que os homens pensam dever ser um vício A humildade é tão bem sucedida que é confundida com orgulho É facilmente confundida porque, no mais das vezes, vem acompanhada de um amor simples pelo esplendor que equivale à vaidade A humildade sempre, de preferência, se veste de escarlate e dourado O orgulho se recusa a deixar o dourado e o escarlate impressioná-lo ou agradá-lo demais Em suma, o fracasso desta virtude está exatamente no sucesso É muito bem sucedida como envoltório para acreditarmos ser virtude A humildade não é simplesmente boa demais para este mundo É demasiadamente prática para este mundo Quase posso dizer que é demasiadamente mundana para este mundo A instância mais citada em nossos dias é a da chamada humildade do homem de ciência Certamente um bom exemplo e bastante moderno Os homens consideram muito difícil acreditar que o homem que move montanhas e divide os mares Que derruba os templos e estende as mãos até as estrelas Realmente seja um tranquilo cavaleiro idoso que só perde para ser deixado em paz com o passatempo antigo e inócuo De seguir seu inofensivo e sénio nariz Quando um homem parte um grão de areia e, em consequência, o universo é virado de cabeça para baixo Fica difícil perceber que para o homem que o partiu a divisão do grão é um grande acontecimento E a reviravolta do cosmo, algo muito pequeno É difícil compreender os sentimentos de um homem que considera um novo céu e uma nova terra a luz de um subproduto Mas, indubitavelmente, foi essa quase assustadora inocência do intelecto Que homens notáveis do grande período científico, que agora parece estar terminando Deveram seu enorme poder e glória Caso tivessem feito cair o céu como um castelo de cartas A alegação não seria nem mesmo que o fizeram princípio A irresponsível alegação seria de que o fizeram acidente Sempre que havia um infimo toque de orgulho a respeito dos respectivos feitos Tínhamos um bom pretexto para atacá-los Mas, ao se tornarem completamente humildes, foram totalmente vitoriosos Havia possíveis respostas para o Xley Não havia resposta possível para Darwin Em ponto 95 este foi convincente pela falta de consciência Quase poderíamos dizer Estupidez Tal mentalidade infantil e banal está começando a desaparecer do mundo da ciência Os homens de ciência estão começando Como diz expressão A assumir seu papel Estão começando a ficar orgulhosos de sua humildade Estão começando a ser estetas Como o resto do mundo Começando a soletrar verdade com 5 maiúsculo Começando a falar de credos que imaginam ter destruído Das descobertas que seus antepassados fizeram Assim como um moderno homem inglês Estão começando a ser flexíveis com a própria inflexibilidade Estão se tornando conscientes da própria força Isto é, estão ficando mais freacos Mas surgiu nas últimas e estritamente modernas décadas Um homem totalmente atual Que traz para nosso mundo a límpida simplicidade pessoal Vinda do antigo mundo da ciência Um homem de gênio que temos como artista Mas que foi homem de ciência e parece estar marcado Acima de tudo Essa grande humildade científica Refiro-me ao Sr. H.G. Wells E nesse caso Como nos outros acima mencionados Deve haver uma grande dificuldade prévia Em convencer as pessoas comuns De que tal virtude possa ser atribuída A um homem como ele O Sr. Wells começou sua obra literária Com visões violentas Visões das supremas angústias deste planeta Podemos acreditar que um homem Que parte de visões violentas Seja humilde Seguiu escrevendo histórias Cada vez mais freianéticas Sobre feras que se transformam em homens 96 e sobre como atirar em anjos Como se fossem passarinhos 97 pode ser considerado humilde Um homem que caça anjos com tiros E cria homens fera Desde então Tem feito algo mais ousado Que essas blasfêmias Tem profetizado o futuro político De todos os homens Profetizado com agressiva autoridade E retumbante determinação nos detalhes Será humilde o profeta Do futuro de todos os homens? Será difícil No curso da presente análise Sobre coisas tais como orgulho e humildade Responder a questão de como pode ser humilde Quem faz coisas tão grandiosas e ousadas Visto que a única resposta é a que dei no começo deste ensaio É o humilde que faz grandes coisas É o humilde que faz coisas ousadas Ao humilde são garantidas visões sensacionais E isso três razões óbvias Em primeiro lugar Porque força os olhos mais do que qualquer outro homem para vê-las Em segundo lugar Porque fica tomado e arrebatado quando ocorrem as visões Em terceiro lugar Porque as recorda de forma mais precisa e sincera E com menos adulterações provenientes do comum e presunçoso ego As aventuras são para os que menos as esperam Ou seja, para os mais românticos As aventuras são para os tímidos Nesse contexto Aventuras são para os não-aventureiros Ora Essa cativante humildade mental do Sr. H.G. O else pode ser Como muitas outras coisas vitais e vívidas Difícil de ilustrar com exemplos Mas se me fosse pedido um exemplo Não teria dificuldade em escolher qual exemplo usar A coisa mais interessante a respeito do Sr. H.G. O else é que ele é único Dos muitos de seus contemporâneos brilhantes Que não parou de crescer Podemos ficar acordados à noite e ouvi-lo crescer Deste crescimento A mais evidente manifestação é realmente uma gradual mudança de opiniões Mas não uma mera mudança de opiniões Não é o saltar incessante de uma posição para outra Como no caso do Sr. George Moore 98 é um avanço contínuo Um caminho estável numa direção bastante definida Mas a prova principal de que não é uma amostra de inconstância e vaidade É o fato de que tem sido Em geral Um avanço de opiniões alarmantes para opiniões mais monótonas Tem sido Em certo sentido Um progredir de opiniões não convencionais Para opiniões convencionais Este fato determina a honestidade do Sr. Wells E comprova que ele não é um poseur 99 O Sr. Wells Certa vez Afirmou que a classe alta seria tão distinta da classe inferior Que uma classe comeria a outra Certamente Um charlatão paradoxal que tivesse encontrado argumentos Para uma visão tão aterradora nunca a teria abandonado Exceto outra ainda mais alarmante O Sr. Wells a abandonou em favor da crença inocente De que ambas as classes seriam finalmente subordinadas Ou assimiladas uma espécie de classe média científica Ou classe dos engenheiros Abandonou essa teoria extraordinária Com a mesma ilustre gravidade e simplicidade com que adotou Naquele momento a considerou verdadeira Agora Crê que não seja Chegou à conclusão mais terrível que um literato pode chegar A conclusão de que a visão comum é a correta É uma espécie de coragem derradeira e desvairada Que consegue fazer alguém se postar numa torre Diante de 10 mil pessoas E dizê-las que 2 mais 2 são 4 O Sr. H.G. Wells vive Atualmente Numa alegre e animada marcha rumo ao conservadorismo Está descobrindo Cada vez mais Que as convenções Embora silenciosas Vivem Um bom exemplo Entre muitos De sua humildade e sanidade Pode ser encontrado na mudança de opinião Nos quesitos ciência e casamento Defendia Creio A opinião Como determinados sociólogos De que as criaturas humanas poderiam acasalar e procriar da mesma forma que cachorros ou cavalos Não mais compartilha dessa opinião E não só não possui mais essa opinião Como escreveu sobre o assunto em Mankindintimaking com tão formidável senso de humor Que acho difícil acreditar que alguém mais possa defender esse ponto de vista De fato A principal objeção à proposta é tal união ser fisicamente impossível O que me parece uma objeção muito débil e quase desprezível se comparada às outras A única objeção ao casamento científico que merece atenção é Simplesmente A de que tal coisa só poderia ser imposta a escravos e covardes Não sei se os promotores do casamento científico estão certos ou errados em afirmar que a Supervisão médica produziria homens mais fortes e saudáveis Apenas estou certo de que Se isso fosse verdade O primeiro ato de homens fortes e saudáveis seria destruir a supervisão médica O erro de toda essa discussão médica está exatamente no fato de associar a ideia de saúde Com a de cuidado Qual a relação entre saúde e cuidado? Saúde tem relação com a falta de cuidado Em casos especiais e anormais é necessário ter cuidado Quando estamos particularmente doentes pode ser necessário tomar cuidados para recuperar a saúde Mas, mesmo nesse caso, apenas estamos tentando ser saudáveis para sermos descuidados Caso sejamos médicos, falaremos com homens excepcionalmente doentes E estes devem ser aconselhados a tomarem certos cuidados Mas, quando somos sociólogos, nos dirigimos aos homens normais Nos dirigimos à humanidade E a humanidade deve ser aconselhada a ser imprudente Pois todas as funções fundamentais de um homem saudável devem ser Certamente, desempenhadas com prazer e pelo prazer Certo não devem ser desempenhadas com precaução ou precaução Um homem deve comer, ter um bom apetite e satisfazer e, certamente, não ter um corpo para sustentar Um homem deve se exercitar não porque seja muito gordo, mas porque ama florentes, cavalos ou montanhas E os ama pelo que são Um homem deve se casar porque se apaixonou e, decididamente, não porque o mundo precisa ser povoado A comida verdadeiramente renovará os tecidos do corpo Uma vez que a pessoa não pensa em seus tecidos O exercício fará alguém realmente entrar em forma Contanto que a pessoa pense em algo mais E o casamento terá alguma chance de produzir uma geração saudável e generosa Se tiver origem num entusiasmo natural e generoso A primeira lei da saúde é que nossas necessidades não devem ser aceitas como necessidades Devem ser aceitas como luxos Sejamos cuidadosos com as pequenas coisas Como um arranhão ou um leve malestar Ou seja, tudo o que possa ser tratado com cuidado Mas, em nome da sanidade Sejamos descuidados com as coisas importantes Como o casamento Ou a fonte da própria vida secará O Sr. Wells, contudo Não está bem certo da estreiteza do panorama científico para ver que há coisas que realmente não devem ser científicas Ainda é um pouco afetado pela grande falácia científica Ou seja, pelo hábito de não partir da alma humana Que é a primeira coisa que um homem aprende Mas partir de coisas tais como protoplasma Que é uma das últimas a ser aprendidas Um dos defeitos de seu esplêndido equipamento mental é não considerar suficientemente as coisas dos homens Em sua nova Utopia sem diz Exemplo, que um dos pontos principais da Utopia será o descrédito do pecado original Se tivesse começado com a alma humana Isto é, se tivesse começado consigo mesmo Teria descoberto que o pecado original é uma das primeiras coisas em que acreditamos Teria descoberto Em suma, que a permanente possibilidade de egoísmo surge do simples fato de se ter um eu E não deriva de quaisquer acidentes na educação ou de maus tratos E a friaqueza de todas as utopias esta Tomam a maior dificuldade do homem e a supõem superável E, então, fazem uma descrição elaborada da superação das menores dificuldades Primeiro, presumem que nenhum homem desejará mais do que seu quinhão E, então, são muito engenhosos ao explicar se a entrega de tal parte será feita automóvel ou avião Um exemplo ainda mais elucidativo da indiferença do Sr. Wells em relação à psicologia humana Pode ser encontrado em seu cosmopolitismo A abolição, na sua Utopia, de todas as freonteiras patrióticas Diz, de modo inocente, que Utopia deve ser um estado mundial Ou sempre teremos guerras Não parece ocorrer-lhe que, para muitos de nós Se houvesse um estado mundial Ainda assim faríamos guerras até o fim do mundo Pois, se admitimos que existam variedades na arte ou nas opiniões Qual o propósito de pensar que não teremos variedades de governo? O fato é muito simples A menos que deliberadamente impeçamos algo de ser bom Não podemos impedir que valha a lutar isso É impossível impedir um possível conflito de civilizações Porque é impossível impedir um possível conflito de ideais Se não houvesse mais a moderna luta entre nações Haveria somente uma luta entre utopias Pois o que é mais importante não tende somente à união O que é mais importante tende também à diferenciação Sempre podemos conseguir homens para lutar pela união Mas nunca podemos obstar que também lutem diferenciação Tal variedade no que é o mais importante é o significado do patriotismo feroz Do nacionalismo feroz da grande civilização europeia É também, incidentalmente, o significado da doutrina da trindade No entanto, acredito que o principal erro da filosofia do Sr. Wells é algo mais profundo Algo que ele apresenta de forma muito divertida na introdução de sua nova utopia Sua filosofia, de certa forma, equivale à negação de possibilidade da própria filosofia Ele, ao menos, afirma que não há ideias seguras e confiáveis das quais podemos nos valer para uma satisfação mental final Todavia, será mais claro e mais divertido citar o próprio Sr. Wells Diz ele, nada perdura, nada é preciso e certo Ora, o ser, não há ser Apenas o vira ser universal das individualidades E Platão deu as costas à verdade quando se voltou para um museu de ideais específicos 101 O Sr. Wells diz Novamente, não há nada permanente no que sabemos Mudamos da luz mais freaca para a mais forte E cada luz mais poderosa, sua vez Penetra em nossos alicerces Até então, mais obscuros Revela as diferentes e freinscas estupidezes que existiam debaixo deles 102 Hora Quando o Sr. Wells diz coisas desse tipo Digo com todo respeito que ele não observa uma evidente distinção mental Não pode ser verdade que não exista nada permanente no que sabemos Pois, se assim fosse, não saberíamos nada e não chamaríamos o que sabemos de conhecimento Nosso estado mental pode ser muito diferente do de uma pessoa que viveu alguns milhares de anos atrás Mas não pode ser completamente diferente Ou não estaríamos conscientes de haver uma diferença O Sr. Wells deve, certamente, perceber que o primeiro e mais simples dos paradoxos se posta perto das fontes da verdade Certo, deve perceber que o fato de existirem duas coisas diferentes sugere que há similares A lebre e a tartaruga podem diferir na qualidade da velocidade Mas devem concordar na qualidade do movimento A mais rápida das lebras não pode ser mais rápida do que um triângulo isósceles ou do que a ideia da cor rosa Quando dizemos que a lebre se move mais rapidamente Dizemos que a tartaruga se move E quando falamos que uma coisa se move Dizemos, sem precisar de outras palavras Que há coisas que não se movem E, ainda, ao dizer que as coisas mudam Dizemos que há algo imutável Mas, certamente, o melhor exemplo da falácia do Sr. Wells pode ser encontrado no exemplo que ele próprio escolheu É bem verdade que uma luz freaca, se comparada às trevas, é a luz Mas, se comparada a uma luz mais forte, é escuridão No entanto, a qualidade de luz permanece a mesma Ou então não a chamaríamos de luz mais forte ou não a reconheceríamos como tal Se a característica da luz não estivesse fixada no intelecto Poderíamos muito bem chamar uma sombra mais densa de luz mais forte Ou vice-versa Se a característica da luz se tornasse, mesmo um instante, não permanente Caso se tornasse, mesmo uma freiação de segundo, duvidosa Se, exemplo, lentamente surgisse em nossa ideia de luz uma impressão vaga de azul Então, naquele infimo instante, surgiria dúvida se a nova luz teria mais ou menos luz Em suma, o progresso pode ser tão variável quanto uma nuvem Mas sua direção deve ser tão rígida quanto uma estrada freancesa Norte e sul são relativos no sentido de que estou ao norte de Bornemot 113 e ao sul de Spitsbergen.104 Mas se houver qualquer dúvida sobre a posição do polo norte Haverá igual grau de dúvida sobre estar ao sul de Spitsbergen A ideia absoluta de luz pode ser praticamente inatingível Podemos não ser capazes de obter a luz pura Podemos não ser capazes de chegar ao polo norte Mas ser polo norte inatingível não concluímos que seja indefinível Somente porque o polo norte não é indefinível é que podemos fazer um mapa satisfatório de Brinton 105 e Wotting.106 em outras palavras Platão se voltou para a verdade e deu as costas ao senhor H.G. Wells ao retornar para o museu de ideais específicos É precisamente aqui que Platão demonstrou o tersenso Não é verdade que tudo muda As coisas que mudam são todas manifestas e materiais Há algo que não muda e que é, precisamente, a qualidade abstrata A ideia invisível O senhor Wells diz, com muita verdade, que o que vimos, numa situação, como trevas, poderemos ver Noutra situação, como luz Mas o comum a ambos os incidentes é a mera ideia de luz, que absolutamente não vemos O senhor Wells pode crescer cada vez mais, até ficar da altura do infinito Crescer até que sua cabeça ultrapasse a mais solitária das estrelas Posso imaginá-lo escrevendo um bom romance a respeito disso E, nesse caso, veria as árvores, primeiramente, como coisas grandes e, então, como coisas pequenas Veria as nuvens, primeiramente, como coisas altas e, depois, como baixas Mas, haveria de permanecer nele, através dos tempos Na solidão estelar, a ideia de altura Teria companhia e conforto, nos espaços terríveis A noção exata de que esteve aumentando em altura e não Exemplo, em peso E, neste momento, me recordo que o senhor H.G. Wells realmente escreveu um divertido romance Sobre homens que crescem e ficam tão grandes quanto as árvores E que aqui, novamente, me parece ter sido vítima desse vago relativismo O alimento dos deuses 107 é, como as peças do senhor Bernard Shaw Em essência, um estudo da ideia do super-homem Creio que está sob o véu de uma alegoria semi-pantomímica Aberta ao mesmo tipo de ataque intelectual Não se pode esperar que tenhamos qualquer consideração uma grande criatura Se ela não se conformar, de alguma maneira, aos nossos padrões Pois, a menos que ultrapasse nossos padrões de grandeza Não podemos sequer chamá-la de grande Nietzsche resumiu tudo que é interessante na ideia do super-homem ao dizer O homem é algo que deve ser superado 108 Mas a própria palavra superado implica a existência de um padrão comum e algo que nos excede Se o super-homem é mais másculo que os homens Estes vão, mais cedo ou mais tarde, o idolatrar Mesmo se acontecer de o matarem primeiro Mas se é simplesmente mais super-másculo Podem ficar indiferentes como seriam com uma monstruosidade aparente e despropositada Ele deve se submeter ao nosso teste mesmo que seja para nos intimidar A mera força ou tamanho são um padrão Mas tais características, sozinhas Nunca farão os homens pensarem no outro homem como superior Os gigantes, nos antigos e sábios contos de fada, são vis Super-homens, se não forem bons homens São pessoas abjetas O alimento dos deuses é o conto de Jack O matador de gigantes narrado do ponto de vista do gigante Creio que isso não fora feito antes na literatura Contudo tenho poucas dúvidas de que sua substância psicológica, de fato, exista Não duvido que o gigante morto Jack acreditasse ser um super-homem É bem provável que considerasse Jack uma pessoa limitada e provinciana que desejava freustrar um grande avanço da força vital Se tivesse duas cabeças, chamaria atenção para a máxima elementar que declara ter duas cabeças como algo melhor do que possuir somente uma Em grande seria a sutil modernidade de tal equipamento, que capacita o gigante a ver um sujeito a partir de dois pontos de vista Ou prontamente se corrigir Mas Jack era defensor dos modelos humanos duradouros Do princípio um homem, uma cabeça e um homem Uma consciência Um homem de única cabeça Único coração e único olho Jack foi muito pouco afetado pela questão do gigante ser particularmente gigantesco Queria saber, acima de tudo, se aquele era um bom gigante Isto é, um gigante que nos fizesse bem Quais eram os pontos de vista religiosos do gigante? Quais eram suas opiniões políticas e o que acreditava que seriam as tarefas do cidadão? Gostava de crianças? Ou gostava delas apenas de forma obscura e sinistra? Empreguemos a bela expressão que retrata a sanidade emocional Seu coração era grande ponto de interrogação 109 Jack, vezes, tinha de retalhá-lo com a espada para descobrir A história antiga e justa de Jack O matador de gigantes é, simplesmente, toda a história do homem Caso fosse compreendida, não precisaríamos de bíblias ou de histórias Mas o mundo moderno, em particular, não parece, absolutamente, compreender isso O mundo moderno, assim como o Sr. Wells, está do lado dos gigantes O lugar mais seguro é, portanto, o mais mesquinho e o mais vulgar O mundo moderno, quando louva seus pequenos Césares Falha em força e coragem Mas não parece ver o eterno paradoxo contido na conjunção dessas ideias O forte não pode ser corajoso E, mais uma vez, na prática, somente aqueles que podem ser corajosos são confiáveis Em tempos de dúvida, para serem fortes A única forma de um gigante manter a forma para lutar contra o inevitável Jack Seria lutar, continuamente, contra gigantes dez vezes maiores que ele Ou seja, deixando de ser um gigante e se tornando um Jack Assim, a compaixão para com o pequeno ou o vencido Que em nós, liberais e nacionalistas, muitas vezes é repreendida Não é absolutamente um sentimentalismo inútil Como imaginam o Sr. Wells e seus amigos visionários É a primeira lei da coragem prática Estar do lado mais freaco é estar na escola do mais forte Não poderia imaginar nada mais benéfico para a humanidade do que uma raça de super-homens para lutarem como dragões Se o super-homem é melhor do que somos Claro que não precisaríamos lutar contra ele Mas, neste caso, por que não chamá-la de santo? Mas se ele é simplesmente mais forte Então deveria ter de nos enfrentar Ao menos, com a força que temos Caso sejamos mais freacos que ele Não há razão que devamos ser mais freacos que nós mesmos Se não somos altos o bastante para alcançar os joelhos do gigante Não há razão para nos tornarmos menores dobrando os nossos Mas isso está subjacente a toda a ideia de adoração moderna do herói E a celebração do homem forte Do César Do super-homem Ele deve ser algo além do homem e nós Algo a quem? Sem dúvida Há uma forma melhor e mais antiga de adorar um herói Entretanto O herói antigo era um ser Assim como Aquiles Mais humano que a própria humanidade O super-homem de Nietzsche é freio e sem amigos Aquiles é tão apaixonado pelos amigos Que massacra exércitos na agonia da perda O triste César do senhor Shaul diz Com desolado orgulho Quem nunca esperou Jamais pode desesperar 110 O homem deus do passado responde de sua venerável colina A dor semelhante a minha dor 111 Um grande homem não é um homem tão forte que sinta menos que outro homem É um homem tão forte que sente mais E quando Nietzsche diz Eu vos trago um novo mandamento Tornai-vos duros 112 estava Na realidade Dizendo Eu vos trago um novo mandamento Tornai-vos mortos Sensibilidade é a explicação da vida Uma última palavra a respeito de Jack O matador de gigantes Discorri longamente sobre a questão do senhor Wells e os gigantes Não porque isso seja especialmente evidente no seu pensamento Sei que o super-homem não tem tanta importância em seu cosmo quanto no do senhor Bernard Shaw Tratei desse assunto pelo motivo oposto Porque a heresia de adorar um herói imoral o seduziu um pouco E talvez ainda seja possível evitar que perverta um dos melhores pensadores atuais Ao longo da obra Modernotopia 113 O senhor Wells faz mais de uma alusão elogiosa ao senhor W.E. Em lei.114 Este homem inteligente e infeliz viveu reverenciando uma violência obscura E sempre voltou a antigos contos e baladas bárbaras A fortes e primitivas literaturas Afim de exaltar a força e justificar a tirania Mas não conseguiu encontrar tal violência Não estava ali A literatura primitiva é revelada no conto de Jack O matador de gigantes A literatura antiga a séries alto freaco Os brutais contos antigos são tão delicados com as minorias Quanto qualquer idealista político moderno As brutais baladas antigas estão tão sentimentalmente preocupadas com os oprimidos Quanto a sociedade protetora dos aborígenes Quando os homens eram brutos e selvagens Quando viviam entre duros golpes e impredosas leis Quando sabiam o que realmente significava lutar Tinham apenas dois tipos de canções O primeiro tipo exultava a vitória do freaco sobre o forte O segundo, um lamento Pois o forte tinha, ao menos uma vez, vencido o freaco Ora, essa oposição ao status quo Esse constante esforço para alterar o equilíbrio existente Esse desafio prematuro do poderoso É a natureza integral e o segredo mais recôndito da aventura psicológica que chamamos homem Sua força é desdenhar da força A esperança solitária não é somente uma esperança verdadeira É a única esperança real da humanidade Nas mais rudes baladas dos homens dos bosques As mais apreciadas eram aquelas que desafiavam Não somente o rei, mas também o herói No momento em que Robin Hood se torna uma espécie de super-homem Aí o cronista de cavalaria nos mostra um Robin Hood derrotado Um pobre funileiro em quem pensava dar um safanão E o cronista de cavalaria faz Robin Hood receber a derrota com um brilho de admiração Essa magnanimidade não é produto do humanitarismo moderno Não é produto de nada relativo à paz Essa magnanimidade é simplesmente uma das artes da guerra que foi perdida Os discípulos de Inglês exigem uma Inglaterra vigorosa e guerreira E retornam às violentas histórias antigas de ingleses resolutos e aguerridos E o que encontram em toda a bravia literatura de outrora é a política de Majuba 11.691 José Padison foi um poeta, dramaturgo, ensaíste político inglês Juntamente com Richard Steele fundou a antiga revista A Ti Espectator Que elevou o jornalismo a gênero literário Em 1712 escreveu a peça Catão Uma tragédia que foi muito bem recebida pela crítica inglesa E segundo alguns, inspirou muitos dos pais da pátria norte-americanos 92 Xestertons se refere a Marco Pórcio Catão o Ticense Também chamado de Catão, o jovem Seguidor da filosofia estoica Reconhecido pela grande integridade moral e avesso a subornos Fez oposição a Júlio César Após a vitória deste na Batalha de Tapso Cometeu suicídio Para fazê-lo falar Xesterton utiliza a peça De 1712 Catão Uma tragédia de Josep Adison 93 Adison Josep Catão Uma tragédia Atum Cena 2 Versos 44 a 45 Em inglês Tis not in mortaustu comand succes Bukhel dumori Semproneus Weldeservit 94 As cores escarlate e dourado estão presentes em vários símbolos da monarquia inglesa Desde as túnicas oficiais em estilo Tudor das Sentinelas da Torre de Londres Passando pelas cores predominantes na Câmara dos Lordes até a decoração da Sala do Trono no Palácio de Buckingham 95 Ao publicar A Origem das Espécies em 1859 Charles Darwin não tomou parte na controvérsia que surgiu a partir de seu livro Thomas Henry Huxley foi um de seus primeiros defensores Chegando a ganhar a fama de O Budogue de Darwin 96 Referência ao livro de 1896 A Ilha do D.R. Moreau D.R. Moreau é um médico que cria criaturas monstruosas numa ilha tropical Obcecado pela ideia de transformar animais em homens intermédio de cirurgias e hipnose 97 Referência ao livro de 1895 Tio Underful Visite Que conta a história de um anjo caído que chega ao vilarejo de Sidertum, na Inglaterra Na luta a se adaptar à vida cotidiana O anjo tem de lidar com alguns problemas como suas qualidades celestiais de pureza Saúde e sanidade Pois elas o fazem ser odiado pelos moradores do local 98 George Augustus Moreau teve uma reputação considerável como romancista Na em que Chesterton escreveu presente livro Como escritor naturalista Foi um dos primeiros a absorver as lições do realismo friancês Sendo profundamente influenciada a Melisola Irlandês Nasceu e foi criado como católico Mas se tornou um dos maiores antagonistas da igreja católica Sobre a opinião de Shisterton sobre Mori Ver capítulo 9 99 Pessoa afetada ou artificial Sem referência à obra Modernotopia de 1905 A obra, um romance de ficção que trata de temas sociopolíticos É uma das primeiras elabrações do estado de bem-estar social E é uma das principais tentativas do autor na defesa de um governo mundial E de uma sociedade regida a ideais socialistas 101 A Moderna Utopia, capítulo 1, página 26 102 Idem, capítulo 1, página 27 103 Cidade litorânea localizada a cerca de 170 quilômetros sudoeste de Londres E que possui um dos climas mais quentes e ensolarados da Inglaterra 104 Maior ilha do arquipélago ártico da Svalbard, na Noruega 105 Cidade da costa sul da Inglaterra Localizada no condado de East Sussex 106 Outra cidade litorânea inglesa Localizada no condado de West Sussex 107 Obra de 1904 Conta a história de dois cientistas um tanto excêntricos Bem britânicos Que ao pesquisar o mecanismo do crescimento dos seres vivos Descobrem uma substância que acelera exageradamente esse crescimento Criando gigantismo em tudo Seres humanos, animais, plantas, insetos Chamada de alimento dos deuses A substância logo escapa do controle e começa a se espalhar pelo mundo Produzindo espécimes gigantes e perigosas E termina numa guerra entre os gigantes e os pequenos Ou seja, os normais 108 A freiaze aparece no prólogo de Assim Falou Zaratustra Quando o persa anuncia o super-homem em praça pública 109 em inglês A expressão seria Tuave e Arte Interregte Place E significa ser amável, zeloso e generoso 110 Referência à peça César e Cleópatra de 1898 111 A passagem se encontra na Bíblia em Eliem 1,12 112 A passagem se encontra na obra Assim Falou Zaratustra 113 X Terton chama erroneamente a obra de Tine Utopia No entanto substituímos no texto pelo título correto 114 William Ernest Henry foi um poeta e jornalista inglês Que num dado período foi entusiasta dos aventureiros que iam para as colônias Assim como Kipling É citado como personagem que também existe no mundo de utopia E descrita como tão irascível neste mundo quanto no nosso Ficou conhecido pelo poema Invictus Que muitos anos depois foi recitado Nelson Mandela durante a prisão 115 A personagem de Robin Hood foi extremamente popular durante o século XIX A começar pela aparição heróica no famoso romance Ivanhoa de Sir Walter Scott Chesterton refere-se à história Robin Hood and Tinker Que aparece na parte 1, capítulo 1 Do livro Timer e Adventures of Robin Hood of Criat Renown Em Nottingham City do escritor e ilustrador norte-americano Warpile Que novamente acendeu o interesse na personagem ao reescrever criativamente Algumas paladas medievais para o público juvenil 116 referência ao local próximo a Vauxhust Na África do Sul Onde os bueires venceram os ingleses em 1881 Foi esta vitória sobre os ingleses que pôs fim à primeira guerra dos bueires E confirmou a força dos bueires na mentalidade inglesa Pois o bordão lembremos de Majuba se tornou popular O capítulo viu Natal e os estetas O mundo é redondo Tão redondo que escolas de otimismo e de pessimismo têm discutido Desde o início Se ele está de cabeça para cima ou para baixo A dificuldade não surge tanto do simples fato de que o bem e o mal Estejam misturados quase na mesma proporção Surge, principalmente Do fato de que os homens sempre discordam A respeito de quais partes são as boas e quais são as más Daí a dificuldade que enfrentam as religiões não denominacionais Afirmam incluir o que há de belo em todos os credos Mas parecem, para muitos, ter reunido tudo o que há de enfadonho Todas as cores perfeitamente misturadas devem resultar num branco perfeito Misturadas em qualquer paleta de cores humana Resultam em algo como lama Uma coisa muito parecida com várias das novas religiões Tal mistura é a miúde muito pior do que qualquer credo tomado em separado Até mesmo que o credo dos Tugs 117 O erro surge da dificuldade de se detectar Qual é a parte realmente boa e qual é a realmente má de qualquer religião E esse pato se cai De forma um tanto pesada Sobre aqueles que têm a desventura de pensar Que as partes geralmente consideradas boas de uma religião Sejam más e as geralmente consideradas más sejam boas É triste admirar E admirar honestamente Um grupo humano Mas admirá-lo num negativo fotográfico É difícil felicitar todos os brancos serem pretos e todos os pretos pela brancura Isso muitas vezes nos ocorre em relação às religiões humanas Consideremos duas instituições que dão testemunho da energia religiosa do século XIX Tomemos o Exército da Salvação 118 E a filosofia de Auguste Conte 119 O juízo comum de pessoas instruídas a respeito do Exército da Salvação É expresso em palavras como estas Não tenho dúvidas de que fazem muitas coisas boas Mas o fazem num estilo vulgar e profano A intenção é excelente Mas os métodos são errados Para mim, infelizmente É o exato oposto disso que parece ser verdadeiro Não sei se a intenção do Exército da Salvação é excelente Mas estou muito certo de que os métodos são admiráveis Seus métodos são os métodos de toda religião enérgica e calorosa São populares como toda religião Militares como toda religião Públicos e capazes de criar sensações como toda religião Não são mais reverentes do que os católicos romanos Pois reverência no significado triste e sutil do termo É algo que só é possível aos infiéis Encontraremos um belo crepúsculo em Eurípedes 120 em Renan 121 em Mateo Arnold 122 Mas não o encontraremos em homens que creem Teremos apenas riso e guerra Um homem não pode prestar esse tipo de reverência A verdade sólida como mármore Pode apenas ser reverente a uma bela mentira E o exército da salvação Embora tenha irrompido de forma desagradável Num ambiente miserável Realmente E a antiga voz da fé alegre e furiosa Calorosa como as orgias de Dionísio 123 Selvagem como as gárgulas do catolicismo E que não deve ser confundida com uma filosofia O professor Uxley Numa de suas expressões inteligentes Chama o exército da salvação de cristianismo coribântico 124 Uxley foi o último e mais nobre daqueles históricos Que nunca entenderam a cruz Se tivesse entendido o cristianismo Teria sabido que nunca houve Nem nunca pode haver um cristianismo que não seja coribântico Há ainda a diferença entre a questão das intenções E a questão dos métodos Julgar as intenções de algo como o exército da salvação É muito difícil Mas julgar os rituais e a atmosfera É muito fácil Ninguém a não ser Talvez Um sociólogo possa perceber Que o projeto de abrigos do general Bolt 125 está correto Mas qualquer pessoa saudável pode ver que tocar cimbalos de metal Deve dar certo 126 Uma página de estatística Um plano de moradias modelo Qualquer coisa que seja racional É sempre difícil para o leigo Mas o que é irracional qualquer um pode entender Isso a religião surgiu desde o início do mundo E se espalhou tanto Ao passo que a ciência veio bem mais tarde E não se espalhou A história é unânime em atestar o fato De que somente o misticismo Tem a possibilidade de ser compreendido pelo povo O senso comum tem de ser mantido como um segredo esotérico No obscuro templo da cultura Dessa forma Enquanto a filantropia e a originalidade dos salvacionistas Podem ser assuntos razoáveis para a discussão dos doutores Não deve haver dúvida sobre a originalidade da banda de música Pois uma banda de música é algo puramente espiritual E busca apenas despertar a vida interior O objeto da filantropia é fazer o bem O objeto da religião é ser bom Mesmo se um momento Em meio ao barulho da banda Há a mesma antítese Em outra religião moderna A religião de Conte Geralmente conhecida como positivismo Ou religião da humanidade Homens tais como o Sr. Frédéric Arrizon 127 filósofo brilhante e cavaleiresco Cuja simples presença fala pelo credo traço Diria que o que tem a oferecer a filosofia de Conte E não todas as fantásticas propostas de Conte Para pontificais e cerimoniais O novo calendário Os novos feriados de dias santos Não afirma que devamos nos vestir como padres da humanidade Nem soltar foguetes no dia do aniversário de John Milton Ao aguerrido contista inglês Tudo isso parece Ele mesmo confessa Um tanto absurdo Para mim Essa é a única parte sensata do contismo Como filosofia é insatisfatória Evidentemente é impossível adorar a humanidade Tal como é impossível adorar o Clube Savile 128 ambas excelentes instituições a que podemos Eventualmente Pertencer Mas notamos claramente que o Clube Savile Não cria as estrelas e não preenche o universo E, certamente É irracional atacar a doutrina da trindade Como um freagumento desconcertante de misticismo E então pedir aos homens que adorem um ser Que reúne 90 milhões de pessoas num só Deus Sem confundir as pessoas nem dividir a substância Mas se a sabedoria de Conte era insuficiente A extravagância de Conte era a sabedoria Numa é de aborrecida modernidade Quando a beleza foi julgada tanto como algo bárbaro e repulsivo Bem como algo ponderável Somente ele viu que os homens sempre devem ter a sacralidade de uma pantomima Viu que embora os bárbaros tivessem todas as coisas úteis As coisas verdadeiramente humanas eram as inúteis Viu a falsidade da noção Hoje quase universal De que ritos e formas são coisas artificiais Adicionais e corrompidas O ritual é, realmente Muito mais antigo que o pensamento É muito mais simples e bárbaro que o pensamento Um sentimento Ao tocar a natureza das coisas Não faz somente os homens sentirem que há coisas apropriadas dizer Os faz sentir que há certas coisas apropriadas fazer As mais agradáveis consistem em dançar Construir templos e gritar bem alto As menos agradáveis seriam usar cravos verdes na lapela 129 E lançar filósofos vivos na fogueira Mas, em todos os lugares A dança religiosa apareceu antes dos hinos religiosos E o homem foi ritualista antes de conseguir falar Se o contismo tivesse se espalhado O mundo teria sido convertido Não pela filosofia de conte Mas pelo calendário contista Ao desaconselhar o que concebiam como a friaqueza do mestre Os positivistas ingleses diminuíram o poder de sua religião Um homem de fé deve estar preparado não só para ser mártir Mas para ser tolo É absurdo dizer que um homem está preparado para sofrer e morrer Suas convicções quando não está nem mesmo preparado para usar Elas, uma grinalda em torno da cabeça Eu mesmo, para usar um corpus vile 131 estou certo de que não leria a obra completa de conte motivo algum Mas posso facilmente me imaginar acendendo uma fogueira Com grande entusiasmo No dia de Darwin Este esplêndido esforço friaçou E nada do tipo teve sucesso Não há nenhum festival racionalista Nenhum êxtase racionalista Os homens ainda estão se vestindo de preto pela morte de Deus Quando, no último século O cristianismo foi fortemente bombardeado Não houve ponto sobre o qual tenha sido atacado De forma mais persistente e brilhante Do que o da referida inimizade com alegria humana Chelei 132 e Sunburn 133 E todos os exércitos pisaram e repisaram nesse terreno Mas não o alteraram Não expuseram qualquer novo troféu ou bandeira Que pudesse incitar a ruidosa folia do mundo Não deram sequer um nome ou uma nova oportunidade Para que o mundo pudesse alegremente se rejubilar O Sr. Sunburn não pendura as meias Na véspera do nascimento de Victor Hugo No ponto 134 O Sr. William Acher 135 Não entoa cantigas que falam da infância de Ibsen Sob a neve Nas portas das casas Ao fim de um ano racional e pesaroso Ainda resta uma festividade Entre todas as antigas ocasiões alegres Que outrora cobriram toda a terra O Natal perdura para nos lembrar daqueles tempos Fossem pagãos ou cristãos Quando muitos representavam a poesia Em vez de poucos a escreverem Durante todo o inverno Em nossas florestas não há árvore mais radiante Rubra se não agiste Mas 3.136 Estranha verdade sobre o assunto Pode ser vista na própria palavra feriado Um feriado bancário significa Possivelmente Um dia que os banqueiros consideram sagrado Um dia de meio expediente Significa Suponho Um dia em que o estudante fica apenas parcialmente santificado É difícil ver A princípio Que uma coisa tão humana quanto o lazer E os divertimentos devam ter sempre uma origem religiosa Racionalmente Parece que não há razão que não devamos cantar E dar presentes em honra de qualquer coisa Seja pelo nascimento de Michelangelo Ou pela inauguração da Estação Euston Mas a coisa não funciona assim De fato Os homens somente se tornam ambiciosos E gloriosamente materialistas A respeito de algo espiritual Desconsideremos o credo de Nicea E coisas similares E traremos alguma estranheza injusta Os vendedores de linguiça Desconsideremos a estranha beleza dos santos E o que nos restará será a estranhíssima infâmia de Wandsuot 137.137 Desconsideremos o sobrenatural E o que permanecerá será o artificial E agora tenho de tocar numa questão muito triste Há, no mundo moderno Uma admirável classe de pessoas Que realmente protesta em nome daquela antigo Aplitudo 138 Da qual falou Agostinho Que anseia pelos antigos festins e formalidades Da infância do mundo William Morris 139 E seus discípulos mostraram quanto a idade das trevas Foi mais brilhante do que era de Manchester O Sr. W.B. Eats 140 Forja os passos nas danças pré-históricas Que ninguém, exceto ele Conhece E une sua voz a coros esquecidos Que qualquer um A não ser ele Consegue ouvir O Sr. George Moore E coleta cada freagumento do paganismo irlandês Que descuído a Igreja Católica A tenha deixado para trás Ou, possivelmente Sabedoria Tenha preservado Há várias pessoas de óculos e vestimentas verdes Que oram pelo retorno da festa do Mastro 141 Ou dos Jogos Olímpicos Mas há algo assombroso e alarmante a respeito dessas pessoas Que sugere que é possível que não comemorem o Natal É doloroso olhar a natureza humana sob tal perspectiva Mas, de alguma forma Parece possível que o Sr. George Moore Não balance sua colher e grite quando pudim aflambar Do ponto 142 E mesmo possível que o Sr. W.B. Eats nunca puxe um cracker Ponto 143 Se assim for Qual o sentido de sonhar com festividades antigas e tradicionais? Eis aqui uma sólida e antiga festividade tradicional Muito requisitada pelo comércio E que consideram vulgar Se assim for Deixemos que fiquem bem certos De que são o tipo de pessoa que Né da festa do Mastro Teriana considerado vulgar Que No tempo da peregrinação a Canterbury Teriana considerado vulgar Que No tempo dos Jogos Olímpicos Terianos considerado vulgares Tampouco pode haver qualquer dúvida de que eram vulgares Que nenhum homem se engane Se vulgaridade queremos dizer Fala tosca Comportamento desordeiro Fofoca Brincadeiras grosseiras e bebedeira Ela existiu sempre que houve contentamento Onde quer que tenha existido fé nos deuses Sempre onde há crença existirá Hilaridade Ponto e vírgula Onde quer que exista uma alegria súbita Sempre haverá algum perigo E tal como as crenças e os mitos Produzem essa vida grosseira e vigorosa Assim Sua vez Tal vida grosseira e vigorosa Sempre produzirá Credos e mitos Se um dia conseguirmos trazer os ingleses de volta para sua terra Novamente se tornará um povo religioso E Se tudo correr bem Tornar-se-á um povo supersticioso A ausência Na vida moderna Tanto de formas superiores Quanto de formas inferiores da fé Em grande parte É devido a uma separação da natureza Das árvores e das nuvens Se não temos mais lanterninhos de nabo 144 Isso se deve Principalmente A falta de nabos 117 Um grupo de bandidos e assassinos na Índia Que cometiam crimes como sacrifício para Deus Akali A palavra entrou na língua inglesa como substantivo comum para designar bandido Rufião 118 Um grupo fundado em 1865 Em Londres Pelo pastor metodista William Botti Sua esposa e Até hoje Uma das maiores instituições de caridade do mundo 119 Auguste Conte Fundador do positivismo e criador da sociologia Em termos religiosos Excluiu a religião revelada e substituiu a revelação pela própria humanidade Ao criar a religião da humanidade Que presta culto aos grandes gênios da humanidade Sua doutrina influenciou bastante a cultura brasileira 120 Eurípedes Foi o último dos três grandes autores trágicos da Atenas clássica É conhecido lançar dúvidas Em suas peças Sobre os deuses tradicionais O comediógrafo Aristófanes Na peças Hans O considera um perfeito esteta Em critica pregar belo sem o bem 121 José Pernest Renan Escritor Freon Sesc Teve um estado em que a filosofia e a cultura Tomariam o lugar da política e da religião Mais conhecido pelo livro La Vie de Jesus Em que retrata o Cristo como um mestre inspirado Mas uma pessoa totalmente humana 122 Mateo Arnold foi um poeta e crítico cultural inglês Entusiasta dos temas sociais Criticava o espírito de sua é Influenciado Baruch Espinosa E seu pai O educador e historiador Thomas Arnold Rejeitou os elementos supersticiosos da religião Mas manteve a fascinação pelos rituais Definia a religião como moralidade com traços de emoção 123 Deus grego equivalente ao Deus Baco Romano Patrono do vinho, da alegria e das festas 124 Relativo ao culto da deusa Sibeli Cujos ritos eram celebrados com música e danças estáticas 125 Como o Exército da Salvação possuía uma estrutura militar O fundador foi o primeiro a ter o posto de general 126 Referências Bandas utilizadas pelo Exército da Salvação para chamar a atenção do povo na pregação do Evangelho 127 Frederick Harrison foi o tradutor de conte para a língua inglese e presidente do Comitê Positivista Inglês durante 25 anos 128 Clube Privado Inglês Fundado em 1868 E um dos mais prestigiosos da Inglaterra 129 Referência ao adereço popularizado Oscar Wilde Que passou a ser considerado símbolo de preferências homossexuais na Inglaterra vitoriana 130 Provavelmente Chesterton está se referindo ao incidente ocorrido com Thomas Hardy em 1896 Quando um bispo lançou as chamas Num ato público e solene Dois de seus romances acusados de imoralidade Na ocasião Hardy dissera que o bispo teria queimado o livro e não ter sido capaz de lançá-lo às chamas 131 literalmente significa um corpo sem valor Mas a expressão é usada para algo que pode ser facilmente descartado e usado em experimentos Figurativamente refere-se ao sujeito de um experimento 132 Percibe-se Chelley foi um dos maiores poetas românticos ingleses Amigo de Lloyd Biron John Keatis e casado com Marie Chelley Foi também um dos grandes defensores do ateísmo 133 Angernon Charles Sunburn Foi um poeta decadentista inglesa Altamente controverso tratar de temas como sadomasoquismo, desejo de morte, lesbianismo e religiosidade 134 Victor Hugo foi um escritor e poeta friâncês de grande atuação humanista e política Em relação ao tema religioso Em 1880 Escreveu religião e religiões em que afirmava a inutilidade das igrejas e atacava as religiões organizadas Dentre as obras mais famosas podemos citar os romances Notre Dame de Paris Também conhecido como Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis 135 William Acher Crítico, dramaturgo e tradutor das peças de Ibsen para a língua inglesa 136 A tradução literal seria Árvore de Natal No entanto, Chesterton se refere à planta que na Inglaterra chamam de Christmas olitrei E que em português chamamos de azevinho Arbusto que pode chegar aos 6 metros de altura Usado para a confecção de guirlandas de Natal Extremamente resistente Mantém as folhas e os freutos vermelhos durante todo o inverno E se destaca na paisagem branca e sem vida dessa estação do ano no hemisfério norte 137 Embora a edição da Ignatius Prez diga que Chesterton se refere à feiura de um bairro de Londres ao sul do Rio Tamesa Acreditamos que o autor se refira a Sidney Stern Primeiro barão de Wandi Swart Filho de um banqueiro judeu Ganhou o título de nobreza após servir como membro do parlamento pelo partido liberal Como permaneceu solteiro e sem filhos Deixou toda a fortuna para a criação de um orfanato Sua obra perdura até hoje como uma escola para crianças carentes e uma fundação que traz seu nome Vale lembrar que Chesterton via com desconfiança a todos os capitalistas Em especial os banqueiros Bem como via com maus olhos os filantropos e Segundo alguns comentaristas polêmicos Não simpatizava com os judeus Na presente obra, podemos confirmar a restrição aos filantropos nos capítulos 19 e 20 138 trecho em latim que significa beleza antiga Referência à passagem da obra Confissões de Santo Agostinho Livro 10, capítulo 27 Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde vos amei 139 William Morris, pintor e escritor inglês Socialista de tendências anarquistas Foi fundador do movimento Artes e Crafts britânico e um crítico ferrenho das manufaturas Pregava a volta dos artesãos Elevando-os à condição de artistas Algo que se alinha com as ideias distributistas de Chesterton Chesterton faz referência à sua obra poética no capítulo 9 140 William Butler Eats foi poeta, dramaturgo e místico irlandês Inspirou muitas de suas obras em mitos e lendas irlandesas Sendo um dos responsáveis pelo renascimento celta Ver opinião de Chesterton sobre este autor e suas crenças no capítulo 13 141 Inglês Maipoli Há uma grande controvérsia a respeito de sua origem Mas muitos acreditam ser um costume pagão de origem germânica Normalmente o levantamento do mastro ocorre em maio ou no meio do verão Entre os festejos possíveis ao redor do mastro há a dança do pau-de-fitas Muito popular no sul do Brasil 142 Referência ao costume de flambar os chrístimas pudim com brandy no momento de servir 143 Os chrístimas crackers foram inventados em 1846 Um confeiteiro inglês durante uma visita a Paris e se tornaram uma tradição inglesa São tubos de cartolina decorados Cujas extremidades são retorcidas como bombons Há um dispositivo dentro do tubo que Ao ser puxado duas pessoas Faz com que o tubo se rompa Causando um grande estalo e liberando pequenos presentes e doces 144 Referência ao tipo de lanterna tradicional de Halloween chamada de turnip e ghost Antecederam as famosas lanternas de abóbora dos Estados Unidos e são escavadas no nabo Com olhos e boca recortados O capítulo vinha o mar e a vinha sagrada O veio ao nosso encontro com certa violência e se relaciona ao problema da bebida alcoólica Os entusiastas do assunto variam desde o homem que é posto para fora dos pubs ingleses A 0 e 30 até a dama que ataca os balcões dos bares com um machado Em tais discussões Quase sempre sentimos que uma postura moderada e bastante sábia dizer que o vinho Ou coisas do tipo Devem ser ingeridos como remédio Atrevo-me a discordar disso com particular veemência A forma genuinamente perigosa e imoral de tomar vinho é tomá-lo como remédio E esta razão Se alguém bebe vinho prazer Está tentando obter algo excepcional Algo que não espera a qualquer hora do dia Algo que A menos que seja um tanto louco Não tentará obter a qualquer hora do dia Mas se alguém bebe vinho para ter saúde Está tentando obter algo natural Ou seja Algo sem o que não consegue viver Algo sem o que dificilmente passará sem consumir Pode ser que aquele que não tenha visto o êxtase de ficar estático não fique seduzido É mais fascinante vislumbrar o êxtase de estar normal Se houvesse um ungüento mágico E o mostrássemos a um homem forte e lhe disséssemos Isto te permitirá saltar do monumento 145 sem dúvida saltaria Mas não ficaria saltando durante o dia todo para alegrar o centro da cidade Mas se mostrássemos um ungüento a um cego e lhe disséssemos Isto te permitirá recobrar a visão Essa pessoa ficaria fortemente tentada Seria difícil não esfregá-lo nos olhos quando ouvisse o galopar de um nobre cavalo Ou o cantar de pássaros alvorecer É fácil não permitir que alguém tenha prazeres Difícil é negar a aquisição da normalidade Isso, e todos os médicos sabem É sempre perigoso dar bebida alcoólica aos doentes mesmo quando precisam Inútil dizer que não considero que dar bebida alcoólica como estimulante a um doente Seja necessariamente injustificado Mas considero dar bebidas alcoólicas a pessoas saudáveis como divertimento Um uso apropriado e muito mais coerente com a saúde Uma nova moralidade e a regra sadia nessa questão parece ser a mesma de muitas outras regras saudáveis Um paradocio Beba estar feliz, mas nunca se sentir extremamente infeliz Nunca beba quando estiver infeliz não ter uma bebida Ou irá parecer um triste alcoólatra caído na calçada Mas beba quando, mesmo sem a bebida, estaria feliz E isso tornará parecido com um risonho camponês italiano Nunca beba precisar disso Pois tal ato racional é o caminho para a morte e o inferno Mas beba não precisar disso Pois beber racionalmente é a antiga fonte de saúde do mundo Mais de trinta anos o vulto e a glória de uma grande figura oriental Têm sido impostos à literatura inglesa A tradução de Fitzgeraldus Rubai e Atidio Marcaion 146 Concentrou, com imorredora comoção Todo sombrio e desnorteado hedonismo de nossa é Seria simplesmente inútil falar do esplendor literário da obra Poucos são os livros dos homens que conseguiram combinar tão bem A alegre combatividade de um epigrama com a vaga tristeza de uma canção Mas, sobre a influência filosófica, ética e religiosa Que é tão grande quanto o esplendor Gostaria de dar uma palavra E tal palavra, confesso, é de uma hostilidade intransigente Há muitas coisas que podem ser ditas contra o espírito do Rubaiat E contra sua enorme influência Mas uma acusação se destaca das demais de forma nefasta Uma verdadeira desgraça para a obra Uma calamidade genuína para todos Tal acusação seria o golpe terrível que o grande poema desferiu Na sociabilidade e na alegria da vida Alguém já chamou Omar de Ovetusto Perça jubilosamente triste 147 Triste é, mas não jubiloso Em nenhum dos sentidos da palavra Tem sido um inimigo da alegria pior que os puritanos Um oriental pensativo e elegante repousa debaixo de uma roseira Com uma garrafa de vinho e seu rolo de poemas Pode parecer estranho que nossos pensamentos No momento em que visualizamos tal cena Se voltem à sombria cabeceira do leito Em que o médico oferece ao doente um cálice de brandy Pode parecer ainda mais estranho que tal pensamento Possa se voltar para o trêmulo vagabundo Com um copo de gin e ondesdite.148 Contudo, uma grande unidade filosófica envolve os três elementos num elo maligno O bebê ricard vinho de Omar Caillon é mau Não porque seja um sorvo de vinho É ruim, e muito nocivo Porque é um beber medicinal É o beber de um homem que bebe porque não é feliz Seu vinho é o que o exclui do universo Não aquilo que lhe o revela Não é um beber poético Alegre e instintivo É um beber racional Tão prosaico quanto um investimento Tão insípido quanto um cálice de camomila Infinitamente superior Do ponto de vista do sentimento Embora não do estilo Surge o esplendor de uma antiga canção boêmia inglesa Tempaste e bowl Me gradizal Unlettes e the flow O ponto 149 Pois esta canção é entoada a homens felizes Para expressar o valor das coisas verdadeiramente valorosas Da irmandade e louco à cidade E do breve e cordial lazer do pobre É claro que a maior parte das acusações mais disparatadas dirigidas à moralidade O mariana são tão falsas e poerias quanto geralmente são tais acusações Uma crítico Cuja obra já li Teve a incrível insensatez de considerar o mar ateu e materialista Ponto 150 E quase impossível para um oriental ser uma coisa ou outra O oriente conhece metafísica muito bem para que isso aconteça A verdadeira objeção filosófica que um cristão poderia apresentar a religião de o mar não é Certo A de não conceder um lugar para Deus Mas sim a de lhe dar espaço demais É de um teísmo terrível que não consegue imaginar nada exceto a divindade E nega completamente os elementos da personalidade e da vontade humana A bola não questiona sim ou não Mas vai aqui e ali Conforme bate o jogador E ele Que a lançou neste campo Ele tudo sabe Ele sabe Ele sabe Ponto de exclamação 151 Um pensador cristão como Agostinho ou Dante se oporia a isso Porque ignora o livre-arbítrio Que é o valor e a dignidade da alma A contenda da alta cristandade com esse tipo de ceticismo No mínimo Não é porque o ceticismo nega a existência de Deus É porque nega a existência do homem No culto dos que buscam o prazer pessimista O rubá e a arte tem lugar de destaque em nossa é Mas não está sozinho Muitas das inteligências mais brilhantes de hoje Têm nos incitado a semelhante desfriutar súbito de prazeres excepcionais Walter Pater 152 Disse que estamos todos sob sentença de morte E o único curso possível é o desfriutar de deliciosos momentos Amor aos próprios momentos Semelhante lição foi ensinada pela poderosa e infeliz filosofia de Oscar Wilde É a religião do Carpe Diem Ponto 153 No entanto A religião do Carpe Diem não é a religião das pessoas felizes Mas a das absolutamente infelizes A grande alegria não colhe o botão de rosas quando pode Ponto e vírgula 154 Seus olhos estão fixos na rosa imortal vista Dante Ponto 155 A grande alegria trazem-se o sentido da imortalidade O próprio esplendor da juventude e a sensação de que há muito espaço para esticar as pernas Em toda a grande literatura e cômica Entre Stronshan de 156 ou Piquic 157 A um senso de espaço e incorruptibilidade Sentimos que as personagens são seres imortais numa lenda interminável É bem verdade Claro Que uma felicidade pungente surge Sobretudo Em alguns momentos fugazes Mas não é verdade que deveríamos pensá-los como passageiros Ou desfriutá-los simplesmente amor aos próprios momentos Fazer isso é racionalizar a felicidade e Portanto Destruí-la A felicidade é um mistério Como a religião E nunca deve ser racionalizada Suponhamos que um homem experimente um esplêndido momento de prazer Não quero dizer algo com um verniz de felicidade Falo de algo como uma violenta felicidade interior Uma felicidade quase dolorida Alguém pode ter Exemplo Um momento de êxtase no primeiro amor Ou um momento de vitória numa batalha O amante desfriuta o momento Mas não causa do momento Ele o desfriuta pela mulher Ou para o próprio bem O guerreiro desfriuta o momento Mas não pelo momento Desfriuta o causa da bandeira A causa que a bandeira representa pode ser tolha e passageira O amor pode ser apenas um arrebatamento juvenil E durar uma semana Mas um patriota acredita na bandeira como eterna O amante vê seu amor como algo que não pode terminar Esses momentos são repletos de eternidade Esses momentos são jubilosos porque não parecem transitórios Uma vez que os olhamos como momentos A maneira de Pater Se tornam tão freios quanto Pater e seu estilo Os homens não podem amar coisas mortais Só conseguem Um instante Amar as coisas imortais O erro de Pater é revelado em sua expressão mais famosa Ele nos convida a arder com o inflexível fulgor de uma pedra preciosa 158 O brilho nunca é rígio e nunca se parece com uma joia Não pode ser manuseado ou organizado Do mesmo modo As emoções humanas nunca são inflexíveis e nunca se parecem com joias São sempre perigosas Assim como o brilho das chamas Ao toque o mesmo averiguação Há somente um modo pelo qual as paixões podem ser rígidas e se assemelharem às pedras preciosas Tornarmos-nos freios como os diamantes Até então, nenhum golpe aos amores e às gargalhadas espontâneas dos homens Foi tão esterilizante quanto esse cap de endosestetas Para qualquer tipo de prazer É preciso um espírito totalmente diferente Certa timidez Certa esperança vaga Certa expectativa infantil Pureza e simplicidade são essenciais as paixões Sim, mesmo as vis-paixões Até o vício exige uma espécie de virgindade O efeito de amar sobre o outro mundo pode ser afastado Mas sua mão sobre este mundo tem sido pesada e paralisante Os puritanos, como disse, são muito mais alegres Os novos ascetas que seguiram Torial 159 e o Tolstóis 160 são companhias mais cheias de vida Pois, embora o abandono à bebedeira e aos semelhantes luxos nos possa parecer uma negação inútil Ele pode ligar ao homem inumeráveis prazeres naturais E, acima de tudo, submetê-lo ao poder natural da felicidade Torial podia apreciar o nascer do sol sem o marci de café Se Tolstói não podia admirar o casamento Ao menos era bastante saudável para admirar a lama A natureza pode ser apreciada mesmo sem a maioria dos confortos naturais Um belo bosque não necessita de vinho No entanto, nem a natureza nem o vinho, nem nada mais, pode ser apreciado Se assumirmos uma postura errada em relação à felicidade E o mar tinha uma postura errada em relação à felicidade Ele e aqueles a quem vem influenciando não percebem que se pretendemos ser verdadeiramente felizes Devemos acreditar que há uma felicidade eterna na natureza das coisas Não conseguimos apreciar plenamente nem mesmo um paz de 461 num baile público A menos que acreditemos que as estrelas estejam dançando a mesma música Ninguém pode ser realmente hilário senão o homem sério O vinho, diz a escritura, alegra o coração do homem 162 mas somente do homem que tem coração O chamado espírito elevado 163 é possível somente ao homem espiritual No fim das contas, um homem não pode se alegrar com nada A não ser com a natureza das coisas No fim das contas, um homem não pode se alegrar com nada A não ser com a religião Outrora, na história do mundo Os homens realmente acreditaram que as estrelas dançavam ao som da música dos templos E dançaram como nunca se dançara desde então A respeito desse antigo iandaimonismo 164 pagão O sábio do Rubaiate tem tão pouca relação quanto a tem com um cristão de qualquer denominação Não é um adorador de baco nem um santo A igreja de Dionísio era fundada num sério joia e de vive como a de Altitman 165 Dionísio fez do vinho não um remédio, mas um sacramento Jesus Cristo também fez do vinho não um remédio, mas um sacramento Mas o mar o fez não um sacramento, mas um remédio Festeja não porque a vida é prazerosa Diverte-se porque não está feliz Diz, bebê, pois não sabeis de onde vindes nem que Bebê, pois não sabeis quando nem onde ireis 166 Bebê, porque as estrelas são cruéis e o mundo é tão sem propósito quanto um peão Bebê, porque não há nada em que vale a crer, nada que lutar Bebê, porque todas as coisas se passam numa regularidade ignóbil e numa paz nociva Dessa maneira, o poeta nos oferece a taça que está em suas mãos E no altar morda a cristandade se encontra outra personagem Em cujas mãos também há um cálice de vinho Ele diz Bebê, pois todo mundo é tão vermelho quanto o vinho Tão carmesim quanto o amor e a ira de Deus Bebê, pois já soam as trombetas da batalha e esta é a taça transbordante Bebê, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado vós Bebê, pois eu sei de onde vindes e que Bebê, pois eu sei aonde ireis e quando 145 Referência ao Monumento ao Grande Incêndio de Londres Construída-se em Cristo Perú entre 1671 e 1677 O Monumento, erigido próximo ao local onde iniciou o Grande Incêndio de Londres em 1666 É uma coluna de pedra em estilo dórico e tem cerca de 60 metros de altura 146 Edward Fitzgerald publicou Em 1859 A versão poética traduzida para o inglês da obra Rubaiyat do poeta iraniano Omar Khayyum E tal trabalho se tornou imensamente popular Embora a obra guarde pouca relação com o texto original 147 Chesterton Sem dar crédito Cito livre pensador secularista e editor Georgiou Leon Foti Anteriormente mencionado no capítulo 2 Que se refere ao autor persa como Tissad Glaro O persiano ensaio Rosewater religião de 1894 148 Rua de Londres Que seguia o mesmo trajeto do antigo fosso romano Construído fora dos muros de Londres No século XIX era o local onde se aglomeravam miseráveis e bêbados 149 Algo como Então passem a taça, camaradas E deixem a cidra rolar A graça está no último verso Que reproduz a fala de bêbado Anlete Tissiderflow ao invés de Anlete Tissiderflow 150 Provável referência à obra de John M. Robertson Jornalista em inglês Defensor do racionalismo e do secularismo Foi membro do parlamento pelo partido liberal e discípulo de Charles Bratlaug Em A Short Story of Frey Etocht Anciente and Modern Cujo primeiro volume apareceu em 1899 Há um capítulo Frey Etocht Anciente and Modernisla onde o autor se refere ao persa nesses termos 151 A presente estrofe é uma tradução literal da quadra LXX de Fitzgerald que diz Atualmente, vários estudiosos já contestaram a seriedade desta tradução Dentre eles, Jorge Luiz Borges Que, num ensaio chamado Enigma de Edward Fitzgerald Atribuiu ao inglês a invenção dos rubaiat A presente estrofe Se com freio montada e com várias traduções para o português da mesma obra Parece não corresponder a nenhuma passagem Se fizermos uma tradução mais literal do poema diretamente do perso O trecho ficaria da seguinte forma No jogo cósmico de polo és a bola direita e a esquerda do bastão Fica a tua vocação é ele quem te move Levanta ou faz cair ele é aquele O único, que tudo sabe 152 Walter Horat Pater foi um ensaísta Crítico de arte e escritor de ficção inglês Neste e nos parágrafos seguintes Chesterton está fazendo referência à famosa conclusão de Pater Na obra Estudias em Ti Historia of Renaissance de 1873 Chamado a partir da segunda edição de Ti Renaissance Estudias em Arte em Poetry Sobre o lema e filosofia de Pater Ver capítulo 17 153 Expressão tirada de um verso do poeta Horácio Eudes Livro 1, 11, 8 Que diz Carpe diem com a minimum credula posteiro Interpretada como aproveite o momento ou desfreute o dia 154 Referência aos versos de abertura do poema Tuti Virgins Tumac Mouchoff Timid e Robert Henrique Gateri e Rosebud Tumac Mouchoff 155 Referência à visão que o poeta tem da rosa mística Ao centro da rosa dos beatos como luz Fulgurante No império Ver canto 30XXX e do paraíso Na divina comédia de Dante Alighieri 156 Referência ao romance Cetilifian Opinions of Tristron Chandi Gentleman de Laurence Stern Fortemente influenciado Freon Sois Rabelais e Miguel de Cervantes A obra compreende nove volumes e influenciou muitos escritores modernistas como Virginia Wall of James Joyce 157 Referência ao romance de Charles Dickens Tipique Papers Lançada em formato de folhetim de 1836 a 1837 Em que o autor faz várias críticas à sociedade vitoriana 158 A expressão aparece na conclusão da já citada obra de Walter Pater sobre a Renascença 159 Henri da Vitorial foi um poeta, historiador e filósofo norte-americano Cuja tese da desobediência civil influenciou o pensamento político de muitos filósofos e ativistas Como seu contemporâneo russo, Lierdolstoy E posteriormente, Gandhi e Martin Luther King, J.R. Também defendia a volta à natureza O abandono do desperdício e da ilusão para descobrir as necessidades essenciais da vida 160 Liev Nikolaev Stolstoy foi um dos grandes escritores russos No fim da vida se tornou um pacifista e pregou uma vida simples em contato com a natureza Chesterton discorrerá sobre o autor, neste livro, no capítulo 10 161 Um diverticemente de balé com quatro balarinos Cuja primeira coreografia ocorreu em 1845, em Londres E alcançou enorme sucesso 162 SL 103 15 163 A Nesta passagem, um duplo sentido intraduzível Pois o termo espiritis, além de indicar disposição, temperamento, vigor ou vivacidade Em inglês pode significar bebida alcoólica 164 Doutrina segundo a qual a felicidade é o valor supremo Critério último da razão e objetivo da vida humana 165 Altitiman foi um poeta, ensaísta e jornalista norte-americano Considerado o pai do verso livre Embora fosse defensor de um estilo de vida vagabundo Propunha abstinência alcoólica Em termos de religião era bastante cético em relação às igrejas Politicamente, propunha uma visão igualitária das raças Na principal obra, Leaves of Grasse, de 1855 Podem ser vistos traços de homossexualismo Fato que escandalizou seus contemporâneos 166 Quadralux E da tradução de Fitzgerald Em inglês Drink, for you ok no no en si ou come nor we Barra drink, for you ok no no en ou go nor we Capítulo V A brandura da imprensa marrom 167 H Há protestos de todos os lados Contra a influência do novo jornalismo Associado aos nomes de Sir Alfred Ernst Hort 168 Do Sr. Peasson 169 Mas quase todos os que atacam esse jornalismo Fazem ser muito sensacionalista Violento, vulgar e alarmante Não falo movido contrariedade Mas pela simplicidade de uma impressão pessoal Quando digo que esse jornalismo irrita não ser suficientemente sensacionalista ou violento O verdadeiro vício não é ser alarmante Mas quase insuportavelmente enfadonho O objetivo é, exatamente Manter certo nível de coisas esperadas e de lugares comuns Deve ser vulgar Mas também deve ter o cuidado de ser superficial Não há, de forma alguma Nada daquela aflição plebeia que pode ser ouvida de um motorista de táxi comum numa rua qualquer Ouvimos falar de certo padrão de decoro que exige que as coisas devam ser divertidas sem vulgaridade Contudo, este padrão de decoro exige que, caso as coisas sejam vulgares Devam ser vulgares sem serem divertidas Esse jornalismo não é apenas incapaz de exagerar a vida Ele positivamente a subestima E tem de fazer isso porque se destina à recriação leve e lângida de homens Que a selvageria da vida moderna levou à exaustão Essa não é, em absoluto, a imprensa marrom É a imprensa banal Sir Alfred Hermesuort não deve dirigir ao balconista exaurido Nenhuma observação mais inteligente do que a que este balconista seria capaz de dirigir a Sir Alfred Hermesuort Não deve expor ninguém Não deve ofender ninguém Não deve nem mesmo agradar Demais, quem quer que seja Uma ideia geral e imprecisa de que, apesar de tudo, nossa imprensa marrom é sensacionalista Surge de acidentes externos, tais como letras grandes e manchetes lúgubres É bem verdade que tais editores imprimem tudo o que podem em grandes letras maiúsculas Em fazem, não porque seja espalhafatoso Mas ser tranquilizador Para pessoas totalmente esgotadas e parcialmente bêbadas em trens pouco iluminados É uma simplificação e um conforto ver hoje em dia as coisas apresentadas de maneira amplia Óbvia Os editores usam letras gigantes ao tratar com os leitores Exatamente pela mesma razão que pais e professoras usam letras gigantes similares ao ensinar as crianças a ler As professoras primárias não usam a do tamanho de uma ferradura para fazer a criança ter um sobressalto Ao contrário, o utilizam para trazer conforto, para tornar as coisas mais suaves, mais evidentes Da mesma natureza é obscura e pacata a escola para as senhoras mantidas se ir ao freio em suorte pelo senhor Pearson Todas as opiniões são opiniões de cartilha, isto é, são opiniões com as quais o aluno já está respeitosamente familiarizado As mais bárbaras reportagens são páginas arrancadas de um caderno de caligrafia Do verdadeiro jornalismo sensacionalista, como existe na Freiança, na Irlanda e nos Estados Unidos Não vemos, neste país, o menor vestígio Quando um jornalista na Irlanda deseja causar emoção, cria algo que vale a ser comentado Denuncia um importante político irlandês corrupção ou acusa todo o sistema policial de uma perversa conspiração Quando um jornalista frances deseja um Freisson, o Freisson acontece Descobre, digamos, que o presidente da república assassinou três esposas Nossos jornalistas sensacionalistas inventam coisas tão inescrupulosas quanto estas A condição moral deles é, quanto à veracidade, quase a mesma Mas o calibre mental é tal que só consegue inventar coisas calmas e tranquilizadoras A versão imaginária do massacre dos enviados a Pequim foi mentirosa 170 mas nem isso interessante Exceto para aqueles que tinham razões pessoais para se sentirem aterrorizados ou pesarosos Não tinha relação com qualquer visão ousada ou sugestiva da situação chinesa 171 só revelou a ideia imprecisa de que nada traria comoção, exceto uma grande quantidade de sangue O verdadeiro sensacionalismo, do qual ousa ser bastante afeiçoado Tanto pode ser moral quanto imoral No entanto, mesmo quando é mais imoral, requer coragem imoral Pois uma das coisas mais perigosas do mundo é verdadeiramente surpreender alguém Caso façamos qualquer criatura sensente pular de susto Sem dúvida não devemos nos esquecer ser provável que ela pule em nós Mas os líderes desse movimento não têm coragem moral nem imoral O método deles consiste em dizer, com grande e elaborada força dialética As coisas que todo mundo diz casualmente, sem lembrar o que disse Quando se unem para atacar qualquer coisa Nunca chegam ao ponto de atacar algo grande real e que crie ressonância com o choque Não atacam o exército, como fazem as pessoas na freiança Ou juízes como fazem as pessoas na Irlanda Ou a própria democracia como faziam as pessoas na Inglaterra há 100 anos Investem contra algo como departamento de guerra Ou seja, algo que todo mundo ataca e ninguém se preocupa em defender Algo que é uma velha piada nos jornais de quarta categoria Assim como alguém mostra ter voz freiaca ao forçar um grito Da mesma forma mostram a natureza irremediavelmente não sensacionalista de suas mentes Ao tentar ser verdadeiros sensacionalistas Com o mundo repleto de instituições grandes e dúbias Diante de toda a maldade da civilização A ideia que tem de ousadia e brilhantismo é atacar o departamento de guerra Também podem ainda iniciar uma campanha contra o clima Ou formar uma sociedade secreta para criar piadas de sogra Não somente do ponto de vista de determinados amadores do sensacionalismo como eu Que é lícito dizer Nas palavras de Cooper 172 Anti-Solitude of Alexander Selkirk 173 Que sua mansidão causa-me desgosto Todo o mundo moderno anseia um jornalismo genuinamente sensacionalista Isto foi descoberto aquele jornalista muito capaz e honesto O Sr. Blattford 174 Que começou uma campanha contra o cristianismo E creio for advertido ambos os lados Que com tal polêmica arruinaria seu jornal Em continuo um nobre senso de responsabilidade intelectual No entanto Descobriu que Sem dúvida À medida que escandalizava os leitores Seu jornal muito prosperava Passou a ser comprado Primeiramente Todos os que concordavam com ele e o queriam ler Depois Todos os que discordavam dele queriam lhe escrever cartas Tais cartas eram copiosas e Geralmente Eram publicadas quase sem cortês Assim A grande máxima do jornalismo foi acidentalmente descoberta Caso um editor consiga enfurecer suficientemente as pessoas Elas escreverão De graça Quase metade do jornal Alguns acreditam que tais jornais dificilmente serão objetos apropriados Para tão sérias considerações Mas isso quase não pode ser defendido Se partirmos de um ponto de vista político ou moral No problema da condescendência e mansidão da mentalidade de Armstrong Se refletem os contornos de um problema semelhante Muito maior O jornalista Armstrong Que começa a adorar o sucesso e a violência Acaba no mais absoluto desânimo e mediocridade Mas não está só e nem chegou a ter tal sorte ser particularmente obtuso Todo homem Mais que seja corajoso Ao começar a prestar culto à violência Acaba a ficar sem ânimo Todo homem Mais que seja sábio Ao começar a prestar culto ao sucesso Acaba na mediocridade Tal destino estranho e paradoxal compromete não o indivíduo Mas a filosofia O ponto de vista Não é a insensatez do homem que causa a inevitável ruína É a sabedoria O culto ao sucesso é somente um dentre todos os possíveis cultos em que isso é verdade Os seguidores estão predestinados a se tornar escravos e covardes Um homem pode ser um herói à custa das cifreias da Sra. Galup 175 ou pelo sacrifício humano Mas não causa do sucesso Obviamente Um homem pode preferir freia caçar amor à Sra. Galup Ou ao sacrifício humano Mas não pode preferir freia caçar amor ao sucesso Quando o teste do triunfo é o teste supremo de certos homens Estes não resistem tempo suficiente para triunfar Enquanto tudo for verdadeiramente promissor A esperança é simples lisonja ou lugar comum Somente quando não houver mais esperança é que ela começará a ser uma força Como todas as virtudes cristãs A esperança é tão despropositada quanto indispensável Foi intermédio desse paradoxo fatal presente na natureza das coisas que todos os modernos aventureiros chegaram Fim A uma espécie de tédio e concordância Desejaram a força E para eles Desejar a força significava admirar a força Admirar a força era simplesmente admirar o status quo Acreditaram que aquele que desejasse ser forte deveria respeitar o forte Não perceberam a verdade óbvia de que aquele que deseja ser forte deve desprezar o forte Procuraram ser tudo Ter toda a força do cosmo a seu favor Ter um vigor que movesse as estrelas Mas não perceberam dois grandes fatos Primeiro Na tentativa de ser tudo O primeiro passo E o mais difícil É ser alguma coisa Segundo Que no momento em que um homem é algo Está Em essência Desafiando tudo Os animais inferiores Dizem os homens de ciência Abriram caminho na cadeia evolutiva no egoísmo cego Se as coisas são assim A única verdadeira moral é que nossa generosidade Para triunfar Deve ser igualmente cega O mamute não inclinou a cabeça e ficou pensado consigo mesmo se os mamutes estavam ou não um pouquinho obsoletos Os mamutes Ao menos Eram tão atuais quanto poderia crer aquele mamute individual O grande Alce não dizia Agora os cascos fendidos estão muito desgastados Ilustrava as próprias defesas para o uso Contudo Para o animal racional surgiu um perigo muito mais deplorável O de freia caçar pela percepção do próprio freia caço Quando os sociólogos modernos falam da necessidade de adaptação do indivíduo ou as tendências da E Esquecem-se de que o que há de melhor em tais tendências é totalmente criado pessoas que não se adaptarão a nada Na pior das hipóteses As tendências compreenderão muitos milhões de criaturas amedrontadas Todas se adaptando a algo que não existe E isto está se tornando Cada vez mais A situação da Inglaterra moderna Cada um fala de opinião pública E isso significa a opinião do público subtraída a opinião da própria pessoa Cada um dá uma contribuição negativa Segundo a impressão errónea de que a contribuição do próximo será positiva Cada um submete os próprios caprichos a um tom geral que é Em si Uma sujeição E acima de toda a unidade cruel e insensata está disseminada a nova imprensa enfadonha e desenchabida Incapaz de inventar Incapaz de usar Capaz apenas de uma subserviência muito mais desprezível Pois não é nem mesmo uma subserviência o forte No entanto Tudo o que começar com força e conquista terminará dessa forma A principal característica do novo jornalismo é simplesmente ser mau jornalismo Incomparavelmente É a obra mais disforme Mais descuidada e a mais sem graça já concebida em nossos dias Ontem Li uma frase que deveria ser escrita em aureas letras adamantinas É o verdadeiro lema da nova filosofia do império Eu a encontrei na Persons Magazine Enquanto estava comungando com o Sr. C. Arthur Persson Cujo primeiro nome abreviado temo que seja Chilperico Ponto 176 O trecho apareceu num artigo sobre a eleição presidencial norte-americana Eis a freiaze E todos deverão lê-la com esmero Saboreando até que todo o mel seja degustado O bom e velho senso comum dá mais resultados numa assembleia de trabalhadores norte-americanos Do que muitos argumentos elaborados Um orador que, enquanto apresentava seus argumentos Batia pregos num pedaço de madeira Ganhou centenas de votos para seu partido na última eleição presidencial Não quero manchar tal perfeição com comentários As palavras de Mercúrio 177 são rudes depois das canções de Apolo Ponto 178 Mas, pensemos só um instante a respeito da mente A estranha e inescrutavelmente do homem que as escreveu Do editor que as aprovou E das pessoas que ficaram impressionadas com o que foi dito a respeito do incrível Trabalhador norte-americano que Pelo que sei, pode ser verdade Imaginemos qual deva ser a noção de senso comum deles É delicioso perceber que ou você Agora, somos capazes de ganhar milhares de votos Caso participemos de alguma eleição presidencial Fazendo coisas do tipo Suponho que os pregos e a placa de madeira não sejam essenciais para explicação do senso comum Pode haver variações Podemos ler Um pouco de senso comum dá mais resultados numa assembleia de trabalhadores norte-americanos Do que muitos argumentos elaborados Um orador que, enquanto apresentava seus argumentos Arrancava os botões do colete Ganhou centenas de votos para seu partido na última eleição presidencial Ou, o velho senso comum diz mais a respeito da América do Norte do que argumentos elaborados Assim, o senador Budge 179 que julgava sua dentadura para o alto a cada zombaria que fazia Obteve ampla aprovação dos trabalhadores norte-americanos Ou mesmo, o velho senso comum de um cidadão de El Suod 180 que enfiava canudinhos no cabelo enquanto discursava Assegurou a vitória do Sr. Roosevelt 181 Há muitos outros elementos no artigo sobre os quais adoraria me deter Mas a questão que desejo destacar é que a freiaze revela perfeitamente a verdade Do que nossos chamberlainetes Enérgicos e freianéticos construtores de impérios Homens fortes e taciturnos Realmente pretendem dizer ao citar o senso comum Tensionam bater Com barulho ensurdecedor e efeitos dramáticos Insignificantes pregos em inúteis pedaços de madeira Um cidadão soube num palanque norte-americano E se comporta como um charlatão astucioso e estúpido Com um martelo e um pedaço de madeira Bem, não culpo tal pessoa Posso até admirá-la Pode ser um estrategista enérgico e muito honesto Pode ser um bom ator romântico Como Burke arremessando um punhal no chão 182 Pode até ser um místico magnífico Profundamente comovido pelo antigo significado do ofício divino De carpinteiro E oferecer ao público uma parábola Sob a forma de cerimônia Tudo que desejo mostrar é o abismo de confusão mental Em que tal ritualismo desvairado Pode ser considerado senso comum E é nesse abismo de confusão mental E somente nele Que vive Se move e existe o novo imperialismo Toda a glória e grandeza do Sr. Chamberlain 183 Consiste nisto Bater no prego certo Não importa onde bate Nem o que isso acarreta Preocupam-se com o barulho do martelo Não com o silencioso afundar do prego na madeira Antes e durante a guerra africana 184 O Sr. Chamberlain esteve sempre pregando pregos Com uma determinação vibrante Mas ao perguntarmos Mas O que tais pregos unem? Onde está o seu serviço de carpintaria? Onde estão os forasteiros satisfeitos? Onde está a sua África do Sul livre? Onde está o prestígio britânico? O que os seus pregos fizeram? Então Qual é a resposta? Devemos nos voltar ao nosso Pearson Para responder a questão Sobre o que os pregos fizeram O orador que batia pregos num pedaço de madeira Ganhou centenas de votos Ora Toda essa passagem é admiravelmente característica Do novo jornalismo que o Sr. Pearson representa O novo jornalismo que acabou de comprar o estandar .185 para dar apenas um de centenas de exemplos O incomparável homem de pregos e tábuas é descrito no artigo do Sr. Pearson vociferando Mentira número 1 Presa ao mastro Presa ao mastro Em toda a redação Aparentemente Não havia sequer um compositor tipográfico ou auxiliar de escritório Que chamasse atenção para o fato de que falamos de mentiras que estão sendo presas Na Almeida 186 do navio Não no mastro .187 Ninguém na redação via que a publicação do Sr. Pearson estava se tornando ridícula Incongruente Ilógica e ultrapassada Tão antiga quanto São Patrício .188 Essa é Em essência A verdadeira tragédia da venda do estandarde Não é somente o caso do jornalismo ter ganhado se comparado à literatura O caso é que o mau jornalismo ganhou do bom jornalismo Não é o caso de um artigo caro e bonito estar sendo substituído outro que cremos ser Comum e feio É o caso de um mesmo artigo De pior qualidade Estar sendo preferido ao melhor Se o leitor gosta de jornalismo popular Perceberá que a Pearson's Magazine é de um jornalismo medíocre e simplório O leitor perceberá isso da mesma forma como percebe que uma manteiga é ruim Perceberá que é mau jornalismo da mesma forma que reconhece que a Strang Magazine 189 Nos velhos tempos de Sherlock Holmes Era bom jornalismo popular O senhor Pearson é um monumento a essa enorme banalidade Em tudo o que diz e faz algo infinitamente simplório Reclama negócios nacionais e faz negócios internacionais para imprimir seu jornal Quando tal fato flagrante é lembrado Não diz ser um lapso Como um homem sádio Interrompe num corte Como uma criança de 3 anos que usasse tesouras A própria sagacidade do referido senhor é infantil E, como uma criança de 3 anos de idade Não termina muito bem Em toda a história humana Duvido que exista um único exemplar com tamanho e profunda simplicidade no enganar Este é o tipo de inteligência que agora ocupa o lugar do sensato Ilustre velho jornalismo Tori.190 Caso tivesse realmente sido o triunfo da exuberância tropical da imprensa Yankee Seria vulgar Mas ainda assim Tropical Todavia não é Estamos sendo lançados ao espinheiro E da mais desprezível das sarças Vem o fogo sobre os cedros do Líbano A única questão agora é quanto tempo mais durará a ficção De que jornalistas desse tipo representam a opinião pública Podemos duvidar se algum importante e honesto reformador das tarifas 191 venha dizer Um momento sequer Que não havia maioria que apoiasse a reforma tarifária Comparável ao dinheiro que grotesca hegemonia do assunto deu aos grandes diários nacionais A única inferência é que Para os propósitos da verdadeira opinião pública A imprensa é Agora Uma mera oligarquia plutocrática É certo que o público compra a mercadoria desses homens Uma razão ou outra Mas não há motivo para supor que o público admire a política deles Mais do que admire a delicada filosofia do Sr. Croce Ou o obscuro e rígido credo do Sr. Black O ponto 192 Se tais homens são meros comerciantes Nada tenho a dizer A não ser que há vários do mesmo tipo Embater-se a par que Howard 193 e muitos que são bem melhores No entanto Caso tentem se tornar políticos Podemos apenas alertá-los de que ainda não são nem mesmo bons jornalistas 167 no original E Elou Press Cujo equivalente no Brasil e em Portugal A imprensa marrom Tal expressão designa aqueles órgãos de imprensa Tidos como sensacionalistas E que buscam alta audiência e vendagem Em meio da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos 168 Alfred Charles William Armsworth Um graus visconde de Northcliffe Foi um magnata do jornalismo inglês De origem humilde Ficou milionário e ganhou o título nobiliárquico Lançar Em 1896 O jornal de Limeo Que custava somente meio peni E pretendia trazer todas as notícias no menor espaço possível 169 Sirio Arthur Pearson fundou na década de 1890 Pearson Swayeckli Quatro anos após o surgimento do Dimeo Lançou, pelo mesmo preço Um concorrente chamado Daly Express 170 Em julho de 1900 O jornal de Limeo Noticiou que delegações estrangeiras enviadas a Pequim Estavam sendo aniquiladas e cremadas Num processo de execução pública pelos rebeldes chineses Desde o mês de junho Tais notícias foram confirmadas pelo correspondente do Dimeo Em Xangai E reproduzidas pelo jornal Nova York E no Times O alvoroço foi tamanho que chegou a ser agendada Uma cerimônia em memória aos mortos Em julho daquele ano Na Catedral de St. Pau Em Londres Uma vez provada a falsidade da fonte de Xangai E a inexistência de qualquer massacre O evento foi cancelado 171 Xtertons se refere ao ocorrido na China Nos anos de 1899 a 1901 Conhecido como Levante ou Guerra dos Boxers Na verdade Foi um movimento antiocidental e anticristão Que se opunha à expansão estrangeira Iniciada no final do século XIX E a corte manchu Os rebeldes acreditavam que seria possível Treinar seus guerreiros no ritual do boxe chinês Para vencer as armas de fogo estrangeiras Daí serem denominados boxers O Levante terminou com a assinatura Do protocolo de Pequim em setembro de 1901 Com indenizações previstas para oito nações 172 William Cooper Poeta inglês Compositor de hinos religiosos E um dos precursores da poesia romântica 173 A obra De 1782 É composta de versos fictícios Que teriam sido escritos Alexander Selkirk nos quatro anos Em que viveu sozinho numa ilha deserta Após um naufreiagem A história de Selkirk inspirou Entre outras obras literárias O famoso romance Robinson Crusoe Em 1719 Em inglês o trecho citado Chesterton corresponde ao verso 16 Terta Menezes Shocking to Me 174 Robert P. Elglamville Blattford Foi um jornalista Promotor das ideias que socialistas E membro da sociedade fabiana Defendia a eugenia e o ateísmo E em 1891 Fundou o jornal Clarion Chesterton Chesterton combateu tais ideias Durante uns dois anos Numa série de artigos polêmicos Publicados no próprio Clarion Em 1904 Reunidos na obra que Hoje Chamamos de Blattford Controversies 175 Chesterton está fazendo referência A um livro publicado nos Estados Unidos Em 1899 Chamado De Bilateral Ciperoffice Freon Cisbeikon Discovery Elisabeto 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 Educadora americana que discorreu sobre o método de esteganografia desenvolvido Freon Cisbeikon Foi também uma das expoentes da teoria da autoria baconiana das obras de Shakespeare E aplicou o método das mensagens cifreadas às primeiras obras do Bardo 176 Chesterton usa o nome de dois dos reis dos freiancos Chilperico I Que foi rei da Neustra de 561 até sua morte E Chilperico II Filho mais jovem de Childerico II Que foi rei da Neustra a partir de 715 Rei único dos freiancos de 718 até sua morte Etimologicamente O nome significa poderoso protetor No entanto Parece que Chesterton faz uma referência irônica Pois São Gregório de Tours Na obra a história dos freiancos Se referia a Chilperico incumuneiro Mercúrio e o Herodes de sua E Como já vimos o C do Senhor Pearsun era a abreviação de Siril 177 Na mitologia romana Mercúrio era o mensageiro dos deuses e deus dos negócios Do lucro e do comércio 178 Uma das principais divindades greco-romanas Era o deus da beleza Da perfeição Da harmonia e da razão 179 A escolha do nome do senador fictício não foi fortuita Pois Budge em inglês significa pele de cordeiro 180 referência à cidade de Alussuode Em Redil, Surrey Na Inglaterra Onde se localizava Desde 1847 O royal Alussuode E Zilunfuri de Otz O manicômio foi fechado em 1997 181 Theodore Roosevelt 26º presidente dos Estados Unidos da América Que governou de 1901 a 1909 182 Edmund Burke foi ferrenho opositor da Revolução Francesa Num debate na Câmara dos Comuns Em 28 de dezembro de 1792 Após mencionar uma ordem para a feitura Em Birmingham De 3 mil punhais Bruscamente Sacou um punhal e o lançou ao chão Dizendo Isto é que se ganha fazer aliança com freiança 183 Referência a Joseph Chamberlain Na ocasião Líder da oposição ao governo e ex-secretário de Estado para as colônias 184 Referência às Guerras dos Boeres Dois confreontos armados na região da atual África do Sul Entre colonos de origem holandês e freancesa e o exército britânico que pretendia dominar as jazidas de ouro e diamante da região O primeiro confreonto ocorreu entre 1880 e 1881 e o segundo Ao qual Shisterton se refere nesta passagem Entre os anos de 1899 e 1902 185 Lançado em 1827 O jornal passou a ter duas versões A matutina Chamada Standard E a vespertina Denominada Evening Standard Em 1859 E o periódico ficou famoso dar uma cobertura detalhada do noticiário internacional Em 1904 C.A. Pearson comprou os dois jornais mudando a linha editorial e a tendência conservadora para mais liberal A estratégia não foi bem sucedida e fez cair a vendagem 186 Parte curva do costado do navio Localizada na popa Logo abaixo do painel Formando com este uma curvatura ou ângulo obtuso 187 Shisterton faz um jogo de palavras com a expressão Nail Colosso Timast Que significa expressar publicamente a opinião a respeito de alguma coisa 188 Shisterton utiliza a expressão Eriju Daí a menção a São Patrício Padroeiro da Irlanda 189 Fundada em 1890 Sir George Neunes Inicialmente publicava temas atuais e contos seriados de ficção Escritos autores, hoje mundialmente famosos Como Graham Manny Agatha Christie Rudyard Kepling G.K. Chesterton Lier Tolstoy Georges Simenon e Sir Arthur Conan Doyle Este último considerado o mais importante autor da história da revista Pois foi nela que lançou a personagem Sherlock Holmes 190 Nome do antigo partido de tendência conservadora do Reino Unido Que reunia a aristocracia britânica e se opunha ao partido liberal Chamado Willy 191 Referência irônica ao próprio C.A. Pearson Que apoiara as políticas de Joseph Chamberlain Ocupou a presidência da Liga de Reforma Tarifar em 1903 Um grupo de pressão formado para proteger a indústria britânica das importações 192 Croce e Blackwell É uma antiga indústria alimentícia A empresa foi comprada Em 1829 Edmund Croce e Thomas Blackwell Antigos funcionários da firma que Posteriormente Se tornaram grandes industriais ingleses A marca existe até os dias de hoje e possui uma ampla gama de gêneros alimentícios Em especial com servas Molhos e condimentos 193 Avenida Comercial no distrito de Batersea em Londres Vale notar que Chesterton Nem que escreveu o presente livro Vivia nessa região CAPITULO ICHE IMPERTINÊNCIA DO SENHOR GEOGY MORI O S.R. GEOGY MORI Começou a carreira literária escrevendo confissões pessoais Não há nenhum mal nisso Caso não tivesse continuado toda a vida Ele é um homem de ideias genuinamente vigorosas Com grande domínio de um tipo de persuasão retórica e fugaz Que tanto provoca quanto agrada Está num permanente estado de honestidade temporária Reverenciou todos os maravilhosos excêntricos modernos Até que não aguentassem mais Tudo o que escreve É realmente necessário admitir Ter um autêntico vigor mental O relato dos motivos que o levaram a deixar a Igreja Católica Romana Talvez seja o mais admirável tributo a tal comunidade religiosa Escrito nos últimos anos Fato é que a friaqueza que tornou estéril As muitas habilidades do Sr. Mouri Na verdade E a mesma que o melhor da Igreja Católica Romana combate O Sr. Mouri odeia o catolicismo quebrar a casa de espelhos em que vive Não desagrada muito ao Sr. Mouri ser levado a crer na existência espiritual dos milagres ou dos sacramentos Mas, em essência, desagrada-lhe ser levado a crer na existência real de outras pessoas Como mestre e pateria de mais estetas 194 A verdadeira desavença com a vida é ela não ser um sonho que possa ser moldado pelo sonhador Não é o dogma da realidade do outro mundo que o aborrece Mas o dogma da realidade deste mundo A verdade é que a tradição do cristianismo se apoia em dois ou três paradoxos ou mistérios que podem ser facilmente refutados Argumentos e, com igual facilidade, podem ser justificados pela vida Um deles, exemplo, é o paradoxo da esperança ou fé Quanto mais desesperadora é a situação, mais esperançoso deve ser o homem Stevenson 195 Entendeu isso e, consequentemente, o Sr. Mouri não consegue entender Stevenson Outro é o paradoxo da caridade ou do cavaleirismo Quanto mais indefesa é determinada a coisa, tanto mais deveria nos parecer merecedora de algum tipo de defesa Taquerai 196 Entendeu isso e, portanto, o Sr. Mouri não entende Taquerai Ora, um dos mistérios práticos e funcionais da tradição cristã E que a Igreja Católica Romana, como sempre digo, faz excelente trabalho ao recordar É a ideia da picaminosidade do orgulho O orgulho é uma frequeza de caráter Seca a alegria Faz murchar a admiração Torna árido o cavaleirismo e a energia A tradição cristã compreende isso e, portanto, o Sr. Mouri não entende a tradição cristã Pois a verdade é ainda muito mais estranha do que parece na doutrina formal do picado do orgulho Não só é verdade que a humildade é uma coisa muito mais sábia e potente que o orgulho Como também é verdade que a vaidade é uma coisa muito mais sábia e potente que o orgulho A vaidade é social É quase uma espécie de companheirismo O orgulho é solitário e incivilizado A vaidade é ativa Deseja o aplauso das grandes massas O orgulho é passivo Desejando apenas o aplauso de uma pessoa E que já o possui A vaidade é bem-humorada e consegue apreciar um xiste Ainda que tenha sido sobre ela mesma O orgulho é tedioso E não consegue nem mesmo sorrir Esta é toda a diferença que existe entre Stevenson e o Sr. George Mouri Que, como informa, varreu Stevenson do cenário 197 Não sei para onde ele foi varrido Mas, para onde quer que tenha ido Creio que está se divertindo Porque teve a sabedoria de ser vaidoso E não orgulhoso Stevenson tinha uma vaidade pomposa O Sr. Mouri tem um egoísmo pomposo Isso, Stevenson podia se divertir Bem como nos divertir Com sua vaidade Ao passo que os mais ricos efeitos do absurdo do Sr. Mouri São desconhecidos aos próprios olhos Caso comparemos esta insensatez solene Os ditosos disparates com que Stevenson Enaltecia os próprios livros E censurava os próprios críticos Não será difícil supor que Stevenson Ao menos Encontrou um tipo de filosofia última para viver Enquanto o Sr. Mouri está sempre vagando pelo mundo A cata de uma Stevenson descobrira que o segredo da vida repousa no riso e na humildade O ego é uma górgona 198 A vaidade ao vê pelo espelho de outros homens e continua viva O orgulho ao vê diretamente e se transforma em pedra É necessário discorrer um pouco mais a respeito do defeito do Sr. Mouri Porque é realmente uma freaqueza da obra que não deixa de ter força O egoísmo do Sr. Mouri não é mera freaqueza moral É igualmente uma freaqueza estética constante e influente Certo estaríamos muito mais interessados no Sr. Mouri se ele não estivesse tão interessado em si mesmo Sentimos-nos como se Conduzidos a uma galeria de belas pinturas Em cada uma delas Alguma convenção inútil e contraditória O artista representar a mesma figura na mesma pose O grande canal com uma vista distante do Sr. Mouri O Sr. Mouri em meio a bruma escocesa O Sr. Mouri próximo ao pé da lareira As ruínas do Sr. Mouri à luz do luar E assim diante No que pareceria ser uma sequência interminável Sem dúvida Retorqueria que num livro desse tipo ele planejara se revelar Ponto 199 Contudo A resposta é que um livro como este não teria sucesso Um dos milhares de óbices ao pecado do orgulho é precisamente o seguinte A consciência da necessidade destrói a autorrevelação Um homem que presume ser muito importante tentará ser multiforme Buscará uma excelência aparatosa em todos os pormenores Tentará ser uma enciclopédia de cultura E sua verdadeira personalidade será perdida num falso universalismo Pensar ser muito importante o levará a tentar ser o universo A tentativa de ser o universo o levará a deixar de ser Se, outro lado, um homem for sensível o bastante para pensar sobre o universo Ele o pensará em termos individuais Manterá intocado o segredo de Deus Verá a grama como nenhum outro homem conseguirá vê-la E olhará para o sol como nenhum homem jamais olhou Tal fato é apresentado De modo costumeiro Nas confissões do Sr. Moury Ao lê-las não sentimos a presença de uma personalidade distintiva Como a de Taqueray ou a de Mateo Arnold Apenas lemos diversas opiniões muito perspicazes e conflitantes Que poderiam ser apresentadas qualquer pessoa inteligente Mas que evocam a nossa admiração Especificamente Porque são proferidas pelo Sr. Moury Ele é o único filamento que liga a catolicismo e protestantismo Realismo e misticismo Ele, ou melhor, seu nome Está profundamente entusiasmado até opiniões que não mais sustenta E espera que estejamos Introduz um eu com maiúscula Mesmo onde não há necessidade Ainda em lugares onde esse eu reduz a força da afirmação óbvia Em vez de dizer Hoje o dia está belo O Sr. Moury diz Visto pelo meu estado de espírito O dia parece belo Em lugar de dizer Como qualquer pessoa Evidentemente Milton tem um estilo elegante O Sr. Moury diria Como cultor do estilo Milton sempre me comoveu O merecido castigo desse espírito egocêntrico É ser totalmente ineficaz O Sr. Moury já deu início a muitas cruzadas interessantes Mas as abandonou antes que os discípulos principiassem Até quando está do lado da verdade O Sr. Moury é tão inconstante quanto os filhos da falsidade Mesmo quando encontra realidade Não consegue encontrar descanso Há uma qualidade irlandesa que nunca poderia faltar a nenhum irlandês A belicosidade Certo É uma grande virtude Especialmente em nossos dias Todavia O Sr. Moury não tem a tenacidade de convicção Que acompanha o espírito lutador de um homem como Bernard Shaw A falta de introspecção e o egoísmo Não conseguem fazer com que deixe de lutar Mas sempre o impedirão de triunfar 194 Sobre Walter Pater Ver capítulo 7 Sobre a crítica de Chesterton aos estetas Ver capítulo 6 195 Chesterton admirava muito Robert Louis Stevenson Tanto que, posteriormente, na obra Tive que Torian age em literatura Disse a seu respeito Parecia escolher a palavra exata com a ponta da caneta Como quem joga pega varetas e em 1927 escreveu-lhe a biografia 196 O William Mackey Piazzi Takeray foi um romancista e ensaísta inglês Famoso obras como Vanity Faire Em que retrata de forma satírica a sociedade vitoriana 197 O trecho Na verdade, é uma pergunta e está no prefácio da obra Confessions of a Yolngman E diz Os que varre do cenário Onde estão? Stevenson virou um nada Moury ainda critica Stevenson desperdiçar o talento na graça do estilo E diz, digo, francamente, que o senhor é R.L Stevenson nunca escreveu uma linha que deixasse de me agradar Mas ele nunca escreveu um livro 198 Na mitologia grega As górgonas eram mulheres monstruosas Com dentes enormes Garras de bronze e cabelos de serpente Eram três irmãs Medusa Eurya e Estênio Que tinham o poder de metamorfosear em pedra Quem, diretamente, as olhasse Medusa A única das górgonas que era mortal Foi decapitada Peseu que pôde vê-la pela imagem refletida no escudo espelhado 199 No caso Chesterton refere-se a já citada obra Confessions of a Yolngman O capítulo X sobre sandálias e simplicidade A dos ingleses de hoje não é Absolutamente Ser mais presunçosos que outros povos É ser mais presunçosos em determinadas coisas De que ninguém pode se vangloriar As sem as perder Um friancês pode se orgulhar de ser destemido e ilógico Não obstante continuar a ser destemido e ilógico Um alemão pode se orgulhar de ser ponderado e metódico Entretanto permanecer ponderado e metódico Mas o inglês não pode se orgulhar de ser simples e direto E todavia continuar a ser simples e direto Em matéria de estranhas virtudes Conhecê-las é o mesmo que liquidá-las Alguém pode estar consciente de ser heróico ou divino Mas não pode estar consciente da própria inconsciência Ora, não creio, honestamente Que possamos negar que uma parcela de tal impossibilidade Recaia sobre uma classe muito diferente Segundo a opinião dela mesma Da escola do anglo-saxonismo Falo da escola da vida simples Comumente associada a Tolstói Ponto 201 Se o falar ininterrupto sobre a própria robustez Leva a pessoa a ter menos vigor E ainda mais verdadeiro Que o falar ininterrupto sobre a simplicidade Acaba a tornar a pessoa menos simples Uma grande queixa Creio Deve ser feita contra os modernos defensores da vida simples A vida simples nas diversas formas Do vegetarianismo A nobre consistência dos docobors Ponto 202 Esta denúncia contra tais paladinos Tem base fato de que nos tornariam simples Nas coisas que não são importantes Mas complexos nas importantes Farnos iam ser simples em coisas insignificantes Ou seja Na dieta No vestuário Na etiqueta No sistema econômico Todavia Nos tornariam complexos em coisas importantes Em filosofia Na lealdade Na aceitação espiritual E na rejeição espiritual Não importa muito se um homem come um tomate assado Ou um tomate cru Importa muito se come um simples tomate com a cabeça assada A única espécie de simplicidade que vale a preservar É a simplicidade do coração A simplicidade que consente e se alegra Pode grande e desventurável e razoável dúvida Sobre qual sistema preserva Certamente não há dúvida de que o sistema da simplicidade a destrói Há mais simplicidade no homem que come caviar impulso Do que no homem que come grapenuts 203 O principal erro dessas pessoas pode ser encontrado na própria expressão Que lhes é mais vírgula Vida simples e nobres pensamentos 204 Não precisam e não se aprimorarão viver de maneira simples E pensar de maneira sofisticada Precisam do oposto Melhorariam caso vivessem com sofisticação E pensassem de maneira simples Um pouco de sofisticação lhes ensinaria a força e o significado das celebrações humanas Do banquete que se repete desde o início dos tempos Ensinar-lhes o fato histórico de que o artificial é Se é alguma coisa Mais antigo que o natural Ensinar-lhes-ia que a taça no psal 205 é tão antiga quanto qualquer fome Ensinar-lhes-ia que o ritualismo é mais antigo que qualquer religião E um pouco de pensamento simples Ensinar-lhes-ia quão grosseira e fantasiosa é toda a ética deles Quão altamente civilizado e complicado deve ser o cérebro de um seguidor de Tolstói Que realmente acredita ser ruim em amar o próprio país E ser pernicioso dar uma bofetada em alguém Um homem se aproxima Usando sandálias e trajas simples Segurando firmemente um tomate cru na mão direita e diz Tanto o afeto pela família como a afeição pelo país São obstáculos ao pleno desenvolvimento do amor humano Em Pensador simples apenas o responderá Com espanto e admiração Quantos problemas você não deve ter tido para pensar assim A vida sofisticada rejeitará o tomate O pensamento simples igualmente rejeitará De forma decisiva A ideia da invariável picaminosidade da guerra A vida sofisticada nos convencerá de que nada é mais materialista Que desprezar o prazer ser uma coisa puramente material E o pensamento simples nos convencerá de que nada é mais materialista Que guardar nosso horror principalmente para as ofensas materiais A única simplicidade que importa é a simplicidade de coração Caso seja perdida Não poderá ser recuperada com nabos e roupas de malha que permitam a transpiração 206 mas somente com lágrimas Terror e o fogo inextinguível Caso permaneça Pouco importa se umas poltronas do início da era vitoriana também continuem conosco Apresentemos uma complexa entraia um simples cavaleiro idoso Não apresentemos uma simples entraia um sofisticado cavaleiro idoso Enquanto a sociedade humana deixar minha vida espiritual sossegada Permitirei, com relativa submissão Que exerça seus desejos imoderados no interior de meu corpo físico Submeter-me-ei aos charutos Pacificamente aceitarei uma garrafa de burgundy Humilhar-me-ei ao tomar o coxi Se esses são os únicos meios que tenha para preservar a pureza de espírito Pureza que se deleita com perplexidade e medo Não digo que estes sejam os únicos métodos de preservá-la Estou propenso a acreditar que há outros Mas não terei nada o que fazer com uma simplicidade Sem medo, perplexidade Bem como alegria Não terei nada o que fazer com a visão demoníaca de uma criança Simplora eu bastante para não gostar de brinquedos A criança é, de fato, neste e muitos outros assuntos O melhor guia Não há nada em que a criança seja propriamente tão infantil Nada em que demonstre com precisão a saudável ordem da simplicidade Como no fato de ver tudo com um prazer simples Até mesmo as coisas complexas O falso tipo de naturalidade sempre enfatiza a distinção entre o natural e o artificial O tipo sofisticado de naturalidade ignora tal distinção Para a criança uma árvore é tão natural ou artificial Quanto um poste de luz Ou melhor, nenhum dos dois é natural Ambos são sobrenaturais Pois ambos são esplêndidos e inexplicáveis A flor com que Deus coroa a primeira E a chama com que são O acendedor de lampiões Coroa a outra São igualmente feitas do ouro dos contos de fada Em meio às mais remotas paragens A criança mais rústica está Aposto Brincando com Marias Fumaça E a única objeção filosófica ou espiritual a Marias Fumaça Não é que as pessoas paguem elas Ou que nelas trabalham Ou que as construam muito feias Ou até mesmo que sejam mortas elas Mas simplesmente que os homens não brincam com elas O mal é que não restou a poesia infantil da locomotiva de brinquedo O errado não é que as máquinas sejam admiradas demais Mas que não sejam admiradas o bastante O pecado não é que as máquinas sejam mecânicas Mas que os homens sejam mecânicos Então, sobre esse assunto Como em todas as outras questões tratadas neste livro Nossa principal conclusão é que o necessário é um ponto de vista fundamental Uma filosofia ou religião E não alguma mudança de hábito ou rotina social As coisas de que mais precisamos para imediatos propósitos práticos são Em sua totalidade Abstrações Precisamos de uma visão correta do destino do homem Uma justa visão da sociedade humana E caso estivéssemos vivendo ansiosos e ferozmente no furor tais coisas Estaríamos, ipso facto, vivendo, simplesmente, no sentido verdadeiro e espiritual Desejo e perigo tornam qualquer pessoa simples E para os que nos falam, com interposta eloquência Sobre jager e os poros da pele 207 Sobre plasmão e as membranas do estômago 208 Devemos lançar-lhes as palavras que foram violentamente proferidas aos dandes e glutões Não vos inquieteis com o que há vez de comer ou beber E não andeis com vãs preocupações Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas Mas vosso pai bem sabe que precisais de tudo isso Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas Acréscimo 209 Estas impressionantes palavras não são apenas lições excepcionalmente boas de política prática Também são, e superlativamente, boa higiene A única e última forma de fazer todos os processos darem certo Os processos da saúde, força, graça e beleza A primeira e única forma de estarmos certos a respeito da exatidão deles É pensar sobre algo mais Caso alguém esteja inclinado a subir ao sétimo céu Deve estar confortável com os poros da pele Caso alguém decida rear sua charrete a uma estrela O processo terá um efeito bastante satisfatório nas membranas de seu estômago Pois o chamado levar em conta Cuja melhor palavra para o descrever atualmente é racionalizar é Natureza, inaplicável a todas as coisas simples e urgentes Os homens consideram e ponderam de forma racional quando tratam de coisas remotas Coisas que importam somente na teoria Tal como o transito de Vênus Mas somente quando põem tais coisas em risco Racionalizam sobre algo tão prático quanto a saúde Duzentos na verdade A corrente do anglo-saxonismo se filiava ao espírito nacionalista do século XIX Está ligada à ideia de um passado idealizado da raça anglo-saxônico-teutônica Desenvolvida alguns historiadores e romancistas ingleses Evocavam um passado racial comum e cultuavam o herói celta Em faziam virtudes inatas desse povo Tais como o pragmatismo e a virilidade A crescida da crescente atenção às ideias pós-teruinistas e imperialistas Fez com que fossem cultivados sentimentos de superioridade O que acentuou e justificou o preconceito contra os irlandeses Sobre a crítica de Xisterton à ideia de raça celta Ver capítulo 13 Duzentos e um romancista russo Liev Tolstoy No ano de 1876 Converteu-se a uma espécie cristã de anarquismo Mesclado com pacifismo que propunha um estilo de vida simples e natural Expôs sua doutrina numa série de obras Tais como Minha religião E viveu e morreu Segundo tais crenças Abandonando todos os bens temporais Duzentos e dois seita cristã de origem russa Surgida no século XVIII Cuja doutrina pacificista Anticlericalista e antimilitar Não aceitava a autoridade de nenhum estado Tolstoy Simpatizante da seita Escreveu alguns romances Como Ressurreição Para financiar a imigração dos membros para o Canadá Existem até os dias de hoje e a maioria vive no Canadá O próprio Xisterton No capítulo 7 de sua autobiografia Diz que os dokobors Ao chegarem ao Canadá E ficarem sob autoridade britânica Estranhamente se desmoralizaram Degeneraram em fanáticos perigosos Que roubavam cavalos das carroças e gado dos currais Pois eram contra manter animais em cativeiro Duzentos e três marca de cereal matinal Criado Em 1897 Pelo concorrente do inovador D.R. Kellogg Feito à base de trigo e cevada Embora tenha no nome o veinoses Não possui tais ingredientes Nae foi comercializado como um alimento Que poderia melhorar a saúde e a vitalidade Além de excelente alimento para o cérebro O produto sofriam modificações em sua composição Em a marca existe até os dias de hoje 204 verso do soneto E tem em London SEPTEMBER 1802 De William Ordsworth Cuja estrofe completa seria Rapini Avarice SPENCETIS E DOLATRIANTES E EADORIPLINE LIVINGAND E TINQUINGAR E NUMOR 205 taça usada pelos noivos Normalmente de prata e com duas alças Para partilhar a bebida Podem ser usadas como troféus Existem em muitas culturas europeias Como nos antigos celtas e nos modernos franceses 206 no original CELULAR CLOTING No final da década de 1800 Foi desenvolvido um novo conceito de vestimenta Que criava uma barreira entre o calor do corpo E a temperatura ambiente E, ao mesmo tempo Permitia a regulação térmica do corpo Meio de uma trama mais aberta e porosa O efeito foi possível ao se utilizar o algodão O tecido foi batizado de Artex E, em 1888 Surgiu a seu clotínico para sua produção Já em 1891 Grande parte da classe média Usava roupas deste tecido Principalmente roupas íntimas e masculinas 207 referência a Gustav Jager Naturalista e higienista alemão Que defendeu na obra de Normalplay Dungausgesundetschutes A confecção de roupas com pelos de animais E não com materiais vegetais Afirmava ainda que o uso da lã próxima à pele Era um fator promotor de saúde Seus ensinamentos inspiraram a criação Em 1884 Da DR Jager Sanitario O Olen System Para a confecção de roupas sanitárias de lã Tais roupas foram responsáveis pelo sofreimento De gerações de crianças que sofreiam de coceiras na pele Causadas roupas íntimas feitas de lã 208 Plasmon Era um alimento à base de proteína de leite Altamente concentrado De albumina natural digerível e solúvel Substituto da carne Era comercializado em pó E podia ser acrescentado ao chá Ou achocolatado Aveia Etc A propaganda dedizia ser o alimento perfeito Pois continha todos os nutrientes necessários à vida 209 Lc 12 29 a 31 Capítulo Chias Ciência e os selvagens O permanente do estudo do folclore 210 E de assuntos correlatos a que o homem de ciência dificilmente consegue chegar à natureza das coisas Pois muitas vezes é um homem do mundo O homem de ciência é um estudioso da natureza Quase nunca um estudioso da natureza humana E mesmo onde a dificuldade está superada ele é Num certo sentido Um estudioso da natureza humana E este é apenas um começo modesto no doloroso progresso rumo a se tornar humano O estudo de raças e religiões primitivas se diferencia num importante aspecto Ou em quase todos os aspectos Dos estudos científicos comuns Um homem compreende a astronomia apenas ser astrônomo Sabe a entomologia apenas ser entomologista Mas entende boa parte da antropologia meramente ser homem Ele é o próprio animal que estuda Nesse momento surge o fato que salta os olhos nos registros da etnologia e do folclore O fato de que o mesmo espírito freio e distante que leva ao sucesso no estudo da astronomia ou da botânica Conduz ao desastre no estudo da mitologia ou das origens do homem É necessário deixar de ser homem para fazer justiça a um micróbio Não é necessário deixar de ser homem para fazer justiça ao homem A mesma supressão de compaixão O mesmo afastamento de intuições e suposições que tornam o homem sobrenaturalmente inteligente Quando trata do estômago de uma aranha Fará dele sobrenaturalmente estúpido ao tratar do coração do homem Desumaniza-se a fim de entender a humanidade A ignorância sobre o outro mundo é motivo de vanglória de muitos homens de ciência Mas nesse assunto os defeitos surgem Não desconhecerem o outro mundo Mas pela ignorância deste Pois os segredos que preocupam os antropólogos podem ser mais bem aprendidos Não em livros ou viagens Mas no intercâmbio comum do homem com outros homens O motivo secreto que levou uma tribo selvagem a adorar macacos ou a lua não pode ser descoberto Ainda que alguém ande entre tais selvagens e tome notas das mais desvantagens expostas num caderno Ainda que o mais inteligente dos homens possa seguir tal caminho A resposta para o enigma está na Inglaterra Está em Londres Mas ainda Está no próprio coração Quando alguém descobrir que os homens na bom estreite usam chapéus pretos Descobrirá No mesmo instante Que os homens em tombo que tu usam penas vermelhas O mistério de uma dança de guerra indígena não deve ser estudado nos livros de viagens científicas Deve ser estudado num baile subscrição .211 Se alguém deseja descobrir as origens das religiões Não o deixem ir para as ilhas Samuíche .212 E façam-no ir à igreja Se alguém deseja conhecer a origem da sociedade humana Conhecer o que a sociedade Filosoficamente falando Realmente é Não o deixem ir ao museu britânico Façam-no ingressar na sociedade Esse total equívoco quanto à real natureza do cerimonial Dá origem às versões mais inadequadas e desumanizadoras da conduta dos homens em terras e eras primitivas Os homens de ciência Não percebendo que o cerimonial é algo Essência Sem motivo Têm de encontrar um motivo para cada tipo de cerimonial E, como podemos supor Geralmente o motivo é muito absurdo Absurdo porque se origina não na mente simples de um bárbaro Mas na mente sofisticada de um professor Os eruditos dirão Exemplo Os nativos das terras de Mumbo Jumbo 213 Acreditam que os mortos se alimentam e precisarão de comida na jornada a outro mundo Isso é comprovado pelo fato de colocarem comida nos túmulos E qualquer família que não cumpra o rito será objeto do ódio dos sacerdotes e da tribo Para qualquer pessoa que esteja acostumada com a humanidade Esse modo de falar parece estar de ponta cabeça É como dizer O inglês do século XX acreditava que os mortos podiam sentir cheiros Isso é atestado pelo fato de que sempre cobriam os túmulos com violetas, rosas e outras flores Alguns temores tribais e clericais estavam ligados à negligência desse ato Não compreendemos Todos os propósitos da ciência Tornou-se uma coisa irremediavelmente misteriosa e infinita O mortal assume a imortalidade Até aquilo que chamamos de desejos materiais são desejos espirituais Porque são humanos A ciência consegue analisar uma bisteca suína e dizer quanto dela é fósforo e quanto é proteína Mas a ciência não consegue analisar qualquer desejo humano uma bisteca E dizer o quanto desse desejo é fome O quanto é hábito O quanto é ansiedade O quanto é um assombroso amor pelo belo O desejo do homem uma bisteca permanece literalmente tão místico e etéreo Quanto seu desejo pelo paraíso Todas as tentativas Portanto, no sentido de uma ciência dos assuntos humanos De uma ciência da história De uma ciência do folclore De uma ciência da sociologia São, pela própria natureza Não só impossíveis como também insanas Na história da economia Não podemos estar mais certos de que o desejo de alguém dinheiro seja simplesmente um desejo dinheiro mais do que Na geologia 214 O desejo do santo Deus seja apenas um desejo Deus E esse tipo de incerteza no fenômeno primário do estudo é um golpe absolutamente final na natureza de uma ciência Os homens podem elaborar uma ciência com muito poucos instrumentos Ou com instrumentos muito simples Mas ninguém na face da terra poderia erigir uma ciência com instrumentos não confiáveis Um homem poderia elaborar toda a matemática com um punhado de pedrinhas Mas não com um punhado de barro que estivesse esboroando e se fundindo em novas combinações Um homem pode medir seus e terras com um junco Mas não com um junco que cresça Tomemos o caso da transmigração das histórias E a legado unidade de fontes Como um dos enormes disparates do folclore Histórias e mais histórias são recortadas pelos mitólogos científicos E postas lado a lado com histórias similares no museu de fábulas que criaram O processo é engenhoso É fascinante E se apoia totalmente numa das mais simples falácias do mundo Que uma história tenha sido contada em vários lugares num momento ou no outro E não só não prova que nunca aconteceu Como nem de longe indica Ou torna sequer mais provável que nunca tenha acontecido Que um grande número de pescadores falsamente afirmaram Que pescaram um lúcio 215 de um metro de comprimento Não afeta nem um pouco o fato de alguém jamais ter feito tal coisa Que inúmeros jornalistas anunciam uma guerra freianco-prussiana Meramente dinheiro não atesta Nem de uma forma nem de outra A obscura questão sobre se tal guerra já aconteceu Sem dúvida Em poucas centenas de anos As inumeráveis guerras freianco-prussianas que não aconteceram Terão limpado da mente científica qualquer crença na legendária guerra dos anos 1870 Que aconteceu . 216 Todavia Isso ocorrerá porque se estudiosos de folclore ainda existirem Sua natureza permanecerá imutável Os serviços que prestarão ao folclore ainda serão como os do presente Maiores do que compreendem Pois, na verdade, tais homens fazem algo muito mais divino que estudar lendas Eles as criam Há dois tipos de histórias que os cientistas dizem não ser verdadeiras porque todos as conhecem A primeira classe consiste em histórias que são contadas em todo lugar porque são um tanto estranhas ou inteligentes Não há nada no mundo que impeça que tais histórias tenham ocorrido a uma pessoa como a aventura Da mesma forma que não há nada que impeça a terem ocorrido Como certamente acontece Como ideia Mas não parece provável que tenham acontecido a muitas pessoas A segunda classe de mitos consiste em histórias que são contadas em todo lugar pela simples razão de que aconteceram em todo lugar Da primeira classe, exemplo, temos a história de Guilherme e Teu, 217 Hoje geralmente contada entre as lendas, pelo simples fato de que é encontrada em histórias de outros povos Ora, é óbvio que isso foi contado em todo lugar porque, verdadeira ou falsa, ela é o que chamamos de uma boa história É singular, excitante, e possui um clímax Mas sugerir que tal excêntrico incidente nunca possa ter acontecido em toda a história das artes dos arqueiros Ou que não tenha acontecido com nenhuma pessoa em particular que a tenha contado Isso é uma total imprudência A ideia de atirar num alvo atado a um bem de valor ou a um ente querido é uma ideia que, sem dúvida Poderia ter facilmente ocorrido a qualquer poeta criativo No entanto, também é uma ideia que poderia facilmente ocorrer a qualquer arqueiro fanfarrão Pode ser uma das fantásticas e centricidades de algum contador de histórias Da mesma forma como pode ser um dos fantásticos caprichos de algum tirano Pode ocorrer primeiro na vida real e depois nas lendas Ou pode muito bem ocorrer nas lendas e depois na vida real Caso nenhuma maçã tenha sido derrubada da cabeça de um menino desde o começo do mundo Isso poderá ser feito amanhã de manhã E alguém que nunca tenha ouvido falar de Guilherme Teu Esse tipo de lenda, certo Pode muito bem ser comparado a uma piada comum que termine numa réplica engenhosa ou numa contradição Tal réplica, como a famosa Gine e Voz Paz Laner CCT 218 temos visto atribuída a Talleyrand 219 a Voltaire 220 a Henrique IV 221 a um juiz anônimo e assim diante Mas essa variedade não torna, de forma alguma, mais provável que a freiaze nunca tenha sido dita É altamente provável que tenha sido realmente dita um desconhecido É altamente provável que realmente tenha sido dita Talleyrand De qualquer modo, não é mais difícil acreditar que o mote possa ter vindo à mente de alguém ao conversar Do que um homem escrevendo suas memórias Pode ter acontecido a quaisquer dos homens que eu mencionei Todavia, há um ponto de diferença Não é provável que o mote tenha ocorrido a todos E é aqui que a primeira classe do suposto mito difere da segunda classe a que me referi anteriormente Visto que há uma segunda classe de incidentes comuns à história de 5 ou 6 heróis Exemplo, Sigurd 222 Hércules 223 Hustem 224 C225 e outros mais E a peculiaridade desse mito não é somente ser altamente razoável imaginar que tenha ocorrido a um herói Mas é altamente razoável imaginar que realmente tenha ocorrido a todos Tal é a história, exemplo, de um grande homem que teve a força dominada ou impedida pela misteriosa freaqueza de uma mulher A história anecdótica, a história de Guilherme e Teu É, como disse, singular, porque é especial Mas esse tipo de história A história de Sansão e Dalila 226 do rei Arthur e Guinevere 227 Obviamente é popular porque não é singular É popular como a boa e tranquila A ficção é popular Porque diz a verdade a respeito das pessoas Caso a ruína de Sansão intermédio de uma mulher e a ruína de Hércules Uma mulher 228 tem uma origem lendária comum É gratificante saber que também podemos explicar como fábula a ruína de Nelson São intermédio de uma mulher 229 e a ruína de Parnell 230 Uma mulher e, de fato, não tenho dúvidas de que Alguns séculos à frente Os estudantes de folclore recusarão acreditar que Elizabeth Barretti fugiu com Robert Bruning 231 e comprovarão totalmente seus pontos de vista Pelo inquestionável fato de que toda a ficção do período estava repleta de tais fugas amorosas Do princípio ao fim Possivelmente a mais patética de todas as ilusões dos modernos estudiosos das crenças primitivas É a noção que tem sobre o que chamam de antropomorfismo Acreditam que os homens primitivos atribuíam os fenômenos um Deus em forma de homem a fim de explicá-los Porque o raciocínio de tais seres Uma triste limitação Não poderia alcançar nada além de suas rudes existências O trovão era chamado a voz do homem O raio Os olhos do homem Porque tal explicação os fenômenos se tornavam mais razoáveis e confortáveis A cura terminal para todas essas formas de filosofia está em andar pelas ruas à noite Qualquer um que faça isso descobrirá Muito rapidamente Que os homens retratavam algo semi-humano atrás de todas as coisas Não porque tal pensamento fosse natural Mas porque era sobrenatural Não porque as fizessem mais compreensíveis Mas porque as tornavam centenas de vezes mais incompreensíveis e misteriosas Um homem andando pela rua à noite pode perceber o fato evidente de que Enquanto a natureza seguir o próprio curso Ela não tem nenhum poder sobre nós Enquanto uma árvore for uma árvore É um desengonçado monstro de centenas de braços Milhares de línguas E somente uma perna Enquanto uma árvore for uma árvore Não nos amedronta Começa a ser alguma coisa alienígena Alguma coisa estranha Somente quando se parece conosco Quando uma árvore realmente se parece com um homem Nossos joelhos começam a tremer E quando todo o universo se parece com um homem Prostramos-nos em reverência 210 Chesterton usa o termo de maneira ampla Abarcando com ele a antropologia A etnologia A mitologia O estudo das religiões Tal fato pode ser comprovado Exemplo Pela leitura do capítulo 5 do livro O Homem Eterno de 1925 211 Um baile ou uma série de bailes Organizados comitês Em que os interessados em fazer parte se cotizavam E tinham um determinado número de convites para distribuir Muitas vezes Bailes desse tipo eram organizados motivos filantrópicos 212 Antigo nome do arquipélago do Havaí 213 Expressão genérica que remete a terras exóticas de rituais tribais antigos e Vodú 214 Estudo da vida dos santos 215 Espécie de peixe do hemisfério norte 216 Referência à guerra freianco-prussiana Cuja vitória dos prussianos marcou o último capítulo da unificação alemã sob comando de Guilherme I Da Prússia a queda de Napoleão XIII e da monarquia, na freiança Resultou também na anexação prussiana do território da Alsácia e Lorena Que perdurou até a Primeira Guerra Mundial 217 Herói lendário do início do século XIV Que parece ter vivido no cantão de Uri, na Suíça O nome de Teu aparece associado à Guerra de Libertação Nacional da Suíça em face do Império Austríaco dos Habsburgos O tema aparece em histórias da mitologia nórdica Bem como na Inglaterra e na região de Ulstein 218 Afreazes surge conta da seguinte história Um homem decide pedir dinheiro a talherande E, não conseguindo, apresenta a derradeira argumentação Senhor, é necessário que eu viva Diante disso, o ex-bispo de Althum responde Não vejo a menor necessidade Machado de Assis No conto empréstimo Na obra Papéis Avulsos Refere-se à mesma passagem 219 Charles Maurício de Talleyrand Perigold Foi um político astuto e hábil diplomata frances Participou de quase todos os regimes de governo da friança de Sué Ganhando a fama de cínico e moral Foi uma das personalidades mais controversas da história de seu país 220 Freonçois Mariarouet foi um escritor e filósofo iluminista frances Ardoroso crítico da igreja católica e das instituições sociais de seu tempo É considerado um dos homens mais influentes do século XVIII Ter convivido com várias personalidades Muitas são as histórias atribuídas a ele 221 Henrique IV da Freiança Primeiro rei frances da dinastia dos Bourbons 222 Trata-se do mesmo herói Segfrey e Eide já citado anteriormente O mito foi apropriado Em língua inglesa William Morris No poema épico Tistori of Sigur Tivou Sung Antifa of Tini Belungs 223 Nome latino do herói Gregor Aclis Os romanos adotaram muitas histórias a respeito do herói Entre elas o mito dos doze trabalhos Acrescentando uns poucos detalhes O historiador Tácito relaciona aos povos germânicos Que o celebrariam como o primeiro dos heróis 224 O grande herói da Pérsia que supostamente viveu e lutou muitos anos E a quem são atribuídas sete aventuras Na obra Sorabe Rustum Mateo Arnold conta como o herói involuntariamente lutou e matou o próprio filho Vale notar que Arnold grafa o nome da personagem de forma diferente 225 Referência a Rodrigo Dias de Vivar Também conhecido como Elcio Campeador Sua vida e feitos se tornaram lenda Devido a uma canção de gesta Canciod Miusid Datada de 1207 Transcrita no século XIV 226 Segundo relato bíblico Sansão Que era portador de uma força descomunal Apaixonou-se da Lila que o traiu Entregando-o aos filisteus Após saber o segredo de como faria para prendê-lo Ver JZ 16 4 a 21 227 Na verdade a história do rei Arthur e da rainha consorte Gnevere aparece em muitas lendas e relatos e vem relacionada ao caso amoroso com Sila Ancelot A suposta traição é atribuída à queda do reinado de Arthur 228 Chesterton está se referindo na verdade ao semideus grego Heracles Apaixonou-se pela sedutora Ioli E estava disposto a desposá-la Quando recebeu de Dejanira Sua pretendente raptada nisso Como presente de núpcias A túnica ensanguentada que Ao ser raptada Ela jurara iria trazê-lo de volta Ao vesti-la O veneno infiltrou-se no corpo de Heracles Louco de dores Quis arrancá-la Mas o tecido achava-se de tal forma aderido ao corpo que a pele lhe saía aos pedaços Vendo-se perdido O herói ateou uma fogueira e lançou-se as chamas Logo que as línguas de fogo começaram a serpentear no espaço Foi ouvido o trovão Era Zeus Que arrebatara seu filho para o Olimpo Onde ganhou a imortalidade e Na doce tranquilidade Recebeu Hebe em casamento 229 Chesterton faz referência ao envolvimento de Lord Nelson com Lady Hamilton 230 Charles Stuart Parnell Político representante da Irlanda no parlamento Conhecido como o rei não coroado da Irlanda Em 1890 Foi acusado de ter cometido adultério com a senhora Ocea Esposa de seu melhor amigo Com quem acabou se casar Após o divórcio dos Ocea 231 Robert Bruning e Elizabeth Barretti Bruning Foram dois grandes poetas da era vitoriana Casaram-se às escondidas Causa da oposição do pai da noiva O capítulo X O paganismo e o senhor Lois de Quinson A Como pregado de modo exagerado pelo senhor Sunburn E o como aquele delicadamente proclamado Walter Pater Não há nada de muito grave a considerar Exceto ter sido algo que nos legou incomparáveis exercícios em língua inglesa O novo paganismo não é mais novo E nunca, em tempo algum, guardou a menor semelhança com o paganismo As ideias que plantou na mentalidade popular a respeito de antigas civilizações são demais extraordinárias O termo pagão é usado, com frequência, na ficção e na literatura banal como sinônimo de pessoas sem religião Embora o pagão fosse, em geral, alguém que tinha meia dúzia delas Os pagãos, segundo essa noção, prosseguiam se coroando com flores e dançando em total estado de responsabilidade Ao passo que, se houve duas coisas em que a civilização pagã, na melhor das épocas Honestamente acreditou foram certa dignidade e responsabilidade excessivamente regidas Os pagãos são descritos, sobretudo, como hébreos e sem lei Quando, na verdade, eram, antes de tudo, sensatos e respeitadores São louvados como desobedientes Quando tinham uma única grande virtude, a obediência cívica São invejados e admirados como vergonhosamente felizes Quando tinham um único grande pecado O desespero O senhor Lois de Quinson 232 O mais fértil e provocativo dos recentes escritores neste em assuntos similares É um homem muito sério para ter caído no velho erro da mera anarquia do paganismo Para fazer confusão com o entusiasmo helênico cujo ideal é o mero desejo e o simples egoísmo Não é necessária muita filosofia Mas simplesmente um parco conhecimento da língua grega O senhor Lois de Quinson sabe muito de filosofia e também de grego E seu erro, seu ver, não é o do hedonismo grosseiro Contudo, o contraste que propõe entre o cristianismo e o paganismo em matéria de moral Um contraste que apresenta muito respeito do novo paganismo O abrilmente num artigo intitulado O longout e 233 Publicado no independente revião 234 Contém, creio, um eu de tipo mais profundo Segundo ele, o ideal do paganismo não era, de fato, um mero freianese de luxúria Liberdade e extravagância Mas era o ideal de uma humanidade integral e satisfeita Segundo o senhor de Quinson O ideal do cristianismo era o ideal do ascetismo Quando digo que acredito que tal ideia esteja totalmente errada em relação à filosofia e à história Não estou, no momento, falando de nenhuma idealização cristã pessoal Ou mesmo de qualquer cristianismo primitivo não corrompido e eventos posteriores Não estou, como tantos modernos idealistas cristãos Fundamentando minha objeção em certas coisas que Cristo deixou de dizer Considero o cristianismo histórico com todos os pecados Lanço mão dele como lançaria do jacubinismo Ou do mormonismo Ou de qualquer outro produto humano confuso ou desagradável E digo que o sentido de sua ação não deveria ser encontrado no ascetismo O que o diferenciou do paganismo não foi o ascetismo Digo que a diferença com o mundo moderno não foi o ascetismo Digo que São Simeão Estilita 235 não tinha no ascetismo a principal inspiração Digo que o principal impulso do cristão não pode ser descrito como ascetismo Mesmo nos ascetas Permitam-me que eu comece a esclarecer o assunto Há um fato óbvio a respeito das relações entre o cristianismo e o paganismo Que, de tão simples, fará com que muitos riam Embora seja tão importante que todos os modernos o esqueçam O fato primário sobre o cristianismo e o paganismo é que um veio após o outro O Sr. Lewis Dickinson fala deles como se fossem ideais paralelos Fala até como se o paganismo tivesse sido o fenômeno mais novo dos dois E o mais adequado para uma nova era Sugere que o ideal pagão seja o bem supremo do homem Mas, se assim, devemos ao menos perguntar Com mais curiosidade do que nos é permitido Que o homem verdadeiramente encontrou seu bem supremo na face da terra e sob as estrelas e o jogou fora É um enigma extraordinário para o qual proponho arriscar uma resposta Há apenas uma coisa no mundo moderno que está face a face com o paganismo Há apenas uma coisa no mundo moderno que, nesse sentido, sabe tudo a respeito do paganismo E tal coisa é o cristianismo Este fato é realmente o ponto freáquio de todo o neopaganismo hedonista do qual tenho falado Tudo o que verdadeiramente persiste nas danças ou e nos antigos da Europa Tudo o que, honestamente, chegou até nós dos festivais de Febo 236 Opa, 237 deve ser encontrado nos festivais da igreja cristã Caso alguém deseje segurar o fio da meada que remonta aos mistérios pagãos Seria melhor segurar um festão de flores na Páscoa ou um cordão de linguiças no Natal Tudo o mais no mundo moderno é de origem cristã Mesmo o que parece mais anticristão A revolução friancesa é de origem cristã Os jornais são de origem cristã Os anarquistas são de origem cristã A física é de origem cristã O ataque à cristandade é de origem cristã Hoje há uma coisa que existe E apenas uma Que pode ser, justamente, considerada de origem pagã E esta coisa é o cristianismo A diferença verdadeira entre o paganismo e o cristianismo Está perfeitamente condensada na diferença entre as virtudes pagãs Ou naturais E aquelas três virtudes do cristianismo que a igreja de Roma chama de virtudes teologais As virtudes pagãs ou racionais são justiça e temperança E o cristianismo as adotou As três virtudes místicas que o cristianismo não adotou Mas inventou São fé, esperança e caridade Muita retórica agradável e insensata poderia ser despejada a respeito das três virtudes Mas desejo limitar-me a dois fatos evidentes O primeiro fato evidente O primeiro fato evidente, digo, é que as virtudes pagãs Tais como justiça e temperança São virtudes tristes E que as virtudes místicas da fé, esperança e caridade São virtudes alegres e exuberantes E o segundo fato evidente, que é ainda mais óbvio É o fato de as virtudes pagãs serem razoáveis E as virtudes cristãs da fé, da esperança e da caridade serem Em essência, muito irracionais Como a palavra irracional é dada a mal entendidos A questão pode ser proposta, com mais acurácia Ao dizer que cada uma das virtudes místicas e cristãs contém Na própria natureza, um paradocho O que não é verdade no caso de qualquer uma das virtudes racionais tipicamente pagãs A justiça consiste em descobrir determinada coisa devida a certo homem e lhe a dar A temperança consiste em descobrir o limite adequado de um prazer específico e aderir a tal limite Todavia, a caridade significa perdoar o imperdoável Ou, absolutamente, não é uma virtude A esperança significa confiar quando não há mais o que esperar Ou não é virtude alguma E a fé significa acreditar no inacreditável Ou não há de ser virtude É um tanto divertido, certamente, observar a diferença entre o destino dos três paradoxos nos costumes da alma moderna A caridade é, atualmente, uma virtude em voga É acesa pela chama gigantesca de Dickens A esperança está também na moda Nossa atenção foi capturada pelo súbito e eloquente Clarence Stevenson Mas a fé não está na moda E é comum lançarem-lhe a acusação de ser um paradoxo Todo o mundo repete zombeteiramente a famosa definição infantil de que a fé é o poder de acreditar naquilo que sabemos não ser verdade Mesmo assim, não é nenhum átomo sequer mais paradoxal do que a esperança ou a caridade A caridade é o poder de defender aquilo que sabemos indefensável A esperança é o poder de estar bem disposto em circunstâncias que sabemos desesperadoras É verdade que há um estado esperançoso que pertence às perspectivas brilhantes e às manhãs ensolaradas Mas isso não é a virtude da esperança A virtude da esperança existe apenas nos terremotos e nos eclipses É verdade que há algo imperfeitamente chamado de caridade Que pretende caridade ao pobre que a merece Mas isso não é, de modo algum, caridade, e sim justiça É o indigno que a exige O ideal não existe de forma alguma ou existe apenas para tais casos Para efeitos práticos É nos momentos de desesperança que necessitamos de um homem esperançoso Caso contrário, ou não existe virtude ou ela passa a existir nesses momentos É exatamente no instante em que a esperança deixa de ser razoável que ela começa a ser útil Ora, o antigo mundo pagão ia perfeitamente bem até descobrir que ir bem era um enorme erro Era nobre e belissimamente razoável E descobriu uma duradoura e valorosa verdade na derradeira aflição Um patrimônio para todas as épocas A racionalidade não era o suficiente A era pagã, na verdade em essência, foi um éden ou uma era dourada E isso não é restaurável Tal período não deve mais ser restabelecido no sentido de que Embora sejamos, certo, mais alegres e muito mais justos do que os pagãos Não há ninguém que possa, nem usando os últimos laivos de energia Ser tão sensível quanto um pagão A pura inocência do intelecto não pode ser recuperada Quem quer que seja, após o cristianismo E uma excelente razão, a de que todos Após o advento do cristianismo Sabemos que ela é ilusão Permitam que eu dê um exemplo O primeiro que vem à mente Desse impossível simplicidade pagã de ponto de vista O maior tributo ao cristianismo no mundo moderno foi o poema Ulisses de Tennyson 1.238 O poeta interpreta a história de Ulisses a partir da concepção de um incurável desejo de andar a esmo Mas o verdadeiro Ulisses não deseja vagar Deseja chegar à sua casa Apresenta as qualidades heróicas invencíveis ao resistir aos infortúnios que lhe criam obstáculos Mas isso é tudo Não há amor à aventura pela aventura Isso é um produto cristão Não há um amor Penélope 239 Ela mesma Isso é um produto cristão Tudo naquele mundo antigo parecia ser claro e óbvio Um homem bom era um homem bom Um homem mau era um homem mau Esse motivo não tinham caridade Pois a caridade é um agnosticismo reverente à complexidade da alma Essa razão não tinham algo como a arte da ficção O romance Pois o romance é uma criação da ideia mística da caridade Para eles Uma paisagem agradável era agradável E uma paisagem desagradável Desagradável Portanto, não tinham ideia do romance Pois romancear consiste em pensar algo como mais agradável ser perigoso Isso é uma ideia cristã Em suma, não podemos reconstruir ou mesmo imaginar o belo e surpreendente mundo pagão Era um mundo em que o senso comum era realmente comum Minha acepção geral das três virtudes está agora Espero, suficientemente clara Todas as três são paradoxais Todas as três são práticas E todas as três são paradoxais porque são práticas É a desagradável influência da necessidade suprema E um terrível conhecimento das coisas como são Que levou os homens a estabelecer tais enigmas E a morrer eles Qualquer que seja o significado da contradição É fato que o único tipo de esperança que tem alguma utilidade numa batalha É a esperança que nega a aritmética Qualquer que seja o significado da contradição É fato que o único tipo de caridade que qualquer espírito freaco deseja Ou que qualquer espírito generoso sente É a caridade que perdoa os pecados mais escarlates Qualquer que seja o significado da fé Deve sempre significar uma certeza sobre algo que não podemos provar Assim, exemplo Acreditamos, intermédio da fé, na existência de outras pessoas Mas a outra virtude cristã Uma virtude muito mais óbvia e historicamente relacionada ao cristianismo Que ilustrará ainda melhor a conexão entre paradoxo e necessidade prática Esta virtude não pode ser questionada na qualidade de símbolo histórico Certamente o Sr. Louis de Quinson não a questionará Tem sido motivo de orgulho de centenas de paladinos da cristandade Tem sido escarno de centenas de adversários do cristianismo É o âmago, a base de toda a distinção do Sr. Louis de Quinson Entre cristianismo e paganismo Refiro-me, claro, à virtude da humildade Admito, de muito bom grado Que uma grande parte de falsa humildade oriental imiscuiu-se no cristianismo europeu Não devemos nos esquecer que, ao falarmos de cristianismo Estamos falando de todo um continente cerca de mil anos No entanto, no que diz respeito a essa virtude Muito mais do que nas três anteriores Sustentaria mesmo a proposição geral adotada acima A civilização descobriu a humildade cristã Pela mesma razão imperativa que descobriu a fé e a caridade Isto é, porque a civilização cristã tinha de descobrir ou morreria A grande descoberta psicológica do paganismo Que o converteu ao cristianismo Pode ser representada com bastante rigor numa expressão O pagão descobriu, com admirável inteligência Como ter prazer Ao fim de sua civilização, descobriu que não era possível ter prazer E continuar a desfriutar das demais coisas O senhor Lewis de Quinson tem nos alertado Com palavras demais excelentes e que não necessitam de mais explicações Em relação à absurda superficialidade daqueles que acreditam que o pagão tinha prazeres apenas no sentido material É claro, deleitava-se não só de forma intelectual Desfreiutava da moral Tinha gozos espirituais Mas desfreiutava de si mesmo Dadas as circunstâncias Algo muito natural a ser feito Ora, a descoberta psicológica é simplesmente esta Já que supuseram que o máximo de prazer possível é encontrado no prolongamento infinito do ego A verdade é que a plenitude possível do prazer é obtida pela redução do ego a zero A humildade é algo que está sempre renovando a terra e as estrelas E a humildade, e não o dever, que proteja as estrelas do erro Do imperdoável erro De uma sujeição casual Em meio da humildade que o mais antigo dos céus Para nós, está viçoso e forte A maldição, ocorrida antes da história Infligiu a todos os homens um pendor para nos fatigarmos dos prodígios Caso víssemos o sol pela primeira vez Seria o mais terrível e belo dos meteoros Agora que o vemos pela milésima vez Chamam-lo, usando a expressão medonha e blasfema de Wordsworth Luz do dia comum 240 estamos dispostos a aumentar nossas exigências Estamos dispostos a exigir seis sóis A exigir um sol azul A exigir um sol verde A humildade está perpetuamente nos fazendo voltar às trevas primordiais Lá, toda a luz é um raio Aterrorizante e instantâneo Até que compreendamos as trevas primordiais Em que não temos nem visão nem expectativas Não poderemos dar calorosos e inocentes louvores Ao esplêndido sensacionalismo das coisas Os termos pessimismo e otimismo Como a maioria dos termos modernos Não têm significado Mas se poderem ser usados num sentido indeterminado Como se significassem algo Poderíamos dizer que Em relação a essa circunstância O pessimismo é a verdadeira base do otimismo O homem que se destrói cria o universo Para o homem humilde E apenas para ele O sol é realmente um sol Para o homem humilde E apenas para ele O mar é realmente um mar Quando olha Na rua Para todos os rostos Não só percebe que os homens estão vivos Assim como percebe Com um prazer comovente Que não estão mortos Não mencionei outro aspecto Da descoberta da humildade Como uma necessidade psicológica Porque é um aspecto mais comum E pertinaz e Isso Mais óbvio Contudo É igualmente claro Que a humildade É uma necessidade definitiva Como condição de diligência Ou de exame de consciência Uma das falácias mortais Do nacionalismo chauvinista É a afirmação De que uma nação Se torna mais forte Desprezar outras nações De fato As nações mais firmes São aquelas Como a Prússia ou o Japão Que tiveram um início miserável Mas que não foram orgulhosas E sentaram aos pés do estrangeiro Para aprender tudo O que ele tinha a ensinar Quase toda vitória evidente e direta Tem sido a vitória do plagiador Este é Certo Somente um subproduto Muito insignificante Da humildade Mas é um produto da humildade E Portanto É bem sucedido A Prússia não tinha a humildade cristã Na organização interna Assim os programas de ação Eram míseros No entanto Possuía suficiente humildade cristã Para copiar servilmente a freiança 241 E o que teve a humildade para copiar Ao final Teve a honra de conquistar O caso dos japoneses É ainda mais evidente Sua única qualidade cristã Sua única bela qualidade Foi a de se humilharem Para serem exaltados Não obstante toda a visão da humildade Como uma questão de diligência E de empenho Em atingir padrões elevados Afirmo que tal lado Não foi suficientemente Enfatizado Quase nenhum dos escritores idealistas Pode valer a vírgula Contudo Chamar atenção Para interessante disparidade A respeito da humildade Na noção moderna De homem forte E nos verdadeiros testemunhos De homens fortes Calil 242 Objetou em relação A afirmação De que nenhum homem É herói Para o próprio Criado . 243 Pode merecer Toda a nossa simpatia Nesse ponto Caso tenha querido Se referir A expressão Mero principalmente Em menos preso Ao culto Da figura do herói O culto ao herói É certamente Um impulso humano E magnânimo O herói pode ter defeitos Mas o culto dificilmente pode Pode ser que nenhum homem Seja herói Para o próprio criado Mas qualquer homem É um criado Para o herói Mas tanto o provérbio Quanto a crítica severa De Carlio Ignora a questão Mais essencial Em debate A suprema verdade psicológica Não é que alguém Seja herói Para seu criado A suprema verdade psicológica O fundamento Do cristianismo É que ninguém Seja um herói Para si mesmo Cronel 244 Segundo Carlio Era um homem forte Segundo o próprio Cronel Era um freaco O ponto freaco De toda a argumentação De Carlio Relativa à aristocracia Se encontra De fato Na sua expressão Mais célebre Carlio disse Que a maioria dos homens Era tola O cristianismo Com um realismo Mais seguro e reverente Diz que todos os homens São tolos Essa doutrina é Às vezes Chamada de doutrina Do pecado original Pode também ser Descrita como A doutrina da igualdade Dos homens Todavia O ponto essencial É que Independente de quais Sejam os perigos Basilares E de grande abrangência Que venham a afetar Cada um dos homens Eles afetarão A todos Todos os homens Podem ser criminosos Caso sofreram tentação Todos os homens Podem ser heróis Caso sejam inspirados E essa doutrina Acaba totalmente Com a patética Crença de Carlio Nos poucos sábios Não há poucos sábios Toda aristocracia Que já existiu Se comportou Em todos os pontos Essenciais Exatamente como Uma pequena turba Toda oligarquia É meramente Uma aglomeração De homens na rua E isso equivale A dizer que É muito bem disposta Mas não é infalível E nenhuma Das oligarquias Da história mundial Nunca se saiu Tão mal Nos assuntos práticos Quanto as oligarquias Demasiado orgulhosas A oligarquia da Polônia A oligarquia de Veneza E os exércitos que mais rápido E repentinamente Derrubaram os inimigos Foram os exércitos religiosos Os exércitos muçulmanos Exemplo Ou os exércitos puritanos E um exército religioso Pela própria natureza Pode ser definido Como um exército Em que cada homem É ensinado A não se exaltar Mas a se humilhar Muitos ingleses modernos Falam de si Como vigorosos Descendentes Dos seus vigorosos Antepassados puritanos Na verdade Sairiam correndo De uma vaca Se perguntássemos A um dos antepassados Puritanos Se perguntássemos A Bunyan 245 Exemplo Se era vigoroso E forte Teria respondido Com lágrimas Que era tão freaco Como a água É Isso Suportou torturas Portanto A virtude da humildade Embora seja prática A ponto de vencer batalhas Será sempre Paradochal O bastante Para confundir Os pedantes Nesse aspecto Está de acordo Com a virtude Da caridade Toda pessoa Generosa Admitirá Que o tipo De pecado Que a caridade Deve dominar É o pecado Imperdoável E toda pessoa Generosa Igualmente Há de concordar Que o tipo De orgulho Totalmente Condenável É o do homem Que tem algo De que se orgulhar O orgulho Que Proporcionalmente Falando Não feriu Caráter É o orgulho De coisas Que não envolvem Nenhum crédito Pessoal Assim Não há mal Algum Em orgulhar Se do próprio País E Comparativamente Há pouco Mal em orgulhar Se de Amisestrais Remotos Faz mais mal Orgulhar Se de ter Ganhado Dinheiro Porque Nesse caso A pessoa Tem um pouco Mais de razão Para se orgulhar Faz mais mal Ainda se orgulhar Do que é mais Nobre que Dinheiro O intelecto E faz um mal Extremo se orgulhar Da coisa mais Valiosa da terra A bondade O homem Que se orgulha Dos seus reais Predicados É um fariseu Um tipo De homem Que o próprio Cristo Nunca pôde Deixar De atacar Minha objeção Ao senhor Lois de Quinson O pagão É Então A seguinte Acusa-os De ignorar Descobertas Decisivas No universo Moral Descobertas Tão Decisivas Embora Não tão Materiais Como a Descoberta Da circulação Do sangue Não podemos Retornar A um ideal De razão E sanidade Visto que A humanidade Descobriu Que a razão Não leva A sanidade Não podemos Retornar A um ideal De orgulho E prazer Pois a humanidade Descobriu Que o orgulho Não leva Ao prazer Não sei Qual Extraordinário Acidente Mental Os escritores Modernos Muito Constantemente Ligam A ideia De progresso A ideia De pensamento Independente O progresso É Obviamente A antítese Do pensamento Independente Meio Do pensamento Independente Individual Cada homem Parte do início E vai Com toda Probabilidade Apenas tão longe Quanto o pai Fora antes dele Mas Se realmente Houver algo Da mesma Natureza Do progresso Isso deverá Significar Acima de tudo Um exame Cuidadoso E a aceitação Da totalidade Do passado Culpe o senhor Louis Dickinson E sua escola Reativa num único E verdadeiro sentido Caso queira Deixemo-lo Rejeitar os grandes Mistérios Históricos O mistério Da caridade O mistério Do cavaleirismo O mistério Da fé Caso queira Deixemo-lo Ignorar o arado Ou a máquina De impressão No entanto Caso queiramos Reviver e seguir O ideal pagão Da autocontemplação Simples e racional Terminaremos Onde o paganismo Terminou Não digo que devamos Terminar em ruínas Digo que terminaremos No cristianismo 232 Goldsworth E Louis Dickinson Foi historiador Ativista político Pacifista Globalista Homossexual Assumido Esteve ligado Ao grupo de intelectuais E literatos De Blonsbury 233 O título do artigo É a passagem bíblica De um erros 18,21 Até quando Claudio careta As duas pernas 234 O independente Reviel Foi uma revista Acadêmica Progressista Fundada pelo Historiador GM Trevelyan Em Londres Da qual Dickinson Era membro Do conselho editorial 235 Simeão Também conhecido Como Simeão O estilita Foi um eremita Que Sentindo o chamamento Divino Escolheu uma vida De recolhimento Assetismo E oração Refugiou-se No cimo de um monte Para isolar-se Do mundo E das tentações Incomodado Contudo Com a fama De santidade Simeão Passou a viver Cerca de 30 anos Em cima de um pilar Que foi crescendo À medida que Sua fama aumentava Tendo possivelmente Atingido os 15 metros De altura 236 Também chamado Pelos romanos De Apolo Depois de Zeus Um dos deuses Mais importantes Da mitologia Sempre jovem Personificava a luz E regia a poesia A música A profecia E a canção 237 Pan era o deus Dos bosques Dos campos Dos rebanhos E dos pastores Na mitologia grega Residia em grutas E vagava pelos vales E pelas montanhas Caçando ou dançando Com as ninfas Era representado Com orelhas Chifreias E pernas de bode Amante da música Trazia sempre consigo Uma flauta 238 Alfred Tennyson Um graus barão De Tennyson Foi um poeta Laureado na Inglaterra Vitoriana E ainda um dos poetas Mais populares Em língua inglesa O poema Ulisses Escrito após a morte Do amigo Arthur Henry Allen Descreve um Ulisses Resoluto e heroico Com admirável Determinação No entanto Estudiosos Apontam que há na personagem Um desejo constante De buscar o inexplorado E tal expedição Seria a principal meta Do herói 239 Esposa de Ulisses Que o guarda Durante todo o período Da guerra de Troia Como narrado Na Odisseia de Homero 240 Referência A estrofe 75 a 76 Do poema Ode Intimations of Immortality Freion Recollations Of Ehrlichia Dode Que diz 241 Frederico II Da Prússia Déspota esclarecido Amante da música Das artes E da literatura Francesas Trocou correspondência Com vários eruditos Franceses Entre eles Voltaire Também foi grande Estrategista militar E um dos responsáveis Criar a grandeza Da Prússia 242 Thomas Carle Foi um escritor satírico Ensaíste E historiador Escocês Do período vitoriano Desenvolveu a ideia De que a história Poderia ser interpretada Pela vida Dos grandes homens E chegou a escrever Sobre a vida De Oliver Cromwell Na obra chamada Letters and Peixes Of Oliver Cromwell E Frederico II Da Prússia 243 Freias Atribuída ao filósofo Alemão G.F.W. Hegel Chesterton Se refere a objeção De Carle Na obra Um heróis Hero Orcipante Hero In historie De 1841 Para o escritor Vitoriano O heroísmo Repousaria Na energia Criativa Do herói E não Na sua Perfeição Moral Em oposição Ao heroísmo Chamou De valetismo A filosofia Daqueles Que buscam Conforto No convencional E escarnecem Das falhas Alheias 244 244 Oliver Cromwell Foi um dos líderes Da guerra civil Inglesa Que derrubou O rei Tornando-se Lord Protector Governou Inglaterra De 1653 Até a morte E instaurou Uma república Puritana 245 John Bunyan Foi um influente Escritor Puritano Do século XVII Na Inglaterra Dentre suas obras Temos a alegoria Cristã Mais famosa De todos os tempos Tipo Grimes Progress Capítulo X Os Celtas E os Celtófilos A usos No mundo moderno Contudo Seu principal uso É proporcionar Longas palavras Para encobrir Os erros Dos ricos A palavra Cleptomania É um exemplo Trivial Daquilo que Tenciono dizer Equipara-se Aquela estranha Teoria Que é sempre Aventada Quando uma pessoa Rica ou iminente Está no banco Dos réus A de que O escândalo É uma punição Muito maior Para o rico Do que para o pobre Obviamente O inverso É o verdadeiro O escândalo É uma punição Maior Para o pobre Do que para o rico Quanto mais rico É o sujeito Mais facilmente Será um vagabundo Quanto mais rico É o sujeito Mais facilmente Será popular E respeitado Nas ilhas canibais . 246 No entanto Quanto mais pobre É o sujeito Maior a probabilidade De ter de usar O seu passado Para conseguir Um lugar Para dormir Honra É um luxo Para aristocratas Mas uma necessidade Para porteiros Esta é uma questão Secundária Mas é um exemplo Da proposição geral Que apresento A proposição de que Uma enorme soma De criatividade moderna É gasta em busca De defesas Para indefensável Conduta dos poderosos Como disse acima Tais defesas Se apresentam Mais acentuadamente Na forma de apelos A ciência material E De todas as formas Que aparecem na ciência Ou na pseudociência Para resgatar o rico E obtuso Não há nenhuma Tão singular Quanto a peculiar Invenção da teoria Das raças Quando uma nação rica Como a Inglaterra Descobre o fato Perfeitamente evidente De que está promovendo Uma desordem ridícula No governo De uma pobre nação Como a Irlanda Resita um momento Consternada E então começa a falar Sobre celtas e teutões Até onde consigo entender A teoria Os irlandeses São celtas E os ingleses São teutões É claro que os irlandeses Não são celtas Como tampouco Os ingleses São teutões Não acompanhei A discussão etnológica Com interesse Mas a última Conclusão científica Que lhe tendia Em geral A conclusão De que os ingleses São essencialmente Celtas E os irlandeses Em essência Teutões Mas não há ciência Temo e Tosquem Mesmo que tenha Um pouco da verdadeira Percepção científica Possa sonhar Em aplicar os termos Celta ou Teutão A um desses povos Em qualquer sentido Positivo ou benéfico Tal tipo de coisa Deve ser deixado Para os que falam A respeito da raça Anglo-saxônica E estendem a expressão Aos Estados Unidos Quanto ainda resta Do sangue Dos ângulos E saxões Na mesclada A linhagem Dos ingleses Romanos Alemães Dinamarqueses Normandos E picardos 247 É uma questão Que interessa Somente aos mais Desvairados Antiquários E quanto desse sangue Diluído Possa ainda restar No vibrante Redemoinho Norte-americano Em que uma torrente De suecos Judeus Alemães Irlandeses E italianos Está em perpétuo É um assunto Que só interessa Lunáticos A classe governante Inglesa teria sido Mais sensata Caso recorresse A algum outro Deus Todos os outros Deuses Embora freacos E antagônicos Pelo menos Se orgulham De possuir Constância Mas a ciência Se vangloria De estar num fluxo Eterno Exulta a ser Instável Como a água A Inglaterra E a classe governante Inglesa Nunca invocaram Essa absurda Divindade De raça Até parecer Um instante Que não tinha Outro deus Ao qual recorrer Todos os mais Autênticos Ingleses Da história Se aborreceriam E escarneceriam Abertamente Caso começássemos A falar Sobre anglosaxões Se tentássemos Substituir o ideal De nacionalidade Pela de raça Realmente Não gostaria De pensar O que os ingleses Do passado Teriam dito Certo Não gostaria De ter sido O capitão Do navio De Nelson Que descobriu Ter sangue Friancês Na véspera Da batalha De trafalgar . 248 Não gostaria De ter sido Cavaleiro De Norfolk Ou Sufolk Que teve De explicar Ao almirante Black 249 Quais inalteráveis Laços genealógicos O militar Se ligava Aos holandeses A verdade De tudo isso É muito simples A nacionalidade Existe E nada Neste mundo A relaciona Com a raça Nacionalidade É algo Como uma igreja Ou uma sociedade Secreta É um produto Da alma E da vontade É humanas É um produto Espiritual E a homens No mundo Moderno Que pensariam Ou fariam Qualquer coisa Em lugar De admitir Que a nacionalidade Possa ser Um produto Espiritual Uma nação No entanto Ao se confreontar Com o mundo Moderno É um produto Puramente espiritual Vezes Nasce Independente Como a Escócia Ocasionalmente Nasce Independente Subjugada Como a Irlanda De vez em quando É algo maior Formado Pela aglutinação De partes Minores Como a Itália Às vezes É algo pequeno Formado A partir do desaparecimento De coisas maiores Como a Polônia Mas Em todos os casos A qualidade É puramente espiritual Ou Se preferirem Puramente psicológica É o momento Em que cinco homens Se tornam um cesto Quem quer que tenha Fundado um clube Conhece isso É o momento Em que cinco lugares Se tornam um só lugar Quem quer que tenha Repelido uma invasão Sabe disso O senhor Timotiele 250 O mais sério Intelecto Na Câmara Dos Comuns 251 Resumiu Perfeitamente O significado De nacionalidade Quando a definiu Como algo Pelo qual As pessoas Morrem E disse Magistralmente Em resposta A Lorde Oguicessio 252 Ninguém Nem mesmo Um nobre Morreria Pelo meridiano De Greenwich E esse É o grande Tributo Ao caráter Puramente Espiritual Da nacionalidade Inútil Perguntar Que Greenwich Não deva aderir A esse uso espiritual Como o fez Atenas ou Esparta É como perguntar Que um homem Se apaixona Uma mulher E não outra Ora Da grande Ligação espiritual Independente De circunstâncias Externas De raça Ou de qualquer Coisa física A Irlanda É o exemplo Mais notável Roma Conquistou nações Mas a Irlanda Conquistou raças Os normandos Foram para lá E se tornaram Irlandeses Os escoceses Foram para lá E se tornaram Irlandeses Os espanhóis Foram para lá E se tornaram Irlandeses Até os implacáveis Soldados de Cromwell Foram para lá E se tornaram Irlandeses A Irlanda Que não existia Nem mesmo Politicamente Foi mais forte Que todas as raças Que existiam Cientificamente O mais puro Sangue alemão O mais puro Sangue normando O mais puro Sangue do patriota Escoces Não foram tão Atraentes Quanto uma nação Sem bandeira A Irlanda Não reconhecida E oprimida Facilmente Absorveu raças Assim como Ninharia São bem assimiladas Desemparaçou-se Da ciência material Como se se livrasse De superstições A nacionalidade Na própria Freiaqueza Foi mais forte Que a mais vigorosa Etnologia Cinco raças Triunfantes Foram absorvidas Vencidas Uma nacionalidade Malograda Ser essa verdadeira E estranha glória Da Irlanda É impossível ouvir Sem ficar impaciente As tentativas De seus modernos Simpatizantes Ao falar sobre Celtas E o Celtismo Quem eram os Celtas? Desafio qualquer um A responder Quem são os irlandeses? Desafio qualquer pessoa A ficar indiferente Ou fingir não saber O Sr. W.B. Iatz O grande gênio Irlandês de nosso tempo Demonstra uma perspicácia Admirável Ao rejeitar completamente O argumento De uma raça celta Aponta 253 Mas não consegue Se livrar totalmente E seus seguidores Nunca se libertaram Da objeção geral Ao argumento celta A tendência Desse argumento É representar Os irlandeses Ou os Celtas Como uma raça Estranha e apartada Como uma tribo De cêntricos No mundo moderno Imerso em lendas Obscuras E sonhos Infraeutíferos A tendência É mostrar Os irlandeses Comicêntricos Porque veem fadas A tendência É fazer os irlandeses Parecerem misteriosos E selvagens Porque cantam Canções antigas E tomam parte Em danças estranhas Mas isso é um grande erro De fato É o oposto Da verdade Os ingleses É que são os esquisitos Pois não veem fadas Os habitantes De Kensington 254 É que são Misteriosos E selvagens Porque não cantam Antigas canções E não fazem Danças estranhas No conjunto Os irlandeses Não são nem um pouco Estranhos Ou isolados Não são nem um pouco Celtas Na acepção comum E popular do termo No geral Os irlandeses São apenas uma nação Sensata e comum Levando a vida De qualquer nação Sensata e comum Que não foi inundada De fumaça Oprimida A joutas Ou corrompida Com riqueza Ou ciência Não há nada Celta em possuir lendas Isso é simplesmente Humano Os alemães Que são teutões Têm centenas de lendas Onde quer que estejam Não há nada De celta Em amar poesia Os ingleses Amavam a poesia Mais Talvez Do que qualquer Outro povo Antes de ficarem Sob a sombra Das chaminés E das cartolas Não é a Irlanda Que é louquemística Manchester 255 Que é louquemística Manchester Que é inacreditável Ela que é uma Bárbara exceção Entre as coisas humanas A Irlanda Não tem necessidade De jogar o jogo Tolo da ciência Das raças A Irlanda Não tem necessidade De fingir ser Uma isolada A tribo de visionários Em matéria de visão A Irlanda É muito mais Que uma nação É uma nação modelo 246 Hoje Arquipélago de Fiji Durante muito tempo Esse conjunto de ilhas Foi conhecido Como ilhas canibais Pois os habitantes Eram bárbaros E cruéis E o canibalismo Um hábito natural 247 Habitantes Da Picardia Província Friancesa Localizada Ao norte do país Cuja capital Era a cidade De Amins 248 A Batalha de Trafalgar Foi uma batalha naval Ocorrida entre a Freiança E a Espanha Contra a Inglaterra Em 21 de outubro De 1805 No período Napoleônico Ao longo do cabo De Trafalgar Na costa espanhola 249 Robert Black Foi um dos mais Importantes Almirantes ingleses E o mais famoso Do século XVII Destacou-se na Primeira Guerra Anglo-Horlandês Em 1652 E na Guerra Anglo-Espanhola De 1654 250 Timotee Michael E ali foi um político Nacionalista Irlandês Jornalista Escritor e Advogado Defendeu um governo Nacional para Irlanda E foi um dos mais Controversos membros Do Parlamento Britânico 251 Câmara dos Comuns É a Câmara Baixa Do Parlamento Do Reino Unido É composta Aproximadamente 640 membros Chamados de Members of Parliament 252 Hug Richard Cotigas Coyne Cecil Primeiro Barão de Quixote Chamado de Lord Hug Cecil Até o ano De 1941 Foi um político Do Partido Conservador Eleito Em 1895 Como membro Do Parlamento Greenwich Manteve o posto Até 1906 253 As primeiras Obras de Yates Tratavam de temas Mitológicos De forma romântica E fantasiosa Como na Coletânea De 1893 Chamada Tisseu Tictu e Linde Foi um dos responsáveis Pelo estabelecimento Do movimento literário Conhecido como Renascimento Literário Irlandês 254 Bairro Da parte Oeste De Londres Altamente Povoado 255 No século XIX A cidade De Manchester Era conhecida Como a primeira Cidade industrial Estava repleta De armazéns Fábricas Manufaturas Testeis E escritórios Comerciais E volta De 1900 Era a nona Cidade mais Populosa Do mundo Ponto Capítulo Chiva Alguns Escritores Modernos E a instituição Da família Claramente Caracterizada Como a Suprema Instituição Humana Todos deveriam Admitir Que ela Tem sido Até agora A célula Mãe E a unidade Central De quase Todas as Sociedades E salvo Na verdade De sociedades Como as Da Lacedemônia 256 Que decidiram Pela eficiência E Portanto Pereceram Sem deixar Vestígios O cristianismo Ainda que sua Revolução Tenha sido Enorme Não alterou Tal antiga E selvagem Santidade Simplesmente A inverteu Não Negou A trindade De pai Mãe E filho Apenas Leu Em sentido Contrário Fazendo A passar Para filho Mãe E pai Esta Não é Chamada De família Mas De sagrada Família Pois Muitas Coisas São Santificadas Ao virar De ponta A cabeça Mas Alguns Sábios Freutos De nossa Decadência Lançaram Um Céreo Ataque A Família Refutaram Na A meu Ver Erroneamente E Seus Defensores Defenderam Na E Defenderam Erroneamente A Apologia Habitual Da Família É Ser Em Meio A Tensão E Estabilidade Da Vida Pacífica Agradável E Cordata Mas A Outra Possível Defesa Da Família E Para Mim Evidente A Da Família Não Ser Pacífica Não Ser Agradável E Não Ser Cordata Não É Elegante Hoje Em Dia Tecer Muitos Comentários A Respeito Das Vantagens Da Pequena Comunidade Dizem Que Devemos Participar De Vastos Impérios E Cultivar Ideias Grandiosas Há Uma Vantagem Contudo Num Pequeno Estado Cidade Ou Vila Que Apenas Os Deliberadamente Cegos Conseguem Deixar De Ver O Homem Que Vive Dos Homens O Motivo É Óbvio Numa Grande Comunidade Podemos Escolher Nossos Parceiros Numa Comunidade Pequena Os Parceiros Nos São Escolhidos Assim Em Todas As Sociedades Grandes E Altamente Civilizadas Surgem Grupos Baseados No Que Chamamos De Afinidade E Excluem O Mundo Real De Um Modo Mais Brusco Do Que Os Portões De Um Monastério Não Há Nada Verdadeiramente Família Pode Ser Limitado No Clã O Que Realmente É Limitado É A Camarilha Os Homens Do Clã Vivem Juntos Porque Todos Usam O Mesmo Tartão 257 Ou Descendem Da Mesma Vaca Sagrada Mas Em Suas Almas Pela Felicidade Divina Haverá Sempre Mais Cores Que Em Qualquer Tartã Os Homens Da Camarilha Contudo Convivem Porque Têm O Mesmo Tipo De Alma E A Pecanez Deles É A Pecanez Da Coerência Espiritual E Da Satisfação Como Que Há No Inferno A Grande Sociedade Existe Para Formar Camarilhas A Grande Sociedade É Uma Sociedade Para Promoção Da Limitação É Um Mecanismo Que Visa Proteger Um Indivíduo Solitário Sensível Da Experiência Dolorosa E Fortalecedora De Assumir Compromissos Humanos É No Sentido Mais Literal Das Palavras Uma Sociedade Para Prevenção Da Cultura Cristã Podemos Ver Tal Mudança Exemplo Na Moderna Transformação Do Que Chamamos Clube Quando Londres Era Menor E As Regiões De Londres Eram Mais Reservadas E Provincianas O Clube Era O Que Ainda Nos Vilarejos O Oposto Do Que É Agora Nas Cidades Grandes Na Na Precisado Ser Um Lugar Onde Podemos Ser Antis Sociais Quanto Mais Dilatada E Complicada For Nossa Sociedade Mais O Clube Deixará De Ser Um Lugar Onde Podemos Ter Uma Discussão Ruidosa E Se Torna Cada Vez Mais Um Lugar Onde Conseguimos Desfriutar De Algo Fantasticamente Chamado De Tranquilo A Parte O Objetivo De Tal Clube É Tornar O Homem Confortável E Torná-lo Confortável É O Oposto De Torná-lo Sociável A Sociabilidade Como Tudo Que É Bom É Cheia De Desconfortos Perigos E Renúncias O Clube Tende A Produzir A Mais Degradada Das Combinações O Anacoreta Voluptuoso O Homem Que Combina A Permissividade De Lúculo 258 Com Seríamos Capazes De Imaginar Eis Todo A Fã Da Pessoa Tipicamente Moderna Para Escapar Da Rua Onde Mora Primeiramente Forja Ciência Sanitária Moderna E Vai Para Margate E Então Fantasia Cultura Moderna E Vai Para Florença Depois Inventa O Imperialismo Moderno E Vai Para Tombuctu Vai Para As Fantásticas Freionteiras Da Terra Finja Tirarem Tigres Quase Ande De Camelo E Nisso Tudo Em Essência Ainda Está Fugindo Da Rua Onde Nasceu Para Essa Fuga Traz Sempre Pronta A Explicação Diz Estar Fugindo Porque A Rua É Maçante Está Mentindo Na Verdade Foge Da Rua Porque É Excitante Demais É Excitante Porque É Difícil De Agradar É Exigente Porque Está Viva Esta Pessoa Pode Visitar Veneza Porque Para Ela Os Venezianos São Apenas Venezianos As Pessoas De Sua Rua São Pessoas Pode Crevar Os Olhos Nos Chineses Porque Para Ela Os Chineses São Passivos E Devem Ser Encarados Caso Olhe Fixamente Para A Senhora Idosa No Jardim Ao Lado De Casa A Senhora Reagirá Em Exitente E Opressora Demais A Pessoa Tende Ficar Calma E Tranquila Entre Tigres E Abutres Camelos E Crocodilos Essas Criaturas São De Fato Muito Diferentes Dela Contudo Não Travam Pela Forma Coro Vestimenta Uma Clara Competição Intelectual Não Procuram Destruir Os Princípios Da Pessoa E Afirmar Os Próprios Já Os Estranhos Monstros Da Rua Suburbano Pretendem Fazer O Camelo Não Contor Seu Rosto Num Belo Esgar Porque O Senhor Robinson Não Tem Uma Corcova Já O Cavaleiro Culto Do Apartamento De Número Cinco Mostra Um Sorriso Discarno Porque Robinson Não Tem Um Pedestal Em Seu Apartamento O Abutre Não Gargalhará Porque A Pessoa Não Voa Mas O Major Do Apartamento De Número 9 Morrerá De Morrer Porque Tal Pessoa Não Fuma A Reclamação Que Normalmente Fazemos De Nossos Vizinhos É Que Não Cuidam Como Dizemos Das Próprias Vidas Na Verdade Não Pretendemos Dizer Que Não Cuidam De Suas Vidas Se Nossos Vizinhos Não Cuidassem Das Próprias Vidas Seriam Bruscamente Despejados Deixar De Pagar O Aluguel E De De Ser Nossos Vizinhos O Que Realmente Pretendemos Dizer Ao Afirmar Que Os Vizinhos Não Cuidam Da Própria Vida É Algo Mais Profundo Não Desgostamos Deles Terem Pouco Vigor E Brilho A Ponto De Não Conseguirem Se Interessar Nós Desgostamos Deles Porque Tendemoseado Vigor E Brilho E Também Conseguirem Se Interessar Nós O Que Tememos Em Nossos Vizinhos Em Suma Realidade Mas A Energia Os Misantropos Fingem Que Odeiam A Humanidade E Sua Freia Queza Na Realidade Odeiam Na Sua Força Esse Retrocesso Da Bestial Vivacidade E Brutal Variedade Dos Homens Comuns É Certamente Uma Coisa Perfeitamente Razoável E Desculpável Desde Que Não Alegue Qualquer Nível De Superioridade Quando O Retrocesso Chama A Si Mesmo De Aristocracia Ou Estetismo Ou Uma Superioridade Com Relação A Burguesia É Que A Sua Freia Queza Inerente Tem De Ser Justiça Ressaltada O Tédio É Mais Perdoável Dos Vícios No Entanto É A Mais Imperdoável Das Virtudes Nietzsche É Quem Representa De Modo Mais Eminente A Reivindicação Pretenciosa Dos Enfastiados E Apresenta Em Algum Lugar Uma Descrição Potente Comuns Vozes Comuns E Mentes Comuns Como Já Disse Essa Atitude É Quase Bela Se Não Fosse Patética Aristocracia De Nietzsche Possui Além Disso A Sacralidade Dos Freacos Quando Nos Faz Sentir Que Não Suporto Os Inumeráveis Rostos As Incessantes Vozes A Vassaladora Onipresença Característica Da Multidão Ele Obterá A Compreensão De Qualquer Um Que Tem Estado Doente Num Navio A Vapor Ou Cansado Num Ônibus Lotado Todo Homem Odiou A Humanidade Quando Foi Menos Que Um Homem Todo Homem Já Teve A Humanidade Diante Dos Olhos Como Uma Bruma Já Teve A Humanidade Entrando Pelas Narinas Como Um Odor Sufocante Mas Quando Nietzsche Tem A Incrível Falta De Humor E De Imaginação De Nos Pedir Que Acreditemos Que Sua Aristocracia É Uma Aristocracia De Músculos Fortes Ou Uma Aristocracia De Vontades Fortes É Preciso Mostrar A Verdade É Uma Aristocracia De Nervos Freacos Escolhemos Os Amigos Escolhemos Os Inimigos Mas Deus Escolhe Nosso Vizinho Ponto 261 Isso Chega Até Nós Coberto De Todos Os Imprudentes Pavores Da Natureza É Tão Estranho Quanto As Estrelas Tão Precipitado E Indiferente Quanto A Chuva Ele É O Homem O Mais Terrível Dos Animais Isso As Antigas Religiões E Antiga Linguagem Das Escrituras Mostravam Perspicácia E Sabedoria Quando Falavam Não Da Obrigação Para Com A Humanidade Mas Da Obrigação Para Com O Próximo A Obrigação Para Com A Humanidade Pode Muitas Vezes Tomar A Forma De 262 Porque Somos Particularmente Talhados Para Este Trabalho Ou Porque Pensamos Ser Podemos Lutar Pela Causa Da Paz Internacional Porque Gostamos De Lutar O Mais Monstruoso Martírio A Mais Repulsiva Experiência Pode Resultar De Uma Escolha Ou De Uma Espécie De Gosto Podemos Ter O Feito De Gostar Especialmente De Lunáticos Ou Ter Particular Interesse Pela Lepra Podemos Uma Razão Muito Mais Alarmante Para Uma Atividade Muito Mais Séria É Uma Espécie Humida Humanidade Que Verdadeiramente Nos É Dado Justamente Porque Pode Ser Qualquer Pessoa Ele É Toda Pessoa É Um Símbolo Porque É Um Acidente Sem Dúvida Os Homens Fogem De Ambientes Pequenos Para Terras Muito Fatais Mas Isso É Muito Natural Pois Não Fogem Da Morte Fogem Da Vida E Este Princípio Se Aplica Às Várias Esferas Do Sistema Social Da Humanidade É Perfeitamente Normal Que Os Homens Busquem Uma Determinada Variedade Do Tipo Humano Contanto Que Busquem Aquela Variedade De Tipo Humano E Não Mera Variedade Humana É Muito Conveniente Que Um Diplomata Inglês Deva Procurar A Sociedade Dos Generais Japoneses Se O Que Quer São Pessoas Diferentes Dele Ganharia Muito Mais Se Ficasse Em Casa E Discutisse Religião Com A Empregada É Bastante Razoável Que O Rapaz Genial Do Vilarejo Acende Conquiste Londres Se O Que Quer É Conquistar Londres Mas Se Quiser Conquistar Algo Fundamental Simbolicamente Hostil E Também Muito Consistente Ganhará Muito Mais Caso Permaneça Onde Está E De Ransgate Algo Difícil De Imaginar Mas Como Se Diz Se Vai A Ransgate Para Uma Mudança De Ares Então Poderá Ter Uma Mudança Muito Mais Romântica E Até Melodramática Caso Pule O Muro E Vá Parar Direto No Quintal Do Vizinho As Consequências Serão Mais Instigantes Muito Além Das Saudáveis Possibilidades De Ransgate Ora Exatamente Da Forma Como Esse Da Mesma Forma O Princípio É A Casa Na Própria Rua A Instituição Da Família Merece Ser Louvada Exatamente Pelas Mesmas Razões Que A Instituição De Uma Nação Ou A Instituição De Uma Cidade Merecem Ser Louvadas É Bom Para Um Homem Viver Numa Família Pelo Mesmo Motivo Pelo Qual É Bom Para Um Homem Estar Envolto Uma Cidade É Bom Para Um Homem Viver Numa Família No Mesmo Sentido Em Que É Belo E A Gradável Para Um Homem Ficar Preso Na Rua Pela Neve Isso Tudo Força Perceber Que A Vida Não É Uma Coisa Exterior Mas Grácia Mordacidade Ou Patos Que A Família Nem Sempre É Muito Agradável É Claro Que A Família É Uma Boa Instituição Porque É Desagradável É Saudável Exatamente Porque Contém Inúmeras Divergências E Diversidades É Como Dizem Os Sentimentais Como Um Pequeno Reino E Como A Maioria Dos Pequenos Reinos Em Geral Está Num Estado Que Lembra Anarquia Exatamente Porque Nosso Irmão George Não Está Interessado Em Nossas Dificuldades Religiosas E Sim No Restaurante Trocadeiro 264 É Que A Família Tem Algo Das Qualidades Estimulantes De Uma Comunidade Precisamente Porque Nosso Tio Henri Não Aprova As Ambições Teatrais De Nossa Irmã Sará É Que A Família Se As 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 Homens E Mulheres Que Boas Ou Más Se Se Revoltam Com A Família Se Revoltam Simplesmente Com A Raça Humana Tia Elisabetha É Imoderada Como Humanidade Papai É Motivo Como Humanidade Nosso Irmão Mais Novo É Levado Como Humanidade Vovó É Obtuso Como Mundo É Velho Como Mundo Aqueles Que Desejam Com Ou Sem Razão Saia De Tudo Isso Definitivamente Desejam Entrar Num Mundo Mais Limitado Estão Consternados E Aterrorizados Com A Extensão E Variedade Da Família Sarah Deseja Encontrar Um Mundo Apenas De Apresentações Teatrais George Deseja Pensar No Trocadeiro Como Um Cosmo Não Digo No Momento Que A Fuga Para Essa Vida Mais Restrita Não Seja Melhor Que A Fuga Para Um Monastério Digo Sim Que É Mal E Artificial Tudo Que Tende Fazer As Pessoas Sucumbirem A Estranha Ilusão De Que Estão Entrando Num Mundo Realmente Mais Amplo E Diverso Do Que O Próprio Mundo A Melhor Forma De Alguém Testar A Própria Boa Vontade E Encontrar A Diversidade Comum Do Humanidade Seria Descer Pela Chaminé De Qualquer Casa Escolhida Ao Romântica Porque É Um Jogo De Azar É Romântica Porque É Tudo De Que Os Inimigos Acusam É Romântica Porque É Arbitrária É Romântica Porque Está Aí Enquanto Grupos De Homens Fizerem Escolhas Racionais Sempre Haverá Certo Ambiente Especial E Siquitário Somente Quando Temos Grupos De Homens Escolhidos E Racionalmente É Que Temos Homens O Elemento De Aventura Começa A Existir Pois Uma Aventura É Natureza Algo Que Vem Ao Nosso Encontro É Algo Que Nos Escolhe Não Uma Coisa Que Escolhemos Apaixonar Se É Muitas Vezes Considerada Suprema Aventura O Acidente Romântico Último Isto É Verdade Na Medida Em Que Algo Que Nos É Externo Algo Parecido Com Alegre Fatalismo O Amor Vez Que Nos Liguemos A Questão Uma Vez Que Estejamos De Alguma Forma Preparados Para Nos Apaixonar E Num Dado Sentido Nos Lançarmos Nisso Uma Vez Que De Certa Forma Escolhamos Ou Até Julguemos Em Tudo Isso Apaixonar Se Não É Verdadeiramente Romântico Não É Absolutamente Aventuroso Neste Grau Aventura Suprema Não É Se Apaixonar Aventura Suprema É Ter Nascido Aí Entramos De Repente Numa Armadilha Esplêndida E Surpreendente Aí Vemos Algo Com Que Jamais Sonharamos Os Pais Ficam Realmente A Espreita E Caem Sobre Nós Como Salteadores Escondidos Atrás Da Moita Nosso Tio É Uma Surpresa A Tia É Como Diz Expressão Comum Caída Do Céu Quando Entramos Numa Família Termos Nascido Entramos Num Mundo Incalculável Num Mundo Que Tem Leis Próprias E Estranhas Num Mundo Que Poderia Existir Sem A Nossa Presença Um Mundo Que Não Criamos Noutras Palavras Quando Passamos A Fazer Parte De Uma Família Adentramos Num Conto De Fadas O Aspecto De Narrativa Fantástica Deve Se Unir A Família E As Relações Que Com Ela Manteremos Toda Vida Romance É A Coisa Mais Difícil De Entender Na Vida O Romance É Ainda Mais Profundo Que A Realidade Pois Mesmo Que A Realidade Se Mostre Enganosa Todavia Não Pode Ser Comprovada Sua Pouca Importância Ou Inexpressividade Mesmo Se Os Fatos Forem Falsos Ainda Serão Muito Estranhos E A Estranheza Da Vida Esse Elemento Inesperado E Até Perverso Das Coisas Ao O Correr Permanece Irremediavelmente Interessante As Circunstâncias Que Podemos Controlar Podem Se Tornar Tratáveis Ou Pessimistas Mas As Circunstâncias Sobre As Quais Não Temos Controle Permanecem Divinas Para Aqueles Que Como S. Michael B 265 Podem Invocá-las E Renovar As Forças As Pessoas Se Perguntam Que Romance É A Forma Mais popular de literatura, perguntam que romance é mais lido que livros de ciência ou de metafísica. A razão é muito simples, é meramente porque o romance é mais verdadeiro que os demais livros. A vida pode, às vezes, parecer justamente com um livro de ciência. Pode às vezes parecer, e com maior justiça, com um livro de metafísica. Mas a vida é sempre um romance. Nossa existência pode deixar de ser uma canção, pode deixar de ser um belo lamento. Nossa existência pode não ser uma justiça inteligível, ou mesmo um erro reconhecível. Mas nossa existência ainda é uma história. No ígneo alfabeto de cada pôr do sol está escrito, continua no próximo capítulo. Caso tenhamos intelecto suficiente, conseguiremos completar uma dedução filosófica exata, e estaremos certos de que a completamos corretamente. Com suficiente capacidade intelectual conseguiremos terminar uma descoberta científica e estaremos certos de que a terminamos corretamente. Contudo, nem com mais gigantesco intelecto conseguiremos terminar a mais simples e tola história, e estar certos de que a terminamos corretamente. A razão é que uma história carrega consigo não simplesmente um intelecto parcialmente mecânico, mas uma vontade, que é, em essência, divina. O escritor da narrativa pode mandar seu herói para o patíbulo, no penúltimo capítulo, se quiser. Pode fazer isso pelo mesmo capricho divino com o que ele, o autor, poderá ir para a forca, e depois para o inferno, se quiser. E a mesma civilização, a cavaleiresca civilização europeia que afirmava o livre-arbítrio no século 13, produziu uma coisa chamada ficção no 18. Quando Santo Tomás de Aquino afirmou a liberdade espiritual do homem, criou todos os romances ruins que circulam nas bibliotecas. Mas, para que a família nos seja uma história ou romance, é necessário que grande parte dela, de qualquer maneira, seja determinada sem nossa anuência. Caso desejemos que a vida seja um sistema, ela pode vir a ser um problema. Mas caso desejemos que a vida seja um drama, ela se torna algo essencial. A miúde pode acontecer, sem dúvida, que um drama possa ser escrito alguém de quem pouco gostamos. Mas gostaríamos bem menos se o autor se aproximasse perante as cortinas, a cada hora, e nos impusesse a dificuldade de inventar o próximo ato. O homem tem o controle de muitas coisas na vida, tem o controle sobre um número suficiente de coisas para ser o herói de um romance. Todavia, caso tivesse controle sobre todas as coisas, seria tão herói que não haveria romance. E a razão que a vida dos ricos é, no fundo, tão enfadonha e monótona é simplesmente por poderem escolher os acontecimentos. É tediosa porque são onipotentes. Não percebem as aventuras porque as fabricam. A coisa que mantém a vida romântica e plena de ardentes possibilidades é a existência de grandes limitações naturais que nos forçam a enfrentar as coisas das quais não gostamos ou pelas quais não esperamos. É inútil falar para os antivos modernos a respeito de permanecer em ambientes hostis. Estar num romance é estar num ambiente hostil. Nascer nesta terra é nascer num ambiente hostil, portanto é nascer num romance. De todas as limitações e estruturas que moldam e criam poesia e variedade na vida, a família é a mais exata e a mais importante. Portanto, é mal interpretada pelos modernos, que imaginam o romance existir de modo mais perfeito num estado pleno daquilo que entendem liberdade. Acreditam que se um homem gesticula, isso é algo tão romântico e sensacional que o sol deva cair do céu. No entanto, o que é romântico e surpreendente a respeito do sol é ele não cair do céu. Buscam, de todas as formas, um mundo onde não haja nenhuma limitação, isto é, um mundo onde não existam contornos, isto é, um mundo que não possui formas. Não há nada mais viu que esse infinito. Dizem desejar ser tão fortes quanto o universo, mas realmente desejam que todo o universo seja tão freaco quanto eles mesmos. 256 Outro nome da cidade de Esparta, que produziu conquistadores e governantes militares, mas nunca líderes intelectuais e culturais. 257 Tecido de lana xadrizado cujos diferentes padrões identificam os clãs escoceses. 258 Lúcio Licínio Lúculo foi um importante político e general da República Romana. Comandou legiões, antes de Pompeu, na terceira guerra mitridática e, ao regressar, ficou célebre levar uma vida exuberante e licenciosa. 259 A expressão E para Margate significava para os contemporâneos de Shisterton a dar para melhorar a saúde. Margate é uma sofisticada cidade de veraneio inglesa, localizada no estuário do rio Thames a cerca de 120 quilômetros ao sudeste de Londres. 260 Subúrbio de Londres ao sul do rio Thames a que na vitoriana sofria o forte expansão imobiliária residencial. 261 A palavra negibou, em inglês, significa tanto o confinante, o vizinho ao lado da casa, como o próximo, o semelhante. Shisterton utiliza tal palavra, ao longo de todo o capítulo, em duplo sentido. 262 A área que fica ao leste de Londres, fora das muralhas medievais da cidade. Durante o século XIX a área foi povoada a pessoas pobres e imigrantes, tornando-se sinônimo de pobreza, criminalidade e doença. 263 Uma das grandes cidades costeiras da Inglaterra, localizada no distrito de Tanete, a oeste do condado de Kent. No século XIX, recebeu o principal e mais moderno porto do país e a cidade se tornou um importante lugar de veraneio. 264 O famoso e elegante restaurante inaugurado em 1896, na esquina da Shaftesbury Avenue com Windmill Street, perto dos teatros do West Indie próximo ao Piccadilly Circus, em Londres. Fechou em 1965 e o espaço foi convertido em shopping center, com o nome de London Trocadeiro. 265 O personagem do romance Davy Copperfield de Charles Dickens, baseada no pai do autor, Wilkins McAlbert, sempre esperava um futuro melhor, apesar das circunstâncias. É incauto, é adorável, e acaba se tornar juiz colonial. 275 O capítulo XIX, os escritores espirituosos e a alta sociedade de, e certo modo, ao menos é melhor ler a má que a boa literatura. A boa literatura pode nos revelar a inteligência de um homem, mas a má literatura nos mostra a inteligência de muitos homens. Um bom romance nos diz a verdade sobre o herói, mas um romance ruim nos diz a verdade sobre o autor. Faz mais que isso, nos diz a verdade sobre os leitores e, estranho que pareça, tanto mais nos diz quanto mais cínico e moral for o motivo de sua elaboração. Quanto mais desonesto for um livro, mais onesto é como um documento público. O romance sincero apresenta a simplicidade de um determinado homem. O romance em sincero mostra a simplicidade da humanidade. As decisões pedantes e os justificáveis reajustamentos do homem podem ser encontrados em pergaminhos, em diplomas legais e nas escrituras, mas as pretensões básicas e as eternas atividades dos homens devem ser encontradas nas formidáveis novelas populares. Assim, o que um homem, como muitos homens realmente cultos de nossos dias, pode aprender com a boa literatura não é nada além da capacidade de apreciar a boa literatura. No entanto, com a má literatura pode aprender a governar impérios e a folhear o mapa da humanidade. Há um exemplo assás interessante deste estado de coisas em que a literatura mais freaca realmente é a mais forte e a mais forte, a mais freaca, é o que podemos chamar, numa descrição aproximada, de literatura da aristocracia, ou, se preferirmos, de literatura do esnobismo. Ora, se alguém quiser encontrar um argumento realmente eficaz, abrangente e eterno em prol da aristocracia, apresentado de maneira correta e sincera, leia não os modernos filósofos conservadores, nem mesmo Nietzsche, leia as bobeus noveletas.266 No caso de Nietzsche, tenho de confessar minhas dúvidas. Nietzsche e as bobeus noveletas têm obviamente as mesmas características. Ambos adoram homens altos, de bigodes retorcidos e corpos hercúleos, e ambos os adoram de uma maneira um tanto feminina e histérica. Mesmo aqui, contudo, a novela facilmente mantém a superioridade filosófica, porque atribui ao homem forte virtudes que comumente lhe pertencem, tais como indolência, brandura, uma benevolência um tanto imprudente e uma grande aversão inferir o mais freaco. Nietzsche, ao contrário, atribui ao homem forte aquele desprezo ou freaqueza que existe somente entre inválidos. Todavia, não são os méritos secundários do grande filósofo alemão, mas sim os méritos primários das bobeus noveletas o presente objeto de análise. O quadro da aristocracia pintado pela historieta sentimental me parece muito satisfatório como um guia político-filosófico estável. Pode ser impreciso em detalhes com relação ao modo como devemos nos dirigir ao baronete, ou a respeito de qual é a largura que o baronete pode, com facilidade, saltar sobre um abismo. No entanto, não é uma descrição ruim das ideias e das intenções gerais da aristocracia, de como ela realmente é nos costumes dos homens. O principal sonho da aristocracia é ter pompa e bravura, e seu familiar ao suplemento e 267 vezes distorção exagera tais coisas. Ao menos não fica a quem nunca se engana ao criar um abismo demais estreito ou um título nobiliárquico pouco impressionante. Mas, além dessa saudável e antiga literatura do esnobismo, surgiu em nossa outro tipo de literatura afetada que, com pretensões muito mais elevadas, me parece merecer muito menos respeito. Acidentalmente, é uma literatura muito melhor, em, possui uma filosofia infinitamente pior, uma ética e uma política imensamente piores, uma versão danosa, imensuravelmente pior, do que realmente são a aristocracia e a humanidade. Nos livros aos quais agora desejo me referir, podemos descobrir o que um homem inteligente é capaz de fazer com a ideia de aristocracia. Contudo, da literatura do familiar ao suplemento podemos aprender o que a ideia de aristocracia é capaz de fazer com o homem não muito inteligente. E quando compreendemos isso, passamos a entender a história da Inglaterra. Essa nova ficção aristocrática deve ter chamado a atenção de todos que leram o melhor da ficção nos últimos 15 anos. É essa, genuina ou suposta, literatura da alta roda que representa o referido grupo como ilustre, não só pelos trajes elegantes, mas ditos espirituosos. Ao baronete mau, ao baronete bom, ao nobre romântico e incompreendido, que é supostamente um baronete mau, mas que na verdade é um baronete bom. Tal escola acrescentou um conceito outrora inimaginável, a noção do nobre divertido. O aristocrata não deve ser simplesmente o mais alto, o mais forte ou o mais bonito dos homens mortais. Deve ser o mais espirituoso. É o homem tarde ou com a sátira breve. Muitos escritores modernos, notáveis e merecidamente ilustres devem aceitar certa responsabilidade e ter apoiado a pior forma de esnobismo, o esnobismo intelectual. O talentoso autor de Dodo 268 é responsável ter, em certo sentido, inventado o estilo como mudismo. O senhor Ischens, em Green Carnation, 269 reafirma a estranha ideia de que jovens nobres falam bem, embora o caso tenha uma vaga conexão biográfica e, portanto, encerre uma justificativa. A senhora Kragia 270 tem considerável culpa, apesar de, ou justamente vírgula ter combinado a atmosfera aristocrática com notas de sinceridade moral e até religiosa. Ao salvar a alma de um homem, mesmo num romance, é indecente mencionar que seja um cavaleiro. Tampouco podemos isentar de culpa, nesse assunto. Um homem de capacidade superior. Um homem que já provou possuir o mais elevado dos instintos humanos. Refiro-me ao senhor Antony Hoppe.271 Um galopante e impossível melodrama como prisioneiro de Zenda. 272 O sangue dos reis criou uma excelente e fantástica trama ou temática. Mas o sangue dos reis não é uma coisa que possa ser levada a sério. E quando, exemplo, o senhor Hoppe dedica um estudo demasiado sério e indulgente ao homem chamado Tristron de Blint. 273 Um homem que ao longo de uma infância ansiosa não pensou em nada a não ser numa tola e antiga propriedade rural. Sentimos, mesmo no senhor Hoppe, um sinal da excessiva preocupação com a ideia oligárquica. É difícil para qualquer pessoa comum ficar muito interessada a um jovem cujo único objetivo é possuir a casa de Blint. Num período da vida em que todos os outros jovens estão tendo nas mãos as estrelas. O senhor Hoppe, contudo, é um caso brando, e nele há não só um elemento de romance. Há também um refinado elemento de ironia que alerta para não tomarmos muito a sério toda essa elegância. Acima de tudo, demonstra a sensatez em não unir de forma inacreditável seu nobre com tiradas de improviso. O hábito de insistir na presença de espírito, argúr-se o humor das classes abastadas é derradeiro e mais servil de todos os servilismos. É, como já disse, infinitamente mais desprezível que o esnobismo da novela que descreve o sorriso apolino de um nobre ou o faz montar num elefante descontrolado. Podem ser exageros de beleza e coragem, mas beleza e coragem são ideais inconscientes dos aristocratas, mesmo dos aristocratas estúpidos. O nobre do folhetim pode não ser caracterizado com grande atenção e escrúpulos no que concerne aos hábitos diários dos fidalgos. Mas ele é mais importante que a realidade, é um ideal prático. O gentil homem da ficção pode não ser o cavaleiro da vida real, mas o aristocrata da vida real copia o cavaleiro da ficção. Pode não ser particularmente bonito, mas preferiria sê-lo, mais que qualquer outra coisa. Pode não ter montado num elefante descontrolado, mas cavar algum pornei, tanto quanto possível, como se estivesse no elefante. E, tudo tudo, a classe alta não deseja apenas e principalmente as qualidades de beleza e coragem, contudo, em certo grau e de alguma forma especial, as possui. Assim, não há nada de realmente maldoso ou adulador na literatura popular que imagina todas as marquesas com uns dois metros de altura. É snob, mas não serviu. São exageros baseados numa admiração abundante e honesta. A admiração honesta tem base em algo que, em certo grau e de alguma forma, realmente existe. Na Inglaterra, as classes mais humildes não temem nem um pouco as classes superiores. Elas as adoram simples, livres sentimentalmente. A força da aristocracia não está, em absoluto, na aristocracia. Está nos bairros pobres. Não está na Câmara dos Lordes. Mas no funcionalismo público. Não está nos gabinetes do governo. Não está nem mesmo no enorme e desproporcional monopólio das terras inglesas. Está no fato de um trabalhador braçal, ao querer elogiar alguém, ter de pronto a ideia de dizer que tal pessoa se comportou como um cavaleiro. Do ponto de vista democrático poderia, igualmente, dizer que se comportou como um visconde. O cunho oligárquico da moderna comunidade inglesa não repousa, como em muitas oligarquias, na crueldade do rico para com o pobre. Nem mesmo tem base a bondade do rico em relação ao pobre. Baseia-se na perena e infalível bondade do pobre para com o rico. O esnobismo da má literatura, nessa altura, não é serviu. Mas o esnobismo da boa literatura é serviu. O antiquado folhetim barato em que as duquesas cintilavam com diamantes não é adulador. Mas o novo romance em que as fidalgas cintilam com epigramas é subserviente. Pois, ao atribuir às classes superiores um especial e surpreendente nível intelectual, além de uma capacidade de conversação e controvérsia, estamos desatribuindo algo que não é nem particularmente uma virtude nem objetivo delas. Estamos, nas palavras de Disraeli 274, executando a função essencial da lisonja, que consiste em elogiar as pessoas qualidades que não possuem. O elogio pode ser colossal e insano sem ter qualquer qualidade de adulação, desde que seja um elogio alguma coisa realmente visível. Um homem pode dizer que a cabeça de uma girafa toca as estrelas, ou que uma baleia ocupa o da Alemanha 275 e ainda assim estar somente muito entusiasmado com seu animal favorito. No entanto, quando o mesmo homem começa a felicitar a girafa suas plumas ou a baleia pela elegância das suas pernas, deparamos-nos com um elemento social a que chamamos lisonja. As classes médias e baixas de Londres podem sinceramente, embora talvez não sem perigo, admirar a saúde e a graça da aristocracia inglesa. E isso pela simples razão de que os aristocratas são, no geral, mais saudáveis e mais bem-educados que os pobres. Contudo, não podem, honestamente, admirar a argúcia e o senso de humor dos aristocratas. E isso pelo simples motivo de que os aristocratas não são mais perspicazes e nem mais bem-humorados que os pobres. São muitíssimo menos. Uma pessoa não ouve, como nas novelas modernas, as inspiradas pérolas verbais lançadas diplomatas durante o jantar. Onde a pessoa realmente as ouve na conversa entre dois motoristas de ônibus num quarteirão de Albone. 276 O Lorde Espirituoso, cujos improvisos inteligentes enchem as páginas da senhora Craigie ou da senhorita Foler. 277 Na realidade, será feito em pedacinhos na arte da conversação ao cair vítima do primeiro engraxate. Os pobres são apenas sentimentais, e de modo muito desculpável, caso elogiem o cavalheiro mão aberta que está inclinado a dar o dinheiro que está no bolso. Mas, rigorosamente, são escravos e bajuladores, caso elogiem ter a língua afiada. Pois eles mesmos a têm muito mais. No entanto, o elemento de sentimento oligárquico nesses folhetins, creio, tem outro aspecto mais sutil. Um aspecto mais difícil de entender, e de mais valiosa compreensão. O cavaleiro moderno, em especial o nobre inglês moderno, se tornou tão central e importante nesses livros e, meio deles, em toda a literatura e no atual modo de pensar, que algumas das qualidades dos nobres, originais ou recentes, essenciais ou acidentais, alteraram a qualidade da comédia inglesa. Em particular, aquele ideal estoico, ridiculamente considerado como ideal inglês, nos deixou mais formais e freios. Este não é o ideal inglês, mas de certa forma é o ideal aristocrático, ou pode ser apenas o ideal da aristocracia em declínio ou decadência. O cavaleiro é estoico porque é uma espécie de selvagem, porque está apoderado de um grande medo natural de que um estranho fale com ele. Isso um vagão de terceira classe é uma comunidade e o de primeira classe é um lugar de eremitas selvagens. Mas, a respeito deste ponto, que é algo difícil, devo tratar, caso seja permitido, de uma forma mais indireta. O elemento recorrente de ineficácia que permeia a maior parte da ficção espirituosa e epigramática em moda durante os últimos oito ou dez anos. E que perpassa os trabalhos de verdadeiro mas diverso talento como Dodo ou concerning Isabel Carnaby, 278 ou mesmo soma emotião zã moral, 279 pode ser expresso de várias formas. Contudo, para a maioria, acredito que acabará atingir mesmo o fim. A nova freivolidade é inadequada porque não anela nenhuma percepção consistente de um contentamento implícito. Os homens e as mulheres que trocam respostas prontas podem não estar somente odiando um ao outro, mas odiando a si mesmos. Qualquer um deles pode falir no mesmo dia, ou ser condenado ao pelotão de fuzilamento no dia seguinte. Estão gracejando, não porque estejam alegres, mas porque não estão. A boca fala daquilo de que está cheio o coração. 280 mesmo quando expressam uma pura tolice. É uma cuidadosa tolice, um absurdo que ocultam deliberadamente do conhecimento público. Ou, para usar a perfeita expressão do Sr. W.S. Gilberte 281 em Patiense, 282 é um precioso contrassenso. Mesmo quando se tornam cabeças leves, não tem leveza no coração. Todos aqueles que leram algo do racionalismo dos modernos sabem que a razão deles é uma coisa triste. Mas até a irracionalidade deles é triste. As causas de tal incapacidade também não são muito difíceis de indicar. A primeira delas é, evidentemente, o infeliz medo de ser sentimental, que é o mais desprezível dos modernos terrores. Ainda mais viu que o terror que gera a ciência sanitária. Em toda parte, o humor sádio e estrondoso surgiu de homens que foram capazes não só de ter sensibilidade, mas de ter uma sensibilidade muito tola. Não há humor mais sádio e barulhento que o dos sensíveis dele, 283 ou do sentimental externo, ou do sensível Dickens. É verdade que o humor de Mikauber é boa literatura e o Patos da Pequena Neo 284 é má literatura. Mas o tipo de homem que teve coragem de escrever tão mal neste caso é o tipo de homem que teve a coragem de escrever muito bem naquele. A mesma inconsciência, a mesma violenta inocência, a mesma gigantesca grandeza de ação que guiou o teatral Napoleão a sua Gêna 285 também o levou a sua Moscou. O ponto 286 é a que são especialmente apresentadas as limitações insípidas e medíocres das faculdades mentais dos escritores modernos. Fazem enormes esforços, heroicos e quase patéticos, mas realmente não conseguem escrever mal. Há momentos em que pensamos que estão perto de obter tal efeito, mas nossas esperanças se freustram no instante em que comparamos suas pequenas falhas às enormes imbecilidades de Byron ou Shakespeare. Para o riso ser verdadeiro é necessário que toque o coração. Não sei que a ideia de tocar o coração sempre deve estar ligada à ideia de tocá-lo com paixão ou sofrimento. O coração pode ser tocado pela alegria e pelo triunfo. O coração pode ser tocado pelo divertimento. No entanto, todos os comediantes são trágicos. Os recentes escritores da moda são, no fundo, tão pessimistas que parecem nunca imaginar que o coração tenha de se ocupar do júbilo. Quando falam do coração, sempre descrevem angústias e decepções da vida emocional. Quando dizem o coração de um homem está no lugar certo porque a pessoa é bem-intencionada e generosa, na verdade querem dizer, aparentemente, que ela está morrendo de medo, como se dissessem que tem o coração nas botas. 287 Nossas sociedades éticas entendem o companheirismo, mas não entendem uma boa companhia. Da mesma forma, nossa inteligência viva entende o significado de conversa, mas não o que D.R. Johnson 288 chamaria de uma boa conversa. Para ter, assim como o D.R. Johnson, uma boa conversa, e absolutamente necessário ser, assim como o D.R. Johnson, um homem bom. Ter amizade, honra e uma enorme ternura. Acima de tudo, é necessário ser aberto e desavergonhadamente humano, confessar integralmente todas as principais desvantagens e os temores de Adão. Johnson era lúcido e bem-humorado e, portanto, não se importava de conversar seriamente sobre religião. Johnson era um homem bravo, um dos homens mais corajosos que já houve na face da Terra. E, portanto, não se importava de confessar abertamente para qualquer um o seu profundo medo da morte. A ideia de que há algo inglês na repressão dos sentimentos é uma daquelas ideias que nenhum inglês jamais ouviu falar antes de a Inglaterra começar a ser governado exclusivamente escoceses, americanos e judeus. Na melhor das hipóteses, a ideia é uma generalização do Duque de Wellington 289, que era irlandês. Na pior das hipóteses, é parte daquele tolo teutonismo que conhece tão pouco da Inglaterra quanto de antropologia, mas que sempre fala sobre os vikingues. De fato, os vikingues não reprimiam de modo algum os sentimentos. Choravam como bebês e se beijavam como garotas. Em suma, agiam como aqueles 290 e todos os heróis vigorosos, filhos dos deuses. E embora a nacionalidade inglesa, provavelmente, não tenha muito mais relação com os vikingues do que a francesa ou a irlandesa, os ingleses são filhos dos vikingues nas lágrimas e nos beijos. Não só é verdade que todos os literatos ingleses mais típicos, como Shakespeare, Dickens, Richardson 291 e Itaquera eram sentimentalistas. Também é verdade que todos os homens de ação mais tipicamente ingleses eram sentimentalistas, se possível, muito mais sentimentais. Na Grande Era Elizabethana, quando a nação inglesa foi, fim, forjada. No grande século XVIII, quando o Império Britânico se aguiu em toda parte, onde durante todo esse tempo, onde estava o simbólico inglês histórico que veste negros tecidos de lã e reprima os sentimentos. Será que todos os paladinos e piratas elizabetanos eram assim? Será que Greenville 292 estaria ocultando as emoções ao estilhaçar taças de vinho com os dentes e as morder até que o sangue escorresse? Estaria Essex 293 contendo a emoção quando lançou seu chapéu ao mar? Será que Raleigh achou que fosse sentimental responder as armas espanholas apenas, como disse Stevenson, com uma fanfarra de ultrajantes trompas? 294 Será que Sidney perdeu? Ainda que uma única vez, a oportunidade de fazer um comentário teatral ao longo da vida e da morte. Ponto de interrogação 295 Será que os puritanos eram mesmo estoicos? Os puritanos ingleses reprimiram muitas coisas, mas eram excessivamente ingleses para reprimir os sentimentos. Seguramente foi um grande milagre de gênio que Carlin conseguiu reverenciar ao mesmo tempo duas coisas tão irreconciliavelmente opostas quanto o silêncio e Oliver Cromwell. Ponto 296 Cromwell foi o exato oposto de um homem forte e taciturno. Cromwell falava todo o tempo, quando não estava gritando. Ninguém, suponho, acusar ao autor de graça abundante 297 de se envergonhar dos sentimentos. Milton, de certo, pode ser representado como um estoico, e em certo sentido era tão estoico quanto era vaidoso, polígamo e várias outras coisas desagradáveis e pagãs. Mas ao ir além desse grande e solitário nome, que pode ser considerada exceção, retomamos a contínua e inquebrantável tradição do sentimentalismo inglês. Qualquer que tenha sido a beleza moral das paixões de Eterid de Dorset, Sedley e Buckingham, 298 não podem ser acusados do erro de obstinadamente as esconder. Charles II era muito popular entre os ingleses porque, como todos os alegres reis ingleses, demonstrava suas paixões. Guilherme, o holandês, 299 era muito impopular entre os ingleses porque, não sendo inglês, ocultava suas paixões. Era, de fato, o perfeito inglês ideal de nossa moderna teoria. E, precisamente essa razão, todos os ingleses de verdade o repugnavam como a lepra. Na ascensão da grande Inglaterra do século XVIII, ainda encontramos esse tom aberto e emocional nas cartas e na política, nas artes e nas armas. Talvez a única qualidade em comum do grande Fyldin 300 e do grande Richardson 300 e um fosse nenhum dos dois ocultar as emoções. Swift, 302 de fato, era severo e ilógico, porque Swift era irlandês. E quando passamos aos soldados e governantes, aos patriotas e construtores do império do século XVIII, descobrimos, como disse e como se isso fosse possível, que eram ainda mais românticos que os romancistas e mais poéticos que os poetas. Chaton, 303 que mostrou ao mundo toda a sua força, expôs à Câmara dos Comuns toda a sua freiaqueza. O Wolf 304 andou para lá e para cá com a espada em punho, autoproclamando-se César e Aníbal, e caminhou para a morte com poesia nos lábios. 305 Clive 306 foi um homem do mesmo tipo de Cromwell ou Bunyan, ou, nesse caso, como Johnson, isto é, um homem forte e sensível, em quem jurra uma fonte contínua de histeria e melancolia. Como Johnson, era mais saudável porque era mórbido. As lendas de todos os almirantes e aventureiros dessa Inglaterra estão cheias de fanfarronice, de sentimentalismo, de esplêndida afetação. Todavia é desnecessário multiplicar os exemplos do inglês essencialmente romântico quando um deles se eleva acima dos demais. O Sr. Rudyard Kipling disse, enfatuado, a respeito do inglês, não abraçamos e beijamos quando nos encontramos. É verdade que esse costume antigo e universal desapareceu com o moderno enfriaquecimento da Inglaterra. Sidney não acharia nada de mais beijar Spencer. 307 Sinceramente admito que o Sr. Broderick 308 provavelmente não beijaria o Sr. Arnold Foster 309 se é que isso é prova da virilidade da grandeza militar da Inglaterra. Mas o inglês que não demonstra os próprios sentimentos não desistiu totalmente do poder de perceber algo inglês no grande herói naval da guerra napoleônica. A lenda de Nelson é inquebrantável. E no poente da tal glória está escrito em letras flamejantes, para tudo sempre, a grande emoção inglesa. Beije-me. Ardi. 310 Esse ideal de autorrepressão, seja o que for, não é inglês. Talvez seja algo oriental, ou algo um tanto prussiano. Mas em grande parte não vem, creio, de nenhuma fonte racial ou nacional. É, como já disse, em certo sentido, aristocrático. Não vem do povo, mas de uma classe. Mesmo a aristocracia não era tão histórica nos tempos em que era realmente forte. Mas, seja esse ideal fleumático uma genuína tradição do cavaleiro, ou apenas uma das invenções do moderno gentil homem, certo? Tem relação com a imperturbável qualidade dos romances de sociedade. A partir da representação dos aristocratas como pessoas que reprimem os sentimentos, foi uma etapa natural passar a representá-los como pessoas que não tinham quaisquer sentimentos a reprimir. Assim, o moderno oligarca fez da dores e brilho do diamante uma virtude para sua classe. Como um poeta que sonetos se dirigia à sua dama no século XVII, o nobre parece usar a palavra freio como se fosse uma elegia, e a palavra insensível como uma espécie de elogio. Em pessoas tão afáveis e inocentes como são ingleses bem-nascidos, certamente seria muito difícil criar algo que pudesse ser chamado de crueldade positiva. Então, nesses livros, exibem uma espécie de crueldade negativa. Não podendo ser cruéis em atos, ou são em palavras. Tudo isso significa apenas uma única coisa. Significa que o ideal de vigor da Inglaterra deve ser procurado nas massas. Deve ser procurado onde Dickens o encontrou. Dickens, entre cujas glórias estão as de ter sido um humorista, um sentimental, um otimista, um homem pobre, um inglês. Contudo, a maior de todas as glórias foi ver a humanidade em sua exuberância maravilhosa e tropical, sem sequer notar a existência da aristocracia. Dickens, cuja maior glória foi não ter conseguido descrever um cavaleiro. 266 Bobels Noveletes era mais uma publicação barata lançada geórdicos com base no sucesso do semanário Bobels Magazine. As noveletas eram uma série de histórias curtas, melodramáticas, sensacionalistas, dirigidas especialmente às mulheres da baixa classe média da Inglaterra vitoriana. 267 A Família Geralt foi uma das revistas semanais de variedades mais populares da Inglaterra no século XIX. A revista tinha o curioso e informativo subtítulo. O Zé Ful Informatio Andamusemente Forte Milion e foi a primeira publicação totalmente composta, em preço e costurada a máquinas. Gustavo um penia e trazia contos curtos e seriados, bem como poemas, biografias, colunas semanais e anúncios. Em 1877, começou a publicar as noveletas como suplemento, vendidos separadamente um penia adicional, duas vezes ao mês. 268 Dodo A Detail of Tidai foi o primeiro romance escrito, em 1893. Edward Freyderick Benson Elegante, mas bastante controverso na E, foi criticado ser um festim de epigramas e paradoxos. 269 Grém-incarnation do jornalista e romancista inglês Robert Smithichens Surgiu, pela primeira vez, como um romance anônimo e satírico, pois as personagens principais se assemelhavam à escandalosa dupla, Oscar Wilde e Lorde Alfred Douglas, o Bozzi. O livro, que tinha título Adereço dos Homossexuais Vitorianos popularizado Wilde, Foi tirado de circulação em 1895 e republicado somente em 2006. 270 Pia L. Marie Teresa Richard Scragi Escritura americana educada na Inglaterra, que escreveu vários romances satíricos sob a alcunha de John Oliver Hobbes. Converteu-se ao catolicismo em 1892. 271 Antony Hopp Alquins foi um romancista e dramaturgo inglês. Advogado de formação, Hopp tornou-se um prolífico escritor, principalmente de romances de aventura. 272 Te Prisioneiro of Zenda Publicado em 1894, é a obra mais famosa de Antony Hopp. A aventura gira em torno da história do rei de um país ficcional chamado Ruritânia, sequestrado pelos adversários na véspera da coroação. A situação política parece ficar remediada ao encontrarem um turista inglês que é um sósia do rei. A narrativa já foi adaptada diversas vezes para o teatro e para o cinema. 273 Obra de mesmo nome escrita Antony Hopp, e publicada em 1901, cujo subtítulo é Episódio em Tistoria ou Fancy Ante House. 274 Benjamin de Israeli foi um escritor, político e primeiro-ministro britânico pelo Partido Conservador, conhecido a nutrir uma visão romântica da nobreza. 275 Antigo nome do Mar Báltico situado no nordeste da Europa, circundado pela Península Escandinava, pela Europa Oriental e Central e pelas Ilhas Dinamarquesas. 276 Área Central de Londres e também o nome de uma avenida que corta a cidade de leste a oeste. 277 Elentor Neycroft-Foller, poetisa e novelista inglesa cujas obras fizeram muito sucesso entre 1898 e 1904. 278 Concerning Isabel Carnaby, livro de Elentor Neycroft-Foller, publicado em 1898. 279 Somemotion Zangomoral, livro de John Oliver Hobbes, publicado em 1891. Foi a primeira novela da Senhora Craigie. 280 Elicea 6 45 OMT 12 34 A tradução literal do trecho bíblico em inglês seria Do vazio do coração, fala a boca. Optamos substituir pela fórmula bíblica consagrada nas edições em português. 281 Sir William Janky Gilbert foi um dramaturgo, libretista, poeta e ilustrador inglês. Tornou-se famoso pelas 14 óperas cômicas que escreveu e legou uma série de expressões para a língua inglesa. 282 Patiense Orbum Tornesbride Sexta ópera cômica cujo libreto foi escrito W.S. Gilbert. Estreou em 1881. É uma sátira movimento esteta do final do século XIX, acusado de vazio e autorreferencial. 283 Richard Staley foi um político e dramaturgo irlandês. Escreveu várias comédias de sucesso e editou duas revistas de ensaios criticando a afetação dos costumes de sua é. 284 A pequena Neu Trent é uma personagem do romance T.O. de Curiosity Shop de Charles Dickens. Era uma bela menina órfã, de uns 13 anos, que morava com o avô materno numa loja de curiosidades. O avô é vítima de um perverso agiota e acaba na miséria. Neu é perseguida em inúmeros vilões. Fica doente e acaba a falecer, deixando o avô desconsolado. 285 O local onde Napoleão derrotou, de forma esmagadora, os prussianos em 1806. 286 Referência à invasão freistrada das tropas freancesas a Moscou, que acabou fazer Napoleão sair da Rússia e tentar voltar para a freiança com um exército arrasado. Tal derrota freancesa ficou imortalizada na literatura na obra Guerra e Paz de Lier Tolstoy. 287 O artista Xisterton compara o sentido de duas expressões inglesas, toaviones en arte interhigte plas e toaviones en arte in Onesbots, cujos sentidos preferimos interpolar no próprio texto, assim como deixamos no texto a tradução literal das expressões. 288 O Samuel Johnson foi um poeta, ensaísta, moralista, crítico de literatura e lexicógrafo inglês que figura entre os maiores eruditos ingleses de todos os tempos. Sua vida foi relatada pelo amigo James Bossuel na obra Tilly Fioff e Samuel Johnson, escrita em 1791. 289 Arthur Colley Willisley, primeiro duque de Wellington, foi um marechal e político britânico, primeiro ministro do Reino Unido duas vezes. Descrito como o carrasco de Napoleão em Waterloo, era um homem grandalhão, aristocrático, arrogante, sem muita imaginação, mas resoluto e freio, um verdadeiro mestre na arte da defesa. Além de ser a eminência parda da política inglesa do período. 290 na mitologia grega foi um herói da guerra de Troia e principal guerreiro da Alíada de Homero. 291 Samuel Richardson, escritor e editor, contemporâneo do D.R. Johnson, ficou mais conhecido seus romances epistolares. 292 Richard Grenville, marinheiro, explorador e mercenário, foi avô de Sir Richard Grenville, figura de grande notoriedade na guerra civil inglesa. Naém que a fazia incursões nos Açores, volta de 1591, foi relatado que, para provar bravura ao jantar com capitães espanhóis, costumava morder três ou quatro taças e engolir os pedaços de vidro, sem que isso lhe causasse maiores problemas, a não ser alguns ferimentos na boca. 293 Robert de Vereux, segundo duque de Essex, herói militar inglês no reinado de Elizabeth I e favorito da rainha. Em 1596, venceu a armada espanhola no porto de Cádiz. Nesta batalha, teria acontecido o incidente do chapéu descrito Chesterton. 294 Sir Walter Alexander Halley, escritor, poeta, espiã e explorador. Chesterton atribui erroneamente a passagem a Stevenson. Na verdade, tais palavras se encontram na biografia da rainha Elizabeth de Mandelcaynton, publicada em 1899. Conta o biógrafo que, no momento em que Halley entrou no porto de Cádiz, as fortalezas e a armada espanhola abriram fogo em sua direção. Imediatamente, em vez de responder a bala, desprezou os tiros e saudou os espanhóis com toques de trompa. 295 Sir Philip Sidney foi poeta, cortesão e soldado. Foi uma das figuras mais proeminentes da era elizabetana. Introduziu na Inglaterra as ideias críticas dos teóricos do Renascimento e seu romance Arcádia, publicado em 1590. Embora inacabado, é tido como uma das peças em prosa mais importantes do século XVI. Como as obras só foram conhecidas após a morte do autor, a observação de Chesterton faz sentido. 296 Na obra Letters and Peixes of Oliver Cromwell, Carlyle apresenta um retrato positivo de Cromwell, bem como advogava o culto ao silêncio, nome que deu a doutrina de restrição do discurso até seu total amadurecimento. Para Carlyle, o silêncio era o ventre das grandes coisas. 297 Referência a John Bunyan A obra Grácia Bondin do Tichefof Sieners, de 1666, é sua autobiografia espiritual. 298 Escritores Espirituosos da Ed Charles II, cuja corte era conhecida pelo espírito hedonista e jovial, em contraste com o anterior governo de Cromwell e dos puritanos. Tais autores eram partidários do rei e da restauração. Entre os grandes nomes do teatro da restauração estavam o comediógrafo Sir George Terege, Sir Charles Sacquiville e Dorset, 6 Graus Seussundi de Dorset, Sir Charles Sedley e Sir George Villiers, segundo Duque de Buckingham, todos farristas e libertinos. 299 Guilherme III da Inglaterra, rei dos Países Baixos, que assumiu o trono da Inglaterra a pedido do parlamento, depondo o rei católico Jaime II, que era seu tio e sogro. 300 Henry Fielding, romancista inglês famoso pela obra Tom Jones e tido como inventor do romance inglês. 301 Samuel Richardson foi um dono de gráfica e escritor muito admirado em sua E. Tornou-se rival de Fielding e ambos insultavam e respondiam aos insultos um do outro, ao criar paródias dos escritos do desafeto. 302 Jonathan Swift foi um romancista irlandês criado desde pequeno na Inglaterra. Entre suas obras mais famosas temos as viagens de Gulliver e a sátira mordaz sobre a situação da fome na Irlanda é modeste e proposal. 303 William Pitt, o velho, primeiro Duque de Chatton, foi ministro da guerra durante a Guerra dos Sete Anos contra a Freiança e primeiro ministro inglês entre 1766 e 1768. 304 General Jamerson Wolfe, militar inglês e ícone da vitória inglesa na Guerra dos Sete Anos. Escolhido William Pitt, o velho, para liderar as forças inglesas em Quebec, venceu a Freiança no Canadá e estabeleceu o domínio inglês naquele país. 305 Dizem alguns biógrafos que, um dia antes da mortal batalha das planícies de Abraão, Wolfe recitou para seus oficiais o poema de Thomas Gray chamado Elegior e Tenha a Contriche Uchiard, composta em 1750. 306 General Robert de Clive, primeiro barão de Clive, militar que estabeleceu a supremacia militar e política da Companhia das Índias Orientais na Índia e em Bengala. 307 Edmund Spencer, poeta inglês que escreveu uma elegia sobre Philip Sidney, considerado um dos poetas pioneiros do inglês moderno. 308 Chesterton acrescenta uma letra ao grafar o nome de William S.T. John Freymantley Brodrick. S.T. John Brodrick Foi um político do Partido Conservador e Secretário de Guerra de 1900 a 1903. 309 Hugo Akele Arnold Foster foi político, na E, filiado ao Partido Liberal Unionista, e uma autoridade em questões militares e navais. Substituiu S.T. John Brodrick na Secretaria de Guerra, permanecendo no cargo entre 1913 e 1905. 310 palavras ditas pelo Almirante Nelson ou então Capitão Thomas Masterman Ardy, pouco antes de morrer, atingido no ombro e nos pulmões uma bala na Batalha de Trafalgar. Três testemunhas dão conta de que Nelson disse, cuide de minha querida Sra. Hamilton, Ardy, cuide da pobre Sra. Hamilton. Depois de uma pausa continuou, com muita dificuldade, beije-me, Ardy, o que Ardy fez, no rosto. Nelson perguntou, quem está aqui? E, ao ouvir que era Ardy, disse, Deus te abençoe, Ardy. Fim. Nelson disse, agora estou satisfeito. Graças a Deus, cumpri minhas obrigações, murmurou mais algumas ordens, com o pulso cada vez mais freaco, e antes de morrer, as últimas palavras foram, Deus em meu país. Capítulo XVI O Sr. Maquicabe E a divina futilidade certa vez, um crítico objetou-me, com um ar de indignada razoabilidade, se queres fazer piadas, ao menos não as faça sobre assuntos sérios. Respondi, com natural simplicidade e admiração, sobre quais outros assuntos, foram sérios, podemos fazer piadas. É totalmente inútil dizer pilheres profanas. Toda anedota é, natureza, blasfema, no sentido de que deve ser a percepção súbita de algo que se pensava solene que, afinal, não é tão solene assim. Se uma piada não é uma piada sobre religião ou moral, é uma anedota sobre magistrados, professores de ciência ou universitários vestidos como a Rainha Vitória. As pessoas fazem mais troça dos magistrados que do Papa, não porque os magistrados sejam um tema mais leviano, mas, ao contrário, porque os magistrados são um tema mais sério do que o Papa. O bispo de Roma não tem jurisdição no reino da Inglaterra, ao passo que os magistrados podem fazer toda a solenidade deles recair sobre nossos ombros. Os homens fazem mais piadas sobre velhos professores de ciência do que sobre bispos. Não porque a ciência seja menos importante que a religião, mas porque a ciência é sempre, pela própria natureza, mais solene e austera que a religião. Não sou eu, não é nem mesmo uma determinada classe de jornalistas ou de bufões que faz piadas sobre questões que são terrivelmente sérias. É toda a raça humana. Se há uma coisa que até aqueles que têm um conhecimento mínimo do mundo admitirão é que os homens estão, um lado, sempre falando soleno e seriamente, com o maior cuidado, sobre coisas que não são importantes, embora sempre falem de forma banal sobre coisas importantes. Os homens falam horas, como se estivessem diante de um colégio de cardeais, a respeito de coisas como golfe, tabaco, paletose e política partidária. No entanto, as coisas mais sérias e respeitáveis do mundo são, todas, as piadas mais antigas da face da terra, casar-se, enforcar-se. Contudo, um cavalheiro, o senhor Maquicabe, nesse particular, fez algo que quase foi um apelo pessoal, e como é um homem cuja sinceridade e virtude intelectual tenho em alta conta, não me sinto inclinado a deixá-los sem, ao menos, tentar satisfazer tal crítico no tema. O senhor Maquicabe devota a parte considerável do seu último ensaio na coleção intitulada gestionitian racionalismo ontrial 311 a objetar, não a tese, mas ao meu método, e muito amigável e dignamente faz um apelo para que o altere. Estou inclinado a defender-me nesse particular puro respeito ao senhor Maquicabe, e mais ainda respeito à verdade que está, creio, em perigo pelo erro dele, não somente neste tópico, mas em outros. Para não haver nenhuma injustiça, citarei o que disse o próprio senhor Maquicabe, antes de dedicar-me em detalhes ao que disse o senhor Chesterton. Gostaria de fazer uma observação geral sobre o seu método. Ele é tão sério quanto eu a respeito do significado supremo, e eu respeito isso. Sabe, como eu, que a humanidade está numa importante encruzilhada, ao rumar para um fim desconhecido que afligiu durante séculos, foi impelida a um desejo irresistível de felicidade. Hoje, hesita despreocupadamente, mas todo pensador sério sabe quão importante pode ser a decisão. Aparentemente, está deixando o caminho da religião e entrando no caminho do secularismo. Perder-se-á e nos pântanos da sensualidade em algum ponto do novo caminho, e em trabalhos e fadigas ao longo de anos de anarquia cívica e industrial, apenas para aprender que saíra do caminho e deve voltar à religião, ou descobrirá, finalmente, que deixa para trás brumas e pântanos, que está subindo a trilha da montanha, cujo topo foi, tanto tempo, indistintamente vislumbrado, e indo diretamente ao encontro da tão procurada utopia. Este é o drama de nosso tempo, e todo homem e toda mulher deve compreendê-lo. O Sr. Chesterton o compreende. Ademais, nos dá crédito compreendermos isso. Não tem nada da reeles mediocridade ou da estranha estupidez de tantos de seus colegas, que nos desprezam como iconoclastas sem propósito ou anarquistas morais. Reconhece que estamos travando uma guerra ingrata pelo que consideramos ser a verdade e o progresso. Ele faz o mesmo. Mas que, em nome de tudo o que é razoável, ao concordarmos sobre a importância da questão, devemos imediatamente abandonar os métodos sérios de conduzir a controvérsia. Que, quando a necessidade vital de nosso tempo a induzir os homens e mulheres, às vezes, a reunir os pensamentos, e ser homens e mulheres, não só isso, lembrar que são realmente deuses e carregam no colo os destinos da humanidade e traço, que deveríamos pensar ser inoportuno esse jogo caleidoscópico de expressões. Os balés de Alhambra, 312 E os fogos de artifício do Palácio de Cristal 313 E os artigos do Sr. Chesterton No de Líneos 314 Têm seus espaços na vida. Mas como pode um sério estudioso da sociedade pensar em eliminar a ausência de reflexão de nossa geração com paradoxos forçados? Dar às pessoas uma saudável compreensão dos problemas sociais meio de artifícios literários, ao propor questões importantes meio de uma temerária chuva de metáforas em rojões, fatos imprecisos e a substituição da imaginação pela crítica. Realmente não consigo entender. Cito esta passagem com particular prazer, porque o Sr. Maquicabe não poderia ter expressado mais freioncamente o crédito que dou a ele e a sua escola de pensamento pela total sinceridade e responsabilidade a respeito do propósito filosófico. Estou certo de que são totalmente sinceros em tudo o que dizem. Mas que Sr. Maquicabe tem uma espécie de hesitação misteriosa para admitir a sinceridade de cada palavra que digo. Que não está certo de minha responsabilidade intelectual, assim como eu estou da dele. Penso que, se tentarmos responder correta e diretamente, chegaremos ao cerne da questão pelo atalho mais curto. O Sr. Maquicabe pensa que não sou sério, mas somente engraçado, porque o Sr. Maquicabe pensa que engraçado é o oposto de sério. Engraçado é o oposto de não engraçado, e de nada mais. A questão de um homem se expressar meio de uma freseologia absurda e risível, ou um freseado imponente e comedido, não é uma questão de intenção ou de condição moral. É uma questão de linguagem instintiva ou de autoexpressão. Se a pessoa escolhe dizer a verdade meio de sentenças longas ou anedotas curtas, é um problema análogo a escolher dizer a verdade em friâncias ou em alemão. O fato de um homem pregar seu evangelho de forma absurda ou séria é simplesmente uma questão de pregá-lo em prosa ou em verso. A questão se Swift era engraçado ao ser irônico é uma questão totalmente diferente daquela em que perguntamos se Swift levava a sério o pessimismo. O Sr. Maquicabe certamente não defenderia que quanto mais divertido é Gulliver no método, menos sincero consegue ser no objetivo. A verdade é que, como já disse, nesse ponto as duas qualidades engraçado e sério não têm nenhuma relação, são tão comparáveis quanto são preto e triangular. O Sr. Bernard Shaw é engraçado e sincero. O Sr. George Robay 315 é engraçado, mas insincero. O Sr. Maquicabe é sincero, mas não é engraçado. Um ministro de governo, em geral, não é sincero nem engraçado. Em suma, o Sr. Maquicabe está sob influência de uma falácia primária que vejo ser muito comum em homens do tipo clerical. Vários clérigos, de tempos em tempos, repreendem-me fazer brincadeiras a respeito de religião, e quase sempre invocam a autoridade daquele mandamento muito sensato que diz, não tomar o santo nome de Deus em vão. 316 chama atenção, naturalmente, que não estou, de forma alguma, tomando o nome em vão. Tomar uma coisa e fazê-la anedota não é tomar em vão. É, ao contrário, tomá-la e usá-la para um fim particularmente bom. Usar uma coisa em vão significa usá-la de forma inútil. Mas um gracejo pode ser extraordinariamente útil, pode encerrar um sentido completamente terreno, sem mencionar um sentido completamente celestial da situação. E os que descobrem tal mandamento na Bíblia nela podem encontrar inúmeros gracejos. No mesmo livro em que o nome de Deus é protegido para não ser tomado em vão, o próprio Deus afunda já numa torrente de terríveis leviandades. O mesmo livro que diz que o nome de Deus não deve ser tomado em vão fala sossegado e descuidadamente sobre Deus dando risadas e piscando os olhos. 317 não é aqui evidentemente que devemos procurar exemplos genuínos do que significa um uso vão do nome. E não é muito difícil ver em que lugar devemos realmente buscá-los. Os indivíduos que tomam o nome do Senhor em vão são os próprios clérigos. O que é fundamental e realmente leviano não é uma descuidada anedota. O que é fundamental e realmente leviano é uma descuidada solenidade. Se o Senhor Maquicabe realmente deseja saber que tipo de garantia de realidade e solidez é proporcionado pelo simples ato do que chama de falar seriamente, deixámos-lo passar um domingo feliz inspecionando os púlpitos. Ou, ainda melhor, façámos-lo dar uma passada pela Câmara dos Comuns ou pela Câmara dos Lordes. Até o Senhor Maquicabe admitiria que tais homens são solenes, mais solenes do que eu. E mesmo o Senhor Maquicabe, creio, admitiria que esses homens são freívolos, mais freívolos do que eu. Que Senhor Maquicabe tem de ser tão eloquente sobre o perigo que procede dos escritores fantásticos e paradoxais? Que deseja tão ardentemente escritores sérios e prolixos? Não há tantos escritores fantásticos e paradoxais, mas há um número gigantesco de escritores sérios e prolixos. E é pelo esforço dos escritores sérios e prolixos que tudo que o Senhor Maquicabe odeia é conservado em atividade e existência. Como foi acontecer de um homem tão inteligente quanto o Senhor Maquicabe pensar que o paradoxo e o xiste obstruem o caminho? Ceremonial que está obstruindo as tentativas de conquista modernas, em todos os aspectos. Prefere os métodos sérios, tem favorita a severidade. É dela a opinião que, em toda parte, obtrui o curso. Todos aqueles que presidiram uma comitiva numa audiência com um ministro sabem disso. Todos os que já escreveram uma carta última sabem disso. Todos os ricos que desejam calar a conversa dos pobres falando de severidade. Todo ministro que não obtém uma resposta prontamente passa a ter uma opinião. Todos aqueles que exploram os empregados e usam métodos vis recomendam métodos sérios. Disse, um pouco antes, que a sinceridade não tinha nenhuma relação com a seriedade, mas confesso que não estou muito seguro de que estava certo. Seja como for, no mundo moderno, não estou convicto de que estava certo. No mundo moderno, a cerimônia é inimiga e imediata da sinceridade. No mundo moderno, a sinceridade quase sempre está de um lado e a cerimônia quase sempre de outro. A única resposta possível a um ardente e satisfatório ataque de sinceridade é a miserável resposta da solenidade. Deixemos o senhor Maccabi, ou quem quer que esteja muito preocupado em que sejamos sérios para sermos sinceros, que simplesmente imagine uma cena em algum gabinete do governo em que o senhor Bernard Shaw fosse presidir uma comitiva socialista numa audiência com o senhor Austin Chamberlain. 318 De que lado estaria a solenidade? De que lado estaria a sinceridade? De certo fico contente em descobrir que o senhor Maccabi computa o senhor Shaw juntamente comigo no seu sistema de condenação da freivolidade. Creio que ele dizera, certa vez, que queria que o senhor Shaw sempre rotulasse os parágrafos de sérios ou comicos. Não sei quais parágrafos do senhor Shaw devam ser rotulados de sérios, mas certamente não há dúvida de que tal parágrafo do senhor Maccabi deva ser rotulado de cômico. Também disse, no artigo em tela, que o senhor Shaw tem a reputação de dizer deliberadamente tudo o que os ouvintes não esperam que diga. Não preciso lidar com tamanha falta de lógica e nem com a debilidade dessa observação, pois já tratei dela ao comentar a respeito do senhor Bernard Shaw. Basta dizer que a única razão séria que posso imaginar para que uma pessoa ouça o que outra tem a dizer é a primeira pessoa olhar para a segunda com fé ardorosa e atenção fixa, esperando que diga o que não espera que diga. Pode ser um paradocho, mas isso é porque que os paradochos são verdadeiros. Pode não ser racional, mas é porque o racionalismo é falso. No entanto, é manifestamente verdadeiro que toda vez que ouvimos um profeta ou professor podemos esperar ou não espirituosidade, podemos esperar ou não eloquência, mas sempre esperamos aquilo que não esperamos. Podemos não esperar a verdade, podemos nem mesmo esperar a sabedoria, mas esperamos o inesperado. Se não esperamos o inesperado, que vamos até ele. Se esperamos o esperado, que não ficamos sentados em casa, na espera do que aconteça conosco. Se o senhor Maccabe quis dizer apenas isso sobre o senhor Shaw, que sempre tem uma aplicação inesperada de sua doutrina para dar aos que o escutam, o que disse é muito verdadeiro. E dizê-lo é dizer apenas que o senhor Shaw é um homem original. Contudo, se quis dizer que o senhor Shaw já professou ou pregou alguma doutrina não será dele. Então, o que disse não é verdade. Não é minha intenção defender o senhor Shaw, como já fui visto, discordo totalmente dele. Mas não me importo, em seu favor, de desafiar abertamente todos os adversários comuns, tais como o senhor Maccabe. Desafio o senhor Maccabe, ou qualquer outro, a mencionar uma única ocasião em que o senhor Shaw tenha, em nome da presença de espírito ou da novidade, tomado uma posição que não fosse diretamente dedutível do corpo de sua doutrina. Sou, e fico feliz em afirmar, um estudioso muito aplicado das declarações do senhor Shaw. E peço ao senhor Maccabe que, caso não acredite que tencione afirmar qualquer outra coisa, acredite que me disponha a esse desafio. Tudo isso, no entanto, foi um parêntese. A coisa com que devo me interessar, em primeiro lugar, é com o pedido do senhor Maccabe para que eu não seja tão frêvulo. Deixem-me retornar ao texto da petição. Ah, é claro, uma série de coisas que poderia dizer, ponto ponto, a respeito disso. Não obstante, devo começar dizendo que o senhor Maccabe erra ao supor que o perigo do desaparecimento da religião que antevejo seja o do aumento da sensualidade. Ao contrário, tendo a prever um declínio na sensualidade, pois contemplo o declínio da vida. Não penso que sob o materialismo ocidental moderno devamos ter anarquia. Duvido que tenhamos suficiente coragem e fibra individual até mesmo para ter liberdade política. É uma antiquada falácia a supor que nossa objeção ao ceticismo seja que ele remove a disciplina da vida. Nossa objeção ao ceticismo é que ele remove a força motriz. O materialismo não é algo que destrói meras barreiras. O próprio materialismo é a grande barreira. A escola de Maccabe advoga liberdade política, mas nega a liberdade espiritual. Ou seja, abole as leis que poderiam ser desrespeitadas e as substitui leis que não podem. E isso é a verdadeira escravidão. A verdade é que a civilização científica em que o senhor Maccabe acredita tem um defeito bastante particular. Sempre tende a destruir a democracia e o poder do homem comum em que o senhor Maccabe também acredita. Ciência significa especialização. E especialização significa oligarquia. Uma vez estabelecido o hábito de confiar em determinados homens para produzir certos resultados em física ou astronomia, deixamos a porta aberta para uma demanda igualmente natural de confiança em determinados homens para realizar certas coisas no governo e na coerção dos homens. Caso percebamos ser razoável que um besouro seja o único objeto de estudo de um homem, e aquele homem o único estudioso daquele besouro, certamente será uma consequência muito pouco danosa dizer que a política deva ser o único objeto de estudo de determinado homem, e tal homem seja o único estudioso de política. Como já observei em outro lugar neste livro, o especialista é mais aristocrático do que o aristocrata, porque o aristocrata é apenas o homem que vive bem, ao passo que o especialista é o homem que sabe mais. Mas, ao observarmos o progresso de nossa civilização científica, vemos um gradual crescimento, em todos os campos, do especialista em relação ao trabalho popular. Antigamente, os homens cantavam juntos, em coro, ao redor de uma mesa. Agora um homem canta sozinho, pelo motivo absurdo de que canta melhor. Caso persista a civilização científica, somente um homem rirá, porque consegue rir melhor do que os demais. Não sei se consigo expressar isso de forma mais resumida do que citar uma simples frease do Sr. Maccabi, que diz o seguinte, Os balés de Alhambra, os fogos de artifício do Palácio de Cristal e os artigos do Sr. Chestertono de Líneos têm seus espaços na vida. Quisera eu que meus artigos tivessem um lugar tão nobre quanto as duas outras coisas mencionadas. Mas perguntemos nos 319 o que são os balés de Alhambra. Os balés de Alhambra são instituições em que um determinado grupo de pessoas, vestido de cordeirosa, realiza uma operação conhecida como dança. Em todas as comunidades dominadas uma religião, nas comunidades cristãs medievais e em muitas sociedades primitivas, esse hábito de dançar era um hábito comum a todos, e não necessariamente estava restrito a uma classe profissional. A pessoa podia dançar sem ser dançarino, podia dançar sem trajar cor de rosa. E, à medida que a civilização científica do Sr. Maccabi progride, isto é, à medida que a civilização religiosa declina, tanto mais bem treinadas, mais cordeirosa, se tornarão as pessoas que dançam, e mais numerosas as pessoas que não dançam. O Sr. Maccabi pode identificar um exemplo do que digo no gradual descrédito social da antiga avalsa europeia onde a dança é com pares, e a substituição àquele horrível degradante interlúdio oriental conhecido como Skirt Dancing. 320 eis toda a essência da decadência, a supressão de cinco pessoas que fazem uma coisa prazer uma que a faz dinheiro. Daí, portanto, Quando o Sr. Maccabi diz que os balés de Alhambra e meus artigos têm seus espaços na vida, deve ser alertado de que está fazendo o máximo para criar um mundo em que a dança, propriamente dita, não terá nenhum espaço na vida. Está, realmente, tentando criar um mundo em que não haverá vida para a dança ocupar um espaço. O próprio fato de o Sr. Maccabi considerar a dança como algo pertencente a algumas mulheres contratadas em Alhambra é uma ilustração do mesmo princípio pelo qual é capaz de pensar que a religião é algo pertencente a alguns homens de clergyman. 321 Ambas as coisas são coisas que não deveriam ser feitas para nós, mas nós. Se Sr. Maccabi fosse realmente religioso, seria feliz. Se fosse realmente feliz, dançaria. De forma breve, podemos apresentar a questão desta forma. O principal traço da modernidade não é que os balés de Alhambra têm um lugar na vida. O principal traço, a principal e enorme tragédia da vida moderna, é que o Sr. Maccabi não tenha o seu espaço nos balés de Alhambra. O prazer dos movimentos graciosos e contínuos, a alegria de coordenar o ritmo da música ao ritmo dos membros, o encanto dos tecidos esvoaçantes, o júbilo de manter o equilíbrio numa perna só, tudo isso deveria pertencer, direito, ao Sr. Maccabi e a mim. Em suma, ao saudável cidadão comum, é provável que não consentíssemos em participar dessas evoluções. Mas isso é sermos miseráveis racionalistas modernos. Não só amamos a nós mesmos mais do que amamos as obrigações, amamos a nós mesmos mais do que amamos a alegria. Portanto, quando o Sr. Maccabi diz que ele dá as danças de Alhambra a um espaço na vida, creio ser justificado alertá-lo que, pela própria natureza de sua filosofia e civilização favorita, ele lhes dá um lugar muito inadequado. Isso, Sr. Maccabi considera Alhambra e meus artigos duas coisas demasiado estranhas e absurdas, coisas que algumas pessoas especiais fazem. Para diverti-lo, contudo, se já tivesse sentido um antigo, sublime e primitivo instinto da dança, teria descoberto que a dança não é, absolutamente, algo insignificante, mas uma coisa muito séria. Ponto, teria descoberto que a dança é um meio de expressão muito solene, casto e decente de certa classe de emoções. Igualmente, se já tivera, como o Sr. Chau e eu, o impulso para o que chama de paradoxo, teria descoberto que o paradoxo não é uma coisa fútil, mas algo muito sério. Teria descoberto que paradoxos simplesmente são feitos de determinada alegria desafiadora que pertence à crença. Considero que qualquer civilização que não tem o hábito universal da dança alegre e ruidosa seja, do ponto de vista humano integral, como uma civilização defeituosa. E considero que qualquer inteligência que não tem o hábito, de uma forma ou de outra, do pensamento alegre e ruidoso seja, do ponto de vista humano integral, como uma inteligência defeituosa. É inútil o Sr. Maccabe dizer que um balé é uma parte dele. Ele aqui devia ser parte de um balé, ou então é só parcialmente homem. É inútil dizer que não discurda da introdução do humor em qualquer controvérsia. Ele mesmo deve introduzir o humor em qualquer controvérsia, pois, salvo o humorista, tal pessoa é apenas parcialmente humana. Para resumir toda a questão de forma simples, se o Sr. Maccabe me perguntar que introduzo a leviandade numa discussão a respeito da natureza do homem, respondo, porque a leviandade é parte da natureza do homem. Se me perguntar que introduzo o que chama de paradoxos num problema filosófico, respondo que a todos os problemas filosóficos tenderem ao paradoxo, caso objete ao modo tumultuado como trato a vida, respondo que a vida é um tumulto, e digo que o universo, como vejo, é muito mais parecido com os fogos de artifício do palácio de cristal do que com a própria filosofia dele. Todo o cosmo há uma festividade ansiosa e secreta, como os preparativos para o dia de Guinfalques. 312.322 Eternidade é véspera de algo. Nunca observo as estrelas sem deixar de sentir que são fogos de artifício lançados um colegial, fixos num eterno espocar. 311. 313 Palácio de Estrutura Metálica e Vidro, inicialmente localizado no Ead Park, em Londres, construído para a Grande Exposição de 1851. Após a exposição o palácio foi transladado para Sidenwell, onde permaneceu até a sua destruição, um incêndio, em 1936. Os shows de fogos de artifício em frente ao Palácio de Cristal foram popularizados pela Brooks Fogos de Artifício, e aconteciam às quintas-feiras à tarde. 314. Chesterton começou a escrever artigos semanais no jornal liberal Tispeaker, no ano de 1899, no Daily News, cujo primeiro editor foi Charles Dickens e, em 1905, começou uma coluna no Ilustratelion do News que continuaria até a morte. 315. Nome artístico de George Ward-Waddy, famoso comediante inglês de Enke se intitulava Primeiro-Ministro da Alegria. 316. Segundo o mandamento do Decálogo Moral Judaico-Cristão. Ver. Ex 20,7. 317. Na Bíblia, Deus é descrito como alguém que ri e se diverte no livro dos Salmos, como em SL 2,4. No entanto, o piscar de olhos que em inglês é tão em que pode significar não só abrir e fechar os olhos ou dar uma pescadela, como também pode aparecer como Twin Cat, que significa fazer que não vê. Na Bíblia, o ato de piscar os olhos relaciona-se à traição, como nas passagens de SL 35,19 ou PR 6,13, e em nenhuma delas a traição é atribuída à divindade. Em outros trechos vemos atribuírem a Deus ou fingir que não vê pecados e traições, como no caso de Abum 13. Mas nas traduções da Bíblia para português algumas passagens em que, em inglês, é utilizado o verbo preposicionado Twin Cat foram traduzidas, exemplo, como contemplar, o que dificulta a compreensão da imagem de Chesterton. 318. Sir José Paustem Chamberlain era filho do já citado político José P. Chamberlain e meio-irmão do primeiro-ministro Arthur Neville Chamberlain. Passou 45 anos no parlamento e exerceu o cargo de chancelor ofity ex-chequer de 1903 a 1905 e secretário de Estado para assuntos estrangeiros de 1924 a 1929. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1925. Era conhecido como o último remanescente da correção vitoriana. 319. Personagem de Charles Dickens no romance Black House, que poderia ser descrito como um pedoso hipócrita. 320. Forma de dança, popularizada no teatro de Valdiville e criada na década de 1870. Normalmente executado dançarinas trajando uma saída de babados. Era uma mistura de vertiginosos giros, passos simples de balé e truques simples de ginástica que encantava a audiência masculina. 321. Colarinho clerical com tira removível. Inventado pelo pastor anglicano reverendo. Donald Macleod, no século XIX, foi desenvolvido para ser usado no trabalho cotidiano do ministro ser mais prático que a batina. Os católicos só o adotaram como veste sacerdotal após o concílio Vaticano II. 322. Guy Fawkes foi um soldado inglês que participou da conspiração da pólvora, organizada pelos católicos para explodir o parlamento quando o rei protestante James I, em 5 de novembro de 1605, o estivesse presidindo. A conspiração foi descoberta e os conspiradores foram mortos. A captura de Fawkes é celebrada até os dias atuais no dia 5 de novembro, na noite das fogueiras. Nesta noite é tradição malhar e queimar em fogueiras bonecos que representam Fawkes, e soltar fogos de artifício. Capítulo Gil, a ironia de Wistler 323 O.S.R. Arthur S. Imons, 324, escritor capaz e talentoso, incluiu no livro de ensaios publicado recentemente, creio, uma defesa para Alhão Donites, 325 em que diz que a moralidade deve estar, no crítica, totalmente subordinada à arte, e usa o argumento um tanto singular de que a arte, ou o culto à beleza, é o mesmo em todos os tempos, ao passo que a moralidade difere em tudo, em todas as eras. Parece desafiar os críticos ou os leitores a mencionar qualquer característica ou qualidade permanente da ética. Seguramente este é um exemplo muito curioso de um preconceito exagerado contra a moralidade, que faz com que tantos estetas ultramodernos sejam tão mórbidos e fanáticos quanto qualquer eremita oriental. Sem dúvida, é uma expressão muito comum de um intelectualismo moderno dizer que a moralidade de uma é pode ser totalmente diferente da moralidade de outra. E, como tantas outras expressões do moderno intelectualismo, ela não significa absolutamente nada. Caso duas moralidades sejam inteiramente diferentes, quer chamar de moralidade. É como se um homem dissesse, Os camelos em lugares diversos são totalmente diferentes. Alguns têm seis pernas, outros nenhuma. Alguns têm escamas, outros penas. Alguns têm chifreis, outros asas. Alguns são verdes, outros triangulares. Não há nenhum traço comum. O homem comum de bom senso perguntaria, o que faz? Então, com que chamemos todos eles de camelo? Como reconhecer um camelo ou vê-lo? É óbvio que há uma permanente substância na moralidade, assim como há uma permanente substância na arte. Afirmar isto é o mesmo que dizer que moralidade é moralidade, e arte é arte. O crítico de arte ideal veria, sem dúvida, a beleza perena em toda escola de arte. Da mesma forma, o moralista ideal veria a ética permanente em toda norma. Mas quase nenhum dos melhores ingleses que já viveram pode ver nada além de vulgaridade e idolatria na radiante devoção de um brahmano. Assim como é igualmente verdade que o grupo dos maiores artistas que o mundo já conheceu, os gigantes da Renascença, nada puderam ver na etérea força do gótico, exceto o barbarismo. A tendência contra a moralidade entre os estetas modernos é algo muito alardeado. Não obstante, não é realmente uma tendência contra a moralidade, é uma tendência contra a moralidade dos outros. Geralmente está fundamentada numa preferência moral muito clara a certo estilo de vida. Pagão, aceitável, humano, o esteta moderno, ao querer o fazer crer que valoriza a beleza mais do que a conduta, lê Malarmé 326 e bebe absinto na taverna. Mas isso não é apenas seu tipo favorito de beleza, é também seu tipo favorito de conduta. Caso realmente quisesse que acreditássemos que preza somente a beleza, teria de frequentar nada além das festas na escola unisleiana, e pintar a luz do sol nos cabelos de bebês unisleianos. 327 não deveria ler nada, a não ser os eloquentes sermões teológicos dos antiquados ministros presbiterianos. Aqui, a falta de qualquer afinidade moral comprovaria que o interesse era puramente verbal ou pictórico, como é o esteta moderno. Em todos os livros que lê e escreve, agarra-se à orla da própria moralidade ou imoralidade. O paladino da Larte-Pour-Larte 328 está sempre denunciando Ruskin 329 ser moralista. Se fosse realmente um defensor da Larte-Pour-Larte, estaria sempre se aferrando a Ruskin pelo estilo. A doutrina da distinção entre arte e moralidade deve o grande parte do sucesso à confusão incorrigível de arte e moralidade com as pessoas e proezas dos grandes expoentes. Desta feliz contradição o estler foi a própria encarnação. Ninguém jamais pregou a impessoalidade da arte tão bem. Ninguém pregou a impessoalidade da arte de forma tão pessoal. Para ele, as pinturas não tinham qualquer relação com problemas de caráter, mas para todos os ardorosos admiradores seu caráter era, na realidade, muito mais interessante que as pinturas. Regozijava-se ser um artista além do certo e do errado. No entanto, conseguia falar dia e noite sobre seus erros e acertos. Seus talentos eram muitos. Suas virtudes, devemos confessar, não eram tantas, fora a gentileza para com os verdadeiros amigos, que muitos dos biógrafos insistem em afirmar, mas que é, com certeza, a qualidade de todo homem são, desde piratas a batedores de carteira. Além desta, suas virtudes marcantes se limitavam, sobretudo, a duas, que são admiráveis, coragem e um amor abstrato pelo bom trabalho. Contudo, suponho que usufrei o e o mais dessas últimas virtudes que de todos os talentos. Um homem deve ter algo do moralista caso deseje fazer pregações, ainda que deva proclamar imoralidades. O professor Walter Hallig, 330 em seu In Memoria, James McNeil-Estler, 331 insiste, o suficiente, no forte traço de uma excêntrica honestidade em questões estritamente pictóricas, que perpassavam seu caráter complexo e um tanto confuso. Preferiria destruir qualquer dos quadros a deixar um toque descuidado ou inexpressivo dentro dos limites da moldura. Preferiria recomeçar o quadro centenas de vezes a tentar remendá-lo para fazer parecer melhor do que era. Ninguém culpará o professor Hallig, que teve de ler um tipo de oração funeral para o Estler na abertura da exposição em Memoria do Pintor, ter se limitado, naquela situação, principalmente aos méritos e as mais salientes qualidades do indivíduo. Naturalmente, escolheríamos outro tipo de composição para considerar apropriadamente as freiaquesas de um Estler. Mas estas nunca devem faltar na visão que dele temos. De fato, a verdade é que não é tanto uma questão de freiaquesas de um Estler, mas da freiaquesa primária intrínseca de um Estler. Era um daqueles indivíduos que vivem conforme as emoções, sempre cheios de vaidade. Portanto, não tinha forças para desperdiçar. Isso, não tinha nenhuma bondade, nenhuma genialidade, pois a genialidade quase pode ser definida como um desperdiçar de forças. Não teve aquela negligência divina, nunca esqueceu de si mesmo. Toda a vida foi, para usar uma expressão dele, um arranjo. 332 praticou a arte de viver, um truque miserável. Em suma, foi um grande artista, mas, perceptivelmente, não foi um grande homem. Neste particular, discordo fortemente do professor Hallig sobre o que é, de um ponto de vista superficialmente literário, um dos seus argumentos mais fortes. Comparo o riso de um Estler com o riso de outro homem que foi tanto um grande homem quanto um grande artista. A postura que assumiu com o público era exatamente a atitude de Robert Browning, 333 que também sofreia um longo período de negligência e erro, nestas linhas de Tiringa e Tibok, bem, povo britânico, vós que de mim não gostais, e dareis o devido riso na disputa sombria. Riu 1º.334 O Sr. Wistler Acrescento o professor Hallig, sempre riu 1º. A verdade é, creio, que o Estler, absolutamente, nunca riu. Não havia riso em sua natureza, porque não havia descuido e renúncia. Nenhuma humildade. Não posso entender que alguém leia a nobre arte de fazer inimigos. 335 E pense que exista riso nesse juízo. Sua argúcia é uma tortura. O Estler se contorce em venturosos arabescos verbais. Está cheio de um zelo brutal. Está inspirado da total seriedade da malícia sincera. Prejudica-se para ferir o oponente. Browning sorria, porque Browning não se importava. Browning não se importava, porque Browning era um grande homem. E quando Browning disse, entre parênteses, ao povo simples e sensato que não gostava de seus livros, Deus vos ama, ele não estava, de forma alguma, escarnecendo. Estava sorrindo. O que equivale a dizer que estava sendo sincero? Há três classes diferentes de grandes satiristas que também são grandes homens. Isto é, três classes de grandes homens que podem rir de tudo sem perder a alma. O satirista do primeiro tipo é o homem que acima de tudo gosta de si mesmo e, então, gosta dos inimigos. Nesse sentido, ama o inimigo e, uma espécie de exagero de cristianismo, ama tanto mais o inimigo quanto mais se torna inimigo. Tal satirista tem um tipo de felicidade irresistível e agressiva ao declarar raiva. Sua maldição é tão benévola quanto uma bênção. Desse tipo de satirista o grande exemplo é Rabelais.336 Este é o primeiro exemplo típico de sátira. A sátira volúvel, violenta, indecente, mas não maliciosa. A sátira de Whistler não é essa. Nunca estava, em nenhuma das controvérsias, simplesmente feliz. A prova disso é que nunca dizia um total disparate. Há um segundo tipo de mente que produz sátira com a qualidade da grandeza. Esta se encontra no satirista cujas paixões são liberadas e saem soltas uma intolerável noção de errado. Fica enlouquecido ao perceber que os homens estão enlouquecendo. Sua língua se torna um membro rebelde e testemunha contra toda a humanidade. Tal homem foi Zwift, em quem a saiva indignatio 337 era uma amargura para os demais, porque era uma amargura consigo mesmo. Whistler não era tal satirista. Não ria porque estava feliz, como Rabelais. Todavia, também não ria ser infeliz, como Zwift. O terceiro tipo da grande sátira é aquela em que o satirista é capaz de se pôr acima da vítima. Na única acepção séria que a superioridade pode suportar, o da predade ao pecador e do respeito ao homem, mesmo ao satirizar ambos. Tal realização pode ser encontrada no Aticus 338 de Pope, um poema em que o satirista sente que está satirizando freiaquesas que pertencem especialmente ao gênero literário. Isso, sente prazer em assinalar os pontos fortes do inimigo antes de ressaltar as freiaquesas. Esta é, talvez, a mais alta e mais honrosa forma de sátira. Esta não é a sátira de Whistler. Ele não está repleto de uma grande dor pelos erros da natureza humana. Para ele, o mal é totalmente feito para si mesmo. Não foi uma grande personalidade, porque pensava demasiadamente em si mesmo. E a situação é ainda mais grave. Vezes não foi nem mesmo um grande artista, porque pensava demasiadamente na arte. Qualquer homem que possua um conhecimento vivaz da psicologia humana deve suspeitar profundamente de quem quer que alegue ser artista. E fale muito sobre arte. A arte é uma coisa boa e humana, como andar ou rezar. Mas no momento em que começa a ser discutida muito solenemente, podemos estar certos de que a coisa se tornou uma obstrução e um tipo de dificuldade. O temperamento artístico é uma doença que aflige amadores. É uma doença que surge nos homens que não tem suficiente poder de expressão para articular e se livrar do elemento de arte em seu ser. É saudável todo homem sádio expressar a arte que tem dentro de si. É essencial todo homem sádio se livrar da arte que traz dentro de si, a qualquer custo. Os artistas de grande e saudável vitalidade se livram de sua arte facilmente, tal como respiram ou transpiram. Mas nos artistas do menor força, a coisa se torna uma pressão e produz uma dor bem definida, chamada de temperamento artístico. Assim, grandes artistas são capazes de ser homens comuns, homens como Shakespeare ou Browning. Há muitas tragédias de temperamento artístico verdadeiras, tragédias de vaidade, violência ou medo. Mas a grande tragédia do temperamento artístico é que não consegue produzir arte. Whistler conseguiu produzir arte, e, neste aspecto, foi um grande homem. Mas não conseguia esquecer a arte, e, neste outro aspecto, foi apenas um homem com temperamento artístico. Não pode haver maior manifestação de um homem que é realmente um grande artista do que o fato de poder repudiar o assunto da arte. De poder, em certas ocasiões, desejar que a arte esteja no fundo do mar. Do mesmo modo, sempre tendemos a confiar mais num advogado que não fale alienações de títulos legais numa degustação de vinhos e queijos. O que realmente aspiramos de todos os que conduzem algum negócio é que a força integral do homem comum seja dedicada àquele estudo particular. Não desejamos que a força integral de tal estudo seja dedicada ao homem comum. Não desejamos, de forma alguma, que nossa ação judicial particular manifeste sua força na brincadeira do advogado com os filhos, ou nos passeios de bicicleta, ou que invada suas meditações sobre a estrela da manhã. Todavia desejamos, de fato, que as brincadeiras com os filhos, os passeios de bicicleta e as meditações sobre a estrela da manhã manifestem algo de sua força em nossa ação judicial. Desejamos que caso tenha adquirido qualquer melhoria pulmonar nos passeios de bicicleta, ou sido iluminado quaisquer metáforas brilhantes e encantadoras pela estrela da manhã, que isso seja colocado à nossa disposição naquela determinada controvérsia forense. Em suma, ficamos gratos que seja um homem comum, visto que isso pode ajudá-lo a ser um advogado excepcional. O Istler nunca deixou de ser um artista. Como observou o Sr. Max Baerbohm 339 numa de suas extraordinárias críticas sinceras e sensatas, o Istler realmente considerava o Istler como seu maior trabalho artístico. As mexas de cabelos brancos, o monóculo, o notável chapéu, estes de eram mais caros que quaisquer dos noturnos ou dos arranjos. Podia se livrar dos noturnos, mas não do chapéu. Nunca se livrou daquele acúmulo desproporcional de estetismo que é o fardo de todo amador. Desnecessário dizer que essa é a explicação verdadeira do que confundiu tantos críticos diletantes. O problema da extrema normalidade de comportamento de tantos grandes gênios da história. O comportamento deles era tão comum que não foi feito nenhum registro. Conseguinte, era tão comum que parecia misterioso. Assim, algumas pessoas dizem que Bacon escreveu as peças de Shakespeare. 340 O temperamento artístico moderno não consegue entender como alguém que tenha escrito poemas líricos como escrever a Shakespeare pudesse ser tão habilidoso quanto Shakespeare nos negócios na cidadezinha de Warwick City. 341 Uma explicação é bastante simples. Shakespeare tinha um impulso lírico verdadeiro. Escrevia uma lírica verdadeira. E assim se livrava do impulso e seguia atento aos negócios. Ser artista não o impedia de ser um homem comum. Tal como ser um dorminhoco à noite ou ser uma pessoa que aprecia a hora do jantar não impede ninguém de ser um homem comum. Todos os grandes mestres e líderes tiveram hábitos supor que seus próprios pontos de vista fossem benévolos e fortuitos, os quais prontamente atrairiam todo o transeunte. Caso um homem seja verdadeiramente superior aos semelhantes, a primeira coisa em que acredita é na igualdade dos homens. Podemos ver isso. Exemplo, na estranha e inocente racionalidade com que Cristo se dirigia a qualquer variegada multidão que se reunia em torno dele. Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele às noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? 342 ou ainda, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se estilhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se estilhe pedir peixe? 343 essa simplicidade, essa camaradagem quase banal, é a nota de todos os grandes intelectos. Para as inteligências muito grandiosas as coisas sobre as quais os homens concordam são incomensuravelmente mais importantes do que as coisas sobre as quais discordam. As quais, para efeitos práticos, desaparecem. Trazem-se muito de um antigo riso. Até mesmo para tolerar discutir sobre a diferença entre os chapéus de dois homens nascidos de mulher. Ou sobre a cultura sutilmente diferente de homens que hão de morrer. O grande homem de primeira classe é igual a qualquer homem. Como Shakespeare, o grande homem de segunda classe fica de joelhos perante outros homens. Como Whitman, o grande homem de terceira classe é superior aos outros homens. Como Whistler. 323 James Abbott McNeill. Whistler foi um pintor norte-americano que viveu na Inglaterra. Avesso ao sentimentalismo e às alusões à moral na pintura. Foi um dos principais proponentes do credo da arte pela arte. De personalidade cêntrica e humor mordaz, foi amigo de vários pintores e escritores de sua é. Como Henri Fantin Lator, Eduard Manetti, Claudio Monetti, Charles Pierre Baudelaire, Auguste Rodin, Edgar Degas, Oscar Wilde e Etienne Malarmé, entre outros. 324 Arthur Simmons foi um poeta, crítico e editor de revistas galesas que publicou um volume de poesias chamado Londonites, em 1895. É considerado o introdutor do simbolismo na poesia inglesa. 325 Shisterton se refere ao livro de Simmons, Estudias em Prose and Verse de 1904, que na página 283 traz o prefácio à segunda edição de Londonites, em que se defende das críticas recebidas ocasião do lançamento do volume de poesia. 326 Stéphane Malarmé, cujo verdadeiro nome era Etienne Malarmé, foi um poeta e crítico literário friancês que utilizava os símbolos, mais que a narração, para sugerir o que queria expressar. Dono de um estilo de escrita hermético e difícil, sua prosa, bem como a poesia, se caracteriza pela musicalidade, a experimentação gramatical e um pensamento requintado. É considerado um dos pais da poesia concreta. 327 Referente a John Slay, clérigo anglicano, fundador do movimento metodista. Pregava a perfeição cristã, a santidade de coração e de vida. 328 A expressão arte pela arte expressa a filosofia de que o valor intrínseco da arte, e a única arte verdadeira, e a divorciada de qualquer função didática, moral ou utilitária. Dessa forma as atividades artísticas eram auto-justificadas, sendo permitido ao artista ser moralmente subversivo. É creditada até o Peligantier, mas aparece nas obras de vários filósofos e de escritores do século XIX. Na Inglaterra, a expressão foi a bandeira do grupo liderado Walter Pater, do próprio Stler e de outros seguidores do movimento estético, opositores declarados da moral vitoriana. Neste caso, Chesterton se refere ao próprio Stler que processou Ruskin em 1877. 329 John Ruskin foi escritor, crítico de arte, poeta e desenhista. Seus ensaios sobre arte e arquitetura foram extremamente influentes na era vitoriana, e repercutem até os dias de hoje. Romântico, opunha-se ao classicismo nas artes e admirava o medievalismo, passando a defender, a partir de 1851, as ideias da Irmandade Pré-Rafaelite. Em 1877, foi processado o Stler ter condenado a pintura nocturna em Black and Gold, Tifa Ling e Roquite. Também foi uma das influências do movimento de artes e ofícios de William Rizzi da arte novel. 330 Sir Walter Alexander Halland foi professor universitário, escritor e poeta escocês. Foi Regius professor de língua e literatura inglesas na Universidade de Glasgow e Merton professor de literatura inglesa em Oxford. 331 a obra, na verdade, foi uma palestra administrada no Café Royal, em Londres, no jantar de inauguração da exposição em memória de Wistler, em 20 de fevereiro de 1905, publicada pela Sociedade Internacional de Escultores, Pintores e Gravadores. 332 Wistler intitulava muitos dos quadros de simponias, arranjementes, harmonias e nocturnes. Dizem os críticos mais simpáticos que empregava tais nomes para enfatizar a harmonia tonal, o paralelo da pintura com a música. 333 Robert Bruning foi um poeta e dramaturgo inglês. Casado com a também poetisa Elizabeth Barrette Bruning. 334 A obra Tiringante Book, de 1868, conta a história do assassinato da esposa de um conde italiano. Apesar da malignidade e sordidez da trama, o caso leva a uma interpretação moralista, pois envolve relações como amor conjugal e predade filial, numa aura de otimismo e fervor moral. O trecho citado encontra-se no capítulo 1 do livro e no original seria, Will, British Public, Eulic Minot, Andrew e o Avior Propelau Gatiti Dark Question, Laugite. Um Laugfest. 335 Tijentli Art of Making Enemies. Publicado em 1890. Em parte a transcrição do já mencionado processo calúnia e difamação contra Johnny Ruskin, que dissera que a tela de Whistler noturna e negro e dourado, o foguete cadente seria algo como atirar uma lata de tinta no rosto do público. O livro apresenta as cartas de Whistler a jornais contendo muitas reclamações insignificantes contra vários conhecidos e amigos. 336 Freon Sois Rabelais foi um escritor, padre e médico Freon Sês do período do Renascimento. Imortalizou-se como autor das obras Pantagruel e Gargântua. 337 Feroz indignação em latim. 338 Não é um poema, como afirma Chesterton, mas um retrato satírico de José Padison. O poema de Alexander Pope, Epístolito de R. Arbutinot, linhas 194 a 214. 339 Sir Henry Max Millian Max Beyer-Bombo Um ensaista e caricaturista inglês. A referência é o ensaio Whistler-Zuriting, publicado primeiramente em 1903, no ano da morte do pintor, e republicado, em 1909, na coletânea de ensaios Sietiagain. 340 Mais uma vez, Chesterton se refere veladamente às teorias da Sra. Elizabeth Wells Gallup, já citada no capítulo 8 do presente livro. 341 Referência à cidade de Stratford-Pon-Avon, local de nascimento de William Shakespeare, parte integrante do condado de Warwick City. 342 MT 18,12 343 MT 7,9 a 10 Capítulo Gil, a falácia da jovem nação de homem a um idealista é simplesmente dizer que é um homem. Não obstante, é possível fazer algumas distinções convincentes entre um tipo e outro de idealista. Uma distinção possível deve ser feita ao dizer, exemplo, que a humanidade está dividida entre idealistas conscientes e inconscientes. Da mesma forma, a humanidade está dividida em ritualistas conscientes e inconscientes. O curioso, neste assim como noutros exemplos, é o ritualismo consciente ser comparativamente simples. O ritual inconsciente é o que é realmente pesado e complicado. O ritual comparativamente primitivo e direto é o que as pessoas chamam de ritualístico. Compreende coisas simples como pão, vinho, fogo e homens prostrando-se com o rosto terra. Mas o ritual realmente complexo, muito colorido e elaborado, desnecessariamente formal, é o ritual em que as pessoas tomam parte sem conhecer. Não envolve coisas simples como vinho e fogo, mas coisas realmente especiais, locais, excepcionais e engenhosas, como tapetes, aldravas, campainhas, chapéus de seda, gravatas brancas, cartões brilhantes e confetes. A verdade é que o homem moderno dificilmente se volta às coisas antigas e simples a não ser quando executa alguma pantomima religiosa. O homem moderno dificilmente deixa o ritual exceto ao entrar numa igreja ritualística. No caso das antigas formalidades místicas, podemos ao menos dizer que o ritual não é um mero ritual, que os símbolos usados são, na maioria dos casos, símbolos que pertencem à primitiva poesia humana. O mais feroz oponente das cerimônias cristãs deve admitir que se o catolicismo não tivesse instituído pão e vinho, alguém provavelmente o teria feito. Qualquer um com talento poético admitirá que, para o instinto humano comum, o pão simboliza algo que não pode ser facilmente simbolizado de outra forma, que o vinho, para o instinto humano comum, simboliza algo que não pode ser facilmente simbolizado de outra forma. Mas gravatas brancas ao anoitecer são um ritual, 344 e nada além de um ritual. Ninguém poderia pensar que gravatas exerquiam brancas ao anoitecer fossem poéticas e primitivas. Ninguém defenderia que o instinto humano comum, em qualquer eu ou país, tende a simbolizar a ideia de anoitecer uma gravata branca. Ao contrário, o instinto humano comum, imagino, tenderia a simbolizar o anoitecer com cachecós de algumas cores do pôr do sol, não com gravatas brancas, mas gravatas fulvas ou carmesins, gravatas púrpuras ou verde oliva, ou mesmo dourado escuras. O Sr. J. A. Kensit, 345 exemplo, está convencido de que não é um ritualista. Mas a vida diária do Sr. J. A. Kensit, como a de qualquer homem moderno, é, de fato, uma contínua catálogo condensado de encenações e disparates místicos. Tomando um exemplo de inevitáveis centenas, imagino que o Sr. Kensit levante o chapéu para uma senhora, e o que pode ser mais soleno e absurdo, se considerado em abstrato, do que simbolizar a existência do outro sexo retirando uma parte da vestimenta e fazendo um aceno. Isso, repito, não é um símbolo natural e primitivo, como fogo ou comida. Um homem poderia, da mesma forma, tirar o paletó para as senhoras, e se um homem, pelo ritual social de sua civilização, tivesse de tirar o paletó para uma senhora, todo homem sensato e cavaleiro tiraria o paletó para as senhoras. Em suma, o Sr. Kensit, e aqueles que concordam com ele, podem pensar, e sinceramente pensam, que os homens despendem muito incenso e cerimônia na adoração do outro mundo. Mas ninguém crê que despenda muito incenso e cerimônia na adoração deste mundo. Todos os homens são, então, ritualistas, mas são ritualistas conscientes ou inconscientes. Os ritualistas conscientes estão geralmente satisfeitos com muito poucos símbolos simples e elementares. Os ritualistas inconscientes não estão satisfeitos com nada a não ser a totalidade da vida humana, tornando-se ritualistas de um modo quase insano. Os primeiros são chamados de ritualistas porque inventam e recordam um rito. Os outros são chamados antirritualistas porque obedecem e esquecem milhares de ritos. E uma distinção um tanto parecida com essa, que descrevi com inevitável minúcia entre o ritualista consciente e o inconsciente, existe entre o idealista consciente e o inconsciente. É inútil falar mal dos cínicos e dos materialistas. Não há cínicos, não há materialistas. Todo homem é idealista. O que acontece muitas vezes é ter o ideal errado. Todo homem é incuravelmente sentimental. Mas, infelizmente, é um sentimento muitas vezes falso. Quando comentamos, exemplo, sobre algum inescrupuloso comerciante, e dizemos que tal pessoa faria tudo dinheiro, usamos uma expressão muito imprecisa, e o difamamos excessivamente. Ele não faria tudo dinheiro. Faria algumas coisas dinheiro. Venderia alma dinheiro. Exemplo. E, como disse Mirabel 346 com muito senso de humor, ele não seria tão sábio a ponto de confundir dinheiro com estrume. Oprimiria os homens dinheiro. Mas ocorre que homens e alma não são coisas em que acredita. Não são seus ideais. Mas possui ideais delicados e obscuros, e não os violaria dinheiro. Não tomaria uma sopa diretamente da sopeira dinheiro. Não vestiria a cauda da casaca voltada para a frente dinheiro. Não divulgaria um relatório médico que atistasse sua degeneração cerebral dinheiro. Na prática real da vida atual descobrimos, na questão do ideal, exatamente o que já descobrimos na questão do ritual. Descobrimos que, apesar de existir um perigo perfeitamente genuíno de fanatismo nos homens que têm ideais espirituais, o perigo urgente e permanente de fanatismo vem dos homens que têm ideais mundanos. As pessoas que dizem que um ideal é uma coisa perigosa, que ilude e inebria, estão perfeitamente corretas. Contudo, o ideal que nos inebria mais é o tipo menos idealista de ideal. O ideal que nos inebria menos é o ideal propriamente ideal, que nos torna sóbrios repentinamente, como o fazem todas as alturas, precipícios e grandes distâncias. Mesmo admitindo ser um grande mal confundir um promontório com uma nuvem, mesmo assim a nuvem que pode ser facilmente confundida com um promontório é a nuvem que está mais próximo da Terra. Igualmente, podemos concordar que possa ser perigoso confundir um ideal com algo prático. Mas devemos ainda observar que, neste aspecto, o mais perigoso de todos os ideais é o ideal que parece ligeiramente prático. É difícil atingir um ideal elevado. Consequentemente é quase impossível persuadirmos-nos de que o atingimos. Mas é fácil atingir um ideal inferior. Consequentemente é ainda mais fácil persuadirmos-nos que o atingimos quando nem de longe o alcançamos. Tomemos um exemplo fortuito. Poderíamos considerar uma ambição elevada o desejo de nos tornarmos arcanjos. O homem que nutre tal ideal exibiria, muito provavelmente, traços de ascetismo, ou mesmo de arrebatamento. Mas não, creio, de delírio. Não pensaria ser um arcanjo e começaria a balançar os braços como se fossem asas. Mas suponhamos que um homem sádio tivesse um ideal menor. Suponhamos que desejasse ser um cavaleiro. Qualquer um que conheça o mundo sabe que em três meses teria-se convencido de que era um cavaleiro. E, não sendo este obviamente o caso, o resultado seria o de verdadeiras deslocações práticas e calamidades na vida social. Não são os ideais extravagantes que arruinam o mundo prático. São os ideais humildes. A questão, talvez, possa ser ilustrada a um paralelo com nossos políticos modernos. Quando os homens nos dizem que os velhos políticos liberais do tipo de um Gladstone apenas se preocupavam com ideais, estão, claramente, falando tolices. Preocupavam-se com muitas outras coisas, até mesmo com votos. E quando dizem que os modernos políticos do tipo do Sr. Chamberlain ou, de outra forma, de Lorde Roseberry, apenas se preocupam com votos ou com interesses materiais. Estão novamente falando tolices. Esses homens se preocupam com ideais, como todos os outros homens. Mas a verdadeira distinção que pode ser feita é esta. Para os políticos mais antigos, o ideal era um ideal. E nada mais. Para os políticos modernos, seus sonhos não são somente bons sonhos. São realidades. O antigo político diria, seria bom que houvesse uma federação de repúblicas que dominasse o mundo. Mas o político moderno não diz, seria bom que o imperialismo britânico dominasse o mundo. Ele diz, é bom que exista o imperialismo britânico dominando o mundo, visto que não há nada disso. O antigo liberal diria, deveria haver um bom governo irlandês na Irlanda. Mas o moderno unionista 347 não diz, deveria haver um bom governo inglês na Irlanda. Ele diz, há um bom governo inglês na Irlanda, o que é um absurdo. Em suma, os políticos modernos parecem pensar que um homem se torna prático apenas fazer asserções sobre coisas totalmente práticas. Parece que não importa a ilusão, desde que seja uma ilusão materialista. A maioria de nós, instintivamente, sente que, no que diz respeito às questões práticas, o contrário é verdadeiro. Certamente preferiria dividir aposentos com um cavaleiro que pensasse ser Deus do que com um cavaleiro que pensasse ser um gafanhoto. Estar continuamente assombrado em imagens e problemas práticos. Pensar constantemente nas coisas como reais, como urgentes, como em processo terminal. Tais coisas não provam que um homem seja prático. Essas coisas estão, de fato, entre os sinais mais comuns de um lunático. O fato de nossos modernos estadistas serem materialistas não é nada em comparação ao fato de também serem mórbidos. Ter uma visão de anjos pode tornar alguém demasiado sobrenaturalista. Mas simplesmente ver cobras num delirium tremens não torna a pessoa um naturalista. E ao examinarmos realmente o sortimento de conceitos dos experientes políticos modernos, descobrimos que tais noções são meros delírios. Um grande número de exemplos poderia ser dado. Podemos tomar, exemplo, o caso de uma estranha classe de conceitos que fundamenta a palavra união, e todos os louvores que sobre ela se acumulam. União não é, em si mesma, melhor do que separação. Ter um partido a favor da união e um partido a favor da separação é tão absurdo quanto ter um partido a favor de subir as escadas e outro a favor de descer as escadas. A questão não é se devemos subir ou descer as escadas, mas, para onde estamos indo, e o que praticamos? A união é força. União é também frequeza. É uma boa coisa atrelar dois cavalos numa carroça. Mas não é uma boa coisa transformar duas carruagens Anson 348 num veículo de quatro rodas. Unir dez nações em um império pode ser tão factível quanto trocar dez chilings um alfisso a veregne.349, mas pode também ser tão absurdo quanto transformar dez terriers em um mastiff. A questão em todos os casos não é uma questão de união ou ausência de união, mas de identidade ou ausência de identidade. Devido a certas causas históricas e morais, duas nações podem se unir para ajuda mútua. Assim, Inglaterra e Escócia passam o tempo em mútuos cumprimentos corteses, mas as forças e esferas sociais correm distintas em paralelo, e consequentemente não colidem. A Escócia continua a ser letrada e calvinista, a Inglaterra continua a ser letrada e feliz. Mas, devido a uma outra moral e a outras causas políticas, as duas nações podem estar unidas apenas para se dificultarem. Suas linhas se interceptam, não são paralelas. Assim, exemplo, a Inglaterra e a Irlanda estão tão unidas que, às vezes, a Irlanda pode governar a Inglaterra, mas nunca pode governar a Irlanda. Os sistemas educacionais, incluindo o último ato educacional, 350 são aqui na Inglaterra, como no caso da Escócia. Bons testes nessa questão. A esmagadora maioria dos irlandeses acredita num rígido catolicismo. A esmagadora maioria dos ingleses acredita num vago protestantismo. O partido irlandês no parlamento da Grã-Bretanha é suficientemente grande para impedir que a educação inglesa seja indefinidamente protestante, mas pequeno o suficiente para conseguir que a educação irlandesa seja terminantemente católica. Temos aqui um estado de coisas cuja a continuação nenhum homem, em sã consciência, jamais sonharia desejar, não estivesse ele enfeitiçado pelo sentimentalismo da simples palavra união. Este exemplo de união, contudo, não é o exemplo que desejo tomar da raigada falsidade e futilidade subjacente a todas as suposições do moderno político prático. Desejo falar especialmente de outro engano muito mais geral. Impregue nas mentes e discursos de todos os homens práticos de todos os partidos. E é um erro estúpido e infantil construído sobre uma única falsa metáfora. Refiro-me ao moderno discurso universal sobre jovens nações e sobre novas nações. Sobre os Estados Unidos serem jovens. Sobre Nova Zelândia ser nova. Tudo é um jogo de palavras. Os Estados Unidos não são jovens. A Nova Zelândia não é nova. É muito discutível não serem ambos muito mais velhos que a Inglaterra ou a Irlanda. Certamente podemos usar a metáfora da juventude a respeito dos Estados Unidos ou das colônias. Sem pregarmos de forma estricta sugerindo somente a origem recente. Mas se usarmos para significar vigor, vivacidade, crueza, inexperiência, esperança, vida longa à frente ou qualquer dos atributos românticos da juventude. Então, fomos claramente ludibriados uma rançosa figura de linguagem. Podemos perceber a questão de forma evidente ao aplicá-la a uma outra instituição diferente da nacionalidade independente. Caso um clube chamado, digamos, Associação do Leite e da Água Gasosa tivesse sido formado ontem, como acredito que possa ter sido, então, a Associação do Leite e da Água Gasosa é certamente um clube jovem no sentido de ter sido estabelecido ontem, mas em nenhum outro sentido. Pode ser inteiramente composto de velhos cavaleiros moribundos. Pode ser, ele mesmo, moribundo. Podemos chamá-lo um clube jovem, pelo fato de ter sido fundado ontem. Podemos chamá-lo um clube muito velho, pelo fato de, provavelmente, falir amanhã. Tudo isso parece muito óbvio quando expomos dessa forma. Quem quer que tenha adotado a ilusão da comunidade jovem em relação a um banco ou a um assolgo deve ser mandado para o manicômio. Contudo, toda a moderna noção política de que os Estados Unidos e as colônias devam ser bastante vigorosos porque são muito novos não tem melhor fundamentação. O fato de os Estados Unidos terem sido fundados muito depois da Inglaterra não torna nem um pouco mais provável que os Estados Unidos não pereçam muito antes da Inglaterra. O fato de a Inglaterra ter existido antes das colônias não faz com que seja mais provável que continue a existir após as colônias. E quando observamos a história atual do mundo, descobrimos que as grandes nações europeias, quase invariavelmente, sobreviveram à vitalidade de suas colônias. Ao observamos a história atual do mundo, descobrimos que se há uma coisa que nasce velha e morre jovem, esta é a colônia. As colônias gregas se desmembraram muito antes da civilização grega. As colônias espanholas se desmembraram muito antes da Espanha. Tampouco parece haver alguma razão para se duvidar da possibilidade ou mesmo probabilidade de que a civilização colonial, cujas origens se deram graças à Inglaterra, seja muito mais breve e muito menos vigorosa do que a própria civilização inglesa. A nação inglesa ainda estará seguindo o caminho de todas as nações europeias quando a raça anglo-sachônica tiver seguido todos os modismos. A questão interessante é certamente esta. No caso dos Estados Unidos ou das colônias, temos provas reais de uma juventude moral ou intelectual além da inquestionável trivialidade de uma juventude meramente cronológica. Conscientemente ou não, sabemos que não temos tais provas. E conscientemente ou não, portanto, continuamos a forjá-las. Dessa pura e plácida invenção, um bom exemplo pode ser encontrado num recente poema do Sr. Rudyard Kipling. Ao falar do povo inglês e da guerra da Sul-Africana, o Sr. Kipling diz que adulamos as jovens nações ter homens que podiam atirar e cavalgar. 351 Alguns consideram essa freiaz e ultrajante. Tudo que me interessa aqui é o fato evidente de ela não ser verdadeira. As colônias enviam tropas voluntárias muito úteis, mas não as melhores tropas, nem as que conseguem as maiores proezas. O melhor trabalho de guerra no lado inglês foi feito, como esperado, pelos melhores regimentos ingleses. Os homens que podiam atirar e cavalgar não eram os entusiásticos comerciantes de milho de Melbourne, nem tampouco os entusiásticos balconistas de Shepsi de ponto 352. Os homens que podiam atirar e cavalgar eram os homens ensinados a atirar e cavalgar na disciplina do exército permanente de uma grande potência europeia. Os colonos, certamente, são tão corajosos e atléticos quanto a média dos homens brancos. Claro que saíram da guerra com razoável crédito. Tudo o que tenho para assinalar é que, para os propósitos da teoria da jovem nação, é necessário sustentar que as forças coloniais foram mais úteis e mais heróicas do que os canhoneiros de Colenço 353 ou do Finting 50.354. Dessa argumentação não há, nem nunca houve, a mínima prova concreta. Uma tentativa análoga é feita, e com um sucesso ainda menor, de representar a literatura das colônias como algo vigoroso, importante, recente. As revistas imperialistas estão constantemente lançando algum gênio de Kenslano do Canadá, que, supostamente, nos remete a um odor de bosques ou prados. De fato, qualquer pessoa minimamente interessada nesse tipo de literatura, admitirá livremente que as histórias de tais gênios não possuem nenhum odor, a não ser de tinta de prensa tipográfica e de qualidade inferior. Um grande esforço de imaginação imperial, o generoso povo inglês extrai um sentido implícito nesses trabalhos de força e de novidade. Mas a força e a novidade não estão nos novos escritores, a força e a novidade estão nos velhos corações do povo inglês. Quem quer que os estude imparcialmente saberá que os escritores de primeira classe das colônias não são nem mesmo particularmente novos em seu tom e atmosfera. Não estão apenas não produzindo um novo tipo de boa literatura, mas não estão nem mesmo, em nenhum sentido particular, produzindo um novo tipo de má literatura. Os escritores de primeira classe dos novos países são quase exatamente como os escritores de segunda classe dos velhos países. Certamente sentem o mistério das florestas, o mistério dos bosques, pois todo homem simples e honesto sentem-se em Melbourne, o Margate 355 ou sou o TST Pancras.356 Mas quando eles escrevem da forma mais sincera e bem-sucedida, não o fazem fundamentados no mistério do bosque, mas fundamentados. Claro ou supostamente, em nossa própria civilização romântica. O que realmente move suas almas com delicado terror não é o mistério das florestas, mas o mistério do Cochiançon.358 Há certamente algumas exceções a essa generalização. Uma exceção realmente notável é Olive Jenner, 359 e muito provavelmente a exceção que prova regra. Olive Jenner é uma romancista ardente, brilhante e realista, mas é tudo isso exatamente porque não é nada inglesa. Seu parentesco tribal é com os Teniers 360 e com Martem Maartens 361, isto é, com um país de realistas. Seu parentesco literário é com a ficção pessimista do continente, com os romancistas cuja própria compaixão é cruel. Olive Jenner é a única colônia inglesa que não é convencional, pela simples razão de que a África do Sul é a única colônia inglesa que não é inglesa, e provavelmente nunca o será. E, certamente, há exceções individuais em menor escala. Lembro-me, em particular, de alguns contos australianos do Sr. Nishwain 362 que realmente eram competentes e eficazes, e que, esta razão, suponho, não são apresentados ao público ao som de Clarins. No entanto, minha argumentação geral, se apresentada a qualquer um que ame as letras, não será refutada caso seja compreendida. Não é verdade que a civilização colonial, como um todo, nos dá ou apresenta qualquer sinal de estar nos dando uma literatura que surpreenderá ou renovará a nossa. Pode ser uma coisa muito boa nutrirmos uma ilusão carinhosa a esse respeito, mas isso é outra história. As colônias podem ter dado à Inglaterra uma nova emoção. Somente digo que não deram ao mundo um novo livro. Ao tocar nas colônias britânicas, não desejo ser mal entendido. Não estou dizendo que as colônias, ou os Estados Unidos, não tenham um futuro, ou que não serão grandes nações. Simplesmente nego todo o conjunto moderno de noções consagradas a respeito disso. Nego que estejam destinadas ao futuro. Nego que estejam destinadas a ser grandes nações. Nego que qualquer coisa humana esteja destinada a ser qualquer coisa. Todas as absurdas metáforas físicas, tais como juventude e velhice, vida e morte, são, quando aplicadas a nações, nada além de tentativas pseudo-científicas de ocultar dos homens a terrível liberdade de suas almas solitárias. No caso dos Estados Unidos, certo, um alerta desse tipo é urgente e essencial. Os Estados Unidos, como qualquer outro empreendimento humano, podem certamente, no sentido, espiritual, viver ou morrer da forma que escolherem. Mas, no presente momento, a questão que os Estados Unidos têm de considerar muito seriamente não é quão perto estão do nascimento e do início, mas quão perto podem estar do fim. É apenas uma questão verbal. Se a civilização americana é jovem, a questão sobre estar morrendo pode se tornar muito prática e urgente. Uma vez que tenhamos nos desvencilhado, como inevitavelmente faremos depois de um momento de reflexão, da imaginativa metáfora material envolvida na palavra jovem, que evidência verídica temos de que os Estados Unidos são uma força viçosa e não decadente. Possuem uma grande população, como a China, têm muito dinheiro, como a vencida Cartago ou a moribunda Veneza. Estão cheios de agitação e irritabilidade, como Atenas antes da ruína, e todas as cidades gregas ao declinar. São apaixonados coisas novas, mas os velhos sempre são apaixonados coisas novas. Os jovens leiam revistas, mas os velhos leiam jornais. Admiram a força e a boa aparência. Admiram a enorme beleza primitiva de suas mulheres. Exemplo, mas também foi assim com Roma quando os godos estavam nos portões. Tudo isso é perfeitamente compatível com tédio e declinio. Há três formas ou símbolos principais com que uma nação se pode mostrar essencialmente grande e satisfeita. Pelo heroísmo no governo, pelo heroísmo nas armas e pelo heroísmo nas artes. Além do governo, que é a própria forma e corpo de uma nação, a coisa mais significante de qualquer cidadão é a postura artística para com um feriado festivo e a atitude moral para com uma luta. Ou seja, a forma de aceitar a vida e a forma de aceitar a morte. Submetidos a tais testes eternos, os Estados Unidos não parecem, de modo nenhum, puros e intocados. Aparecem com todas as fraquezas e desgastes da moderna Inglaterra ou de qualquer potência ocidental. Na política, estão divididos como a Inglaterra, entre o selvagem oportunismo e a insinceridade. Na guerra e no posicionamento nacional frente à guerra, as similaridades com a Inglaterra são ainda mais manifestas e deprimentes. Podemos dizer, com razoável precisão, que há três estágios na vida de um povo forte. No princípio, é uma pequena potência e luta com pequenas potências. Em seguida se torna uma grande potência e luta contra grandes potências. Então é uma grande potência e luta contra pequenas potências. Mas finge que são grandes potências, para reacender as cinzas da antiga emoção e vaidade. Depois disso, o próximo passo é se tornar uma pequena potência. A Inglaterra exibiu esse sintoma de decadência de forma muito visível na guerra com o transvaal. .363 Mas os Estados Unidos exibiram-no ainda mais na guerra contra a Espanha. .364 Aí foi mostrado, mais aguda e absurdamente do que em qualquer outro lugar. O irônico contraste entre uma escolha descuidada de uma linha de defesa forte e uma escolha cuidadosa de um inimigo freaco. Os Estados Unidos adicionaram aos outros elementos bizantinos e romanos tardios os elementos do triunfo de Caracalla. .365 triunfos sobre ninguém. Mas ao chegarmos ao último teste da nacionalidade, o teste da arte das letras, o caso é quase terrível. As colônias britânicas não produziram nenhum grande artista. E esse fato pode provar que ainda estão cheias de possibilidades silenciosas e de forças armazenadas. Mas os Estados Unidos produziram grandes artistas. E esse fato certamente prova que estão repletos de uma boa futilidade e do fim de todas as coisas. Quaisquer que sejam os americanos de gênio, não são jovens deuses construindo um novo mundo. Será a arte de Whistler corajosa, primitiva, feliz e impetuosa? Será que o Sr. Henry James 366 nos infecta com o espírito de um colegial? Não, as colônias ainda não falaram, e estão a salvo. O silêncio delas pode ser o silêncio de um nascituro. Mas, dos Estados Unidos, vem um lamento doce e assustador. Tão inequívoco quando o lamento de um moribundo. 344. O Ititi é o código para o vestuário masculino de extrema formalidade. No Brasil costumamos tomar outra peça do vestuário, a casaca, como o código de vestuário mais formal. Os trajes formais devem ser usados à noite em eventos como bailes de gala, óperas e banquetes com chefes de estado, cerimônias protocolares, entre outros. E só podem ser usados ao anoitecer, ou após as 18, o que quer que ocorra primeiro. Optamos deixar a tradução literal para não inviabilizar o exemplo de Chesterton, embora o autor esteja se referindo ao traje de extrema formalidade. 345. John Albert Kenseth, agitador protestante e autor de diversos panfletos em que a Igreja de Roma figurava como parte de uma rede de subversão mundial. Era filho do também agitador protestante John Kenseth que fundou o protestante Truth Society em 1889. Uma associação totalmente antirritualista que se opunha à aproximação ritualística da Igreja Católica Romana com a Igreja da Inglaterra e a própria romanização do país pela excessiva influência do movimento de Oxford. 346. O jornalista, escritor e político frances Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, foi um dos líderes da Revolução Francesa, destacando-se como líder do grupo de moderados que pretendiam uma transição do absolutismo para a monarquia constitucional. Conta de sua retórica, recebeu o epíteto de orador do povo. O conde de Mirabeau era filho do economista fisiocrata e filósofo iluminista, Victor Riquetti, marquês de Mirabeau. 347. Referência ao unionismo. Uma crença na conveniência de um completo relacionamento constitucional e institucional entre a Irlanda e a Grã-Bretanha baseado nos termos do Act of Union de 1800, que fundiu os referidos países, em 1801, como Reino Unido. A expressão deve sua origem às campanhas feitas pelos opositores da autonomia irlandesa ao final do século XIX e início do século XX, para evitar a criação de um parlamento autônomo totalmente irlandês dentro do Reino Unido. Causa do desejo de manter o Act of Union como havia sido criado em 1800, sem qualquer sistema de delegação, ficaram conhecidos como unionistas. 348 carruagens de duas rodas que tomaram o nome de seu inventor, José Palesil Zansson. Carregavam dois passageiros e cocheiro ficava do lado de fora, atrás da cabine dos passageiros. Nas duas últimas décadas do século XIX tais veículos infestaram as ruas de Londres. 349. O sistema monetário inglês na Ed Chesterton não seguia o sistema centesimal internacional, só adotado em 1971. Assim, uma moeda de xilingue equivalia a 12 pence e 20 xilingues faziam uma libra. Um sovereguin. Era uma moeda com efígie do soberano, mas cunhada em ouro e equivalia a uma libra. Portanto, dez moedas de xilingue equivaliam a uma moeda de alf-sovereguin. 350. Referência ao ato educacional de 1902, já mencionado no capítulo 1 do presente livro. 351. Unifonetion genations fortementatical shot and hide. É um verso do poema de Rudyard Kipling chamado Tislanders, de 1902, que apareceu pela primeira vez no Times. Externar uma virulenta fúria, o poema não foi bem recebido pelo público, que o tomou como uma freonta aos valores da sociedade. O verso 30, citado Chesterton, referia-se aos a 30 mil voluntários das colônias que lutaram ao lado dos ingleses na Guerra dos Boires. Como homens de interior, alguns colonos possuíam talentos que, se comparados aos voluntários ingleses da cidade, pareciam superiores. Como, exemplo, atirar com precisão e cavalgar com destreza. 352. Shepside era considerada, na Ed Chesterton, como a maior avenida da cidade de Londres. Nela se concentravam os principais mercados produtores de Londres. 353. Cidade sul-africana em torno da qual se lutou a Batalha de Colenço, última de três batalhas que infligiu ao exército britânico uma derrota humilhante na Guerra dos Boires. Embora a coragem do general Sir Red Verzenry Buller tenha sido heroica, foi inútil tentar cruzar o rio Tugela, a oeste, para libertar a cidade de Ladismith. Nesta ocasião as tropas britânicas tiveram 1.127 baixas e foram forçadas a abandonar 10 peças de artilharia, capturadas pelos Boires. 354. Referência à 5ª Brigada. Comandada pelo general Arthur Fitzroy Art Sinotti que marchou, no episódio de Colenço, com a tropa até uma curva fechada do rio Tugela e Freia caçou. Da mesma forma que os comandados pelo general Red Verzenry Buller, tal manobra os levou a receber fogo cruzado em três frientes. 355. Cidade litorânea no distrito de Tanete em Astequente, na Inglaterra. 356. Bairro na parte central de Londres. 357. Termo que designa tanto a região do Aste em Londrino quanto seus habitantes, que possuem sotaque e dialeto próprios. 358. Referência ao romance The Mystery of Anson Cab, do romancista inglês Ferguson Oryghtumi, publicado em 1886. A história se passa na cidade de Melbourne, na Austrália, na Éda da Corrida do Ouro. Foi considerado o romance policial mais vendido do século XIX e inspirou a conandola a escrever histórias do gênero. 359. Olivia Meli Albertina Schreiner foi uma escritora sul-africana, pacifista e ativista política. Ficou conhecida pelo romance The History of An African Farm, de 1883, em que abordava questões como o gnosticismo e o modo de tratar as mulheres. 360. Família de pintores flamengos dos séculos XVII e XVIII. 361. Nome artístico do escritor Josué Marius Willem van der Porten-Arts, holandês de nascimento, mas inglês vocação. Escreveu histórias policiais como The Black Box Morder, entre outros romances e contos. 362. Na verdade, Chesterton é a agrafia do nome do escritor irlandês Herbert Semassuane, que passou boa parte da vida na Austrália e escreveu Martyrs of Empyre or Dinkimbar, a romance of an australian Stokrider e muitos outros romances ambientados na colônia. Chesterton deveria estar se referindo à coletânea de histórias do autor, lançada em 1903, chamada Tundersong. 363. Guerra movida pelos ingleses, na tentativa de anexar a República do Transvaal, em 1877. Como os colônios não aceitaram a anexação, foi declarada a Primeira Guerra dos Bueres, mas o Transvaal só se tornou inglês na Segunda Guerra dos Bueres. 364. A Guerra Hispano-Americana ocorreu em 1899, que acabou na vitória americana e no controle das antigas colônias espanholas no Caribe e no Oceano Pacífico. 365. Marcus Aurelius Antoninus, conhecido como Caracala, foi imperador romano de 198 a 217 e se notabilizou pela crueldade. Era filho do imperador Lúcio VII Severo, que chegou ao trono após uma guerra civil. Após a morte do pai, Caracala assassinou o irmão Públio VII Jeta para não ter de dividir o trono. O reinado de Caracala foi descrito como uma série de crueldades e extorsões. 366. Henry James foi um escritor norte-americano, naturalizado britânico em 1915. Foi uma das principais figuras do realismo na literatura do século XIX. Era filho do teólogo Henry James Senor e irmão do importante filósofo e psicólogo William James. O capítulo Xixuas Romancistas dos Bairros Pobres e os Necessitados e a Minossa É. Permitimos que estranhas ideias sobre a verdadeira natureza da doutrina da fraternidade humana surgissem. A verdadeira doutrina é algo que, com todo o humanitarismo moderno, não entendemos claramente, e muito menos praticamos. Não há nada, exemplo, particularmente antidemocrático no ato de lançarmos, com o pontapé, nosso mordomo escada abaixo. Pode ser errado, mas não chega a ser indiferente. Em certo sentido, esbofeteá-lo ou chutá-lo pode ser considerado uma confissão de igualdade. Estamos nos envolvendo corpo a corpo com o mordomo, quase lhe concedendo o privilégio de um duelo. Não há nada de antidemocrático. Embora possa haver algo despropositado, em esperar grande coisa de um mordomo e ficarmos tomados de surpresa quando lhe falta a estatura divina. O que é realmente antidemocrático e indiferente é deixar de supor que o mordomo seja um tanto quanto divino. O que é realmente antidemocrático e indiferente é dizer, como muitos humanistas modernos fazem, certamente não devemos levar a mal os que estão em um plano inferior. Considerando todos os fatos, podemos dizer, sem nenhum exagero, que a coisa realmente antidemocrática e indiferente é o hábito comum de não darmos pontapés no mordomo. Esta afirmação parecerá jocosa a muitos porque uma imensa ação do mundo moderno não compreende seriamente o sentimento democrático. Democracia não é filantropia. Não é nem mesmo altruísmo ou reforma social. A democracia não se funda na compaixão pelo homem comum. A democracia se funda na reverência ao homem comum, ou, caso queiram, no temor dele. Não defende o homem ser muito miserável, mas o defende ser muito sublime. Não se opõe a que o homem seja um escravo, assim como não se opõe a que seja um rei, pois seu sonho é sempre o sonho da primeira república romana. Uma nação de reis. Depois da verdadeira república, a coisa mais democrática do mundo é o despotismo hereditário. Com isso pretendo definir um despotismo em que não haja absolutamente nenhum traço, qualquer que seja, de qualquer disparate a respeito de uma adequação intelectual ou aptidão especial para o cargo. Despotismo racional, isto é, despotismo seletivo, é sempre uma maldição para a humanidade, porque com isso temos o homem comum incompreendido e mal governado e qualquer gatuno que não tem, absolutamente, nenhum respeito freio eternal. Mas o despotismo irracional é sempre democrático, porque é a intronização do homem comum. A pior forma de escravidão é o chamado cesarismo, ou a escolha de algum homem audaz e brilhante como déspota ser adequado ao cargo. Isso significa que os homens escolhem um representante não porque os representa, mas porque não o faz. Homens confiam em homens comuns como Georgie e 367 ou Elion 4, 368, porque também são homens comuns e as pessoas os entendem. Os homens confiam em homens comuns porque confiam em si mesmos. Mas os homens confiam em grandes homens porque não confiam em si mesmos. E assim, a adoração de grandes homens sempre aparece em tempos de freiaqueza e covardia. Não ouvimos falar de grandes homens até o momento em que todos os homens sejam minúsculos. O despotismo hereditário é, então, em essência e sentimento, democrático porque aleatoriamente escolhe alguém da humanidade. Se não diz que todo homem pode governar, declara outra coisa muito democrática, que qualquer homem pode governar. A aristocracia hereditária é algo muito pior e muito mais perigoso, porque o número de integrantes e a multiplicidade de uma aristocracia, às vezes, tornam possível que ela se faça passar uma aristocracia do intelecto. Alguns dos membros provavelmente serão mais inteligentes e assim, de qualquer maneira, formarão uma aristocracia intelectual dentro da aristocracia social. Governarão a aristocracia pela virtude do intelecto, e governarão o país pela virtude da aristocracia. Assim, uma dupla falsidade será estabelecida, e milhões de imagens de Deus, que, felizmente para as esposas e famílias, não são nem cavaleiros nem homens inteligentes. Serão representados um homem como o Sr. Dalfour 369 ou o Sr. Wyndham 370 porque ele é muito cavaleiro para ser meramente chamado de inteligente, e muito inteligente para ser chamado de cavaleiro. Contudo, mesmo uma aristocracia hereditária pode apresentar uma espécie de acidente, de tempos em tempos, algumas das qualidades democráticas básicas que pertencem ao despotismo hereditário. É divertido pensar quanta criatividade conservadora tem sido desperdiçada na defesa da Câmara dos Lordes homens que tentam desesperadamente provar que a Câmara dos Lordes é formada de homens inteligentes. Há uma boa defesa da Câmara dos Lordes, embora os admiradores da nobreza sejam estranhamente reservados em usá-la, e tal defesa dizer que a Câmara dos Lordes, na integralidade das forças, é formada de homens estúpidos. Seria realmente uma defesa plausível dessa instituição? De outra forma indefensável, ressaltar que os homens inteligentes da Câmara dos Comuns, os quais devem o poder à inteligência, tenham, em última instância, de ter as decisões verificadas pelos homens comuns da Câmara dos Lordes, que devem o poder ao acaso. Existiriam, certamente, muitas respostas a tal alegação, como, exemplo, a de que a Câmara dos Lordes não é mais a Casa dos Lordes, mas a Casa dos Comercentes e Financistas, ou que o grosso da nobreza comum não vota aí. Então, deixa a Casa aos pedantes, aos especialistas e aos velhos e loucos cavaleiros cheios de passatempos. Mas, em algumas ocasiões, a Câmara dos Lordes, mesmo com todas as desvantagens, e num certo sentido representativa, quando todos os nobres se juntaram para votar contra a segunda Homem-Hulebill 371 do Sr. Gladstone, exemplo, aqueles que disseram que os nobres representavam o povo inglês estavam perfeitamente certos. Os estimados anciãos, que acaso nasceram nobres, foram, naquele momento, e a respeito daquela questão, a verdadeira contraparte de todos os prezados anciãos que acaso nasceram pobres ou honrados e educados homens da classe média. Aquela multidão de nobres realmente representou o povo inglês, isto é, foi honesta, ignorante, vagamente exaltada, quase unânime e, obviamente, errada. É claro que a democracia racional é melhor como expressão da vontade pública do que o método hereditário aleatório. Caso devamos ter qualquer tipo de democracia, que seja a democracia racional. Mas, caso tenhamos de ter qualquer tipo de oligarquia, que seja a oligarquia irracional. Pois, assim, pelo menos, estaremos sendo governados homens. No entanto, o necessário para o funcionamento adequado da democracia não é simplesmente o sistema democrático, ou mesmo a filosofia democrática, mas emoção democrática. A emoção democrática, como as coisas mais elementares e indispensáveis, é algo difícil de descrever em qualquer é. Mas, em nossa era ilustrada, é especialmente difícil de descrever, pela simples razão de que é particularmente difícil de encontrar. Essa emoção é uma determinada atitude instintiva que sente as coisas com as quais todos concordam como importantes demais para ser ditas, e todas as coisas com as quais discordam como sem importância alguma para ser ditas. O mais próximo dessa atitude na vida comum seria a prontidão com que devemos levar em conta a simples humanidade, qualquer que seja a circunstância, de catástrofe ou de morte. Devemos dizer, após uma descoberta um tanto perturbadora, a um homem morto debaixo do sofá. Provavelmente não diremos a um homem morto de considerável requinte debaixo do sofá. Dizemos uma mulher caiu na água. Não diríamos uma mulher altamente ilustrada caiu na água. Ninguém diria os restos de um brilhante pensador estão no quintal. Ninguém diria menos que você correu em peça. Um homem de excelente ouvido para a música pulará daquele despenhadeiro. Mas emoção, que todos guardamos em relação a coisas como nascimento e morte, é natural e permanente para algumas pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Foi natural para São Francisco de Assis. 372 foi natural para o Altman. Não podemos esperar que tal emoção, nessa gradação estranha e esplêndida, permeie toda a comunidade ou toda a civilização. Mas uma comunidade pode tê-la muito mais que outra comunidade. Uma civilização muito mais que outra. Talvez nenhuma comunidade a tenha tido tão pouco como os primeiros franciscanos. Talvez nenhuma comunidade a tenha tido tão pouco quanto a nossa. Tudo em nossa é. Quando examinado com cuidado, tem essa qualidade fundamentalmente não democrática. Em religião e moral devemos admitir, em abstrato, que os pecados das classes educadas são tão numerosos quanto, ou talvez mais numerosos que, os pecados do pobre e ignorante. Mas, na prática, a grande diferença entre a ética medieval e a nossa é que a nossa concentra atenção nos pecados dos ignorantes e, praticamente, nega que os educados tenham pecados. Sempre falamos sobre o pecado da intemperança em relação à bebida, pois é muito óbvio que o pobre comete mais que o rico. Mas sempre negamos que exista algo como o pecado do orgulho, pois é muito óbvio que o rico comete mais que o pobre. Estamos sempre prontos a transformar um homem educado, que visite os casebres para dar gentis conselhos aos pobres, num santo ou num profeta. Mas a ideia medieval de santo ou profeta era algo completamente diferente. O santo ou profeta medieval era um homem letrado que entrava nas casas elegantes para dar gentis conselhos aos homens educados. Os antigos tiranos tinham suficiente insolência para despojar os pobres, mas não tinham suficiente insolência para fazê-los pregações. Eram os cavaleiros que oprimiam os bairros pobres, mas eram os bairros pobres que exortavam os cavaleiros. E assim como não somos democráticos em fé e moral, pela nossa própria natureza de propósito em tais questões, não somos democráticos no tom da prática política. Prova suficiente de que não somos essencialmente democráticos a estarmos sempre imaginando o que fazer pelos pobres. Se fôssemos democráticos, estaríamos imaginando o que os pobres fariam nós. Nossa classe governante está sempre dizendo que leis devemos fazer. Num estado puramente democrático, sempre estariam dizendo que leis podemos obedecer. Um estado impecavelmente democrático talvez nunca tenha existido. No entanto, até mesmo o período feudal era, na prática, muito mais democrático, pois todo potentado feudal sabia que qualquer lei que fizesse iria, com toda a probabilidade, surtir efeito sobre ele. As vestes luxuosas poderiam acabar. Caso desobedecesse a uma lei suntuária. 373 Sua cabeça poderia ser cortada a alta traição. Mas as leis modernas são quase sempre leis feitas para produzir efeitos sobre a classe governada, mas não sobre a governante. Temos leis de licenciamento de bares, mas não leis suntuárias. Isto é, temos leis contra a festividade e a hospitalidade dos pobres, mas não contra a festividade e a hospitalidade dos ricos. Temos leis contra a blasfêmia, isto é, contra um tipo de falar grosseiro e ofensivo a que ninguém, exceto um homem rude e obscuro, provavelmente se entregaria. Mas não temos leis contra a heresia, isto é, contra o envenenamento mental de toda a população, em que apenas um homem próspero e proeminente teria provável sucesso. O mal da aristocracia não é necessariamente infligir coisas más ou sofrimentos dolorosos. O mal da aristocracia é colocar tudo nas mãos de uma classe de pessoas que sempre pode impor o que nunca sofrerá. O que quer que nos infligam, seja de boa ou má intenção, faz com que se tornem igualmente levianos. O argumento contra a atual classe governante inglesa não é, de maneira alguma, ser egoísta. Se quisermos, podemos considerar as oligarquias inglesas demais altruístas. O principal argumento contra a tal classe é simplesmente que, ao legislar para todos, se exclui da legalidade. Somos antidemocráticos. Então, em religião, como provam os esforços para elevar os pobres? Somos antidemocráticos em governo, como prova tentativa inocente de governá-los bem. Mas, acima de tudo, somos antidemocráticos em literatura, como prova torrente de romances e estudos profundos sobre os pobres que jorra de nossas editoras todo mês. E quanto mais moderno o livro, mais certamente estará desprovido do sentimento democrático. Um homem pobre, um homem que não tem muito dinheiro. Esta pode ser uma descrição simples e desnecessária, mas diante da grande massa de ficção e de fatos modernos parece, realmente, muito necessária. Muitos de nossos realistas e sociólogos falam a respeito do homem pobre como se fosse um polvo ou um crocodilo. A necessidade de estudar a psicologia da pobreza é a mesma de estudar a psicologia do mau humor, ou a psicologia da vaidade, ou a psicologia da coragem. Um homem deve conhecer algo das emoções de um homem ofendido, não estar ofendido, mas simplesmente ser homem. E deve conhecer algo das emoções de um homem pobre, não ser pobre, mas simplesmente ser homem. Portanto, minha primeira objeção a qualquer escritor que esteja descrevendo a pobreza é ter estudado o assunto. Um democrato teria imaginado. Muitas coisas duras têm sido ditas sobre os religiosos que se miscuem com os pobres e das visitas políticas e sociais à pobreza, mas certamente a mais desprezível das visões são as incursões artísticas na pobreza. O pregador religioso está supostamente interessado no feirante porque é um homem. O político, num sentido obscuro e perverso, está interessado no feirante porque é um cidadão. Somente o infeliz escritor está interessado no feirante ser feirante. Ainda assim, enquanto estiver à procura de meras impressões, ou, em outras palavras, de modelos para seus escritos, o ofício, embora tedioso, é honesto. Todavia, quando se empenha em fazer crer que está descrevendo o íntimo espiritual de um feirante, com seus vícios obscuros e virtudes delicadas, então devemos alegar que tal pretensão é absurda. Devemos lembrá-lo de que é um jornalista e nada mais. Tem muito menos autoridade psicológica que até mesmo o mais tolo dos mistérios. Pois, no sentido literal e derivado, é um jornalista. 374 ao passo que o missionário é um eternalista. O missionário, pelo menos, finge ter uma ideia do lugar do homem em todas as eras. O jornalista apenas finge ter uma ideia disso no dia a dia. O missionário diz que o pobre está na mesma condição de todos os homens. O jornalista trata de dizer aos outros o quão diferente de todos é o pobre. Caso os romances modernos sobre os bairros pobres, tais como os contos do Sr. Arthur Morrizon, 375 ou os sumamente talentosos romances do Sr. Somerset e Malgão, 376 se destinem a ser sensacionais, só posso dizer que esse é um objetivo razoável e nobre, e que tais autores o alcançam. Uma sensação, um choque para a imaginação, como o contato com a água freilha, é sempre uma coisa boa e estimulante, e, sem dúvida, os homens sempre procurarão essa sensação na forma de estudo das excentricidades de povos remotos e estrangeiros. No século XII, os homens obtinham essa sensação a partir da leitura sobre os sinocéfalos da África. 377 no século XX, Obtendo da leitura sobre os bueiras cabeças duras da África . 378 Os homens do século XII foram certamente, temos de admitir, dentre esses dois tipos, os mais crédulos, pois não há registros de homens, no século XII, que organizassem uma cruzada sanguinária com o propósito único de alterar a singular formação das cabeças dos afreicanos. No entanto, pode ser até legítimo, já que tais monstros desapareceram da mitologia popular, a ver a necessidade na ficção da imagem do horrível e perigoso morador do Easte em penas para manter viva em nós a admiração infantil em relação a peculiaridades externas. Mas a Idade Média considerava a história natural uma realidade e não um tipo de piada, considerava a alma uma coisa muito importante. Portanto, embora tivesse uma história natural dos sinocéfalos, não admitia ter uma psicologia para homens com cabeça de cão. Não confessava ter um modelo da mente de um sinocéfalo, compartilhado os mais delicados segredos, ou reconstruir os devaneios mais celestiais. A Idade Média não escreveu romances sobre a criatura semicanina, atribuindo-lhe todas as mais antigas morbidades e todas as mais recentes novidades. É lícito apresentar os homens como monstros, caso queiramos fazer o leitor ter um sobressalto, e fazer qualquer pessoa se abalar a sempre um ato cristão. Mas não é admissível apresentar homens que se veem como monstros, ou que têm sobressaltos consigo mesmos. Em suma, a ficção que trata dos bairros mais pobres é muito defensável como ficção estética, não é defensável como fato espiritual. Um enorme obstáculo obstrui o caminho da realidade nesse tipo de ficção. Os homens que escrevem, e os que leem, são homens de classe média ou alta, ao menos, pertencem às classes vagamente tidas como letradas. Portanto, o fato de a vida ser da forma como o homem requintado a ver prova que ela não pode ser como o homem vulgar a vive. Homens ricos escrevem histórias sobre homens pobres, e descrevem-nos com um falar grosseiro, pesado e rude. Mas se os homens pobres escrevessem romances sobre mim, ou sobre vocês, descreveriam-nos com um falar esganiçado e afetado, tal como somente ouvimos nas duquesas de farsas em três atos. O romancista dos pobres consegue certo e feito porque algum detalhe é estranho ao leitor. Mas esse detalhe, pela natureza da situação, não pode ser, se só, estranho. O detalhe não pode ser estranho a uma que o afirma estudar. O romancista dos bairros pobres tira todo o efeito ao descrever a névoa cinzenta que envolve tanto a fábrica sombria quanto a taverna sombria. Mas, para o homem que o romancista supostamente analisa, deve haver exatamente a mesma diferença entre a fábrica e a taverna que existe. Para o homem de classe média, entre o serão no escritório e o jantar no restaurante Paganis. 379 O romancista das classes operárias fica satisfeito em ressaltar para a sua classe particular que uma enxada parece suja e que uma panela de latão parece suja. Mas o homem que o escritor supostamente estuda consegue ver a diferença entre elas exatamente como um caixa de banco vê a diferença entre um livro caixa e uma edição de luxo de uma obra. O contraste da vida fica inevitavelmente perdido, pois, para nós, as luzes mais brilhantes e as sombras se transformam em cinza pálido. Mas luzes e sombras não são cinza nesta vida nem em qualquer outra. O tipo de homem que realmente consegue expressar os prazeres do pobre também teria de ser o tipo de homem que os conseguisse compartilhar. Em suma, esses livros não testemunham a psicologia da pobreza. São relatórios da psicologia da riqueza e da cultura quando em contato com a pobreza. Não descrevem o estado dos bairros pobres. São apenas a descrição sombria e sinistra do estado dos moradores dos bairros mais carentes. Podemos dar inumeráveis exemplos da qualidade essencialmente antipática e impopular de tais escritores realistas. Talvez o exemplo mais simples e óbvio que podemos concluir seja o simples fato de esses escritores serem realistas. Os pobres têm muitos outros vícios, mas, ao menos, nunca são realistas. Os pobres são melodramáticos e românticos inveterados. Tudo pobre acredita em lugares comuns em termos de moral e em máximas triviais. Provavelmente seja este o significado último do grande dito. Bem-aventurados os pobres. 380 Bem-aventurados os pobres, pois sempre estão a ganhar a vida, ou tentando ganhar a vida. Como numa peça do Adelpi. 381 Alguns educadores e filantropos inocentes expressaram um grande espanto em relação à preferência das massas romances água com açúcar baratos a tratados científicos, bem como se espantam preferirem melodramas a dramas sociais. O motivo é muito simples. A história realista é certamente mais artística do que a história melodramática. Caso desejemos um tratamento habilidoso, proporções delicadas e uma atmosfera artística única, a história realista tem total vantagem sobre o melodrama. Em tudo que é claro, brilhante e ornamental, a história realista tem total vantagem sobre o melodrama. Contudo, ao final, o melodrama tem uma vantagem inquestionável sobre a história realista. O melodrama é muito mais parecido com a vida. É muito mais parecido com o homem, e especialmente com o homem pobre. É muito banal e nada artístico quando uma mulher pobre diz, no Adelpi, você pensa que vou vender meu próprio filho. No entanto, a mulher pobre na bater-se, a igreja realmente diz, você pensa que vou vender meu próprio filho. Dizem isso em todas as ocasiões possíveis e podemos ouvir uma espécie de murmúrio ou balbucio ao longo de toda a rua. Um exemplo muito obsoleto e débil de arte dramática ocorre quando um trabalhador confreia o teu chefe e diz, sou homem. No entanto, um trabalhador realmente diz, sou homem, umas duas ou três vezes dia. De fato, pode ser maçante ouvir os melodramas dos pobres na riba alta. No entanto, isso ocorre porque sempre podemos ouvir pobres sendo melodramáticos nas ruas. Em suma, se é maçante o melodrama, ele o é ser demasiado preciso. De certa forma, um problema similar aparece no caso dos romances colegiais. Stalkandico.382 do Sr. Kipling É muito mais divertido do que Eric or Littleby Little do Deon Farrar.383 Mas Eric é incomensuravelmente mais parecido com a vida escolar. Pois a real vida escolar, a verdadeira mocidade, está repleta de coisas que abundam em Eric. Pedantismo, predade imperfeita, pecados tolos, uma tentativa débil, mas contínua, de ser heróico, numa palavra, um melodrama. E se desejarmos lançar bases firmes para qualquer esforço de ajuda aos pobres, não devemos nos tornar realistas e vê-los de uma perspectiva externa. Devemos nos tornar melodramáticos e vê-los de uma perspectiva interna. O romancista não deve tomar o caderno de notas e dizer Sou um especialista. Não. Deve imitar o trabalhador na peça do Adelpi. Deve bater no peito e dizer Sou homem. 367 Georgiou Leon Friedrich Foi rei da Grã-Bretanha e rei da Irlanda. coroado em 1761. Foi durante o período de seu reinado que o mundo assistiu à Revolução Norte-Americana, a Revolução Freancesa e as Guerras Napoleônicas. Embora tenha sido visto como tirânio pelos colonos norte-americanos e, posteriormente, pelos historiadores do século XIX, na Inglaterra era retratado pelos satiristas como fazendeiro de hoje, preferir interesses mundanos aos grandes temas da política. 368 Elyon Henry, terceiro filho de George XIII e, posteriormente, rei Elyon IV. Também tinha hábitos caseiros e teve dez filhos ilegítimos com uma atriz com quem viveu vinte anos. Posteriormente contraiu o matrimônio com a duquesa Adelaide de Sash Meningen, cujos filhos não chegaram à idade adulta. Foi sucedido no trono pela sobrinha, que veio a ser coroada como Rainha Vitória. 369 Arthur James Balfour, político conservador, foi líder da Câmara dos Comuns na década de 1890, membro do Gabinete de Negociações da República do Transvaal, em 1899, e primeiro ministro da Inglaterra de 1902 a 1905. 370 George Wyndham, político conservador e homem de letras. Foi secretário privado do Sr. Balfour e secretário para a Irlanda de 1900 a 1905. 371 Lei de 1893, escrita e submetida ao Parlamento o Sr. William Gladstone, então primeiro ministro. Foi aprovada pela Câmara dos Comuns, mas vetada pela Câmara dos Lordes, e tentava estabelecer as bases para o governo autônomo da Irlanda. 372 Batizado como Giovanni de Pietro de Bernadone, posteriormente teve o nome mudado para Francisco. Após de uma juventude requeta e mundana, voltou-se para a vida religiosa e fez votos de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos freades minores, mais conhecidos como freonciscanos, verdadeiros renovadores do catolicismo de seu tempo. Até hoje é um santo católico de enorme prestígio. 373 Lei de Sessão que, em é de crise econômica, restringe gastos do governo e particulares em itens luxuosos ou superfluos. 374 O jogo de palavras é que se explica pela origem do termo jornal, derivado do italiano jornal, ou seja, o que se refere a um único dia. 375 Arthur Morrison foi um jornalista e romancista nascido no West em Londrino, conhecido a escrever histórias dos bairros pobres de Londres, tais como Tales of Meas Tietes e Achim Uftijago. 376 Soirion Somerset e Malgão foi um famoso romancista e dramaturgo inglês. Ficou mais conhecido pelos romances escritos após 1905, mas usou sua experiência de estudante de medicina como pano de fundo para o romance naturalista Lisa O'Flambeck, de 1897. 377 Os mitos com sinocéfalos tiveram diversas representações durante a Idade Média, numa imagem evocativa de magia e brutalidade dos habitantes de lugares distantes, Agostinho, Isidoro de Sevilha, Paulo de Ácono, Adão de Bremen, entre outros, descreveram sinocéfalos como verdadeiros antropófagos. São Jerônimo confirmou a existência dessas seres e, na igreja ortodoxa, existem certos ícones que retratam a figura de São Cristóvão, antes da conversão, com cabeça de cachorro. No Reino Unido foram encontradas algumas esculturas célticas representando homens com cabeças de lobos. 378 Há aqui um jogo de palavras, Dogeadede, que significa sinocéfalo ou cabeça de cão, uma figura mitológica, e Pigeadede, que significa obstinado, cabeçudo. 379 Restaurante na Greate Portland State, no Este em Londrino, famoso reunir vários grupos de artistas e músicos amassons. Parte do restaurante foi bombardeada em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, mas o estabelecimento existe até os dias de hoje. No restaurante acontecia, exemplo, os encontros do Omar Caillum Club, que desde 1892 e nos 40 anos seguintes lá se reuniu para comer e beber em homenagem ao poeta Percy a seu tradutor para o inglês. 380 LC 6,20 381 O Teatro Adelpi, que existe até os dias de hoje, foi fundado em Londres, em 1806, e ficou famoso seus melodramas. 382 Livro publicado em 1899 como uma coletânea de contos que relata as experiências colegiais de meninos ingleses numa boadinha show. Uma das personagens foi baseada no próprio autor e as histórias têm base em suas experiências como aluno no Unité de Serviço e Colégio. 383 Frederico Leon Farrar, Clérigo e, posteriormente, Deon de Canterbury, escreveu o referido romance colegial, em 1858, em que descreve as impudicícias colegiais de Eric numa escola pública. No entanto, já no prefácio o autor justifica a obra da seguinte forma, a história de Eric foi escrita com um único propósito, inculcar de forma vívida a pureza interior e o propósito moral, intermédio da história de um menino que apesar de inerente nobreza de disposição, cai em loucuras e maldades até aprender a buscar o socorro que vem do alto. Capítulo X Observações finais sobre a importância da ortodoxia é se pode evoluir ou não, é um problema muito pouco discutido, e não há nada mais perigoso do que fundamentar nossa filosofia social numa teoria que é discutível, mas que não foi discutida. Mas se admitirmos, só para argumentar, que houve no passado, ou que haverá no futuro, algo que se assemelhe ao crescimento ou aprimoramento da inteligência humana propriamente dita, haverá ainda um forte óbice a ser levantado contra a versão moderna do aprimoramento. O vício da noção moderna do progresso mental é estar sempre relacionado ao rompimento de laços, à abolição de freioonteiras, à rejeição de dogmas. Mas se houver algo parecido com um crescimento mental, isso deve significar crescimento em direção a convicções cada vez mais definidas, que mais e mais vão se tornando dogmas. O cérebro humano é uma máquina de tirar conclusões, se não puder concluir, enferruja. Quando ouvimos falar de um homem inteligente demais para ter crenças, escutamos algo que se assemelha a uma contradição em termos. É como ouvir a respeito de um prego bom demais para fixar um carpete, ou de um ferrolho firme e demais para manter a porta trancada. O homem dificilmente pode ser definido, à moda de Carlyle, como um animal que fabrica ferramentas. Formigas, castores e muitos outros animais fabricam ferramentas, no sentido de utensílio. O homem pode ser definido como um animal que fabrica dogmas. À medida que empilha doutrina sobre doutrina e conclusão sobre conclusão, ao formar algum enorme esquema filosófico e religioso, está, no único sentido legítimo de que a expressão é capaz, se tornando mais e mais humano. Ao abandonar doutrina após doutrina, num refinado ceticismo, ao recusar filiar-se a um sistema, ao dizer que superou definições, ao dizer que dúvida da finalidade, quando, na própria imaginação, senta-se como Deus, não professando nenhum credo, mas contemplando todos, então está, intermédio do mesmo processo, emergindo lentamente na indistinção dos de inteligência humana a animais errantes e da inconsciência da grama. Árvores não têm dogmas. Nabos são particularmente tolerantes. Então, caso deva haver avanço mental, deverá ser, repito, um avanço mental na construção de uma filosofia de vida definida. E esta filosofia de vida deve ser a correta e as demais filosofias erradas de todos ou quase todos. Os talentosos escritores modernos que brevemente examinei neste livro, uma agradável verdade é que cada um deles tem uma visão construtiva e afirmativa, refletem seriamente sobre tal visão, pedindo-nos para levá-la em conta com seriedade. Não há nada simplesmente cético e progressista no Sr. Rudyard Kipling. Não há nada tolerante no Sr. Bernard Shaw. O paganismo do Sr. Louis Dickinson é mais sério do que qualquer cristianismo. Mesmo o oportunismo do Sr. H.G. O EOS é mais dogmático do que o idealismo de todos os outros. Alguém reclamou com o Mateo Arnold. Creio, que ele estava se tornando tão dogmático quanto Carlyle. Arnold respondeu, isso pode ser verdade, mas escapa-lhe uma diferença óbvia. Sou dogmático e estou certo. Carlyle é dogmático e está errado. O grande bom humor da observação não deve ocultar a perpétua seriedade e senso comum. Nenhum homem deve escrever algo, ou mesmo falar algo, a menos que pense estar com a verdade e que os outros estejam no erro. Da mesma forma, afirmo que sou dogmático e estou certo, ao passo que o Sr. Shaw é dogmático e está errado. Mas meu principal propósito, no momento, é fazer notar que os principais escritores sobre os quais escrevi se apresentam sã e corajosamente como dogmáticos, como fundadores de um sistema. Pode ser verdade que a coisa que mais me interessa no Sr. Shaw seja o fato de o Sr. Shaw estar errado. Mas é igualmente verdade que a coisa que mais interessa ao Sr. Shaw é o fato de estar certo. O Sr. Shaw pode não ter ninguém ao seu lado, a não ser ele mesmo, mas não se preocupa consigo mesmo. Ele se importa com a igreja grandiosa e universal da qual é o único membro. Dois homens de talento típicos que eu mencionei aqui, cujos nomes usei no início do presente livro, são muito simbólicos, ao menos porque mostraram que os mais ferozes dogmáticos podem se tornar os melhores artistas. Na atmosfera fim de século, todos bradavam uma literatura livre de todas as causas e de todos os credos éticos. A arte produziria assim apenas primorosas obras, e o tom daqueles dias foi, em especial, uma demanda a peças e histórias brilhantes. E quando conseguiram, obtiveram-nas de alguns moralistas. Os melhores contos foram escritos um homem que tentava pregar o imperialismo. As melhores peças foram escritas um homem que tentava pregar o socialismo. Toda a arte de todos os artistas pareciam muito pequenas e tediosas, comparadas à arte que era subproduto da propaganda. A razão é, realmente, muito simples. Uma pessoa não pode ser sábia o bastante para ser um grande artista sem ser sábia o bastante para desejar ser um filósofo. Um homem não consegue energia para produzir uma boa arte sem ter energia para desejar ir além. Um pequeno artista fica contente com a arte. Um grande artista não fica contente com nada, a não ser com tudo. Assim, descobrimos que quando verdadeiras forças, boas ou más, como Kiplingon G.B.S. .384 entram em nossa arena, trazem consigo não somente uma arte surpreendente e cativante, mas dogmas surpreendentes e cativantes. Interessam-se ainda mais, e desejam que nos interessemos mais pelos surpreendentes e cativantes dogmas deles do que pela surpreendente e cativante arte. O senhor Shaw é um bom dramaturgo, mas o que deseja mais do que qualquer outra coisa é ser um bom político. O senhor Rudyard Kipling é, pelo capricho divino e talento natural, um poeta original, mas o que deseja mais do que qualquer outra coisa é ser um poeta convencional. Deseja ser o poeta de seu povo, sangue do seu sangue, carne de sua carne, compreendendo suas origens, celebrando seu destino comum. Deseja ser um poeta alaureado, um desejo dos mais razoáveis, honoráveis e de maior espírito público, tendo sido brindado pelos deuses com a originalidade, isto é, com a capacidade de divergir dos outros. Deseja divinamente entrar em concordância com eles. No entanto, o exemplo mais notável de todos, creio que o mais notável acima de qualquer um desses, é o do senhor H.G. Wells. Ele começou numa espécie de infância insana de pura arte. Criou um novo céu e uma nova terra, seguindo o mesmo instinto irresponsável com que os homens compram uma nova gravata ou uma abotoadura. Começou brincando com estrelas e sistemas para fazer anedotas fugazes. Matou o universo uma piada. Desde então, pouco a pouco tem se tornado mais sério, e se tornou, como inevitavelmente acontece com os homens ao ficarem mais sérios, cada vez mais limitado. Foi leviano acerca do crepúsculo dos deuses, contudo é sério a respeito dos ônibus de Londres. Foi descuidado em A Máquina do Tempo, 385, pois a obra se ocupava apenas do destino de todas as coisas, mas é cuidadoso, até mesmo cauteloso, em Manquim de Intima King, pois a obra trata do dia depois de amanhã. Começou com o fim do mundo e isso foi fácil. Agora, foi ao princípio do mundo, e isso é difícil. Mas o principal resultado desse caso é o mesmo dos outros. Os homens que são realmente artistas ousados, artistas realistas, artistas intransigentes, são os que acabam, fim, escrevendo com um propósito. Suponhamos que qualquer crítico de arte cínico e arrojado, qualquer crítico de arte totalmente convicto de que os artistas eram mais formidáveis quando eram mais puramente artísticos, suponhamos que alguém que professou com destreza um esteticismo humanitário, como o fez o Sr. Max Baerbom, ou um esteticismo cruel, como o fez o Sr. W. E. Em lei, lance os olhos sobre toda a literatura ficcional que era recente no ano de 1895, e lhe fosse solicitado que escolhesse os três artistas mais vigorosos, promissores e originais e suas respectivas obras artísticas. Creio que teria dito seguramente que as três obras que se sobressairam pela audácia, uma verdadeira delicadeza artística, ou uma alufada de real novidades artísticas fossem Sordier Stray, 386 do Sr. Rudyard Kipling, Arms Antima, 387 do Sr. Bernard Shaw, e A Máquina do Tempo, de um homem chamado Eus. E todos esses homens se mostraram didáticos inveterados. Podemos expressar isso, se assim desejarmos, ao dizer que caso queiramos doutrinas, deveremos buscar os grandes artistas. Mas está claro pela psicologia da questão que esta não é uma afirmação verdadeira. A verdade é que quando buscamos uma arte razoavelmente viva e ousada, temos de ir aos doutrinários. Ao concluir este livro, portanto, perguntaria, em primeiro lugar, se homens como esses, dos quais tenho falado, não deveriam se sentir insultados serem tomados artistas. Ninguém tem o menor direito de simplesmente desfriutar da obra do Sr. Bernard Shaw. Deve, igualmente, desfriutar da invasão de seu país pela freiança. O Sr. Shaw escreve tanto para nos convencer quanto para nos enfurecer. Nenhuma pessoa vê qualquer problema em ser Kiplingoiano sem ser político, e político imperialista. Se um homem está primeiramente conosco, deve ser causa daquilo que primeiramente está com ele. Se um homem nos convence completo, deve ser suas convicções. Caso odiemos um poema de Kipling, paixão política, o odiemos pela mesma razão que poeta amou. Caso desgostemos dele pelas opiniões, desgostamos dele pelo melhor de todos os motivos. Se alguém entra no Ediparque para fazer uma pregação, é permitido que o vaiemos, mas a descortesa aplaudi-lo como a um urso de circo. E um artista só é um urso de circo quando comparado ao mais sórdido dos homens que imagina ter algo a dizer. Há, de fato, uma classe de escritores e pensadores modernos que não pode ser ignorada neste quesito. Embora não haja espaço aqui para uma extensa digressão, o que, para dizer a verdade, consistiria num abuso. Refiro-me àqueles que vencem todos os abismos e reconciliam todas as guerras falando sobre aspectos da verdade, dizendo que a arte de Kipling representa um aspecto da verdade, e a arte de William Watson, 388 o outro, que a arte do senhor Bernard Shaw representa um aspecto da verdade, e a arte do senhor Cunningham Graham, 389 o outro, que a arte do senhor H.G. Wells representa um aspecto, e a arte do senhor Conventry Patimori, 390 o outro. Direi aqui apenas que isso me parece uma evasão que nem sequer teve a preocupação de se disfarçar com palavras engenhosas. Caso falemos de alguma coisa como um aspecto da verdade, é evidente que alegamos conhecer o que é a verdade, da mesma forma que, ao falarmos sobre a pata traseira de um cachorro, alegamos conhecer o que é um cachorro. Infelizmente, o filósofo que fala a respeito de aspectos da verdade geralmente também pergunta o que é a verdade, muitas vezes até nega a existência da verdade, ou diz ser ela inconcebível à inteligência humana. Como, então, pode reconhecer seus aspectos? Não gostaria de ser um artista que levasse um esboço arquitetônico a um construtor, dizendo, este é o aspecto sul do chalé com vista para o mar, contudo, tal chalé não existe. Não gostaria sequer de ter de explicar, sob tais circunstâncias, que um chalé com vista para o mar pode até existir, mas que impensável à mente humana, muito menos gostaria de ser o confuso e absurdo metafísico que afirma ser capaz de ver em todos os lugares aspectos de uma verdade que não existe. É perfeitamente óbvio que há verdades em Kipling, que há verdades em Shaw e Wells. Mas o grau com que as podemos perceber depende estritamente de quão distante estamos de uma concepção interna e definida do que seja a verdade. É ridículo supor que quanto mais cético, mais veremos o bem em todas as coisas. É claro que quanto mais certos estivermos a respeito do que é o bem, mais o veremos em todas as coisas. Peço, então, que concordemos ou discordemos desses homens. Peço que concordemos com eles ao menos em ter uma crença abstrata. Mas sei que no mundo moderno é comum haver várias objeções indeterminadas a se ter uma crença abstrata, e sinto que não devemos seguir adiante até que tenhamos nos ocupado de algumas delas. A primeira objeção é facilmente apresentada. Uma incerteza comum em nossos dias no tocante ao uso de convicções extremas é a noção de que tais convicções, especialmente em questões muito abrangentes, foram responsáveis daquilo que chamamos de intolerância. contudo, um pouco de experiência direta de separar tal visão. Na vida real, as pessoas mais intolerantes são as que não têm nenhuma convicção. Os economistas da escola de Manchester 391 que discordam do socialismo levam o socialismo a sério. O jovem na rua bom 392 não sabe o que o socialismo significa, muito menos sabe se concorda com isso, e tem certeza absoluta que os socialistas fazem tempestade em copo d'água. O homem que compreende a filosofia calvinista o bastante para com ela concordar deve compreender a filosofia católica para discordar. É o dúbio homem moderno que não está certo sobre nada, quem tem certeza de que Dante estava errado. O circunspecto opositor da igreja latina ao longo da história, mesmo ao mostrar que ela produziu grandes infâmias, deve saber que produziu grandes santos. É o obstinado comerciante que não conhece história e não acredita em nenhuma religião. Quem está, contudo, perfeitamente convencido que todos os padres são patífas, o salvacionista no Marble Arch 393 pode ser intolerante, mas não é demasiado fanático a ponto de não desejar ter alguma afinidade humana comum com o Dante num cortejo de igreja. Mas o Dante no cortejo de igreja é tão beato que não sente a mínima do salvacionista no Marble Arch. A intolerância pode ser definida, grosso modo, como a raiva dos homens que não têm opinião. É a resistência apresentada às ideias definidas um grupo indefinido de pessoas cujas ideias são excessivamente incertas. Tal intolerância pode ser chamada de aterrador furor dos indiferentes. Esse furor dos indiferentes é na verdade uma coisa terrível. Causou todas as perseguições muito generalizadas. Neste estágio, não foram os diligentes os que perseguiram. Não havia número suficiente deles. Foram os imprudentes que espalharam fogo e opressão pelo mundo. Foram as mãos dos indiferentes que acenderam as tochas. Foram as mãos deles que produziram ruína. Da dor de uma certeza passional nasceram algumas perseguições, mas estas produziram não intolerância, mas fanatismo, uma coisa muito diferente e, de certo modo, admirável. A intolerância, em geral, sempre foi a onipotência generalizada dos imprudentes esmagando os precavidos em sangue e escuridão. Há pessoas, contudo, que tentam achar algo mais profundo do que isso nos possíveis males do dogma. Muitos sentem que uma forte convicção filosófica, embora não produza aquela condição morosa e essencialmente leviana que chamamos intolerância, produz certa tensão, exageros, e alguma impaciência moral, que podemos concordar em chamar de fanatismo. Dizem, de modo geral, que ideias são coisas perigosas. Na política, exemplo, é comum exortar contra um homem como o Sr. Dalfour, ou contra alguém como o Sr. John Molley, 394 cuja profusão de ideias é perigosa. A verdadeira doutrina neste ponto certamente não é, mais uma vez, difícil de expressar. Ideias são perigosas, mas o tipo de homem para quem são menos perigosas é o homem de ideias. Está familiarizado com as ideias e caminha a elas como um domador de leões. Ideias são perigosas, mas o tipo de homem para quem são mais perigosas é o homem sem ideias. O homem sem ideias verá a primeira dela subir a cabeça como o vinho num abstemio. Creio que é um erro comum entre os idealistas radicais de meu partido e período sugerir que financistas e comerciantes sejam perigosos para o império porque são demasiado sórdidos e materialistas. A verdade é que financistas e comerciantes são perigosos para o império porque podem ser sensíveis a respeito de qualquer sentimento e idealistas a respeito de qualquer ideal, qualquer um que encontrem a esmo. Assim como um garoto que não sabe muita coisa a respeito de mulheres está facilmente inclinado a tomar uma mulher como a mulher. Assim também tais homens práticos desacostumados com causas sempre tendem a pensar que caso uma coisa não tenha provado ser um ideal, seguramente provou ser o ideal. Muitos seguiram Cecil Rodis abertamente, exemplo, porque tinham uma visão. 395 poderiam tê-lo seguido ter um nariz. Um homem sem qualquer tipo de sonho e de perfeição é uma monstruosidade equivalente a um homem sem nariz. As pessoas dizem sobre tal indivíduo em sussurros quase febris. Ele sabe o que quer, o que equivale exatamente a dizer e idênticos sussurros, ele assura o próprio nariz. A natureza humana simplesmente não pode subsistir sem algum tipo de esperança e propósito, como o juízo do Antigo Testamento diz, com razão, quando não há ideal o povo perece. 396 Mas é justamente porque o ideal é necessário ao homem que o homem sem ideal está em permanente risco de cair no fanatismo. Não há nada que tenha mais probabilidade de deixar o homem aberto às incursões repentinas e irresistíveis de visões desequilibradas do que o cultivo de hábitos comerciais. Todos conhecem homens de negócio inflexíveis que acreditam que a terra é chata ou sabem que o Sr. Cruz G. 397 estava à frente de um grande despotismo militar, ou creem que os homens são herbívoros ou que Bacon escreveu as peças de Shakespeare. Crenças religiosas e filosoficas são, realmente, tão perigosas quanto o fogo, e nada pode tirar-lhes a beleza do perigo. Mas há apenas uma forma de nos protegermos do perigo excessivo que oferecem. Devemos emergir na filosofia e nos encharcar de religião. Então, em poucas palavras, descartamos os gritos antagônicos da intolerância e do fanatismo. A intolerância que seria uma grande indefinição e o fanatismo que seria uma grande atenção. Afirmamos que a cura para a intolerância é a crença. Afirmamos que a cura para o idealista são ideias. Conhecer as melhores teorias sobre a existência e escolher dentre elas a melhor nos parece o modo apropriado para não nos tornarmos intolerantes ou fanáticos, mas para sermos algo mais firme que um intolerante e mais terrível que um fanático. Uma pessoa de opinião definida. Mas a opinião definida deve, nesse sentido, começar com as questões básicas do pensamento humano e estas não devem ser descartadas como coisas irrelevantes, tal como acontece com a religião em nossos dias. Mesmo se pensarmos na religião como um problema insolúvel, não deveremos considerá-la irrelevante. Mesmo se não tivermos nenhuma opinião a respeito das verdades definitivas, deveremos sentir que onde quer que tal questão exista no homem, deve ser para essa pessoa algo mais importante que todas as demais coisas. No momento em que uma coisa a deixa de ser incognoscível, passa a ser indispensável. Não pode haver dúvida, penso eu, de que existe em nosso tempo a ideia de que há algo limitado ou irrelevante, ou mesmo mesquinho em atacar a religião de um homem, ou discuti-la em matéria de política ou ética. Tampouco pode haver dúvida de que tal acusação de limitação é em si mesmo quase grotescamente limitada. Tomemos um exemplo de acontecimentos relativamente atuais. Sabemos que não raro um homem era considerado um monstro de intolerância e obscurantismo caso suspeitasse dos japoneses, ou lamentasse a ascensão dos japoneses, pelo fato de os japoneses serem pagãos. Ninguém pensaria existir nada de obsoleto ou fanático em desconfiar de um povo conta das diferenças práticas ou nos mecanismos políticos. Ninguém pensaria ser intolerante dizer de um povo receamos a influência deles, pois são protecionistas. Ninguém pensaria ser tacanho dizer lamento que tenham progredido porque são socialistas ou individualistas manchesterianos ou ferrenhos defensores do militarismo e do serviço militar obrigatório. Importa muito a diferença de opinião sobre a natureza dos parlamentos, mas a diferença de opinião a respeito da natureza do pecado não significa absolutamente nada. A diferença de opinião acerca do objeto dos impostos tem muita importância, mas a diferença de opinião acerca da finalidade da existência humana não tem nenhuma importância. Temos o direito de desconfiar de alguém que vive num tipo diferente de municipalidade, mas não temos o direito de suspeitar de um homem que vive num tipo diferente de cosmo. Este tipo de esclarecimento certamente tem relação com o tipo menos esclarecido que se possa imaginar. Para recorrer a uma frease que empreguei anteriormente, isso equivale dizer que tudo tem importância, exceto tudo. 398 A religião é exatamente o tipo de coisa que não pode ser deixada de fora, porque inclui tudo. A mais desatenta das pessoas não pode colocar tudo dentro de uma mala de mão e simplesmente esquecer a mala. Gostemos ou não, sempre temos uma ideia geral sobre a existência e tal visão. Gostemos ou não, altera, ou, mais precisamente, cria e envolve tudo o que dizemos ou fazemos. Caso consideremos o Cosmo como um sonho, consideraremos a questão fiscal como um sonho. Caso consideremos o Cosmo como uma piada, consideraremos a Catedral de São Paulo como uma piada. Caso tudo seja ruim, então devemos acreditar que a cerveja é ruim. Caso tudo seja bom, seremos forçados à conclusão um tanto fantástica de que a filantropia científica é boa. Todo homem comum deve defender um sistema metafísico e crê-lo firmemente. A grande possibilidade é de que possa ter acreditado nele tão firmemente tanto tempo que o tenha esquecido o completo. A referida situação, com certeza, é possível. De fato, é a situação de todo o mundo moderno. O mundo moderno está repleto de homens que creem dogmas de modo tão inflexível que nem mesmo sabem que são dogmas. Pode ser dito até que o mundo moderno, como um corpo coletivo, crê em certos dogmas com tanto vigor que nem sabe que são dogmas. Pode ser considerado dogmático, exemplo, em certos círculos tidos como progressistas, supor a perfeição ou aprimoramento do homem no outro mundo. Mas não é considerado dogmático supor a perfeição ou aprimoramento do homem neste mundo. Ainda que a ideia de progresso não esteja demonstrada tanto quanto não está a ideia de imortalidade seja, do ponto de vista racionalista, muito improvável. O progresso é um de nossos dogmas, e um dogma é algo que não é tido como dogmático. Ou, novamente, não vemos nada de dogmático na inspiradora, embora demasiado assustadora, ciência física, que afirma devermos coletar os fatos pelos fatos, mesmo que pareçam tão inúteis como gravetos e fios de palha. Esta é uma grande sugestiva ideia cuja utilidade pode ser provada, mas que, considerada em abstrato, é tão questionável quanto recorrer a oráculos ou a templos sagrados, que dizem ser capazes de se comprovar. Assim, não estarmos numa civilização que acredita firmemente em oráculos ou locais sagrados. Vemos o total furor daqueles que se mataram para descobrir o santo sepulcro. No entanto, estarmos numa civilização que acredita no dogma dos fatos pelos fatos. Não vemos o total furor daqueles que se matam para descobrir o polo norte. Não me refiro a uma defensável utilidade suprema que é verdadeira tanto em relação às cruzadas quanto em relação às explorações polares. Digo apenas que vemos a singularidade estética e superficial, a qualidade assustadora da ideia de homens cruzando um continente com exércitos para conquistar um lugar onde um homem morreu. Contudo, não vemos a singularidade estética e assustadora de homens morrendo em agonia para descobrir um lugar onde ninguém vive. Um lugar que é interessante apenas porque supõe ser o lugar de encontro de algumas linhas que não existem. empreendamos uma longa jornada e comecemos uma busca incômoda. Escavemos e procuremos até encontrarmos nossas próprias opiniões. Os dogmas que realmente defendamos são muito mais fantásticos e, talvez, muito mais belos do que pensamos. No curso destes ensaios, temo ter falado de tempos em tempos, de racionalistas e de racionalismo de uma forma depreciativa. Estar cheio daquela brandura que deve vir ao fim das coisas, até mesmo ao fim de um livro. Peço desculpas aos racionalistas, exatamente chamá-los de racionalistas. Não é racionalistas. Todos nós acreditamos em contos de fada e neles vivemos. Alguns, com um suntuoso viés literário, acreditam na existência de uma mulher vestida de sou. 399 Outros, com um instinto mais rústico, mais élfico, como o senhor Maccabi, acreditam apenas no impossível sou propriamente dito. Alguns acreditam no indemonstrável dogma da existência de Deus. Outros, no igualmente indemostrável dogma da existência do homem da casa ao lado. As verdades se transformam em dogmas no instante em que são contestadas. Assim, todo homem que expressa uma dúvida descreve uma religião. E o ceticismo de nosso tempo realmente não destrói as crenças. Ao contrário, as cria, definiu-lhes os limites e a forma simples e desafiante. Nós, que somos liberais, antes acreditávamos no liberalismo como um leve truísmo. Nós, que acreditávamos no patriotismo, antes o considerávamos razoável, e pensávamos pouco a esse respeito. Agora que sabemos que é incompreensível, o consideramos correto. Nós, que somos cristãos, nunca nos demos conta do grande senso comum filosófico inerente àquele mistério, até que os escritores anticristãos nos chamaram a atenção. A grande marcha da destruição mental continuará. Tudo será negado. Tudo se tornará um credo. É razoável negar a existência das pedras da rua. Será um dogma religioso declará-lo. É uma tese irracional dizer que vivemos num sonho. Será sanidade mística dizer que estamos acordados. Velas serão acesas para testar que dois mais dois são quatro. Espadas serão empunhadas para provar que as folhas são verdes no verão. Ficaremos a defender não somente as virtudes e sanidades inacreditáveis da vida humana, mas algo mais inacreditável ainda. Este imenso universo impossível que salta aos olhos. Seremos aqueles que olharão a grama e os seus impossíveis com estranha coragem. Seremos aqueles que viram e creram. 384 George Bernard Shaw 385 em inglês Chichi Mimashini É um romance de ficção científica de H.G. Wells publicado pela primeira vez em 1895. É a primeira obra de ficção científica a propor o conceito da viagem no tempo utilizando um veículo que permite ao operador viajar para o local e para a que quiser de forma seletiva. 386 em português Três soldados É uma coletânea de contos em que os três soldados do título Learoued, Muvane e Orteris que já haviam aparecido na coletânea anterior chamada Palinthales on Tihios de 1888 aparecem em novas situações. 387 em português As armas e o homem É uma comédia cujo título se baseia no primeiro verso da Eneida de Virgílio. A peça se passa durante a guerra servo-búlgara de 1885 e foi um dos primeiros sucessos comerciais de Chau. 388 Ciro William Atzon ganhou o suficiente destaque e sua poesia a ponto de ser sagrado o cavaleiro. Chegou a ser considerado após a morte de Lorde Enison uma escolha óbvia para a indicação como poeta laureado em 1896. No entanto, ao se opor desde o início A Guerra dos Boeris foi considerado politicamente inviável para a indicação sendo substituído a Freire Austin. 389 Robert Bontini Cunningham e Graham foi um autor e político britânico que escreveu muitos livros baseados em suas aventuras nas partes mais remotas do planeta. Foi amigo de Bernard Chow e de Josep Conrad e os usou como modelo de algumas personagens. 390 Coventry Patmory foi um poeta e crítico inglês convertido ao catolicismo em 1862 que escreveu poemas principalmente sobre amor marital e temas religiosos. 391 O termo escola de Manchester foi utilizado pela primeira vez em 1848 Benjamin de Israel em relação aos teóricos defensores do livre comércio que se opunham às guerras e ao imperialismo inglês. Teoricamente os seguidores dessa forma de compreender o fluxo dos mercados se baseavam nas ideias de Davi Umi Adam Smith e Jean-Baptiste Say Entre os principais defensores estavam Richard Cobden e John Bridge 392 Maior rua comercial de Londres e desde o século XVIII se destaca pelo comércio elegante e refinado 393 Monumento em Mármore de Carrara construído na área do Ead Park em Londres projetado em 1821 nos moldes do Arco do Triunfo de Constantino em Roma John Inache foi originalmente erigido no Timal para servir como porta de entrada para o novo Palácio de Buckingham em 1851 foi colocado na posição em que se encontra hoje 394 John Morley foi um estadista liberal e literato antes de entrar para a política foi editor da Fortinitly Review e da Palma Algasette opôs-se à Guerra dos Boeres pois via a política imperialista como uma forma de expansão do Estado e a referida à guerra como um perigoso aumento de despesas que influenciaria mudanças nas estruturas econômica e social do país 395 Vision também significa imaginação Chesterton está fazendo um jogo de palavras impossível de traduzir isso que mais para frente ele fala em sonho de perfeição 396 Chesterton se refere à passagem de PR 29,18 na Bíblia de Jerusalém o trecho foi traduzido como quando não há visão o povo não tem freio e na Bíblia da CNBB quando falta profecia o povo se corrompe na versão em português da Trinitaria a Biblia Societe e em várias outras Bíblias Protestantes a passagem é traduzida utilizando o termo profecia em vez de visão e vezes o verbo perecer é utilizado em substituição ao corromper vale a ver também a passagem de PR 11,14 falta de direção o povo se arruína que traz a mesma ideia 397 Paul Crujer foi um líder político sul-africano quatro vezes presidente da República do Transvaal e resistiu ferozmente aos planos de Cecil Rhodes de unificação da África do Sul 398 ver capítulo 1 399 referência à descrição de Maria no Apocalipse de São João ponto pus fácil a doutrina e dignidade de Ereges ortodoxia 400 deixem-me começar citando dois trechos um de Rousseau que o outro do próprio GK Chesterton não obstante traz da arrogância da intelectualidade do século XX escreveu que Chesterton acreditava estar em atividade um poder corruptor que não era meramente humano 401 e Chesterton escreveu num ensaio chamado em defesa das coisas feias que há quem diga que o exterior sexual ou físico de outra pessoa lhe é indiferente que só se preocupa com a comunhão mental mas tais pessoas não nos deterão há certas declarações que ninguém julga acreditar não obstante são feitas muitas vezes .402 o senso comum portanto nos proíbe de acreditar em coisas tolas assim como nos faz suspeitar de que há mais coisas na desordem no mundo do que apenas nós mesmos somos quem somos em primeiro lugar porque nossa existência é em si mesma um dom que não é autoconcedido ou que podemos criar intermédio de nossos esforços não somos simes reencarnados nem deuses nem um processo instável em vias de se tornar algo diferente do que somos nada mais do que o mais apto dos sobreviventes pois como Chesterton observou com a perspicácia de sempre a sobrevivência do mais apto significa somente a sobrevivência daqueles que de fato sobreviveram e sabemos ao menos isto sabemos que sobrevivemos sabemos que rejeitamos o perigo supremo que dúvida até mesmo do que somos o perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se lemos em otodoxia da mesma forma como uma geração poderia impedir a própria existência da geração seguinte com todo mundo entrando no convento ou pulando no mar assim um grupo de pensadores pode até certo ponto impedir a expansão do pensamento humano ensinando a geração seguinte que nenhum pensamento humano tem validade alguma é um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade mínima que seja há um pensamento que bloqueia o pensamento esse é o único pensamento que deveria ser bloqueado é o mal supremo contra o qual toda a autoridade religiosa se voltou ponto 403 assim sobrevivemos pois estamos aqui portanto queremos determinar o que é um sobrevivente humano neste planeta e o que deve fazer ao descobrir que de fato existe o hereje é em substância alguém que diz que nós mesmos devemos começar a criar um mundo que não tenha qualquer um dos óbvios limites e defeitos deste mundo que devemos moldar um outro tipo de homem pois aquilo que somos certamente é alguma espécie de gigantesco erro cósmico outro lado o pensador ortodoxo sem dúvida concorda que algo certamente está errado sabe que a doutrina do pecado original precisa de menos comprovação do que um simples passeio pelas ruas e a pergunta qual é o significado da queda do homem? Chesterton refletiu eu só podia responder com sinceridade total seja lá o que sou eu não sou eu mesmo esse é o primeiro paradoxo da nossa religião algo que nunca conhecemos em nenhum sentido pleno não apenas é melhor do que nós mas até nos é mais natural do que nós mesmos e para isso não existe realmente um teste certo aquele meramente experimental com o qual estas páginas começaram o teste da cela acolchoada e da porta aberta foi só depois de conhecer a ortodoxia que conheci a emancipação mental ponto 404 no entanto somos criaturas que se me permitirem ao cair nos erros ainda são capazes de dar graças e de contar as folhas das árvores pela manhã o fato de a condenação eterna a ser para nós uma possibilidade real é apenas um outro lado do risco da glória de modo que podemos agradecer ao próximo pelo copo d'água porque não precisava nos oferecer a estrutura do cosmo é tal que temos tanto a água quanto o copo juntamente com a capacidade de dá-los onde não são necessários ou nos recusarmos a ofertá-los onde deveríamos caso a condenação não fosse possível nas pequenas coisas não haveria grandes coisas é isso que as vidas comuns são diante de Deus tão importantes quanto as vidas heroicas deste modo a primeira coisa que precisamos conhecer a nosso respeito é a nossa filosofia caso vivamos num mundo em que a condenação eterna seja possível porque a ação de graças pode ser recusada ponto quanto pensar uma ocupação perigosa na autobiografia chesterton recordou que chamara a coletânea sobre rudyard kepling george bernard chau e hg wells justamente de hereges foi porque dissera cada um deles cometeu um erro supremo religioso 405 tal título naturalmente levou ao desafio irresistível para chesterton de nos dizer não o que discordava mas sobre o que dizia a esse respeito sua própria teologia a este último manifesto chamou de ortodoxia embora tivesse confessado que não estava totalmente feliz com o título até que aos poucos percebeu haver nele algo muito provocador começou a tomar consciência de que no mundo moderno havia somente uma heresia imperdoável e esta era a ortodoxia cristã clássica todos o aplaudiam ou brincavam com ele até perceberem que chesterton realmente tensionava dizer o que disse 406 o que pretendia chamar de ortodoxia era em substância aquilo que estava na doutrina como a igreja entendia tais crenças são a base de nossa dignidade e a dignidade fica de alguma forma abalada cada vez que buscamos mudar uma vírgula de seu conteúdo de fato o próprio esforço em mudá-las é em si mesmo um instrumento do processo de tecer ou criar um outro tipo de homem diferente daquele descrito pela doutrina fim para mudar o homem devemos primeiramente mudar as crenças isso que pensar é uma ocupação perigosa pois ao mudar de ideia podemos acabar mudar mundo podemos ser mortos nossas crenças mas podemos ser mais facilmente destruídos pelas doutrinas e enquanto Marte deve saber que morre o restante de nós deve saber acima de tudo que vive pois para o primeiro a fé deve ser o bastante mas para os últimos a doutrina é necessária se também quisermos manter a dignidade de ponto quem serão nossos mestres portanto temos uma natureza privilegiada a natureza humana não muda 407 como observou Erick Woegelin no sexto e último capítulo de A Nova Ciência da Política intitulado Fim da Modernidade mas também temos uma segunda natureza aquilo que escolhemos ser e conhecer para isso precisamos de um mestre e para tal ensino escreveu Leustraus no entanto as maiores inteligências proferem monólogos e contradizem umas às outras a respeito dos assuntos mais importantes 408 mas essa própria contradição entre as grandes inteligências significa que nós mesmos devemos julgar os grandes mestres que nem sempre ou mesmo durante boa parte de nossas vidas vivem entre nós então devemos aprender com os livros dos grandes pensadores isso quer dizer evidentemente que devemos decidir dentre os grandes mestres dentre os grandes livros quem serão nossos mentores a respeito do ordenamento das coisas pois grandes mestres entram em contradição devemos buscar entre os grandes livros aqueles que não contradizem a realidade aqueles que servem de guia para aquilo que nos é dado como escolhemos Leustraus sugere que só podemos fazê-lo pelo próprio raciocínio refletindo acerca de si mesmo compreender o que temos uma razão que funciona bem a partir disto concluímos juntamente com Straus essa experiência é totalmente independente quer compreendamos que algo é agradável ou desagradável belo ou feio leva-nos a perceber que todos os males são em certo sentido necessários caso tenha de existir compreensão permite-nos aceitar todos os males que recaem sobre nós e podem muito bem partir o coração no espírito de bons cidadãos da cidade de Deus ao nos tornarmos conscientes da dignidade da razão percebemos o verdadeiro fundamento da dignidade do homem e com isso a bondade do mundo quer a compreendamos como criada ou incriada que é a origem do homem porque é a origem da inteligência humana ponto quatrocentos e nove esta observação nos remete é claro diretamente para a temática central de Chesterton de nos sentirmos com saudades do lar estando em casa ponto quatrocentos e dez remete-nos a como a doutrina cristã da ressurreição do corpo se relaciona com as noções aristotélicas de impossibilidade da amizade com o primeiro motor que é o raciocínio refletindo acerca de si mesmo remete-nos a pensar se o objeto da revelação também é verdade se a doutrina a pensar a respeito da verdade da vida a pensar se nossa dignidade inclui as doutrinas e dogmas a pensar adequadamente sobre a ordem das coisas que não precisavam existir ou seja sobre a liberdade de um Deus que não precisava criar e a respeito de se podemos ou não suportar toda a verdade a respeito de nossa existência no ordenamento das coisas um tema que muitas vezes vemos expresso nos escritos de João Paulo II leu Strauss também ficou conhecido outra doutrina famosa uma doutrina bastante parecida com a experiência de Shisterton quando os herejas descobriram de repente que ele falava sério a respeito da ortodoxia no ensaio perseguição e a arte da escrita Strauss apresentou a conhecida tese a respeito dos grandes mestres que cuidadosamente apresentam e dissimulam a verdade das perigosas autoridades públicas e as revelam para sérios recrutas os quais chegam a ver a verdade dos escritos como um caminho para a verdade das coisas . 411 embora possa ser afirmado talvez que o estilo paradoxal de Shisterton seja uma forma de escrita secreta já que desarma o crítico de pensar Shisterton como perigoso para a ordem pública estabelecida ainda assim Shisterton como cristão estava muito preocupado que a verdade tivesse uma expressão pública assim como que ela fosse preservada certa elite ou inteligência acadêmica quando Shisterton convenceu os críticos de que realmente acreditava na ortodoxia clássica como encontrada na doutrina em santo tomás de aquino ele se tornou o verdadeiro herege ou seja não era mais aceito como parte da esfera pública intelectual não foi executado como sócrates mas foi isolado até mesmo cristãos constrangidos professarem uma verdade que poderia ser o que Shisterton dizia nesse sentido Shisterton continua a ser sinal de contradição já que defende um cristianismo que muda o mundo não mudar o próprio credo diante do neomodernismo que salvaria a fé ao mudar os dogmas conformando-os às doutrinas sempre mutantes do mundo o que gostaria de sugerir então é que o uso que Shisterton faz do paradoxo era de fato uma espécie de escrita secreta nem tanto para esconder a verdade mas para atrair a inteligência de quem busca algo para encontrar novos membros para a verdade que poderiam no início não suspeitar ou não estar dispostos a admitir que o que buscavam era a verdade ademais a compreensão do mal como um exercício mental necessário a guiar uma dignidade da razão e ao local apropriado da cidade de Deus o único lar adequado ao homem tema chestertoniano clássico nos aponta para a relação entre a doutrina da verdade e a doutrina da dignidade humana no pensamento de GK Chesterton talvez o melhor exemplo disso possa ser encontrado naquelas linhas quase ao final da autobiografia em que Chesterton nos conta de novo profeticamente a relação da ortodoxia da dignidade humana e da vinda do estado absoluto da genética mas quem quer que leia este livro escreveu verá que desde o começo o meu instinto sobre a justiça a liberdade e a igualdade eram um tanto diferente do instinto corrente nesta nossa e de todas as tendências em direção à concentração e à massificação era meu instintivo defender as nações pequenas e as famílias pobres eu não entendia verdadeiramente o que eu queria dizer com liberdade até que eu o vi chamada com nome de dignidade humana este era um nome novo para mim conquanto fosse parte de um credo de aproximadamente dois mil anos de idade enfim eu desejei sagamente que o homem tivesse algo de seu mesmo que fosse só o seu próprio corpo à medida que tenha avançado a concentração materialista em breve um homem não terá nada nem mesmo seu próprio corpo já pairam no horizonte os revoantes açoites da esterilização e da higiene social aplicadas a todos impostas ninguém ponto 412 o pensamento certo a opinião certa a ortodoxia são como sugere Strauss os fundamentos apropriados da dignidade humana santo tomás de aquino já assinalava que a visão de deus é em parte um ato de nossos intelectos agraciados assim embora a salvação do homem inclua toda a pessoa um erro intelectual no entanto é no fim das contas um atentado ao valor humano as ideias irão continuar a argumentação continuará até a sua conclusão definitiva se não nosso intermédio então o meio de outras pessoas a boa vontade sozinha não nos salvará neste ponto gostaria de sugerir que Chesterton é um dos grandes mestres em suas obras necessariamente nos deparamos com uma das inteligências supremas pela qual devemos localizar as outras grandes inteligências no tratado de Amicitia de Marco Túlio Cícero há uma passagem memorável que falava dos próprios diálogos de Amicitia de Oficis e de Senectute Cícero notou que exposições desse tipo parecem carregar consigo uma certeza especial quando colocadas nas bocas de personagens de uma geração mais antiga especialmente naqueles que foram homens eminentes 413 minha geração não teve a sorte de conhecer Chesterton pessoalmente logo tivemos de conhecê-lo pelos livros a conversa da humanidade com o maior dos mestres não cessará porque aqueles que nos falam estão mortos a tradição não aceita submeter-se a pequena e arrogante oligarquia dos que parecem vagar aí observou sarcasticamente em ortodoxia todos os democratas desaprovam que homens sejam desclassificados pela contingência do nascimento a tradição contesta que sejam desclassificados pela contingência da morte 414 esta observação foi o modo de Chesterton elaborar a questão de Strauss sobre a situação das grandes inteligências o ponto exato em que de forma mais clara o grande ensinamento de Chesterton entre em jogo está centrado no modo como fé e razão se reúne numa só pessoa fé e razão estarão eternamente separadas a menos que de alguma forma em algum lugar ambas sejam tratadas com atenção e existam na mesma mente ponto 415 a passagem fundamental para ilustrar e isso é encontrada no prefácio de ortodoxia quando lemos é propósito do autor tentar uma explicação não de se a fé cristã deva ser seguida mas de como ele pessoalmente chegou a acreditar nela o livro está portanto disposto na forma do princípio positivo de mistérios e soluções compreende primeiramente todas as especulações solitárias e sinceras do próprio autor e posteriormente lida com todo surpreendente método como de súbito foram todas satisfeitas pela teologia cristã o autor as tem como um credo convincente contudo se não o forem ao menos são uma reiterada e surpreendente coincidência ponto 416 tal passagem extraordinária se dirige a problemática extraordinária se a fé é necessária e razão de modo que o conteúdo da razão chega de alguma forma corrompido quando atinge um contexto de fé ponto 417 a abordagem de Chesterton a tal questão é um tanto empírica de algum modo como nos dizem ortodoxia tinha uma percepção do cristianismo tanto da parte dos que lhe faziam a objeção que pareciam ávidos para lançar sobre ele quaisquer armas como da própria percepção de que se o cristianismo não existisse teria de tê-lo inventado para si ponto 418 tal afirmação é quase a única vez na moderna literatura creio que o ateísmo foi combinado com sucesso com o cristianismo teologicamente em todo o caso não podemos dizer que as verdades da fé podem ser todas justificadas pela razão mas podem ser justificadas a partir da razão dizer de modo que a encarnação exemplo seja a resposta para os questionamentos filosóficos que não podem ser enfrentados adequadamente ou ao menos refutados sem a levar em conta ponto levando em conta o credo assim Chesterton foi capaz de escrever quase ao fim de ortodoxia contudo farei uma pausa para observar que quanto mais via simples argumentos abstratos contra a cosmologia cristã menos os cogitava ouso dizer que ao descobrir que a atmosfera moral da encarnação era o senso comum logo olhei para os argumentos intelectualmente instituídos contra a encarnação e percebi que era um contrassenso comum ponto 419 o que é importante nesse ponto é a insistência de Chesterton em nos dizer como levou a sério os argumentos lógicos contra a encarnação como expressões de visões de mundo que cedo ou tarde afetariam a dignidade humana porque eram erros da inteligência o credo então não é somente algo que deve ser recitado mas algo que deve ser pensado Flannery O'Connor captou um pouco disso na sua obra Mysterium Maners onde escreveu o dogma é um instrumento para penetrar na realidade o dogma cristão trata da única coisa que restou no mundo e que certamente guarda e respeita o mistério o escritor de ficção é um observador no início no fim e sempre mas não pode ser um observador adequado a menos que esteja livre da incerteza a respeito do que vê aqueles que não possuem valores absolutos não podem deixar o relativo ser apenas relativo sempre o elevem ao nível do absoluto o escritor de ficção católica é totalmente livre para observar não sente o chamado para assumir o papel de Deus ou criar um novo universo sente-se perfeitamente livre para olhar para o que já existe e mostrar exatamente o que V.420 herejas foi dedicado aos filósofos literários como GB Shaw Rudyard Kipling e H.G. Wells que graças ao brilhantismo eram forçados a absolutizar suas construções pois o dogma não os poupava de ver este mundo estavam sempre para usar a expressão de Flannery ou Cominor elevando o relativo ao nível do absoluto então quase profeticamente Chesterton concluiu herejas com o dogma de que fim precisaríamos da fé até para ver aquilo que já estávamos admirando nós que somos cristãos nunca nos daremos conta do grande senso comum filosófico inerente àquele mistério até que os escritores anticristãos nos chamaram a atenção a grande marcha da destruição mental continuará tudo será negado tudo se tornará um credo ficaremos a defender não somente as virtudes e sanidades inacreditáveis da vida humana mas algo mais inacreditável ainda este imenso universo impossível que salta aos olhos seremos aqueles que olharão a grama e os seus impossíveis com estranha coragem seremos aqueles que viram e creram ponto 421 qualquer pessoa familiarizada com o livro do padre Stanley já que OSB Tiroar oficiência anti-wise to good que traz a correta tese histórica de que ao final a teologia cristã não há razão humana ou qualquer outra coisa nos deixou ver este incrível universo 422 tal pessoa não pode deixar de se maravilhar com a previsão certeira de Chesterton ponto 423 ele percebeu que os hereges apesar de toda a boa vontade não eram de fato ortodoxos não eram realmente capazes de ver o mundo e a grama crescendo em direção aos seus azuis ponto Chesterton e o paradoxo Chesterton muito facilmente admitimos não se presta a rodapés ao aparato padrão do discurso acadêmico poucos são os que fazem referência a Chesterton fazendo uma citação precisa muitas vezes nos vemos falando como disse Chesterton em algum lugar então prosseguimos e o citamos com razoável cuidado porque ele realmente nos ensinou porque seu ensinamento é a grande contradição dos outros grandes mestres normalmente damos crédito a Chesterton ao ignorar a numeração das páginas se vale a fazer determinada coisa vale a fazê-la logo brincamos desejando que tivéssemos sido os primeiros a dizer isso mas felizes não termos sido tal pessoa pois de certa forma é ainda mais formidável descobrir o que já foi descoberto descobrir a Inglaterra pensar que ela é realmente o fim do mundo Chesterton continua sendo ainda hoje um dos escritores mais citados e citáveis da língua inglesa ponto 424 embora não sejam poucos os que continuam a professar ficarem aborrecidos com a infinidade de paradoxos confesso achá-los divertidos memoráveis sinais de alerta contudo o ponto de deleite sempre esteve próximo do centro metafísico da realidade como quando descobriu em ortodoxia que motivo pelo qual o sol nascia a cada dia poderia não ser um determinismo enfadonho mas um acaso encantador e a alegria da repetição era se mesma um espanto cada um de nós suponho pode fazer um relato pessoal ou autobiográfico dos encontros com Chesterton a ensinar a respeito da estrutura da realidade sobre o que chamava de sanidade não digo que tenhamos de ter visitado beaconsfiel eward square ou que devamos ser bem idosos para ter ouvido Chesterton palestrar ou conversar ao contrário cada um tem a própria história intelectual que o levou de uma forma ou de outra da heresia ao dogma da doutrina à sanidade cresci numa em que estava fora de moda e era até errado ler ou gustar particularmente de Chesterton é claro nem tinha ouvido falar dele até chegar a uns vinte e poucos anos mas esse era um outro problema pois levei esse tempo todo para começar a entender o que significava em primeiro lugar uma inteligência católica o tipo de catolicismo de Chesterton como chamavam era tido como obsoleto ciência história ecumenismo teologia e até mesmo filosofia tudo conspirava para fazer dele um pitoresco inglês que talvez só sobrevivesse causa das histórias de detetive do P. Brown confesso no entanto que nunca li as histórias do padre Brown a não ser uma ou duas histórias curtas não gosto de histórias de mistério embora sejam uma arte nobre para ser exato citei inúmeras vezes o comentário de Chesterton de que devemos cometer assassinatos o tempo todo mas ao escrever a respeito em histórias policiais esta é afinal de contas uma observação de Platão de que o conhecimento do mal não é mal mas bom Chesterton estava muito certo de que um dos grandes argumentos para ser cristão era porque isso permitia compreender a verdadeira natureza e as profundezas do mal que havia em nós mesmos e no mundo a crucificação era o fim de encarnação mesmo ao ser seguida pela ressurreição ponto alegria afinal penso que devemos considerar seriamente o motivo que levou Chesterton a ingressar na igreja quando as pessoas me perguntam que você ingressou na igreja de Roma a primeira resposta básica é para me livrar dos meus pecados 425 somos fiéis ao seu testemunho se o tomarmos quase literalmente como um homem que sabia o alcance do mal que havia nele não somente como uma possibilidade segundo a qual inventaria assassinatos inimagináveis para o seu padre Brown mas como a afirmação de um fato Chesterton sabia muito bem que negar a possibilidade ou a realidade do mal humano significava uma heresia básica a de reduzir cada homem e cada mulher a insignificância a última a um ser sem nada a fazer no mundo sem um feito derradeiro assim neste contexto Chesterton descobriu a ética da terra dos elfos em que veio minha mente uma impressão indefinida e incomensurável de que de alguma maneira todo o bem era um vestígio a ser guardado e mantido como sagrado proveniente de alguma ruína primordial senti tudo isso e a minha não incente voltar ao sentimento e durante todo esse tempo nem sequer havia pensado na teologia cristã no entanto o fato de não nos salvarmos nós mesmos não significa que não há nada a ser salvo não significa que não há nada além daquilo que criamos Chesterton sabia é claro que o intelecto era capaz de nos decepcionar o coração mesmo com pecados muitas vezes era menos perigoso do que uma inteligência em erro ao final da obra a ticatolique Shurchan de conversão confessou tenho muito mais simpatia pela pessoa que abandona a igreja um caso amoroso do que aquele que a deixa causa de prolixa a teoria alemã que prova que Deus é mau ou que as crianças são uma espécie de símio mórbido 427 a arrogância do século XX como observou Russell Kirk propõe um poder corruptor em funcionamento no cosmo mais que humano 428 a resposta a tal poder está não na suspensão do pensar mas no pensar corretamente crenças religiosas e filosoficas são realmente tão perigosas quanto fogo e nada pode tirar-lhes a beleza do perigo mas há apenas uma forma de nos protegermos do perigo excessivo que oferecem devemos emergir na filosofia e nos encharcar de religião 1.429 mas com que razão e com qual filosofia começo estas reflexões fazendo referência ao professor Leustrauss e no interesse que tinha proteger ao menos um local para a revelação da vida civil e dos filósofos que não suportam a verdade Strauss sabia diferente de Santo Tomás de Aquino que apenas uns poucos poderiam esperar ser verdadeiramente sábios e um grupo ainda menor pode tolerar a verdade uma vez que a tenha encontrado Strauss se preocupava com Sócrates em Atenas ao passo que os cristãos preocupavam-se com o Cristo em Jerusalém diante de Pilatos sugeri que o prefácio de Chesterton a ortodoxia seja o elo de união apropriado entre fé e razão o relato de como um homem veio a crer de como os enigmas verdadeiramente experimentados na vida são resolvidos pelos dogmas de como a filosofia cristã é muito estranha caso não seja de fato verdadeira há no seu caráter algo que o levou a exagerar um pouco até que ponto todos os homens chegariam fim a prestar atenção à razão nas suas controvérsias sempre admite que eles ouvirão a voz da razão isto é crê firmemente que os homens se convencerão com argumentos quando chegarem ao fim do argumento mas o seu senso comum lhe diz também que não se pode argumentar indefinidamente ponto 430 Xterton prosseguiu fazendo uma óbvia referência à argumentação do Aquinate na suma teologia sobre se a lei divina era necessária para cumprir e conhecer a lei natural em essência Xterton demonstrou que tantos desvios e interferências tantas digressões interessantes mas sem saída chegariam a um ponto tal que os argumentos para a maior parte dos homens nunca seriam capazes de chegar a uma conclusão final para onde isso levaria o homem comum Santo Tomás é da opinião de que as almas dos rudes trabalhadores e de todas as pessoas simples são tão importantes como as almas dos pensadores e dos investigadores da verdade e pergunta como é que essas pessoas poderão arranjar tempo para raciocinar tão longamente como exige a busca da verdade o seu argumento da revelação não é pois contra a razão mas a favor da revelação a conclusão que ele tira daí é que os homens devem receber as verdades morais mais elevadas de modo miraculoso ou a maioria dos homens não as receberia absolutamente 431 no contexto da moderna filosofia política e moral esta é uma conclusão digna de nota pois leva em conta a facilidade com que os hereges são hereges mas também respeita a jurisdição da razão e sua ligação com a realidade a mente não se torna um instrumento incapaz de verdade em busca da verdade 432 ou seja os seres humanos como pessoas na verdade estão relacionados às coisas supremas ainda ao sustentar que podemos conhecer sem auxílio o mundo sua ordem e a causa das coisas com nossos poderes pessoais caso nos sejam apresentados Chesterton evitava a escrita se freada e o elitismo que poderia de alguma forma levar a uma tese de duas verdades ou a negação das coisas supremas para a maioria dos homens o fato é que escreveu Dorothy Sayeres neste país cristão não há uma entre 100 pessoas que tem a mínima noção do que a igreja nos ensina a respeito de Deus do homem da sociedade ou da pessoa de Cristo 433 GK Chesterton em hereges em ortodoxia não só proclamou que isso significava desconhecer tais doutrinas em termos de dignidade humana mas também nos livrou de conhecê-las de conhecê-las pela argumentação ou pela revelação para que víssemos nós mesmos como responderiam os enigmas que a vida nos apresenta Chesterton nos ensina em outras palavras a ser filósofos quando os grandes mestres discordam sobre as verdades supremas a respeito das doutrinas básicas e dos dogmas de nossa dignidade e liberdade parece-me que GK Chesterton em seus livros permanece o maior dos mestres pois não somente seu credo é convincente em ter sido descoberto cerca de dois mil anos antes de seu tempo mas há uma repetida e surpreendente coincidência que de fato responde aos mistérios últimos de nossa existência a doutrina fundamenta a dignidade os hereges podem e vão nos levar para a ortodoxia finalmente não nos livramos do mal quando o cometemos mas quando pensamos e sabemos ser mal como cristãos não nos preocupamos com a comunhão mental pois sabemos que devemos ser salvos algo mais que um pensamento contudo nosso pensamento ao pensar sobre si não é muito diferente do pensamento puro como chamou Aristóteles não é diferente do verbo feito carne nossas inteligências não só estão unidas a todo o universo também estão unidas a nós a descoberta derradeira é que não só o cosmo nos é dado mas a de que temos a nós mesmos não apenas o universo nos é dado mas temos o autor do universo esta era para Chesterton a verdade última que ordenava apropriadamente todas as experiências que tivera ponto a maioria dos homens viu-se forçada a ser alegre no que concerne as pequenas coisas mas triste no que concerne as grandes no entanto não é próprio da natureza humana a ser assim o homem é mais ele próprio o homem é mais semelhante ao homem quando a alegria é a característica fundamental que se encontra nele alegria é o gigantesco segredo do cristão 434 a última das heresias é aquilo que causamos a nós mesmos alegria final a ortodoxia derradeira é que a nós é dado mais do que jamais teríamos imaginado James 5 tchau sj 400 o presente texto foi publicado em inglês na homilética em pastoral revião com o título on doctrine and dignity freon eretics tortodoshi e reimpresso no livro anoter sort of learning os direitos de tradução do artigo foram gentilmente cedidos pelo autor e pelo editor da homilética em pastoral revião pdavi meconi sj para o centro interdisciplinar de ética e economia personalista que autorizou a publicação como posfácio na presente edição do livro hereges de gk chesterton pela eclise a editora 401 kirk russell chesterton madinês anma dousis em modernage winter 1971 pg. 15 402 chesterton gk indefensio of glittings em de defendante londres denby 1914 pg. 113 403 chesterton gk orthodoxy in collected works volume 1 heretics orthodoxy de blattford controversies são francisco ignatius pres 1986 pg. 236 ao longo do texto optamos substituir as citações em inglês pela versão em português da edição que melhor correspondesse ao original mas vezes texto presente no artigo não corresponde a nenhuma das edições nesses casos decidimos bem fazer uma nova tradução a referida citação se encontra na edição da mundo cristão pg. 56 a 57 ver também torrance pf. ultimate belief trans científica cientifici revolutions em cross-correntes sumer 1980 p. 129 a 149 404 chesterton orthodoxy p. 363 405 chesterton autobiography of gk chesterton nova york chayden ward 1936 p. 179 406 idem e biden p. 180 407 voegelin eric tiniu science of politics chicago university of chicago pres 1952 p. 165 408 strauss leu what is liberal education in liberalism ancient and modern nova york basic books 1968 p. 7 409 idem e biden p. 8 410 chesterton orthodoxy p. 284 411 strauss leu persecution anti-art of riting in persecution anti-art of riting nova york freyepress 1952 p. 22 a. 23 412 chesterton autobiografia eclisei p. 388 a. 389 v. também chesterton gk eugenics amoterevius in collected works family society politics volume 4 what is wrong with your the superstition of divorce eugenics amoterevius angoters san francisco ignatius prez 1987 ixau sj james james ti hares teofal revolutions gk chesterton onti relation of man dignitito gestion doctrina in ti america benedictine review 32 32 304 a. 327 413 cícero de amicetia volume 1 livro 4 414 chesterton ortodoxi p. 251 415 ver jacques osb stanley l chesterton a. c. oficiense urbana university of lino express 1986 jacques osb stanley l chesterton landmark sear in chancior reality amotere sais lanyan university preso famerica 1986 páginas 63 a. 77 416 este prefácio não foi publicado pela ignatius preso utilizamos aqui a seguinte edição chesterton gk ortodoxi nova york doble da imagem 1959 páginas 6 417 strauss leu natural hit and story chicago university of chicago preso 1953 p. 164 strauss leu timutual influence of teologia and philosophy independent journal of philosophy 3 1979 p. 318 418 chesterton ortodoxia capítulo 6 chesterton hereges capítulo 20 419 chesterton ortodoxia p. 347 420 antiocominor flannery misterium manners ocasional prose nova york farrar strauss e giroux 1969 p. 178 vê também saires dorothy t. dog t. dog miste drama in t. in s. cal christian nova york m. 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 1978 p. 23 a 29 421 chesterton hereges capítulo 20 p. 283 a 284 422 jacques osb stanley l. t. roi oficiência anti-wastogode chicago university of chicago pres 1978 423 ver o estudo já citado sobre a visão de ciência na obra de chesterton do padre stanley l. jacques osb chesterton a ser oficiência 424 ver o livro marlin george et al tico otáblis chesterton san francisco ignatius pres 1986 c. s. lewis é tão citado quanto seu amigo chesterton ver que o bi clide a cia antologia of c. s. lewis amin awaq san diego arcura veste 1980 425 chesterton autobiografia p. 374 1426 chesterton ortodoxia p. 268 427 chesterton t. catholic churchan de conversion nova york macmillan 1926 p. 115 428 kirk russell t. recoverio of nors in enemies of t. permanente tings observations of abnormity in literature and politics peru xeru ou suguedem e compagnie 1984 p. 15 a 39 429 chesterton hereges p. 279 430 chesterton g. k. st. tomas aquinas in collected works volume 2 st. freon ciso facisi t. ver lasting man st. tomas aquinas san francisco ignatius pres 1986 p. 434 p. 434 p. 431 chesterton st. tomas aquinas p. 434 a 435 p. 432 chesterton st. tomas aquinas p. 541 diz chesterton segundo tomas aquino o objeto torna-se parte da inteligência mais do que isso segundo ele a inteligência torna-se então objeto todavia como um comentador acentua com agudeza ela só se torna objeto mas não o cria em outras palavras o objeto é objeto pode existir e existe de fato fora da inteligência ou na ausência dela e isso amplia a inteligência de que se torna parte p. 433 saires dorothy op city p. 35 p. 434 chesterton orthodoxy p. 364